O Outono da Idade Média parte 1, de João Ezinga, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Introdução Nayara Damas 100 anos desde o seu lançamento, O Outono da Idade Média, 1919, de João Ezinga, 1872 a 1945, continua a ser lido com grande admiração. Nas últimas décadas, sobretudo, quando ressurgiu o interesse pela reflexão historiográfica de Uzinga, inúmeros foram os historiadores que se dedicaram a pensar sobre o que faz dessa obra um clássico da historiografia, ao mesmo tempo que propunham um debate a respeito da atualidade de Uzinga para os estudos históricos. Em campos tão diversos como a história da arte, a teoria da história e a nova história cultural, Prestar contas com os erros e acertos da opção de Uzinga por compor a imagem de uma Idade Média outonal com um estilo imaginativo e uma prosa com acento poético significava também oportunidade para uma espécie de autoanálise da profissão de historiador, entre o passado e o futuro de uma ciência fundada sobre alicerces vacilantes. O Outono da Idade Média aponta para algumas das tensões permanentes associadas ao desejo simultâneo de compreender e narrar o passado. Desde sua publicação, o Outono foi recebido com reticência pela comunidade acadêmica. Embora celebrado pelo grande público, Uzinga foi acusado por seus colegas historiadores de ter produzido um belo livro, mas não de história. Até mesmo o fato de o livro obter laureas literárias seria um indício de uma falha fundamental. Como diz uma resenha de 1920, ela se refletiria mal para o historiador, tendo sempre uma nuance um pouco perigosa, alheias à essência da história, que não visa conjuntos harmoniosos ou efeitos pitorescos. Um para muitos desses críticos, o método e o estilo narrativo adotados por Uzinga, teriam dado à obra um ar estranhamente antiquado. 2. Para historiografia medieval produzida na Holanda no começo do século XX que privilegiava Documentos oficiais para tratar de questões econômicas e institucionais Traço, o Outono parecia um livro nascido velho, uma relíquia dos tempos em que a idade média era assunto para o romantismo literário. Por isso, o pertencimento deste livro ao campo da história acadêmica sempre teve um caráter ambíguo. O incômodo em relação à suposta falta de rigor científico do Outono não se dissipou totalmente. Mesmo que, com o passar do tempo, a opção de Uzinga por uma história da cultura voltada para a investigação das sensibilidades, dos sonhos e das representações culturais tenha se mostrado uma área importante para os estudos contemporâneos, sobretudo a partir dos anos 1980, com o advento da nova história cultural. Sua aposta inovadora na investigação dos modos de sentir e de pensar próprios a uma época histórica, próxima mas não redutível à história das mentalidades de matriz francesa, abriu caminho para uma abordagem que considera os sistemas de valores, os símbolos e as fantasias como uma realidade histórica tão importante quanto aquela do mundo social objetivo. Sob essa etiqueta que oscila entre a inovação e o atraso, entre a sedução da bela prose e a suspeita de suas concessões ao domínio do ornamento retórico, a obra de Uzinga sobre o final da Idade Média ocupa uma posição peculiar no cânone historiográfico. Mesmo nestes mais de 100 anos que nos separam da publicação do Outono, as láureas literárias concedidas a uma obra de história nem sempre são vistas com bons olhos. Contudo, ainda que com tal pano de fundo, uma obra longeva como Outono jamais esgotou a riqueza de seu sentido e a complexidade de suas reflexões, que só ganham vida na reencenação do diálogo que Uzinga constrói com o leitor. Quando o leitor aceita o convite de Uzinga para imaginar e ver o passado medieval, firma-se um contrato de leitor em que se deve manter um olhar crítico sobre o autor, pesar os seus argumentos ao mesmo tempo que se desfruta do texto também num sentido literário, pois se o autor é eminente e a imaginação do leitor é vívida, a obra deverá ser lida como se contasse uma história rica em complicação, suspense e desenlace. 3. Como afirma Uzinga no prefácio do livro, o projeto de escrever o Outono da Idade Média nasceu do desejo de compreender a arte dos irmãos Van Eyck e de seus seguidores. O interesse pela pintura flamengo é primitiva citou o autor no centro de uma disputa sobre qual seria o lugar desses pintores na cronologia da história da arte e da cultura europeia. O que estava em jogo era a possibilidade de identificar a obra dos Van Eyck com o alvorecer de um renascimento nórdico, paralelo ao mesmo anterior ao 400 italiano. Seria a arte dos Van Eyck o sintoma do começo de uma nova época ou a expressão de uma cultura que caminhava para sua conclusão? O realismo escrupuloso da arte flamengo indicaria uma ruptura com a arte gótica ou seria apenas um novo meio expressivo a serviço da representação de velhos temas e ideias? Essas questões estavam ligadas a um debate muito mais amplo sobre o próprio conceito de renascimento. Esse foi o momento em que as linhas de demarcação entre a Idade Média e o Renascimento, delineadas com traços fortes e precisos na obra do historiador suíço Jacobi Burcati, A Cultura do Renascimento na Itália, 1860, se tornaram cada vez mais incertas e flutuantes. Submetida a uma onda de revisionismo, a imagem que Burcati cria do 400 italiano como marco zero da modernidade europeia, quando teria emergido um novo senso de realidade e de autonomia moral do indivíduo, e aos poucos perdendo a sua ancoragem no tempo e no espaço. Na virada do século XIX para o XX, muitos de seus críticos chegaram a argumentar que ele não apenas teria falhado em perceber que o Renascimento havia começado antes do século XV, mas também que teria se equivocado ao retratá-lo como um fenômeno exclusivamente italiano. O outono pode ser lido como uma contribuição a esse debate. Em sua autobiografia, Meu Caminho para a História, 1943, O Izinga conta como, caminhando numa tarde de domingo pelos campos em torno de Groningen, subitamente teve uma visão, o final da Idade Média não como o anúncio do que estava por vir, mas como um momento de desvanecimento e decadência. Ponto. Nesses anos, era costume, seguindo Corajode, Fierens de Vaert e Carvou, ver a arte holandesa antiga como a alvorada do Renascimento nórdico. Minha visão ia radicamente contra isso. Quatro. Com essas palavras, ele delineava claramente sua posição frente aos historiadores da arte que reivindicavam a existência de um Renascimento nórdico. Na direção oposta dos que acreditavam poder vislumbrar no realismo da arte dos Van e que emergência de um novo sentimento pela realidade e pela natureza, O Izinga via ali a culminação do passado medieval, a expressão artística de uma época de decadência. O prefácio do Outorno traz as marcas dessa polêmica quando Izinga descreve sua obra como uma tentativa de mostrar que os séculos XIV e XV, na França e na Borgonha, não representavam o começo do Renascimento, mas sim os momentos finais de uma cultura em adiantado processo de amadurecimento, a proliferação de formas de pensar antigas e coercivas em lugar da semente viva do pensamento, o fernecimento e o enrijecimento de uma civilização rica. Esse é o conteúdo principal destas páginas, página 35 a 6. Em relação ao conceito de Renascimento nórdico, o olhar para a cultura medieval tardia como um período de decadência representava um certo retorno à visão de Burkhardt de que, em comparação com as cidades italianas, o norte da Europa seria ainda essencialmente medieval. Apesar de toda a admiração que confessava sentir pelo livro A Cultura do Renascimento na Itália, considerado por ele um tesouro de coisas magníficas, o Izinga pretende mostrar que o 400 italiano, a despeito das diferenças entre a Itália e o norte europeu, poderia ser incluído, junto à França e à Borgonha, em um círculo de civilização que acabava de ser fechado, página 36. Assim como muitas das características associadas por Burkhardt ou cultura renascentista, como o individualismo e o realismo estariam presentes também no norte. Com esse gesto, o Izinga torna o Renascimento menos moderno e mais medieval. Dessa perspectiva, a passagem da Idade Média para o Renascimento, que constitui o ponto final da narrativa do outono, não é vista como uma ruptura brusca nem como uma continuidade absoluta, mas como um processo complexo que teria se dado em meio ao colapso da cultura medieval. Segundo o Izinga, na história, assim como na natureza, a morte e a vida andam sempre lado a lado. Antigas formas de civilização morrem enquanto, ao mesmo tempo e no mesmo solo, o novo encontra alimento para florescer, página 35. Nessa composição em que morte e vida, novo e antigo, se entrecruzam e se fecundam, o brilho púrpura e ouro do Renascimento se transforma naquele de um só poente, em que os tons crepusculares do outono medieval se misturam aos tons alvorais da primavera renascentista, a ponto de se confundirem com o verso e o reverso de um mesmo processo. A complexidade temporal que o Izinga imprime a relação entre Idade Média e Renascimento se revela na metáfora outonal do título do livro. Em holandês, o neologismo herfestige não significa literalmente outono, herfest, mas algo como maré, tige, ou temporada de outono. Se a opção por essa metáfora teria a vantagem de sugerir um tempo marcado por um sentido de metamorfose e latência que apaga o recortês muito rígidos entre começo e fim de um ciclo, o outono pode ser uma estação tanto de queda e decomposição como de amadurecimento e colheita, tanto o anúncio do inverno quanto o presságio da futura primavera. A periodização implícita nessa metáfora indica que o Izinga não pretendia se ocupar apenas de um processo diacrônico de mudança histórica, mas sim com o entrelaçamento de declínio e renovação, em um tempo atravessado por um senso ambivalente de término e promessa, passível de ser revelado por um recorte que suspendesse, em parte, o tempo da cronologia traço, passado, presente e futuro estariam contidos simultaneamente no seu retrato da época tardo medieval. Mesmo quando, pouco depois do lançamento do outono, o Izinga confessa ter se arrependido do emprego dessa metáfora pelo risco da associação entre o processo histórico e os ciclos da natureza, ele pede que o leitor a tome como uma imagem que almeja capturar a atmosfera da época, evocando a beleza e a melancolia das cores ou tonais do espetáculo de uma cultura em vias de desaparecimento, a luz do crepúsculo da Idade Média, a imagem do século dos Van Eyck como prelúdio da modernidade se dissolve em meio aos matizes sombrios de uma cultura em declínio. Para o Izinga, a arte flamenga primitiva só poderia ser compreendida quando inserida no interior de seu próprio contexto e analisada não apenas do ponto de vista de seu aspecto formal, mas também de sua função como ornamento de vida para aqueles que encomendavam e admiravam. Em sua aula inaugural na Universidade de Groningen, O Elemento Estético das Representações Históricas, 1905, O Izinga defende que a imagem de uma época não deve ser extraída de sua arte como fenômeno isolado, pois aquela só se revela em toda a sua complexidade quando iluminada, ou mesmo refletida, por um estudo multiforme da tradição. Seis nesse jogo de espelhos em que a arte e a cultura se refletem e se iluminam, a tarefa do historiador deveria ser a compreensão do fazer artístico na sua relação com a totalidade cultural de uma época. No outono, isso significa colocar a obra dos irmãos Van Eyck e de seus seguidores num diálogo estreito e significativo com as expressões literárias do período, de modo a revelar a maneira como a imagem artística se relaciona com a palavra de cronistas, poetas, teólogos, filósofos e homens de letras em geral. Assim, o que começa como uma investigação no campo da história da arte sobre a pintura flamenga transforma-se finalmente num estudo histórico-cultural sobre as formas de vida e de pensamento da sociedade franco-borgonhesa dos séculos 14 e 15 como informa o subtítulo do outono. De modo a acessar as formas de vida e de pensamento da época, o Izinga seleciona um conjunto de documentos que permite o engajamento com a cultura do final da Idade Média a partir de seus próprios sentidos, representações e rituais, as fontes narrativas, sobretudo as crônicas, mas também a poesia, a literatura e os tratados políticos e religiosos. Há um gesto conscientemente polêmico nessa escolha. O Izinga sabia que essa opção representava um afastamento crítico em relação aos medievalistas de seu tempo, que haviam considerado esse tipo de documentação pouco confiável para a produção de uma história social e econômica do final da Idade Média. Para esses historiadores, a ênfase atribuída pelos cronistas ao ideal da cavalaria, num momento em que a nobreza guerreira ia perdendo lugar para uma burguesia mercantil e urbana, constituía uma vã ilusão, tornando os intérpretes ingênuos de sua própria realidade. Embora concordasse que o retorno da cultura cavaleiresca nos séculos 14 e 15 fosse um anacronismo ridículo do ponto de vista socioeconômico, O Izinga defende que a tarefa do historiador da cultura seria justamente investigar os motivos da contradição entre o ideal e a realidade. Por mais que as formas de viver da nobreza não passassem de um verniz aplicado sobre a vida, ainda assim seria necessário que a história soubesse enxergar a vida no brilho desse verniz. Página 117. Essa é a premissa na qual repousa o outono. Para o conhecimento da vida cultural, não se trata de encontrar fatos sociais e econômicos dentro ou por trás das fontes. Como Izinga escreve numa nota pessoal traço, mas de compreender a vida da época a partir das formas como ela se expressa, por meio de suas opiniões, impressões, sentimentos e erros. Sete é por essa razão que ele aposta nas fontes narrativas, por mais superficiais e errôneos que os cronistas pudessem ser do ponto de vista factual. É o estudo desses documentos que permite construir um panorama geral da sensibilidade da época, capturando patos da vida medieval tardia em sua tonalidade veemente, com intensas oscilações emocionais, e que tanto distingue aqueles tempos dos nossos. Página 51. Esse forte senso de alteridade do passado medieval, reforçado ao longo de todo o livro por um jogo de contraste com o contexto de vida do leitor, marca a recusa de Izinga em reduzir essa cultura aos termos e experiências do presente, que tomaria para si a tarefa de corrigir a interpretação dos cronistas e explicar a realidade passada a partir de desdobramentos posteriores. Sua intenção de analisar o modo como as ilusões, os símbolos e os sonhos moldam e definem as experiências coletivas demanda uma abordagem que acesse o exuberante e perverso espetáculo do fim da Idade Média do ponto de vista de seus espectadores e protagonistas. O projeto de ver a época com os olhos dos contemporâneos se revela num dos títulos alternativos que Izinga cogitou para o livro, no espelho de Van Eyck, embora tenha chegado à conclusão de que esse título sugeriria mais do que ele estava disposto a oferecer em termos de análise da arte flamenga. A imagem de Van Eyck refletida no espelho do quarto nupcial do casal Arnolfini e imagem utilizada na capa desta edição, tem um simbolismo relevante em relação ao método usado por Izinga para compreender as formas de vida e de pensamento do final da Idade Média, tal como Van Eyck, que se posiciona como autor e observador da cena, imprimindo sua presença através da imagem refletida no espelho. Também o Izinga, em sua tarefa de restituir a sensibilidade da vida medieval, é simultaneamente o observador que se coloca na mesma perspectiva do retratado e o autor que formula as estratégias pictóricas para apreender a atmosfera da cena. Aqui a palavra pictórica vem carregada de sentido. Se pensarmos que o Izinga inúmeras vezes compara a escrita da história com a pintura de um quadro, a história da cultura é, como já havia definido Burkhardt, um ponto de vista sobre os fatos. E, no caso do outono, este deve ser sempre um das personagens retratadas, mas sem jamais ocultar a presença do observador, que escolhe as cores e produza as formas que compõem o retrato. O olhar para a cultura medieval através das lentes coloridas dos cronistas descortina uma cultura marcada por um profundo pessimismo em relação às coisas terrenas e uma amarga melancolia com um presente incerto. O mundo Cinco séculos mais jovem que o Izinga descreve e com cores intensas nu Primeiro capítulo do outono, cheio de brutalidade, miséria e paixões Violentas Funciona como pano de fundo de uma época que, presa ainda há Velha escolha entre o desprezo assético e a aceitação veemente da beleza da vida Terrena Só conseguiria encontrar refúgio contra a realidade dura e cruel A Criação do sonho de uma vida mais bela A ponto quando a realidade terrena é tão perdidamente trágica e a renúncia ao mundo tão difícil Não nos resta Nada além de colorir a vida com uma bela ilusão Vivê-la no país dos sonhos de fantasias luminosas Temperar a realidade com o êxtase do ideal Página 86 Para dar início a essa fuga Palavra intencionalmente escolhida por Izinga para aludir ao mesmo tempo a ideia de vazão e ao estilo de composição musical barroca traço Bastaria um breve acorde que fizesse lembrar da virtude, do heroísmo ou da felicidade de um passado idealizado Sob o impacto dessa atitude espiritual As formas de vida são recriadas como formas artísticas E a existência cotidiana passa a ser experimentada como uma espécie de jogo de salão ditado por formas solenes Aqui, como nunca dantes, a arte serve a vida e a vida serve a arte Página 88 Produzindo, no contexto das relações sociais Uma ampla estética de vida bela que emprestaria ao dia-a-dia da corte borgonhesa o ritmo coreografado de um minueto Izinga acredita ter encontrado, na ritualização da vida aristocrática como um nobre jogo A perspectiva segundo a qual a cultura tardo-medieval deveria ser vista A luz falsa e ofuscante do romantismo cavaleiresco Onde a tensão entre as formas de vida e a realidade seria incrivelmente forte Nesse momento em que os ritos e convenções da sociabilidade aristocrática Transformavam tudo em um espetáculo refinado para o espírito A ornamentação da vida à maneira de um jogo com regras nobres Estava a serviço do desejo de atualizar os valores e virtudes do romantismo cavaleiresco O sonho de vida bela quer enobrecer a própria vida com beleza e preencher a sociedade com jogos e formas Página 88 Embora essa fantasia não passasse de uma tremenda autoilusão Sustentável apenas por uma época que fechasse os olhos frente a realidades muito duras Página 194 Traço O desejo de evadir-se do mundo real teria um amplo impacto na estrutura e na forma da vida social Desse modo, o outono se apresenta como uma tentativa de registrar em cores, sons e imagens O efeito dessa ficção social e estética na cultura do final da Idade Média Bem como a maneira em que as formas lúdicas de vida transformam, envolvem e, por vezes, oprimem o mundo real A ênfase atribuída à relação entre jogo, arte e ilusão Presente no outono por meio da análise da estilização da vida Antecipa muitos dos argumentos que seriam desenvolvidos anos mais tarde em Homo Ludens 1938 Quando o conceito de jogo é apresentado como base da cultura De acordo com Egon Bich, a opção de Wising em tratar a cavalaria não como instituição Mas como um jogo que a nobreza jogava e ao qual os outros assistiam Sedimenta o seu interesse pela dimensão lúdica da vida cultural Ou, ainda, pela ficção que é inseparável da cultura 8 Sonhos de vida bela Inspirado por um passado romântico Ligaria o renascimento à Idade Média de uma maneira fundamental Para o Wisinga, toda a vida aristocrática do final da Idade Média Fosse na França e na Borgonha ou até mesmo em Florença Seria uma tentativa de encenar um sonho O desejo passional de revestir a própria vida com beleza O refinamento da arte de viver O efeito colorido de uma vida vivida segundo um ideal Tudo é mais antigo que o 400 italiano Páginas 88 a 9 A vida aristocrática na Borgonha e na França nos séculos 14 e 15 A única a rivalizar em riqueza e magnificência com a Itália do 400 Manifestaria o mesmo impulso de elevar a conduta do indivíduo E as formas de sociabilidade à condição de uma deliberada e consciente obra de arte Que Burcard havia identificado como um traço característico da cultura renascentista Ponto 9 Tal como o homem renascentista de A Cultura do Renascimento na Itália Que onceava por refinar e embelezar toda a existência exterior Criando uma sociabilidade bela e regulamentada Desde também o homem que Huizinga analisa Aspiraria a uma vida mais bela Que transformasse as formas de convívio social em formas artísticas Mas, ao contrário do esquema de Burcard Em que a transição da vida para a arte nos domínios da conversação De etiqueta, da moda e das festividades Aparecia como uma manifestação da descoberta do homem e do mundo Huizinga associa essa mesma atitude estética com o desejo de uma cultura decadente De escapar de sua dura realidade através da reencenação do passado idealizado da cavalaria A sede por honra e glória do renascimento A seri essencialmente a mesma da ambição cavaleiresca de origem francesa Despojada das formas feudais e trajada à maneira da antiguidade clássica O modo como Huizinga vê esse grande teatro da vida de corte É importante para compreender sua escolha pelo estudo da literatura Em sentido amplo Como forma privilegiada de acesso a valores Sentimentos e fantasias dos homens e mulheres da época tarde medieval Na medida em que considera o sonho de vida a belo desejo de imitação da virtude e de heroísmo De um passado idealizado A literatura se apresenta como espaço de elaboração dos códigos e convenções a serem emulados Os desejos e sonhos do coração poético procuram uma representação dramática Uma realização encenada na própria vida Página 154 Nesse sentido O ideal da cavalaria transbordava para além da literatura Inundando a esfera do cotidiano Nas sutilezas do amor cortês No código de virtude cavaleiresca No culto das formas convencionais de etiqueta e precedência E nos grandes espetáculos da vida nobre e secular Os torneios e as festas traço A literatura funcionaria como um enredo fantasioso Que emprestava a cada gesto e expressão A gravidade de uma encenação calculada Transformando as cerimônias e rituais da vida de corte Em uma espécie de literatura aplicada Essa conexão entre a literatura e a performance da grande arte de viver Fundada numa relação em que a vida imita a literatura Mas esta, no fim das contas Acaba aprendendo tudo da vida Página 145 Abriria a possibilidade de o historiador recuperar essas experiências Não através de conceitos construídos em abstracto Mas no movimento e na ação Vendo-as como cenas no curso multicolorido Do grande drama da história Em uma cultura violenta e primitiva Que oscilava entre os extremos da piedade e da crueldade Do ascetismo e da ganância Essas formalidades serviriam como uma moldura rígida De convenções capaz de conter a intensidade das emoções De modo que a vida pudesse adquirir Ao menos em princípio Uma ordenação regular Tratava-se de um processo de estilização do conteúdo da experiência Que nasceria da luta de uma geração raivosa e passional Contra sua própria altivez e cólera Página 102 Para compreender essas formas que compunham a estética das emoções Que muitas vezes podem até nos parecer frívolas e artificiais Traço O historiador deveria insuflá-las novamente de paixão viva O breve comentário feito por Huizinga Ao final do prefácio do outono Pode ser interpretado nesse sentido Aproximar-se do conteúdo essencial que repousava nessas formas Não será sempre essa tarefa da pesquisa histórica Página 37 A relação entre forma e paixão Permitiria ao historiador reconstruir o panorama da sensibilidade da época Revelando o significado que tais formas culturais tinham para os próprios contemporâneos Essa mesma relação marca De maneira fundamental A interpretação de Huizingas sobre o descompasso entre a realidade e o ideal na cultura medieval tardia Ao mostrar como a rudeza agressiva Que as formas ornamentadas deveriam conter E rompe por entre os buracos o traje do cavaleiro Desvelando a realidade sombria que o sonho de vida bela tentava ocultar O tema da tensão entre a vida real e o sonho Que constitui o ponto de partida do outono Persiste e organiza todo o livro Funcionando como um aspecto que provê movimento à imagem decadente E, em certo sentido, estática Da cultura medieval tardia O desejo de ocultar a realidade dura e cruel sobre o disfarce de uma vida heroica e virtuosa Levou à regulação da vida social como um jogo precioso Mas o crescimento descontrolado desses jogos e formas acabou por petrificá-la O ideal da cavalaria Que um dia é fora um fator autêntico de cultura Enreda-se num formalismo rígido Transformando-se em ornamento e ostentação vazios Nada mais do que uma extravagante falsificação da vida A fissura entre a realidade e o sonho de vida bela seria, nesse caso O resultado de uma tensão inerente ao próprio movimento de criação e de desenvolvimento das formas culturais Imprimindo um tom trágico ao retrato de Huizinga No formalismo que se interpõe entre a vida real e a sua estilização As emoções vivas, por assim dizer, se osificam A degeneração do ideal cavaleiresco num formalismo vulgar e mecânico Estaria inserida num processo mais amplo de falência da imaginação medieval Analisada na segunda parte do outono por meio dos impasses gerados pelo Colapso do pensamento simbólico O simbolismo medieval Que a tudo abrangia dentro de um significado transcendente ao ver as coisas em sua relação com o divino Teria chegado a sua última floração nos séculos 14 e 15 Na superficialidade, vacuidade e ingenuidade das formas de pensamento da época Huizinga via a culminação da tendência de transformar ideias e conceitos em imagens fixas e personificadas Depois de ter servido para expressar as intuições mais profundas O pensamento simbólico, na sua versão esgotada da alegoria Se transformar em um mero passatempo intelectual Página 365 Em meio a esse cenário de crise espiritual Só restaria resumir Para frasear e concluir ideias longamente amadurecidas sem criar nada de novo É no interior desse movimento de cristalização do pensamento em imagens Que Huizinga situa a arte dos irmãos Weick e de seus seguidores Apesar de a arte flamenga ter conseguido preservar o seu fascino e até um certo frescor Depois da passagem de tantos séculos A ponto de gerar a falsa ilusão de que a época que produzira esses horizontes comoventes de beleza Só poderia ter sido um tempo de doçura feliz e serenidade da alma Página 69 Traço Isso não significa que ela tenha se mantido à margem do processo de estagnação do pensamento medieval No realismo escrupuloso e na tendência à elaboração desenfreada dos detalhes da arte flamenga Seria possível encontrar a mesma disposição para a ornamentação de um sistema moribundo de ideias Presente na prosa monótona e afetada dos cronistas e no esplendor insuportavelmente em sua sua e ridículo dos poetas Página 150 Embora essa tendência produzisse efeitos distintos na arte e na literatura Em nenhuma delas ressoaria ainda o tom heróico e nobre da linguagem artística do renascimento Mas sim o poslúdio sem fim de fantasias puídas e de temas desgastados Na arte dos Van Enck, o conteúdo ainda é completamente medieval Ela não expressa ideias novas Ela é um extremo Um ponto final Página 456 Entre a superabundância do gótico flamboyante e a marcha fúnebre de ideias Ossificadas Entre o misticismo e o materialismo grosseiro Huizinga apresenta o retrato de uma cultura que, depois de ter criado uma catedral de ideias Encontra Ali um lugar onde o pensamento podia adormecer Página 367 Esse movimento trágico do fim da Idade Média pode ser visto na imagem que Huizinga cria de homens e mulheres presos em um salão de espelhos Explicando imagens com outras imagens sem conseguir mais achar o caminho de volta para as realidades vivas Ponto 12 Nesse momento As formas de vida e de pensamento Superdimensionadas pelo formalismo Seriam obrigadas a existir em uma dimensão suspensa entre o real e a fantasia Na esfera de uma ilusão que servia como máscara para dissimular o desmoronamento de uma cultura que amadureceu demais e ferneceu Página 367 No outono, a passagem da Idade Média para o Renascimento vem abordada do ponto de vista desse movimento de criação e de desenvolvimento das formas culturais A ideia de uma revelação súbita da harmonia dourada da Antiguidade para os espíritos mortalmente cansados da alegoria e do estilo flamboyante Huizinga contrapõe a imagem de um processo gradual que se deu em meio ao jardim exuberante do pensamento medieval Entre o crescimento da antiga vegetação Página 544 Quando a vitalidade das formas de vida e de pensamento da cultura medieval começou a dar sinais de desgaste E, junto com elas, o ideal cavaleiresco foi se tornando um fardo para uma aristocracia cansada Que conseguia suportá-lo apenas com ironia e deboche O descompasso gerado pela tensão entre realidade e ilusão se tornou um terreno fecundo para uma nova fertilização Nesse sentido, o contraste entre sonho e realidade funciona como tema e contratema do outono 13 Sendo a um só tempo sintoma do declínio de uma cultura enredada em formas coercitivas e o espaço em que se poderia vislumbrar o advento da nova forma A virada da maré que traria o renascimento Mas essa virada não significa um rompimento definitivo com a Idade Média No quadro que Huizinga elaborado os momentos finais da cultura medieval Os elementos de permanência prevalecem sobre os de ruptura Depois de tornar instável o terreno sobre o qual Jacobi Burkhardt havia traçado com precisão os limites cronológicos do renascimento O outono expõe o quanto à cultura medieval permanecia viva e conformava a cultura humanística dos séculos XIV e XV No contexto franco-borgonhese, até certo ponto, na Itália do 400 Apesar de o renascimento ter descoberto novos horizontes de beleza Encontrando na antiguidade a grande inspiração jovem para fazer-o florescer um novo entusiasmo corajoso pela vida traço Ele não representaria a transição para o mundo moderno nem mesmo o encerramento da Idade Média Como defendia Burkhardt A desilusão provocada pela proliferação das formas vazias e artificiais do romantismo cavaleiresco Criaria a necessidade de inventar sonhos e jogos regidos por novas regras e temas Mas por detrás da mascarada solene e alegre do renascimento estaria o mesmo desejo de se refugiar num mundo de fantasia A mesma aspiração de converter as formas de vida em formas de arte Um ano após a publicação do outono, em seu ensaio O Problema do Renascimento, 1920 Wisinger empregaria outra metáfora marítima para abordar a complexidade e as contradições do renascimento Como um período de transição situado entre a Idade Média e a época moderna A transição da Idade Média para os tempos modernos E como poderia ter sido de outro modo Não é aquela de uma revolução, mas é de uma longa sucessão de ondas quebrando na praia Cada uma delas num ponto diferente e num momento diferente Em todo lugar, as linhas entre o novo e o velho são diferentes Cada forma cultural, cada pensamento muda em seu próprio tempo E a transformação não é nunca aquela de todo o complexo da civilização Ponto 14 A imagem tradicional da história como processo contínuo e linear Quando vista através da temporalidade descontínua das formas culturais Se fragmenta em uma multiplicidade de linhas que se aproximam e se afastam em pontos distintos Para formar um complexo de relações que incorpora a fluidez e as antinomias da própria vida histórica Para a história da cultura, que busca revelar algo tão elusivo quanto o espírito de uma época traço A constatação da complexidade dos processos históricos conduz à análise das contradições Dos resíduos e das fraturas internas que tendem a ser suprimidas na generalidade das categorias abstratas e reducionistas Como sugere a metáfora das ondas, a abordagem de Huizinga se distancia da visão linear do tempo Para considerar a mudança histórica a partir de uma temporalidade multifacetada na qual a interação do passado e do presente é registrada em espaços de negociação onde o novo e o velho A morte e a vida permanecem implicados no movimento de metamorfose das formas culturais Assim, o Renascimento, que é o ponto de partida polêmico do outono Aparece finalmente como um período de transição Um breve intermeso situado entre a cultura medieval e o mundo moderno Contra a reivindicação da existência de um renascimento nódico Huizinga contraapõe o retrato de uma época autonal em que prevalece uma luz fascinante porém ilusória Em que o brilho dourado do renascimento já não é mais aquele irradiado pela alvorada do mundo moderno Mas o fulgor melancólico do crepúsculo Como nos versos de Paul Verlein A quem Huizinga cita em uma conferência de 1908 sobre a cultura renascentista O grande século em seu declínio, barra quando o sol poente, tão belo, dourava a vida 15 Desde as primeiras linhas do outono A cultura do final da Idade Média é apresentada através de um jogo de contrastes Quando o mundo era cinco séculos mais jovem Tudo o que acontecia na vida era dotado de contornos bem mais nítidos que os de hoje Entre a dor e a alegria, o infortúnio e a felicidade A distância parecia maior do que para nós Página 41 Ao longo de todo o livro, a ênfase é atribuída ao tema da distância temporal e afetiva Que se interpôs entre o passado medieval e o presente da interpretação Um presente que Huizinga compartilha com o leitor Ao estabelecer com ele uma relação de contemporaneidade através do emprego do pronome nós Contribui para produzir um senso de estranheza e descontinuidade Na medida em que o colorido exuberante e intensidade passional desse mundo Cinco séculos mais jovem haviam perdido a sua imediaticidade A brecha temporal entre o passado medieval e o presente só poderia ser transposta Embora nunca completamente obliterada Caso o leitor ou intérprete aceitasse o convite para ver e experimentar A realidade tardo medieval através da imaginação infantil dos contos de fadas Devemos tentar imaginar essa suscetibilidade do espírito Essa propensão às lágrimas e às reviravoltas espirituais Essa sensibilidade Se quisermos captar o colorido e a veemência da vida de então Página 49 A imaginação histórica Por sua habilidade de combinar a ausência e a presença do passado Ao trazer o que é distante para perto É um recurso que permite compreender como a realidade passada foi experimentada e interpretada Pelos atores históricos e Ao mesmo tempo Discernir o significado que ela tem para nós O tema da imaginação ocupa um lugar central na obra de Huizinga Desde sua aula inaugural de 1905 Ele havia esboçado um projeto de escrita da história Que incorporava a imaginação como uma função estética da representação histórica Contra o realismo histórico ingênuo e a tentativa de submeter o saber histórico Ao estatuto científico das ciências naturais Huizinga argumentava que a história jamais seria a reprodução do passado Mas a transformação de seus vestígios e traços numa imagem inteligível Por meio de um processo marcado por um forte elemento irracional Similar à intuição artística Enquanto as ciências naturais produziriam conceitos por meio da abstração A formação do conceito histórico tenderia para a visualidade ancho e ligade Ou seja, para a produção de imagens através da capacidade imaginativa do historiador De compreender e representar o significado e a coerência dos eventos Na poética da história delineada nessa ocasião A ênfase atribuída à visualização impõe a prosa historiográfica O dever de produzir efeitos análogos aos da imagem No relato histórico, assim como na poesia O uso criativo da linguagem deve estimular a imaginação De modo que o conteúdo da representação ultrapasse o limite do significado literal das palavras Para transformar o passado em uma presença imaginária diante dos olhos do leitor Na condição de um conhecimento marcado pela interseção de arte e ciência A história seria, mais do que qualquer outra coisa, uma visão, ou mesmo uma evocação de imagens Esse projeto de uma escrita visual da história, que prevê o leitor como parte do texto e explora o potencial evocativo da escrita Realiza-se em toda a sua beleza e encanto na composição do outono No quadro crepuscular do final da Idade Média A intenção de recriar a ficção social e estética que embalava o sonho de vida bela Correspondia à necessidade de elaborar uma narrativa na qual o leitor fosse capaz de perceber Em alguns casos até sentir O que significava viver em uma época dominada pela forte tensão entre o sonho e a realidade Se a vida medieval é descrita como uma minuciosa performance da arte de viver Apresentada sob o pano de fundo de uma realidade cruel Huizinga conduz o leitor por um relato que serve como um espaço de reencenação dramática das experiências passadas Colocando como espectador desse exuberante espetáculo Desse modo, muito mais do que uma questão de bela forma, ou de um fim em si mesmo Como acusaram muitos de seus críticos O estilo poético da escrita de Huizinga Carregado de detalhes, nuances, sons e cores Desempenha um papel central para a reconstituição da sensibilidade da época tardo medieval Oferecendo-a na forma de uma experiência de leitura fundada sobre a combinação de imaginação e análise Comparação e analogia, imagem e conceito Em um processo caracterizado como um pensar através de representações visuais Dezesseis Huizinga compõe seu relato sobre o outono da Idade Média Por meio de um procedimento de justaposição de imagens que funciona como um mosaico A ideia de montagem, própria a essa forma artística É especialmente sugestiva para entender a estrutura temporal e narrativa do outono A organização dessa obra a partir de um arranjo utópico Como, por exemplo, o tema do amor cortês Da visão da morte e dos votos cavaleirescos Indica a opção por uma trama não-linear Cujo enredo se desenvolve por uma inunciação sucessiva Gradual Para formar aos poucos um grande complexo simultâneo De pequenas cenas e retratos individuais Emoldurados pela imagem geral da Idade Média em declínio Não é, portanto, o tempo diacrônico e sequencial que estrutura o livro E sim um arranjo narrativo no qual o tempo proveu o cenário Mas não a ordem Por meio de cortês transversais que suspendem em parte a dimensão diacrônica da história E o emprego da metáfora ou tonal também é indicativo da recusa da linearidade Em favor da descrição de uma atitude espiritual coletiva a traço O Izinga adota a estratégia característica da abordagem de Burkhardt De espacialização do tempo Organizando a história em tablôs sincrônicos Que servem como cenário para uma misiência ane do passado Voltada para revelar a tônica Ground e Tron Da vida da época Toda a potência de seu estilo imaginativo Se manifesta na tarefa de escolher e apresentar as circunstâncias Nas quais a tonalidade das formas de vida e de pensamento tardo-medievais Se mostra para o leitor de maneira eloquente e visualmente expressiva Como disse Carlo Antoni Ao se referir o tono da Idade Média como um grande vitral panorâmico O Izinga é um mestre em correlacionar episódios, frases e documentos Com a finalidade de criar uma atmosfera afetiva Dezessete Essa atmosfera Stemming É tanto o que ele deseja compreender quanto o efeito que espera produzir como escritor Com uma prosa metafórica e descrições carregadas da presença quase material da realidade passada O objetivo é tornar as formas culturais tangíveis em toda a sua concretude e intensidade passional De modo que o leitor tenha a impressão de estar em contato direto com o passado O Izinga desenvolveu esse tema através do conceito de sensação histórica Um dos tópicos de sua obra que mais recebeu atenção nos últimos anos Definida em termos mais líricos do que analíticos A sensação histórica diz respeito a instantes de súbita iluminação espiritual Quando, diante de uma velha canção, documentam gravura Tens a impressão de estar numa relação imediata com o passado 18 é um toque, uma emoção Ela reside onde o tempo colapsa O contraste entre o agora e o antes termina 19 Nesses momentos de iluminação quase mística Institui-se a possibilidade de Um encontro fronteiriço entre o presente e o passado Quando a distância histórica é temporariamente suspensa para revelar uma intuição A Nung, de Ruas, casas e campos De sons e cores De pessoas se movendo e sendo Movidas 20 assim, mais do que uma imagem clara e bem definida do passado A sensação histórica produz a sugestão de algo que não é propriamente um objeto Mas sim uma atmosfera que subjaz de forma latente e determinante na relação Entre as coisas Um certo ritmo de vida que satura todo o campo da experiência Histórico e define o tom fundamental de uma época Na medida em que essa atmosfera existe no limiar da linguagem de modo difuso e espectral Podendo ser sentida mas não vista traço O desafio da prosa historiográfica de Huizing encontra sim como vertê-la em palavras e imagens De maneira que ela se torne uma presença perceptível para o leitor com toda a sua vivacidade sinestésica No outono Esse desafio se articula em torno da tarefa de traduzir e materializar para o leitor A sensibilidade da idade média tardia por meio de uma linguagem alusiva e vividamente descritiva Que estimule seu engajamento Sua disposição para deixar-se submergir no universo recriado no texto Conduzido pelo estilo elegante e impetuoso de Huizinga O leitor percorre um mundo em que o aroma de rosas e sangue se mistura Onde o gosto amargo da melancolia Tão sombrio como um cada falso Página 59 Se faz presente em cada gesto Em sua prosa O emprego do detalhe histórico como recurso estilístico desempenha um papel fundamental Ao atrair o leitor para que ele participe do passado Esse envolvimento afetivo contribui para criar um senso de imediaticidade Que conecta a experiência do leitor Seja por identificação ou por contraste Com a vivência dos personagens históricos Assim, a compreensão histórica para Huizinga não pode ser reduzida apenas à dimensão intelectual Pois diz respeito a uma atividade igualmente sensorial e intuitiva Trata-se de conseguir tocar o passado e se deixar tocar por ele De intuir tudo aquilo que, na vida histórica, somente a imaginação pode contemplar Algumas vezes com pinceladas largas Outras vezes com a precisão de um miniaturista Huizinga constrói o quadro do outorno da Idade Média como um conjunto de cenas, personagens e situações Que permitem situar a explicação histórica em meio aos eventos da própria vida Huizinga apostava que a imagem, mais do que qualquer fórmula construída abstratamente Conseguiria preservar as contradições e os extremos característicos da sensibilidade da época Ao invés de resolvê-los em prejuízo da complexidade da experiência histórica Sugestivamente, um de seus críticos, W. Otersper, chama essas figuras e tipos de abstrações quentes Referindo-se à maneira como estas aderem à realidade Conservando a especificidade da situação apresentada com a intensidade emocional e a tangibilidade de seus gestos e detalhes Ao mesmo tempo que são generalizáveis no interior do quadro mais amplo da cultura franco-borgonhesa decadente 21. No outono, a convergência entre uma pesquisa morfológica Que identifica uma gramática cultural na qual o olhar do historiador se confunde com o do antropólogo Do sociólogo, do linguista E a disposição para ver e fazer ver o passado com os olhos da imaginação Produz uma obra-prima que oferece uma abertura singular para alguns dos problemas centrais do conhecimento histórico Sobretudo no que diz respeito à possibilidade de conciliar o rigor científico com o desejo de transformar o passado em uma presença imaginária A vivacidade pictórica almejada pela poética da história usinguiana não deve ser confundida Portanto, com uma afetação de estilo, nem reduzida a um propósito meramente ilustrativo Em sua obra, o resultado estético de sua escrita imagética procede sempre de uma vontade de compreensão Nesse jogo em que ver e compreender confluem na produção de um relato que deve transformar o passado numa realidade visível A imagem se torna o próprio lugar da argumentação histórica Toda a história narrativa faz parte de seu próprio fundamento que ela não demonstre nem estabeleça fórmulas Mas conte 22. E quanto mais vivace for o relato Quanto mais plásticas forem as imagens que o historiador evocar narrativamente Mais persuasiva será a representação histórica Assim, forma e conteúdo tornam-se indissociáveis Se a experiência com o passado corresponde à descoberta de seu significado A sua encarnação como presença no texto é a própria condição de sua inteligibilidade Não por acaso, mesmo depois de sua decisão de não incluir ilustrações nas duas primeiras edições holandesas do outono 1919 e 1921 Wiesinger ainda se referia à sua obra como um livro ilustrado 23. No final de sua vida Cada vez mais preocupado com o impacto da reprodução fotográfica na cultura contemporânea Wiesinger chegaria a argumentar, em seu ensaio sobre a deformação da história 1943 Que a fotografia poderia se colocar como um obstáculo para a imaginação histórica Curiosamente, a fotografia, com seus milhares de imagens Muitas vezes prestou um desserviço ao nosso poder de imaginar o passado . A eclética galeria de instantâneos Não deve ser confundida com o poder da imaginação histórica Que é capaz de ver para além de todos esses relances a verdadeira forma do passado E revelá-la de uma maneira nova, embora nunca perfeita A mente dos leitores 24. A saturação de imagens fotográficas Mostra-se como um substituto problemático do processo cognitivo Do qual participa a narrativa visual do historiador Se a fotografia poderia levar a uma certa passividade do observador Como Wiesinger parece sugerir A ideia de pensar através de representações visuais Em torno da qual se articula o seu projeto historiográfico Pressupõe, antes, um encontro rico e imprevisível Entre as imagens conjuradas no texto e o acervo de imagens que vivem na memória de cada leitor É nesse diálogo que se realiza o ato da compreensão histórica O leitor responde a um chamado de historiador Trazendo algo novo para o texto De modo que este se atualize como uma experiência cognitiva e estética do drama da história Dessa maneira, a escrita da história como invocação de imagens Demanda o envolvimento ativo do leitor Que deve evocar e animar o passado no teatro privado da mente Afim de transformar uma experiência sensível em uma experiência de sentido Partindo dessa premissa, que joga com a potencialidade Da operação criativa da leitura O outono citou o leitor no centro dos eventos É Desse lugar tecido pelo artifício de uma narrativa autêntica e poética Transforma O nu espectador de uma história cheia de suspense e complicação Cujo desenlace é encenado como o espetáculo trágico e exuberante De uma cultura que, em meio Ao ressoar de um poslúdio sem fim Sucumbiu sob o peso de suas próprias Ilusões Assim, esta obra de João Ezinga pode ser lida como o resultado final Do esforço de produzir uma história em que a potência cognitiva das imagens Se coloca como lugar de resistência contra a aridez e a esterilidade Dos grandes esquemas gerais que tendem a reduzir as experiências do passado Aos jogos engenhosos da abstração A riqueza e a atualidade do outono residem justamente na recusa de Ilusões E em oferecer respostas prontas e definitivas Bem como no refinamento perspicaz com que ele aponta para as linhas de continuidade Entre o presente e passado Revelando incongruências, resquícios e matizes Sob aparência de estabilidade e fixidez dos conceitos e demarcações temporais Que formam as convenções historiográficas A opção de registrar a história como um movimento aberto em determinação E a imprevisibilidade é parte também de um compromisso intelectual e ético Associado ao caráter relativo do próprio conhecimento histórico O estatuto da história, como ciência inexata por excelência Fundamenta a sua convicção de que o saber histórico Só poderia existir no intervalo entre o passado e a sua representação Entre a realidade e a linguagem Mesmo na sua dimensão mais arrebatadora da sensação histórica A relação com o passado se realiza apenas através da mediação do trabalho hermenêutico O historiador, que delineia e colore a imagem do passado Sem ocultar os artifícios poéticos e os impasses envolvidos nessa operação Se a história é uma ressurreição, como Diz o Izinga, recuperando a máxima de Jules Michelet Traço, o retorno do mundo Dos mortos só é possível numa esfera de sonho Num território fronteiriço entre A realidade e a imaginação Onde o historiador desempenha o ofício paradoxal de Ver figuras inapreensíveis e ouvir palavras bem entendidas 25 Nesse Empenho, razão e sensibilidade deveriam convergir para fundar a história como Um belo amalgama Um elétron com o dourado da arte e a prata da ciência Projeto que regula toda a obra de Izinga como historiador da cultura No outono da Idade Média Será sempre possível encontrar um testemunho Precioso e tocante do potencial de uma obra historiográfica que coloca erudição Imaginação a serviço da tarefa de tornar o passado inteligível Ao apresentá-lo Como um drama atravessado de indeterminação, sonho e beleza Essa dramaturgia, que mais uma vez é colocada diante dos leitores Oferece a cada nova geração a possibilidade de renovar os seus sentidos no horizonte Sempre expansivo do gesto de ler e reler As obras que a tradição incorpora entre os seus clássicos como um tesouro de coisas magníficas Prefácio à primeira edição A origem do novo é o que geralmente nosso espírito procura no passado Deseja-se saber como os novos pensamentos e as novas formas de vida Que mais tarde brilharão em toda a sua plenitude Foram desabrochando Considera-se cada época sobretudo pelas promessas que ela reserva para o tempo seguinte Com quanto empenho procurou-se na civilização medieval pelas sementes da cultura moderna Com tanto empenho que, às vezes, era como se a história cultural da Idade Média não passasse do advento do Renascimento Afinal, em todo lugar naquela época, que outrora fora considerada inerte e sem vida Já se viu novo geminar E tudo parecia apontar para uma futura perfeição No entanto, na busca pela nova vida que surgia Era fácil esquecer que na história, assim como na natureza A morte e a vida andam sempre lado a lado Antigas formas de civilização morrem enquanto Ao mesmo tempo e no mesmo solo O novo encontra alimento para florescer Este livro é uma tentativa de ver os séculos 14 e 15 não como o anúncio do Renascimento Mas como o final da Idade Média O último sopro da civilização medieval Como uma árvore com frutos muito maduros Completamente desenvolvida A proliferação de formas de pensar antigas e coercivas em lugar da semente viva do pensamento O fornecimento e o enrijecimento de uma civilização rica Esse é o conteúdo principal destas páginas Ao escrever este livro Era como se meu olhar estivesse voltado para as profundezas de um céu noturno Mas de um céu tomado de vermelho sangue Pesado e bravio De um cinza chumbo ameaçador Cheio de um falso brilho cúprico Ao rever o escrito Surge a pergunta Se o meu olhar tivesse repousado por mais tempo nesse céu noturno Talvez as cores turvas tivessem se dissolvido em pura clareza Mas parece que o quadro, agora que o delineei e colori Tornou-se mais sombrio e menos sereno do que pensei vê-lo quando iniciei o trabalho Com a atenção sempre voltada para o declínio O esgotamento e o fornecimento É muito fácil deixar que a sombra da morte se lance sobre todo o trabalho O ponto de partida desta obra foi a necessidade de entender melhor a arte dos Van Eyck e de seus seguidores Compreendê-los em sua relação com toda a vida da época A sociedade borgonhesa era a unidade que eu queria aprender Parecia possível vê-la como um círculo de civilização que acabava de ser fechado Como o 400 italiano O título do livro foi inicialmente imaginado como o século da Borgonha No entanto, à medida que as considerações foram se tornando mais gerais Foi necessário abrir mão dessa delimitação Somente num sentido muito restrito era possível postular uma unidade da cultura bourguinhar A França não bourguinhar exigia, no mínimo, o mesmo tanto de atenção E foi assim que, no lugar da Borgonha, chegou-se a dualidade França e Países Baixos E isso em proporções bastante distintas Pois numa análise mais ampla da cultura medieval agonizante O elemento holandês ficou muito diminuído em relação ao francês Com exceção dos campos em que apresenta um significado próprio O da vida religiosa e o das artes Citados mais detalhadamente Não será necessário justificar o fato de, no capítulo 10 As fronteiras geográficas terem sido transpostas por um momento De modo que, além de Huysbrueck e Dionísio Cartucho Também Eckhart, Susie e Tauler fossem chamados como testemunhas Quão pouco me parece tudo o que lido os escritos dos séculos 14 e 15 Em comparação ao que ainda gostaria de ter lido Como gostaria de ter incluído mais outros tantos Além da série dos tipos principais das várias orientações espirituais Nas quais muitas vezes se baseia a representação No entanto, se citei com mais frequência Afroesart e Chastelaine entre os historiadores Eustache e Deschamps entre os poetas Jean Gerson e Dionísio Cartucho entre os teólogos E Jean Van Eyck entre os pintores Isso não se deve apenas à limitação de meu material Mas sobretudo ao fato de que tais homens Devido à riqueza e a peculiaridade marcante de suas expressões Espelham, mais que tudo O espírito daquela época Foram as formas de vida e de pensamento que tentei descrever aqui Aproximar-se do conteúdo essencial que repousava nessas formas Não será sempre essa tarefa da pesquisa histórica Leiden, 31 de janeiro de 1919 Outorno da Idade Média 1 A veemência da vida quando o mundo era cinco séculos mais jovem Tudo o que acontecia na vida era dotado de contornos bem mais nítidos que os de hoje Entre a dor e a alegria, o infortúnio e a felicidade A distância parecia maior do que para nós Tudo o que o homem vivia ainda possuía aquele teor imediato e absoluto Que a felicidade e a dor até hoje têm no espírito infantil Cada momento da vida Cada ato era cercado de formas enfáticas e expressivas Realçado pela solenidade de um estilo de vida rígido e perene Os grandes fatos da vida O nascimento O matrimônio A morte Eram envoltos Por obra dos sacramentos No esplendor do mistério divino Mas também os menores Uma viagem Uma tarefa Uma visita Eram acompanhados de mil bênçãos Cerimônias Ditos e convenções Contra as calamidades e as privações Havia menos lenitivos do que agora E elas eram mais opressivas e cruéis O contraste entre a doença e a saúde era maior O frio severo e a escuridão medonha do inverno eram males mais pungentes Honra e riqueza eram desfrutadas com mais intensidade Mais avidez Pois contrastavam com a pobreza e a degradação circundantes com maior veemência do que hoje Um manto de pele Um fogo brilhante na lareira Bebidas Pilhera e uma cama macia ainda conservavam aquele alto valor de prazer que o romance inglês Com suas descrições da alegria de viver Soube perpetuar vividamente E todas as coisas da vida possuíam uma publicidade ostentosa e cruel Os leprosos chacoalhavam suas matracas e saíam em procissão Os mendigos lamureavam-se nas igrejas e expunham suas deformidades Cada estamento Cada ordem Cada ofício podia ser reconhecido por seus trajes Os grandes senhores, venerados e invejados Jamais se deslocavam sem um aparato pomposo de armas e librés Julgamentos, transações comerciais, casamentos e enterros Tudo se anunciava ruidosamente com procissões, gritos, lamentos e música O amante elevava o símbolo de sua dama Os membros de uma hermandade Seu emblema A facção As cores e os brasões de seu senhor Também na aparência da cidade e do campo imperavam o mesmo contraste e a mesma variedade de cores A cidade não se estendia A maneira das nossas Em subúrbios desmazelados de fábricas enfadonhas e casas humildes Ao contrário Fechava-se em seus muros Como uma figura compacta e eriçada com numerosas torres E por mais altas ou maciças que fossem as casas de pedra dos nobres ou dos comerciantes O vulto altaneiro das igrejas dominava a silhueta da cidade Assim como o contraste entre verão e inverno era mais severo do que para nós Também era o contraste entre luz e escuridão Silêncio e ruído A cidade moderna praticamente desconhece a escuridão e o silêncio profundos Assim como o efeito de um lume solitário ou de um grito distante O contraste contínuo e as formas multicoloridas Com as quais tudo se imprimia no espírito Conferiam a vida cotidiana uma excitação e um poder de sugestão Que se manifestavam nos ânimos instáveis de exaltação violenta Crueldade extrema e ternura Entre os quais se movia a vida urbana medieval Havia um único e inconfundível som que sempre sufocava o ruído da vida agitada E que, por mais variado que fosse, por um momento elevava tudo a uma atmosfera de ordem O dobrar dos sinos Na vida cotidiana, os sinos eram como bons espíritos protetores Cujas vozes familiares anunciavam ora o luto Ora alegria Ora paz Ora desordem Ora conclamando Ora advertindo Eram conhecidos por apelidos Agora da Jaqueline O pontual Rolando Conhecia-se o significado dos toques Ninguém era indiferente a esses sons A despeito de seu uso excessivo Em 1455 No infame duelo entre dois cidadãos de Valenciennes Que deixou em estado de alerta a toda a cidade e toda a corte da Borgonha O sino Maior ressoava horrorosamente Lá que ele faite deu que zaouer Durante a luta Como diz Chastelaine Ponto 1 Nas torres da igreja de Nossa Senhora de Antuérpia ainda Se encontra o velho sino de alarme de 1316 Chamado Orida Isto é, Orida Horrível Dois dizia-se Somener Lefroy Ou Fire Lefroy A propósito dos Dobres De alarme Ponto e vírgula 3 a palavra Que significava originalmente Discórdia Ex-Fredus Passou a designar o anúncio de uma situação de conflito Como sinal de alarme E, finalmente, de terror Com que espanto formidável Não se ouviam todas as igrejas e mosteiros de Paris Suando seus sinos da manhã à noite E ainda a noite inteira Para anunciar a eleição de um Papa Que poria fim ao cisma ou um tratado de paz entre os Borguinhões e os Armagnacs Ponto 4 Também as procissões deviam ter um efeito profundamente comovedor Em tempos de medo E esses eram frequentes Havia procissões diárias Semana após semana Em 1412 Quando a disputa fatal entre as Casas de Orleans e Borguinha Finalmente conduziu a uma guerra civil aberta E o rei Carlos V empunhou a oriflama para lutar ao lado de João Sem medo contra os Armagnacs Que haviam se tornado traidores da pátria por sua aliança com a Inglaterra Ordenaram-se procissões diárias por toda Paris Enquanto o rei estivesse em território inimigo Duraram do fim de maio até julho A cargo de diferentes grupos Ordens Guildas A cada vez passando por caminhos diferentes Com relíquias diferentes As procissões mais piedosas jamais vistas na história da humanidade Les plus piteuses processions que um queselcentia até veus de age ou mi Todos caminhavam Os pés descalços e estômago vazio Os membros do parlamento ao lado de cidadãos pobres Quem podia levava uma vela ou uma tocha E sempre havia muitas crianças pequenas Também das aldeias ao redor de Paris vinham camponeses pobres Caminhando grandes distâncias com os pés descalços Todos participavam ou assistiam aos prantos Com muitas lágrimas Em grande devoção Em grande pleur Em grande devoção Quase sempre chovia torrencialmente Ponto 5 Havia ainda as entradas triunfais dos príncipes Preparadas com todo o talento artístico de que se dispunha E, numa frequência ininterrupta As execuções A excitação cruel e a compaixão grosseira diante do patíbulo Eram um elemento de peso na dieta espiritual do povo Era um espetáculo da moral Para crimes hediondos A justiça inventara punições horríveis Em Bruxelas Um jovem incendiário e assassino foi acorrentado a uma estaca giratória No meio de um círculo de feixes de madeira em brasa Com palavras comoventes Ele se apresentou como exemplo ao povo e tanto interneceu os corações Que todos se desfizeram em lágrimas de compaixão E seu fim foi considerado o mais belo que jamais se vira E te telemente fit a tendreles coelos que tolte limão de fondou et in larmes de compaixão E te fous a fim recomandé-la plus beliclon avaition quesvui, vírgula ponto 6 em 1411 O senhor, mansarte do bois Um armagnac, decapitado em Paris durante o regime de terror dos duques da Borgonha Não somente perdoou de bom grado o carrasco Como este lhe rogara Seguindo a tradição Como ainda pediu que lhe desse um beijo Havia uma multidão E quase todos derramavam lágrimas cálidas Pois onde Pelplipsilum avait Que quase todos ploroente achal de islames Vírgula ponto 7 Muitas vezes As vítimas eram grandes senhores Então o povo se deliciava a testemunhar o rigor da justiça E a severa advertência quanto à inconstância das grandezas terrenas Mais vividamente do que em qualquer pintura ou dança macabra As autoridades cuidavam para que nada faltasse ao efeito do espetáculo Os senhores faziam seu triste desfile levando símbolos de sua grandeza Jean de Montagu O grande maitre do Hotel do Rei Vítima do ódio de João sem medo Dirigiu-se ao cadafalso sentado no alto de uma carroça Com dois arautos à frente Vestia seus trajes de gala Gorro Capa Calças metade brancas Metade vermelhas Esporas de ouro nos pés E, ainda com as esporas de ouro Pendurou-se o corpo decapitado no patíbulo O abastado cônigo Nicolás de Orgemonte Vítima da vingança do partido Armagnac em 1416 É conduzido por toda Paris em uma carroça de lixo Trajando um gorro e um grande manto violeta Para assistir à decapitação de dois companheiros Antes de ser ele mesmo condenado à prisão perpétua A base de pão da dor e água da angústia Ao pai de Doleuretia e ao Idangoice A cabeça do mestre Oudarte de Bussi Que se negara a assumir um lugar no parlamento Foi exumada a mando de Luís XI Exposta na praça de Esdim com um gorro escarlate forrado de pele A maneira dos conselheiros do parlamento Selon Lamode diz conselheiros de parlamento E alguns versos explicativos O próprio reescreve sobre o caso com humor implacável Mais raros que procissões e execuções Eram os sermões dos pregadores itinerantes Que vinham vez por outra chocar o povo com suas palavras Nós, leitores de jornal Mal conseguimos imaginar o efeito violento da palavra Sobre espíritos rústicos e ignorantes Em 1429 O Frei Ricardo Pregador popular que teve a honra de servir como confessor de Jonah Dark Pregou em Paris por dez dias consecutivos Começava às cinco horas da manhã e terminava entre dez e onze Quase sempre no cemitério dos inocentes Em cujas criptas foi pintado um mural com a famosa cena da dança macabra traço De costas para os ossuários Ao redor, nas arcadas Empilhavam-se crânios à vista de todos Ao anunciar que seu décimo sermão seria o último Uma vez que expirara sua autorização para pregar Os grandes e os humildes choraram tão penosos e sofridamente Como se vissem enterrar os seus melhores amigos E ele também chorou Chegada a hora da partida de Paris O povo imaginou que o Frei ainda faria um sermão dominical em Saint-Denis Em grandes hordas Talvez seis mil pessoas Segundo o burguês de Paris Traço Deixaram a cidade na noite de sábado para garantir um bom lugar E passaram a noite ao relento Ponto 9 Também os sermões do frade franciscano Antoine Fradin foram proibidos em Paris Uma vez que ele se pronunciara violentamente contra o mau governo Por isso mesmo, era querido pelo povo Que fez vigília à noite e dia no mosteiro dos cordeliers As mulheres ficaram de guarda Armadas de freixos e pedras Todos riam da proclama que proibia a vigília O rei não sabe de nada Quando Fradin, exilado Finalmente teve de deixar Paris O povo acompanhou até a zaída da cidade Gritando e suspirando muito por sua partida Crianzite Solpirans Moultfortson Departemente Vírgula ponto 10 Quando o santo dominicano Vicente Ferrer vem pregar O povo Os Magistrados e o clero Dos bispos aos prelados Recebem-no com cânticos de Louvor Ele viaja com um secto numeroso que Todas as noites Depois que o sol se põe Circula em procissão com cantos e flagelações Em cada cidade Novos adeptos juntam-se ao grupo Ferrer nomeava homens irrepreensíveis como intendentes E assim fazia organizar cuidadosamente os alojamentos e alimentação do secto Um grande número de padres de diferentes ordens viaja com ele Sempre auxiliando na tarefa de ouvir as confissões e celebrar a missa Alguns notários também o acompanham Para intervir e formalizar o mais rápido possível a conciliação de disputas Que o santo pregador promove em toda parte O magistrado da cidade espanhola de Oruelo declara em carta ao bispo de Múrcia Que teve de efetuar 123 reconciliações Das quais 67 eram casos de homicídio Onde Ferrer prega É preciso uma estrutura de madeira para proteger ali a seus seguidores da pressão dos muitos Que gostariam de beijar suas mãos ou suas vestes A rotina de trabalho é interrompida quando ele faz seus sermões Era raro que não levasse os ouvintes ao pranto E, quando falava do juízo final, das penas infernais ou da paixão de Cristo Tanto Ferrer como os ouvintes choravam tão copiosamente Que ele era obrigado a se calar por um bom tempo Até que o pranto cessasse Malfeitores se jogavam ao chão perante os presentes E confessavam em lágrimas seus grandes pecados Quando o famoso Olivier Maillard fez os sermões da quaresma em Orleans Tanta gente subiu aos telhados das casas Que foram necessários 64 dias para os reparos E temos aqui o mesmo estado de ânimo dos revivals anglo-americanos E do exército de salvação Mas de forma desmissurada e muito mais pública Não é o caso de pensar que Na descrição do impacto que provocava Ferrer Seu biógrafo tenha introduzido algum exagero piedoso O sóbrio e seco monstrelete retrata quase da mesma maneira o efeito que Em 1428 Um certo Frei Tomás Fazendo-se passar por Carmelite E mais tarde desmascarado como impostor Causou com seus sermões no norte da França e em Flandres Também ele foi bem recebido pelos magistrados Enquanto os nobres seguravam as rédeas de sua mula Também foram muitos Mesmo alguns senhores cujo nome monstrelete menciona Os que, a fim de segui-lo aonde fosse Deixavam para trás casa e família Os cidadãos mais distintos elevaram para ele um trono E o adornaram com os tapetes mais preciosos que podiam pagar Além da paixão de Cristo e do juízo final Eram sobretudo os ataques dos pregadores populares Contra o luxo e a vaidade que comoviam profundamente as pessoas O povo, diz monstrelete, era grato e devotado ao Frei Tomás por sua recusa da pompa e da ostentação E particularmente pela censura que lançava sobre a nobreza e o clero Ele costumava incitar os meninos Com promessas de indulgência Alega monstrelete A provocar as damas que se arriscavam a se misturar a seu público com arranjos de cabeça altos e pontudos Gritando Ao Enin Ao Enin As mulheres perderam a coragem de usar Enins e passaram a andar de toca à maneira dos beguinos Mas, seguindo o exemplo do caracol Diz o cronista cheio de simpatia Que recolhe as antenas quando alguém se aproxime depois Quando não ouve mais nada As põe para fora Assim também fizeram essas damas Pois tão logo o dito pregador deixou o país Tornaram as antigas maneiras e esqueceram a sua doutrinação E aos poucos retomaram suas velhas pompas Tão grandiosamente ou ainda mais do que antes Mas a lhes ampla e do lima sonle que é o compasse Pres de lua e retráit Ses cornes para dedes Et quando uniot Plus riens les rebotes Deurs A insiferentes eles Carem a ses briefe Terme a presque Ledite preche Orse fuste Departe do país Eles mesmes Recomensarente Com me devante Et obliarente Sa doctrine Et repreendente Petite Apetite Léo Viel Start Telefone Eu plus Grante Que eles Avoient A costumé De por ter Vírgula Ponto 14 Tanto Frei Ricardo Como Frei Tomás Acendiam a fogueira das vaidades Assim como aconteceria em Florença 60 anos depois Por vontade de savonar Ola Em proporções bem maiores E com enorme prejuízo para a arte Em Paris É Artois Em 1428 e 1429 Queimavam-se tão somente cartas Tabuleiros de jogos Dados Enfeites de cabelo e joias Que homens e mulheres Traziam de livre É Espontânea vontade Na França e na Itália Do século XV Essas piras Eram um elemento frequente Nos tumultos Causados pelos sermões De pregadores Ponto 15 Eram a forma Ceremonial Na qual se fixava A versão contrita Das vaidades e prazeres Eram a estilização De uma emoção Intensa e um ato Social e solene Nesses tempos Em que tudo Tende a estilização Formal Devemos tentar imaginar Essa suscetibilidade Do espírito Essa propensão Às lágrimas E às reviravoltas Espirituais Essa sensibilidade Se quisermos Captar o colorido E a veemência Da vida de então O luto público Ainda possui o aspecto De uma calamidade No funeral de Carlos VII O povo fica fora De se tão logo Vê o cortejo Todos os dignitários Da corte Vestidos de luto fechado Que dava muita pena De ver E a dor E a grande tristeza Que se viam neles Pela morte de seu senhor Fizeram toda a cidade Plantear e lamentar Vestos de doeu Anguíceox Les que usil Faz oitmo Oitpitelx Veoer Et de la grande tristeza Et corrux Con la leor Veoet Por ter por La morte De leor Dite maestre Forente grande Pleor Zete lamentations Factis Parmitoltila Dictivili Seis páginas Do rei Montavam cavalos Cobertos De veludo negro E sabe Deus o penoso E predoso Luto Que guardavam Por seu senhor Et de Eus Et de Et de Eus 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 Mas não só Emoção Produzida por Um grande luto Uma pregação Vigorosa Ou pelos mistérios Da fé Suscitava Um pranto Abundante Também Nas solenidades Profanas Vertiam-se rios De lágrimas Um enviado Do rei da França Em visita a Filipe O bom E rompe em lágrimas Repetidas vezes Em meio a seu pronunciamento Quando o jovem João de Coimbras Se despede Da corte da Borgonha Todos caem no pranto Como nas boas vindas Ao Delfim Ou no encontro Entre os reis Da Inglaterra E da França Em Ardres Todos viram como Luiz XI Chorou ao entrar em Arras E durante sua estada Ainda como Delfim Na corte da Borgonha Chastelaine descreve repetidamente Aos soluços e lágrimas Ponto 17 Com certeza Há exagero nessas descrições Deve-se compará-las a Alguma coisa Como todos ficaram de olhos marejados Numa notícia de jornal Em sua descrição do Congresso de Paz de Arras Em 1435 Jean Germain diz que Durante os discursos dos enviados As pessoas caíam no chão Sem palavras Suspirando Solução E chorando Ponto 18 As coisas certamente Não devem ter sido assim Mas desse modo O Bispo de Chalons Pensava que deviam ser No exagero Vê-se um fundo de verdade Vale aqui o que vale Para os rios de lágrimas Dos sentimentais Do século 18 O pranto era algo Edificante e belo De resto Quem de nós não conhece Ainda hoje A forte comoção Até o arrepio E as lágrimas Que uma entrada triunfal Pode causar Por mais que o príncipe Em questão Nos deixe de todo Indiferentes Mas outrora Uma tal emoção Imediata Conjugava-se Ao sentimento Quase religioso De veneração Pela pompa E pela grandeza Provocando lágrimas Sinceras Quem não vê A diferença de sensibilidade Entre o século XV E o nosso tempo Pode compreendê-la Por meio de um Pequeno exemplo Tirado de outro Domínio Que não das lágrimas A saber O de irascibilidade É difícil imaginar Um jogo mais pacífico E calmo Que o xadrez Mas Olivier de Lamarche Diz que as rixas são comuns Durante as partidas E que até o mais calmo Perde a paciência Etiquilipus Sagi E Y Pertipatiense Vírgula Ponto 19 No século XV A querela entre filhos Da casa real A propósito de uma partida De xadrez Ainda era um tema Tão comum Quanto fora Nos romances carolíngios A vida cotidiana Oferecia um espaço Ilimitado Para a paixão ardente A fantasia infantil Desconfiando Da veracidade Das crônicas da época A história científica De hoje Sobre a idade média Prefere se basear Ao máximo Em fontes oficiais E com isso Corre às vezes O risco De cometer um erro grave Os documentos Têm pouco a nos dizer Sobre a diferença Do tom da vida Que tanto distingue Aqueles tempos dos nossos Eles nos fazem esquecer O patos vigoroso Da vida medieval Das paixões Que colorem a vida medieval Os documentos Em geral Só falam de duas A cupidez E a violência Quem não se surpreende Diante da intensidade Da frequência Com que a cupidez As querelas As vinganças Figuram nas fontes Jurídicas da época Esses traços De comportamento Só se tornam Plausíveis E compreensíveis Para nós Em vista da passionalidade Que ardia Em todos os domínios Da vida É por isso Que os cronistas Por mais superficiais Vagos ou errôneos Que sejam em relação Aos fatos Permanecem indispensáveis Para uma visão clara Da época Em muitos aspectos A vida ainda Conservava o colorido Dos contos de fadas Se os cronistas Da corte Homens de educação E respeito Que conheciam Seus príncipes De perto Não eram capazes De ver e descrever As pessoas ilustres Senão de forma Arcaica e hierática Qual não terá sido O esplendor mágico Da realeza Para ingênua Imaginação popular Veja-se um exemplo Da citon de fábula Na obra de Chastelaine O jovem Carlos O temerário Ainda conde De Charolais Chega A desluir A gorgunha E fica sabendo Que seu pai O duque Retirou-lhe a pensão E os benefícios Chastelaine descreve Então como o conde Manda chamar Todo o seu secto Inclusive os ajudantes De cozinha E lhes conta Suas desgraças Num discurso Comovente Em que manifesta Respeito pelo pai Equivocado Preocupação Com o bem-estar Dos seus E amor Por todos eles O conde Insta aqueles Que tem meios Próprios A esperar Com ele Por uma fortuna Melhor Aos mais pobres Diz que estão Livres para partir Caso venham A ouvir Que a sorte Do conde Se reverteu Pede que voltai Tereis vosso lugar De volta E sereis Bem-vindos E eu vos Recompensarei A paciência Que tivestes Comigo Ouviu-se então O clamor De vozes E lágrimas E todos disseram De comum acordo Todos nós Todos nós Senhor Viveremos E morreremos Com o Senhor Lourso Etilon Voix Leveret Larmes Espandret Clamer Ruer Par Comum Acorde Nos Tous Nos Tous Mons Seguineur Vivrons Aveques Vous Etimor Vírgula Profundamente Comovido Carlos Aceita Sua lealdade Pois bem Que vivam E sofram E eu Sofrerei Por todos Antes que Passem Necessidade Or Vives Don Quez Etis Sofres Etimongi Sofrerei Por vós Premier Que vós Aies Faut Os Nobres Se adiantam E lhe oferecem Todas as suas Posses Dizendo Um Tenho Mil E o Outro Tenho Dez Mil E um Terceiro Tenho Isto Aquilo Para Vos Dar E Para Esperar Por Vos O Futuro Diz Antirum Jamile Lautre Dix Mile Lautre Já Sessi Já Sela Por Metre Por Vós Et Por Tender E assim Tudo Continuou Como Sempre E não Faltou Sequer Um Frango Na Cozinha Ponto 20 O Aformoseamento Da Senna É Obviamente De Chester Line Não Sabemos Até Que Ponto Relato Stiles O Que De Fato Aconteceu O Que Importa É Que Ele Veio O Príncipe Nas Formas Simples Da Assumido Formas Complexas Mas No Espírito Popular A Política Ainda Se Materializa Numas Poucas Figuras Simples E Fixas As Ideias Políticas Vigentes Eram Aquelas Da Canção Popular E Do Romance De Cavalaria Os Reis Da Época São Reduzidos Por Assim Dizer A Um Certo Número De Tipos Cada Qual Mais Ou Menos Correspondente A Um Tema Das Canções Ou Das Histórias De Aventura O Príncipe Nobre Justo O Príncipe Enganado Por Conselhos Maldosos O Príncipe Vingador Da Honra De Sua Linhagem O Príncipe Amparado No Infortuno Pela Fidelidade De Seus Servos Os Súditos Do Fim Da Idade Média Pagando Impostos Elevados Mas Sem Direito De Participar Das Decisões Sobre Seu Uso Desconfiam Sempre Que O Rei Está Cercado De Conselheiros Ambiciosos E Astutos Ou Luxo E Opulência Da Corte Real São A Causa Dos Males Do País Desse Modo As Questões Políticas Para O Povo São Reduzidas A Casos Típicos De Contos De Fadas Filipe O Bom Sabia Em Que Língua Falar Ao Povo Em 1456 Durante As Festividades Que Promoveu Em Haia Mandou Expor Num Quarto Ao Lado Do Salão Dos Cavaleiros Um Requintado Serviço De Louça No Valor De 30 Mil Marcos De Prata Afim De Impressionar Os Holandeses E Frisos Que Talvez Suspeitassem De Sua Falta De Fundos Para Conquistar O Bispado De Utrecht Todos São Convidados A Admirar Ponto Além Disso Foram Trazidos De Lili Dois Públicas Com Diversão De Quermesse A Vida E Os Negócios Dos Soberanos Ainda Possuíam Um Elemento Fantástico Que Nos Fez Lembrar Do Califa De As Mil Noites Em 22 Felipe O Bom Se Empenha Em Ver Um De Seus Arqueiros Casado Com A Filha De Um Rico Cervejeiro De Lili Quando O Pai Não Consente Leva O Parlamento De Paris O Duque Tomado De Ira Interrompe Sem Mais Nem Menos Os Importantes Negócios De Estado Que O Retinham Na Holanda E E E Uma Perigosa Viagem Marítima De Rotterdam As Elas Como Um Menino Fugindo Da Escola E Acabou Passando A Noite Perdido Na Floresta Quando Finalmente Retorna Cabe Ao Cavaleiro Pilipe Pote A Delicada Tarefa De Fazê-lo Retomar O Juízo O Hábil Cortes Encontra As Palavras Certas Bom Dia Meu Senhor Bom Dia O Para Nós Parece O Comportamento Típico De Um Califa Quando O Mesmo Duque Tendo Sido Instruído Por Seus Médicos A Raspar A Cabeça Obriga A Todos Os Nobres A Fazerem O Mesmo E Ordenar Peter Vangem Bache Que Corte Os Cabelos Dos Refratários Ponto 25 Quando O Jovem Rei De França Carlos Vi Sai Disfarçado Com Um Amigo Ambos Montados Baviera E Acaba Espancado Pelos Guardas Ponto 26 Um Poeta Do Século XV Censura Os Príncipes Que Elevam O Bobo Da Corte Ou Minestre Ou A Condição De Conselheiro Ou Ministro Como Foi O Caso De Coquinete O Bufão Da Corte Da Borgonha Ponto 27 A Política Ainda Não Está Completamente Encerrada Nos Limites Da Burocracia Do Protocolo Num Assim Os Soberanos Do Século XV Vão Repetidamente Buscar Conselho Em Assuntos De Governo Junto A Visionários Asséticos E Pregadores Populares Dionísio Cartucho Vicente Ferreiro Faziam Às Vezes De Conselheiros Políticos O Espalhafatos Olivier Mailard Pregador Francês De Bruges Esteve Envolvido Nas Negociações Mais Sigilosas Entre Cortês Reais Ponto 28 Dacimodo Um Elemento De No Início Do Século XV Ao Contemplarem O Grande Teatro Dos Negócios E Aventuras Dos Soberanos Os Espíritos Mais Do Que Nunca Deviam Estar Tomados Pela Ideia De Que Ali Se Encenavam Numa Sangrenta Atmosfera Romântica Apenas As Mais Terríveis Tragédias Cheias De Quedas Emocionantes Do Alto Da Majestade Da Glória Em Setembro De 1399 O Parlamento Inglês Se Reuniu Em Westminster Para Ouvir Que O Rei Ricardo II Derrotado E Aprisionado Por Seu Sobrinho De Lancaster Renunciar A Coroa Nesse Mesmo Mes E Ano Os Eleitores Alemães Já Estavam Reunidos Em Nains Para Depor O Seu Rei Wenceslau De Luxemburgo Tão Incapaz De Governar E Tão Extravagante De Caráter Quanto Seu Cunhado Inglês Mas Com Um Fim Menos Trágico De Fato Wenceslau Permaneceu Rei Da Boêmia Por Muitos Anos Ao Passo Que A Queda De Ricardo Seguiu Se A Sua Misteriosa Morte Na Prisão O Que Fez Pensar No Assassinato De Seu Bisavô Eduardo II 70 Anos Antes A Coroa Não Era Afinal Uma Triste Possessão Carregada De Perigos No Terceiro O Grande Reino Da Cristandade Um Louco Carlos V Ocupa O Trono E O País Logo Será Dilacerado Por Selvagens Disputas Partidárias Em 1407 A Rivalidade Entre As Casas Jorleans E Borgonha Irrompeu Em Luta Aberta Luiz Jorlems Irmão Do Rei E Morto Por Mercenários Contratados Por Seu Primo João Sem Medo Duque Da Borgonha Doze Anos Mais Tarde A Vingança Em 1419 João Sem Medo É Assassinado Traiçoeiramente Durante Um Encontro Solênio Na Ponte De Monterial Os Dois Assassinatos Reais Com Sua Infindável Siquela De Vinganças E Combates Conferiram Ao Século De História Francesa Um Tom Geral De Ódio Sombrio O Espírito Popular Vê O Infortunio Da França Luz Desse Grande Temo Dramático Não Concebe Ainda Causas Que Não Sejam De Caráter Pessoal E Passional Não Bastasse Isso O Perigo Turco Se Fazia Cada Vez Mais Próximo E Ameaçador Em 1396 Eles Haviam Destruído Na Batalha De Nicópolis O Maravilhoso Exército De Cavaleiros Franceses Que Avançara Audaciosamente Sob O Comando Do Mesmo João Da Borgonha Que Era Então Conde De Nevers Recorde-se Ainda Que A Cristandade Andava Dividida Pelo Cisma Que A Essa Altura Já Durava Um Quarto De Século Dois Papas Autoproclamados Cada Qual Apoiado Fervorosamente Por Uma Parte Dos Países Do Ocidente Mais Tarde Em 1409 Quando O Concílio De Pisa Falhou Na Tentativa De Restituir Unidade Igreja Seriam Três A Lutar Pelo Poder Papal Li Pape De Lalune Assim Chamavam Na França O Obstinado Aragonês Pedro De Laluna Que Sob O Nome De Bento XIII Vivia Em Avignon Como Não Ter Açoado Delirante Essa Cunha Li Pape De Lalune Aos Ouvidos Do Povo Simples Durante Aqueles Séculos Vagavam Pelas Cortês Principescas Muitos Reis Destronados Na Maioria Das Vezes De Parcos Recursos Mas Cheios De Planos Grandiosos Envoltos No Brilho Do Oriente Maravilhoso De Undivinho Armênia Cipria E Logo Constantinopla Traço Cada Qual Uma Figura Saída Da Conhecida Cena Da Roda Da Fortuna Em Que Os Reis Caem Por Terra Com Seus Centros E Tronos René Danjô Não Pertencia A Esse Grupo Embora Fosse Também Ele Um Rei Sem Coroa Estava Em Posição Segura Com Suas Preciosas Possessões Em Anjou E Na Provença E Todavia Ninguém Personifica A Incerteza E Inconstância Do Destino Real Melhor Do Que Esse Príncipe Da Família Real Francesa Que Sempre Deixou Passar As Melhores Oportunidades Que Ambicionou As Coroas Da Hungria Da Sicília E De Jerusalém Que Não Obteve Nada Senão Derrotas Devia Ser De Uma Frivolidade Profunda Para Que O Destino Não A Tenha Curado Viu Morrer Quase Todos Os Filhos E A Filha Que Lhe Restou Teve Um Destino Que Superou As Trevas De Sua Própria Fortuna Passional Cheia De Espírito E De Ambição Margarida De Ranjou Casou Se Aos Dezesseis Anos De Dade Com Rei Da Inglaterra Henrique Poderosos Servos Da Coroa Assassinatos Secretos Ou Judiciais Perpetrados Como Medida De Segurança Ou Por Partidarismo Margarida Vivia Nesse Clima De Medo E Perseguição Havia Muito Tempo Quando Aquerela Entra Lancaster A Casa De Seu Marido E E Ork Aquela De Seus Numerosos E Turbolentos Primos Irrompeu Em Luta Aberta E Sangrenta Margarida Perdeu A Coroa E As Posses Os Vaivéns Da Guerra Das Rosas 1455 A 85 Fizeram Na Conhecer Os Perigos Mais Horríveis E A Miséria Mais Amarga Finalmente Salvo Na Corte Da Borgonha Contou Em Primeira Mão A Chastelline Cronista Da Corte Sua História Comovente De Adversidades E Peregrinações Como Ela E O Filho Pequeno Tiveram De Se Entregar A Predade Que A Contra Gosto Tirou Um Ceitio Da Bolsa E O Emprestou A Ela Que Demia Durete A Regretilo E Tira Um Grus Descoce De Sabor Ciet Lilo E Presta O Bom Cronista Comovido Com Tanto Sofrimento Dedicou Lili Temple De Bocace O Templo De Bocáxio Um Pequeno Tratado Sobre A Fortuna Baseado Na Ele Acreditava Não Haver Maneira Melhor De Consolar Atormentada Filha Do Rei Do Que Fazendo Desfilar Diante Dela Uma Sombria Galeria De Infortunios Reais Nenhum Dos Dois Tinha Como Saber Que O Pior Ainda Estava Por Vir Em Teu Kesbury No Ano De 1471 Os Lancaster Foram Derrotados Definitivamente O Único Filho De Margarida Foi Morto Na Segredo Ela Mesma Passaria Cinco Anos Na Torre De Londres Antes De Ser Vendida Por Eduardo Via Luiz XI De Quem Se Viu Devedora E A Quem Teve De 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 Herança Do Pai Se Até A Prole Dos Reis Sofria Tal Sorte Que Mais Poderia Fazer O Burguês De Paris Se Não Acreditar Nas Histórias De Coroas Perdidas E Reis Exilados Com Que Os Vagabundos Por Vezes Buscavam Atrair Atenção E Caridade Em 1427 Apareceu Em Paris Um Grupo De Ciganos Se Fingindo De Penitentes Um Duque Um Conde E Mais Dez Homens Todos A Cavalo Os Demais De Soberanos Sem Poder Dormir Em Nenhuma Cama No Começo Eram 1200 Pessoas Mas No Caminho Tinham Visto Morrer Seu Rei Sua Rainha E Todos Os Outros Como Único Alívio O Papa Ordenara Que Todo Bispo Abade Lhes Desse 10 Libras Tornois Os Atmosfera De Aventura E Paixão Não Era Apenas A Imaginação Popular Que Lhe Emprestava Esse Colorido O Homem Moderno Mal Consegue Imaginar A Extravagância Irrefreável E A Inflamabilidade Do Espírito Medieval Quando Só Se Consultam Documentos Oficiais Tidos Corretamente Como A Fonte Mais Confiável Para O Conhecimento Histórico Pode Se Bem Chegar A Formar Uma Imagem De Partes Da História Medieval Que Em Essência Não Difere De Uma Descrição Da Política De Ministros E Embaixadores Do Século Dezoito Mas Falta A Essa Imagem Um Elemento Importante A Cor Estridente Da Paixão Violenta Que Animava Os Povos E Os Soberanos Certamente Ainda Hoje Há Um Elemento Passional Na Política Que No Entanto Exceção Feita Aos Momentos De Revolução E Guerra Civil Traço Encontra Mais Freios E Impedimentos Nos Mecanismos Complexos Da Vida Social No Século XV A Paixão Espontânea Ainda Se Manifesta Na Ação Política De Tal Modo Que Ela Volta E Me Escapa A Utilidade Ao Cálculo Quando A Paixão E O Poder Se Encontram Como No Caso Dos Príncipes Então Tudo Ganha Intensidade Redobrada São Homens Seus Negócios São Importantes E Arriscados Suas Naturezas São Sujeitas A Muitas Paixões Como Ódio E Inveja Que Moram Em Seus Corações Devido Ao Seu Orgulho Em Reinar Pois Que Les Princes Sont Homes Et Leors Afires Sont Alux Et Agus Et Leors Nature Sont Subjetas A Passions Maintes Com Maintes Et Envi Et Sont Leors Coel Svray Habitacle De Seles A Causa De Leor Glor E Regner . 31 Não Será Isso Semelhante Ao Que Burkard Chamou De Das Patos Ter Her Shaft O Patos Do Poder Quem Quiser Escrever A História Da Casa Real Da Borgonha Terá De Fazer Ressoar A Todo Momento Como A Tônica De Seu Relato O Motivo Da Gêno Querer Voltar A Visão Simplista Que O Próprio Século XV Tinha Da História Não Se Trata Naturalmente De Tentar Reduzir O Antagonismo Do Qual Se Desenvolveu Conflitos Secular Entre A França E Habsburgo A Vendeta Entre Orleans E Borgonha Os Dois Ramos Da Casa De Valores No Entanto Deve Se Ter Sempre Em Conta Mais Do Que Geralmente Acontece Quando Se Investigam As Causas Políticas E E Econômicas Gerais Que Para Os Contemporâneos Tanto Os Espectadores Conto Os Protagonistas Do Grande Litígio A Vingança De Sangue Era O Momento Crucial Que Dominava As Ações E Os Destinos Dos Soberanos E Duque Jean Sostinte La Guerra 6 Jan 32 Felipe Tomou Para Si Como Um Dever Sagrado Com Mais Violento E Mortal Dos Ódios Ele Buscaria A Vingança Do Morto Até Onde Deus Lhe Permitisse E Nisso Arriscaria Corpo E Alma Riqueza E País E Entregaria Tudo A Chance E A Disposição Da Fortuna Julgando Tarefa Mais Benéfica E A Deus Persegui-la Do Que Abandoná-la Entote Crimineli Et Mortel E Greur E O Tire Oit A La Vengeance Do Morte Se Avanc De E O Vodro Oit Permetri Et Y Metro Et Cors Et M Substance Et País Stout In La Venture Et La Disposition De Fortuny Plus Reputant O El Vissal Lutair Et Agré Abla De Y Entendre Que De Lyser E Não Se Saiu Bem O Dominicano Oficiante No Funeral Do Duque Assassinado Em 1419 Que Teve A Ousadia De Falar Sobre O Dever Cristão De Não Se Vingar Ponto 33 Lamar Xida Entender Que O Dever De Honra E Vingança Também Foi O Motivo Das As 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 Diz Clamavam Começa Com Estipulação De Penitências Pelo Assassinato De Monterial Fundar Uma Capela Na Igreja De Monterial Onde João Fora Primeiramente Enterrado E Onde Se Deveria Cantar Um Reque Em Diário Por Toda A Eternidade Erigir Na Mesma Cidade Um Mosteiro Cartucho E Uma Cruz Sobre A Ponte Em Que Se Cometera O Crime Rizar Uma Missa Na Igreja Cartucho De Dijun Onde Os Duques Da Borgonha Estão Enterrados Ponto 35 E Tudo Isso Era Apenas Uma Parte Da Penitência E Humilhação Públicas Que O Chanceler Rolim Exigir Em Nome Do Duque Igrejas Com Capítulos Não Só Em Monterial Mas Também Em Roma Gente Dijun Paris Santiago De Compostela E Jerusalém Tiveram Que Relatar O Acontecido Com Inscrições Gravadas Em Lápides Ponto 36 Uma Sede De Vingança Revestida De Formas Tão Minuciosas Deve Ter Dominado Completamente O Espírito E Que Outra Coisa O Povo Teria Podido Entender Melhor Sobre A Vida De Seus Soberanos Do Que Esses Motivos Simples E Primitivos De E Que Nas Richas E No Calor Da Luta Fazia Arder Uma Paixão Desenfreada É Um Sentimento De Partido Não Um Sentimento Da Nação O Fim Da Idade Média É A Época Das Grandes Lutas Partidárias Na Itália Os Partidos Se Consolidam Já No Século XIII Na França E Nos Países Baixos Eles Surgem Por Toda Parte No Século XIV Meio De Causas Econômicas E Políticas Os Conflitos Econômicos Que Fundamentam Esse Tipo De Explicação Não São Em Geral Mais Do Que Meras Construções Esquemáticas Impossíveis De Deduzir Dos Documentos Nem Com A Melhor Das Intenções Ninguém Tentaria Negar A Presença De Causas Econômicas Por Trás Desses Agrupamentos Partidários Mas Diante Da Insatisfação Com Os Resultados Indicados Até Agora Somos Tentados A Indagar Se O Ponto De Vista Sociológico Não Traria Mais Vantagens Que O Político Econômico Para Explicar As Lutas Partidárias Na Idade Média Tardia O Que As Fontes Realmente Mostram Sobre O Surgimento Dos Partidos É Mais Desejo De Vingança Mais A Fidelidade Apaixonada Dos Seguidores São Aqui As Motivações Primárias A Medida Que O Poder Do Estado Se Consolida E Expande Todas Essas Richas De Família Se Polarizam De Alguma Forma Em Relação A Autoridade Soberana Aglomerando Se Então Em Partidos Cujas Divisões Se Baseiam Tão Somente Em Termos De Solidariedade E Honra Comum Entenderemos Melhor As Causas Se Postular Nos Conflitos Econômicos Quando Um Contemporâneo Perspicaz Declara Que Não Há Motivo Racional Para O Ódio Entre Os O X E Os Cabel Jal O Sem 37 Não Temos Por Que Dar De Ombros Com Desdém E Tentar Ser Mais Sábios Que Ele De Fato Não Há Nada Que Explique Bem Porque Os Apoiadores De Um Ou De Outro Partido Ponto 38 A Cada Página Da História Medieval Pode Se Ler A Que Ponto Podia Chegar O Sentimento De Fidelidade Aos Soberanos O Poeta Do Mistério Marequim Van Nen Egenos Mostra Como A tia Maldosa De Marequim Depois De Discutir Furiosamente Com As Vizinhas Sobre A Disputa Entre Arnold E Adolfe De Geury Põe A Sobrinha Para Fora De Casa E Mais Tarde Arrependida Acaba Por Cometer Suicídio Quando Velho Duque É Libertado Da Prisão O Poeta Quer Advertir Contra Os Perigos Do Espírito De Partido Escolhe Para Isso Um Exemplo Extremo Um Suicídio Causado Por Partidarismo Que Apesar De Exagerado Prova O Caráter Passional Que Ele Atribui Ao Sentimento De Partido Há Exemplos Mais Reconfortantes No Meio Da Noite Os Magistrados De A Beville Fazem Suar Os Sinos Pois Um Mensageiro De Carlos De Charolais Acaba De Chegar Pedindo Que Se Reze Pela Cura De Seu Pai O Duque De Borgonha Os Cidadãos Assustados Acorrem A Igreja Durante Toda Noite Acendem Centenas De Velas Ajoelham Deitam Se No Chão Aos Prantos Enquanto Os Sinos Dobram Sem Parar .39 Em 1429 Quando A População De Paris Ainda Favorável A Inglaterra E A Borgonha Descobre Que Fré Ricardo Que Havia Pouco Lhes Tocara Alma Com Suas Pregações Dedica Se A Ganhar Cidades Para O Partido Armagnac Passa A Maldizê-lo Por Deus E Todos Os Santos Visienses Voltam A Prática Do Jogo De Dados Tão Abominados Por Fré Ricardo A Despeito Dele Em Despite De Louie Comenta O Burguês De Paris .40 Seria De Se Esperar Que O Cisma Entre Avignon E Roma Que Afinal Não Possuía Um Caráter Dogmático Não Despertaria Paixões Religiosas Pelo Menos Em Países Distantes De Ambos Os Centros Onde Só Se Conheciam Os Papas Por Nome Onde Não Havia Nenhum Envolvimento Direto No Cisma Mas Também Nesses Casos O Cisma Logo Se Transforma Numa Causa Partidária Mordaz E Violenta Ou Até Mesmo Numa Oposição Como Aquela Entre Fies E Fez Quando Brujas Passou A Apoiar O Papa De Avignon Um Bom Contingente Abandona Casa Cidade Negócio Ou Prebenda 82 O Comando Do Exército Franceses E Tendo Esfraudar Diante Dos Rebeldes Flamengos Auriflama O Estandarte Real Sagrado Que Só Podia Ser Usado Em Guerras Santas A Decisão É Afirmativa Os Flamengos São Partidários De Urbano E Portanto Infies 42 Em Visita Altrecht O Agente Político E Escritor Francês Pierre Salmon Não Pôde Encontrar Nenhum Padre Que Lhe Permitisse Celebrar A Páscoa Pois Diziam Que Eu Era Sismático E Acreditava Em Bento O Antipapa Por Siquius Diz Antiqui Gisto E Sismatic Etiqui Creo E Em Benedic Antipape De Modo Que Ele Vai Se Confessar Sozinho Numa Capela Fingindo Estar Diante De Um Padre E Depois O Houve A Missa No Convento Dos Cartuchos 43 Emblemas Divisas E Gritos De Guerra Que Muitas Vezes Se Sucediam Em Uma Alternância Multicolorida Quase Sempre Prenhas De Morte E Assassinato Mas Também Em Algumas Ocasiões Como Sinais De Coisas Mais Felizes Em 1380 Cerca De 2000 Pessoas Foram Ao Encontro Do Jovem Carlos Viens Su Entrada Em Paris Todas Vestidas Do Mesmo Modo Metade De Verde Metade De Branco Entre 1411 E 1423 Paris Trocou De Símbolo Três Vezes Subitamente Primeiro Capuzes Violeta Com A Cruz De Santo André Depois Capuzes Brancos Por Fim Novamente Capuzes Violeta Até Mesmo Clero As Mulheres E As Crianças Se Vestiam Assim Em 1411 Durante O Reinado De Terror Dos Duques Da Borgonha Em Paris Os Sinos Tocavam Todo Imagens Dos Santos Eram Decoradas Com A Cruz De Santo André E Dizia-se Que Alguns Padres Durante As Missas E Batizados Recusavam Se A Fazer O Sinal Da Cruz Do Modo Como Jesus Foi Crucificado Preferindo Fazê-lo Na Diagonal A Maneira Da Cruz De Santo André A Paixão Cega Com Que As Pessoas Seguiam Seu Partido O Seu Senhor E Seus Próprios Interesses Não Deixava Disprimir Também Aquele Senso Pétrio Inflexivo De Justiça Que Era Próprio Do Homem Medieval Aquela Certeza Inquebrantável De Que Cada Ato Exige Sua Máxima Punição O Senso De Justiça Ainda Era Três Quartos Pagão Consistia Em Uma Sede De Vingança A Igreja Tentara Moderar Os Costumes Legais Insistindo Na Benevolência Na Paz Na Clemência Mas O Senso De Direito Propriamente Dito Não Tinha Mudado Pelo Contrário Ela O Havia Exasperado Acrescentando A Necessidade De Punição O Horror Ao Pecado Para o Espírito Violento O Pecado Passa Ser Com Bastante Frequência Aquilo Que O Inimigo Faz A Ânsia Por Justiça Chegou Ao Ponto Máximo Da Tensão Entre Os Severamente Parecia Cada Vez Mais Uma Necessidade Urgente No Fim Da Idade Média Torna-se Crônico O Sentimento De Insegurança O Medo Que A Cada Crise Exige Das Autoridades Um Reinado De Terror A Idéia De Que Alguém Possa Se Redimir De Seus Crimes Aos Poucos Perde Lugar Tornando Se Um Resquício Quase Idílico De Severo E Da Crueldade Judiciária Ninguém Duvidava Um Instante Que O Criminoso Merecia Sua Pena Todos Ficavam Profundamente Satisfeitos Quando O Príncipe Ditava Uma Sentença Volta E Meio Governo Se Lançava Em Campanhas De Justiça Severa Ora Contra Ladrões E Salteadores Ora Contra Bruxas E Feiticeiros Ora Contra Sodomia O Que Nos Impressiona Na Crueldade Judiciária Do Fim Da Idade Média É Menos A Perversidade Doentia Do Que A 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 Compram O Líder De Um Bando De Ladrões A Bom Preço Para Ter O Prazer De Esquartejá-Lo Com Que O Povo Ficou Mais Feliz Do Que Se Um Novo Corpo Santo Tivesse Ressuscitado Don't Li Pelple Fust Plus Joy Ox Que Se Um No Corpo Saint To Te Ressuscite . 45 Durante A Prisão De Maximiliano Em Bruges Em 1488 A Bancada De Tortura Foi Instalada Na Praça Central Sobre Uma Plataforma Elevada Para Que O Rei Pudesse Vê-la E O Povo Parece Não Se Fartar De Ver As Torturas Aplicadas Aos Magistrados Suspeitos De Traição Clamando Para Que A Execução Fosse Retardada A Fim De Desfrutar De Novos Turmentos . 46 A mistura De Fé E Sede De Vingança Podia Levar Extremos Nada A Cristãos Como Provo Hábito Vigente Na França E Na Inglaterra De Negar Ao Condenado A Morte Não Só O Viático Mas Também O Direito A Confissão Não Se Tratava De Salvar A Alma Mas Sim De Agravar A Agonia Diante Da Certeza Das Penas Infernais Em 1311 O Pilipe De Mesieres Insistiu Mais De Uma Vez No Ponto Primeiro Junto A Carlos V Da França Depois Junto A Carlos V Mas O Chanceler Pierre D'Orgemont Cuja forte Cervele Diz Mesieres Era Mais Difícil De Mover Que Uma Pedra De Moinho O Posse E Carlos V O Rei Sable Pacífico Declarou Que Enquanto Ele Estivesse Vivo O Hábito Não Seria Mudado Só Quando A Voz De Jean Gerson Juntou Se A De Mesieres É Que Foi Promulgado O Edito Real De 12 De Fevereiro De 1397 Permitindo A Confissão Dos Condenados Em Paris Pierre de Caon A Quem Se Devia A Decisão Mandou Erguer Uma Cruz De Pedras Perto Do Cada Falso Onde Os Franciscanos Poderiam Assistir Os Criminosos Arrependidos Ainda Assim O Antigo Hábito Não Desapareceu Da Moral Popular Pouco Depois De 1500 O Bispo De Paris Etienne Ponchier Foi Forçado A Reeditar A Ordem De Clemente V Em 1427 Enforcasse Na Cidade Um Jovem Salteador De Sangue Nobre Na Hora Da Execução Um Alto Funcionário O Grande Tesoureiro A Serviço Do Regente Vem Manifestar Todo Seu Ódio Ao Condenado Impedindo De Fazer A Confissão Que Pedia Ele Sob A Escada Atrás Do Condenado Insulta O Bate Nele Com Porrete Esbofete E O Carrasco Que Exorta A Vítima A Pensar Na Salvação Da Alma O Carrasco Assustado Se A Acorda Se Rompe O Pobre Criminoso Cai Por Terra Quebra Perna Costelas E Assim Mesmo Tende Novamente Subir A Escada Ponto 48 A Idade Média Desconhece Todos Os Sentimentos Que Tornaram Nosso Senso De Justiça Mais Tímido E Exitante O Conceito De Atenuantes A Noção De Falibilidade Do Juiz A Consciência De Que A Sociedade É Parcialmente Responsável Pelos Crimes Do Indivíduo A Questão De Ser Possível Ou Não Recuperá-lo Em Dão Que A Despeito Da Culpa Por Vezes Refreavam A Satisfação Cruel Com A A Aplicação Da Justiça Em Vez Das Penas Menos Severas Que Nós Conhecemos Atribuídas Com Hesitação E De Modo Meio Apologético A Justiça Medieval Conhece A Medida Total Da Punição Cruel E A Misericórdia E Quando Se Perdoa Não Se Pergunta Como Hoje em Se O Culpado Merece A Graça Por Algum Motivo Especial Toda A Culpa Mesmo A Mais Flagrante Pode Ser Completamente Revertida Em Qualquer Momento Na Prática Nem Sempre A Compaixão Era O Elemento Decisivo É Surpreendente A Indiferença Com Que Os Contemporâneos Contam Como A Intervenção De Um Parente Influente Propicia Uma Letra De Remission Ao Condenado Ainda Assim A Compaixão Também Rege A Moral Medieval Fora Do Ambiente Judiciário De Um Lado A Mais Apavorante Severidade Para Com Os Necessitados E Desvalidos De Outro Uma Imensa Ternura Um Sentimento Profundo De Comunhão Com Os Doentes Pobres E Loucos Que Também Encontramos Junto Com Dureza Na Troça Atroz E No Prazer Malicioso Com Que Se Observa A Desgraça Dos Infelizes Falta Até Mesmo Aquele Elemento Enobrecedor Do Senso De Justiça Feita O Cronista Pierre De Fernin Conclui A História Do Fim De Um Bando De Ladrões Com As Palavras E Todos Riam A Solta Pois Tratava Se De Gente Pobre Et Faz Oit Um Grande Riz Por Si Que Estou Em Tito Os Gens De Povo Estate Vírgula Ponto 50 Em Paris No Ano De 1425 Organiza-se Um Esbatemente De Quatro Cegos Armados Que Devem Lutar Por Um Porquinho Um Dia Antes Os Quatro Desfilam Pela Cidade Em Armadura Completa Conduzidos Por Um Gaeteiro E Um Homem Que Leva Um Grande Estandarte No Qual De Bobos Da Corte Na Espanha Essas Mulheres Eram Muito Procuradas Como Objeto De Diversão Nas Cortes Reais Dos É Quilo 15 Nos Entremetes Das Grandes Festas De Corte Elas Expunham Suas Habilidades E Suas Deformidades Madame Dor A Anão De Cabelos Loiros De Filipe Da Borgonha Era Muito Famosa Faziam Com Belgrante Anão De Mademoiselle De Borgonha Lanaine De Mademoiselle De Borgogne Entra A Fantasiada De Camponesa Montada Num Leão Dourado Maior Que Um Cavalo O Leão Abre E Fecha A Boca E Canta Uma Canção De Boas Vindas E A Pequena Camponesa É Apresenteada A Jovem Duques E Posta Sobre A Mesa Ponto 53 Se Não Nos Chegaram Queixas Sobre O Destino Dessas Pequenas Mulheres Temos Pelo Menos Os Livros De Contabilidade Que Nos Revelam Um Pouco Mais Sobre Elas Eles Contam Por Exemplo Como Uma Duquesa Mandou Buscar Mananda A Casa Dos Pais Dela Como A Mãe Ou Pai Vieram Trazê-la Como Os Dois As Vim Visitá-la E Nessas Ocas Ocas Recebiam Uma Orgulhoso Da Filha Que Servia Na Corte No Mesmo Ano Um Chaveiro De Bloss Fornece A Duquesa Dois Colares De Ferro Um Para Prender Belon A Louca E Outro Para Amarrar O Que Aquele A Que Os Outros Estavam Sujeitos Ninguém Pensara Em Nada Melhor Do Que Surpreendê-lo Com Doze Homens Pintados De Negro Como Diabos Que Viessem Buscá-lo . 55 A Na Insensibilidade Daqueles Tempos Algo De Ingênuo Que Faz O Julgamento Condenatório Morrer Em Assassinatos Dos Armagnacs Em 1418 O Povo De Paris Funda Na Igreja De Saíntia Eustache A Irmandade De Santo André Todos Padres Elegos Levavam Uma Guirlanda De Rosas Vermelhas A Igreja Se Enchia Delas E Cheirava Como Se A Tivessem Lavado Com Água De Rosas Com Missil Fust La Veda Rose 0.57 Com Fim Dos Processos De Bruxaria Que Em 1461 Haviam Assolado Arras Com Uma Praga Diabólica Os Cidadãos Celebraram A Vitória Da Justiça Com Uma Competição De Folies Moralizeis Primeiro Prêmio Uma Flor De Lis Prateada Quarto Prêmio Um Par De Capuzes As Vítimas Torturadas Já Estavam Mortas Havia Muito Tempo 0.58 Dura E Colorida A Vida Era Capaz De Tolerar O Cheiro Misturado De Sangue E Rosas Como Um Gigante Com Cabeça De Criança O Povo Oscila Entre As Angústias Infernais E A Diversão Mais Infantil Entre A Dureza Cruel E A Ternura Solucante Vive -se Entre Os Extremos Da Renúncia Completa Toda A 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 O Apego Mais Delirante Ao Bom E Ao Prazeroso Entre O Ódio Sombrio E A Bondade Risonha Pouco Nos Chegou Do Lado Mais Brilhante Dessa Vida Como Se Toda Doçura Feliz E Serenidade Da Alma Do Século XV Se Houve Se Infundido Em Sua Pintura E Cristalizado Na Pureza E Sua Grande Música O Riso Daquelas Gerações Pereceu Sua Generosa Vontade De Viver E Sua Felicidade Despreocupada Persistem Apenas Na Canção Popular E Na Farsa É O Bastante Para Adicionar A Nossa Nostalgia Da Beleza Perdida De Outros Tempos Um Anseio Pelo Brilho Solar Do Século Dos Vank Mas Quem Realmente Se Documentos Oficiais De Todos Os Lados Gritam Os Terríveis Pecados E Se Lamenta A Miséria Desde A Reforma Os Pecados Capitais Da Subberba Ir E Avareza Não São Mais Vistos Com A Sanguinolência Púrpura E Audácia Sem Pudor Com Que Passeavam Entre A Humanidade No Século XV A Desmedida Soberba Da Borgonha A História Inteira Dessa Família Sombrio Desejo De Vingança Após Sua Morte Através Do Longo Verão Daquele Outro Magnífico Felipe O Bom E Até Insana Obstinação Com Que O Ambicioso Carlos O Temerário Cai Traço Não Seria Ela Um Poema De Soberba Heroica Seus Domínios Tinham A Vida Mais Intensa Do Ocidente Borgonha Robusta Como Seu Vinho La Coleric Picardy A Voraz E Rica Flandres Enquanto Nas Mesmas Terras Floresce O Esplendor Da Pintura Da Escultura E Da Música O Mais Baixo Direito De Vingança E A Mais Violenta Barbárie Graçam Livremente Entre Nobres E Pessoas Comuns Ponto 59 Nenhum Mal Foi Tão Conhecido Daqueles Tempos Quanto A Avareza Se É Soberba É O Pecado Dos Tempos Antigos A Avareza É O Pecado Da Aquela É Soberba É O Pecado Da Era Feudal E Hierárquica Em Que Propriedade E Riqueza Eram Pouco Móveis O Sentimento De Poder Não Está Ainda Preponderantemente Ligado A Riqueza O Poder É Mais Pessoal E Para Ser Reconhecido Deve Se Manifestar Com Grande Pompa Em Sectos Numerosos De Seguidores Leais Em Ornamentos Preciosos Na Conduta Imponente Dos Poderosos A Sensação De Ser Melhor Que Os Outros É Constantemente Alimentada Pela Ideia Feudal E Hierárquica Por Meio De Formas Vívidas De Juras E Homenagens Prestadas De Joelhos De Provas Solenas De Honra E Concepção De Vida E De Mundo A Superbia Era Origem De Todo Mal A Soberba De Lúcifer Fora O Começo E É Causa De Toda Perdição Assim Pensara Santo Agostinho E Também Se Podia Ver Avareza Com Arras De Todo Mal Pois Acupiditas Que Não Tem Lugar Na Série Dos Pecados Capitais Era Entendida Aqui Como A Varitia Como Consta Em Outra Lição Do Mesmo Texto Ponto 63 Desde O Século XIII Parece Que A Convicção De Que Avareza Desenfreada É A Perdição Do Mundo Desbanca Soberba Como Primeiro E Mais Nefasto Dos Pecados A Antiga Primazia Teológica Da Super B Recua Diante Do Coro De Vozes Sempre Mais Volumoso Que Culpa Avareza Por Toda Desgraça Dos Tempos E Como Dante Amaldiçoou Laceca Cupidigia Falta Avareza O Caráter Simbólico E Teológico Da Soberba Ela É Um Pecado Natural E Material Um Impulso Puramente Terreno Ela É O Pecado De Uma É Que A Circulação Monetária Transformou E Tornou Mais Maleáveis As Condições Para Expansão Do Poder A Estimativa Da Dignidade Humana Torna Se Um Cálculo Aritmético Abriu-se Um Campo Mais Vasto A Satisfação Dos Desejos Desenfreados E Acumulação De Tesouros E Esses Tesouros Ainda Não Possuem A Impalpabilidade Fantasmagórica Que A Satisfação Satisfação Ainda se move Entre os Extremos Da Vareza E Da Dissipação Na Dissipação A Vareza Se Une A Antiga Subberba Que Ainda Se Mantinha Forte E Viva O Pensamento Hierárquico Feudal Ainda Não Perderá Nada De Seu Vigor O Desejo De Pompas E Circunstância Refinamento E Magnificência Preservava Ainda Sua Cor Vermelho Púrpura É Justamente O Vínculo Com Uma Soberba Primitivo Que Confere A Vareza Do Fim Da Idade Média Um Caráter Imediato Passional E Exasperado Que Parece Ter Se Perdido Em Tempos Posteriores O Protestantismo E O Renascimento Deram De Um Conteúdo Ético Ela Foi Legalizada Como Fator Útil De Prosperidade Ela Perdeu Seu Estigma A Medida Que A Renúncia Idade Ou Pobreza Voluntárias Em Todo Lugar Na Literatura E Nas Crônicas Da Época Do Ditado Popular Ao Tratado Religioso Ressoa O Ódio Amargo Aos Ricos O Protesto Contra A Vareza Dos Grandes Por Vezes Há Algo Como Uma Vaga Consciência Da Luta De Classes Expressa Nos Termos Da Indignação Moral A Esse Respeito Tanto Os Documentos Oficiais Como As Fontes Narrativas Podem Nos Dar Uma Idéia Do Tom Da Vida Da Época Pois Em Todos Os Altos De Processos Resplandece A Avareza Mais Descarada Em 1436 Os Serviços De Uma Das Igrejas Mais Frequentadas De Paris Foram Interrompidos Por 22 Dias Depois De Dois Mendigos Terem Se Envolvido Numa Briga E Profanado Templo Com Chatteler Tinha Reputação De Homem Muito Pomposo Ambicioso Mais Mundano Do Que Sua Posição Requeria Um Gome Très Pompeux Um Voecteux Plus Mondain Que Son Statne E Requereit Mas Tudo Se Repetiu Em 1441 Sob Seu Sucessor Denis De Molins Dessa Vez Os Enterros E As Procissões No Cemitério Dos Inocentes O Mais Famos E Procurado De Paris Foram Suspensos Por Quatro Meses Pois O Bispo Exigia Mais Do Que A Igreja Podia Pagar Esse Bispo Passava Por Um Homem Pouco Piedoso Com Os Outros Caso Não Recebesse Dinheiro Ou Pobre S Pobre 64 É Preciso Ter Em Mente A História Dos Novo Riches Daquele Tempo Da Família Dorje Monte Por Exemplo Com Toda Baixeza De Sua Ganância E Litijosidade Para Que Se Possa Entender O Ódio Terrível Do Povo E Era Dos Pregadores E Poetas Que Se Voltavam Continuamente Contra Os Ricos 65 O Povo Não Podia Ver Sua Guerras E Pilhagem Carestia Miséria E Pestilência As Formas Crônicas Que A Guerra Costumava Assumir A Contínua Agitação Na Cidade E No Campo Por Conta De Todo Tipo De Malfeitores A 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 Pouco Confiavam É Além Disso Tudo A Opressão Do Medo Do Inferno Dos Demônios E Das Bruxas Mantinham Vivo Um Sentimento De Insegurança Geral Que Tingia De Cores Sombrias O Cenário Da Vida E Não Era A A Vida Dos Pobres E Desvalidos Que Transcorria Em Meio A Essa Insegurança Também Entre Os Nobres E Magistrados As Reviravoltas Mais Drásticas Do Destino E Os Perigos Contínuos Eram Quase A Regra Matteo Des Colchi Natural Da Picardia É Um Historiador Como Tantos Que O Século XV Produziu A Sua Crônica Simples Precisa Imparcial Cheia Da Desclamação 66 Matteo Des Colchi Começa Carreira De Magistrado Como Conselheiro Notário Jurado Preboste Da Cidade De Perone Entre 1440 E 1450 Logo De Início O Encontramos Em Meio A Uma Espécie De Contenda Com A Família Do Procurador Da Cidade Jean Framente Uma Contenda Disputada Por Meio De Uma Série De Processos O Procurador Por Sua Vez Processa O Preboste Revida Abrindo Um Processo De Bruxaria Contra A Viúva Do Inimigo Mas A Mulher Consegue Um Mandado Que Força Des Colchi Entregar A Investigação A Justiça O Caso Chega Ao Parlamento De Paris E O Historiador É Encarcerado Pela Primeira Vez Nós O Encontraremos Seis Outras Vezes Na Prisão E Numa Outra Ocasião Como Prisioneiro De Guerra Trata Se Sempre De Crimes Sérios E Mais De Uma Vez Ele Será Posto A Ferros A Escalada De Acusações Entre As Duas Famílias Acaba Num Embate Violento Quando O Filho De Framente Fere Des Colchi Cada Qual Contrata Assassinos Para Por Fim A Vida Do Outro Quando Essa Lunga Querela Desaparece Da Nossa Vista Começam Novos Ataques O Preboste É Ferido Por Um Monge E Então Surgem Novas Acusações Até Que Em 1461 Descouchi Se Muda Para Nesli Sob Suspeita De Vários Crimes O Que Não Impede De Fazer Carreira Ele Chega A Ser Intendente Preboste De Ribemonte Procurador Do Rei E Finalmente Ganha Um Título De Nobreza Depois De Novos Ferimentos Prisões E Penas Nós Ele Luta Pelo O Monge E Contra Carlos O Temerário E Cai Prisioneiro Volta Mutilado E Se Casa Sem Por Isso Começar Uma Vida Tranquila Damos Com Ele A Caminho De Paris Para Onde É Levado Sob Acusação De Falsificar Selos Reais E Como Ladrão E Assassino Com Miladrão E Timur Dreyer Numa Nova Disputa Com O Magistrado De Compiagni Submetido A Tortura Ele Confessa Sua Culpa Sem Possibilidade De Recurso É Condenado Reabilitado E Novamente Sentenciado Quando Então Os Rastros De Sua Existência De Ódio E Perseguição Desaparecem Dos Documentos Oficiais Onde Quer Que Se Investiga A Biografia Das Pessoas Mencionadas Nas Fontes Da Época Surgem Imagens De Uma Vida Terrivelmente Agitada Leiam-se Por Exemplo As Informações Que Pierre Champion Colecionou Sobre As Figuras Que Villon Menciona Em Seu Testamento 67 Ou As Anotações De Tueté No Diário De Um Burguês De Paris São Processos Crimes Disputas E Perseguições Sem Fim E Essas São Vidas Comuns Saídas De Documentos Jurídicos Ou Religiosos Crônicas Como A De Jacques Duclerc Uma Coleção De Crimes Ou Diários Como O De Pilipe De Vigneulis Cidadão De Metis 68 Talvez Ofereçam Uma Imagem Sombria De Mais Do Que Foi A Época E Mesmo As Letras De Remission Que Colocam Diante Dos Nossos Olhos A Vida Cotidiana Com Toda Precisão E Vividez Bem Podem Por Seu Contexto Judicial Iluminar Exclusivamente O Lado Ruim Da Vida Mas Cada Novo Exemplo Tirado Dos Materiais Mais Variados Confirma Essa Imagem Mais Soturna Esse É Um Mundo Mal A Chama Do Ódio E Da Violência Arde Vigorosamente A Injustiça Reina O Demônio Cobre Com Suas Asas Negras A Terra Entre Vas Todos Esperam O Fim Eminente De Tudo Mas A Humanidade Não Se Converte A Igreja Combate Em Vão E Em Mais Bela Toda É Anseia Por Um Mundo Mais Belo Quanto Mais Profundos O Desespero E Consternação Diante De Um Presente Incerto Tanto Maior Será Esse Desejo No Final Da Idade Média O Tom Fundamental Da Vida De Amarga Melancolia A Nota De Alegria Corajosa De Viver E De Confiança No Poder De Realizar Grandes Feitos Que Ressoa Ao Longo Às Vezes Pode-se Acreditar Nisso Onde Quer Que Se Procure Na Tradição Dessa Época Nos Historiadores Nos Poetas Nos Sermões Nos Tratados Religiosos E Até Mesmo Nos Documentos Oficiais Traço Com Poucas Exceções Encontramos Apenas Lembranças De Brigas Ódio Maldade Avareza Selvageria E Miséria Pergunta-se Essa Época Aprecia Somente Crueldade Soberbe Intemperança Será Que Para Ele Nunca Houve Uma Doce Alegria E Uma Felicidade Tranquila É Bem Verdade Que Toda Época Deixa Mais Rastros De Seu Sofrimento Do Que De Sua Felicidade Suas Desgraças Se Tornam Sua História Uma Convicção Extintiva Nos Diz Que É Soma Total De Felicidade Alegria Serena E Doce Tranquilidade Concedida As Pessoas Não Pode Variar Muito De Uma Época Para Outra E O Brilho Da Felicidade Do Final Da Idade Média Também Não Se Apagou Completamente Ele Sobrevive Ainda Na Canção Popular Na Música Nos Horizontes Quietos Da Pintura De Paisagem E Nos Rostos Sóbrios Dos Retratos Mas No Século XV Ainda Não Era Costume De Se E Até Que Ainda Não Era De Desespero Viam O Tempo Tendendo Ao Fim E Tudo Que É Terreno A Perdição O Otimismo Que Brotará A Partir Do Renascimento Para Festejar O Seu Auge No Século XVIII Ainda Era Estranho Ao Espírito Francês Do Século XV Quem São Os Que Pela Primeira Vez Se Expressam Com Esperança E Satisfação A Respeito Do Próprio Tempo Não Foram Os Poetas Muito Menos Os Pensadores Religiosos Ou Governantes Mas Sim Os Estudiosos Os Humanistas É A Glória Da Redescoberta Da Sabedoria Antiga Que Primeiro Arranca Dos Espíritos O Júbilo Sobre O Presente É Um Triunfo Intelectual O Conhecido Grito De Alegria De O Tem O Seculum O Literai E O Vat Viver Ó Século Ó Letras Viver É Feio De Entusiasmo Seria Possível Citar Várias Exclamações Semelhantes De Júbilo Provindas Do Início Do Século V Que Falam Sobre O Esplendor Da Época Mas Sempre Se Chegaria A Conclusão De Que Se Referem Quase Exclusivamente A Uma Cultura Intelectual Restaurada E De Forma Nenhuma Manifestações De Tirâmbicas Da Por Meio Das Cartas De Erasmo Escritas Por Volta De 1517 Mas Não Nas Cartas Posteriores Pois O Otimismo Que Nele Suscitara Aqueles Tons Alegres Rapidamente Se Dissiparia No Começo De 1517 Erasmo Escreve A Wolfgang Fabricius Capito É Bem Verdade Que Não Sou Apegado Tanto Assim A Vida Seja Porque Considero Já Ter Vivido Quase O Suficiente Afinal Danada Tão Maravilhoso Ou Agradável Que Compense Ser Buscado Por Alguém Que Realmente Acreditou No Ensinamento Cristão De Que Uma Vida Muito Mais Feliz Aguarda Aqueles Que Abraçaram A Piedade Com Todas As Suas Forças Hoje Porém Eu Quase Gostaria De Voltar A Ser Jovem Por Algum Tempo Pela Simples Razão De Esperança Firme De Que Não Só A Boa Moral E A Predade Cristã Mas Também As Letras Puras E Genuínas Dois E As Belíssimas Ciências Vão Reviver E Desabrochar Sob A Proteção Dos Soberanos É Claro Graças A Sua Disposição Piedosa Que Vemos Em Todo Lugar Como Num Sinal Dado O Despertar E Desabrochar De Mentes Esplêndidas Conspirando Entre-se Para Restaurar As Boas Letras Há Reito Endas Optimaliteras Essa É A Expressão Pura Do Otimismo Do Século V O Ânimo Fundamental Do Renascimento E Do Humanismo É Algo Bem Diferente Daquele Prazer De Viver Em Moderado Que Em Geral Consideramos A Tônica Do Renascimento A Aceitação Da Vida Por Parte De Erasmo É Tímida E Um Tanto Rígida E Sobretudo Extremamente Intelectual De Todo Modo Trata-se De Uma Voz Ainda Pouco Ouvida No Século XV Fora Da Itália Os Espíritos Na França E Nas Terras Borguinhas Por Volta De 1400 Ainda Gostam De Moldizer A Vida E O Seu Tempo E Curiosamente Mas Não Sem Um Paralelo Basta Pensar No Bironismo Quanto Mais Perto Estavam Da Vida Mundana Mas Soturno Seu Ânimo A Expressão Mais Forte Dessa Profunda Melancolia Que É Própria Da Época Não Foi Em Primeiro Lugar Obra Daqueles Que Se Retiraram Para Sempre Em Mosteiros Ou Em Estudos Dando As Costas Ao Mundo São Sobretudo Os Cronistas E Os Poetas Das Cortes Que Carentes De Cultura Mais Elevada E Sem O Lamento Pela Perda Das Boas Coisas Do Mundo Quanto As Tach Des Champs Temps De Dolor Et De Temptation Hages De Plour Tem Viet De Torment Tem Tem De Langor Et De Dampination Hages Mineur Pres Do Definement Tem Plains Do Hell To Out Fight False Mente Hages Menteur Plain Dor Gale Et Den Viet Tem Sans O Neure Et Sans Vragil Gimente Hage Entre Estor Que Abre De Lavia Ponto Três Tempo De Dor E Tentação Época De Pranto Inveja E Tormento Tempo De Langor E Danação Época Que Se Aproxima Do Fim Tempo Cheio De Horror Que Tudo Produz Falsamente Época De Mentiras Cheia De Orgulho E Inveja Tempo Sem Honra E Sem Juízos Verdadeiros Época De Tristeza Que Abrevia A Vida Foi Nesse Tom Que Ele Escreveu Dezenas De Suas Baladas Variações Monótonas E Insípidas De Um Temo Embotado Uma Melancolia Muito Intensa Deve Ter Reinado Entre As Classes Mais Altas Para Que A Nobreza Fizesse O Seu Poeta Repetir Esse Tema Tantas Vezes Tosco Horizonte Principal Assalte Tristece Et Merencolia Toda Alegria Se Vai Todos Os Corações Foram Tomados De Assalto Por Tristeza E Melancolia Três Quartos De Século Depois De Deschamps Jean Mesch Not Ainda Canta No Mesmo Tom O Miserable Et Très Dolente V La Guerre Avons Mortalité Famine Ponte Liffroide Lichaud Lijor Lanuit Nos Mine Pusses Cirons Et Tant Daut Vermine Nos Guerraente Vida Miserável E Tão Infeliz Temos Guerra Morte Fome Calor E Frio Nos Minam Noite Dia Pulgas Sarna E Tantos Outros Vermes Não Param De Nos Atacar Em Suma A Miséria Domina Nossos Miseros Corpos Cuja Vida É Muito Curta Também Ele Expressa Repetidas Vezes A Amarga Convicção De Que Tudo Vai Mal No Mundo A Justiça Está Perdida Os Grandes Exploram Os Pequenos E Os Pequenos Uns A Os Outros Sua Hipocondria Segundo Suas Palavras Chega Levá-lo A Beira Do Suicídio Ele Descreve A Si Mesmo Et Li Poves Cri Vain Al Coor Triste Fable Et Vain Vo Ante De Chas Com Lido E Eu Sou Simit Ante E Sam Mãe To Jó S Larmes Al Passão Toma Conta De Mim Sempre Lágrimas Nos Olhos Não Quero Senão Morrer Ponto Todas As Manifestações Do Estado De Ânimo Das Classes Elevadas Testemunham Uma Necessidade Sentimental De Vestir De Negro A Própria Alma Quase Todos Declaram Não Ter Visto Nada Além De Desgraça E Que O Pior Ainda Está Por Vir Que Não Gostariam De Refazer Caminho Já Trilhado Eu Homem Triste Nascido Nas Trevas Do Eclipse Em Espessa Chuva De Lamentação Moed Dolore Kizomi Nem Eclipse De Tenebres Em Espesses Bruines De Lamentation Assim Se Apresenta A Chastelaine 6 Tanto Sofreu Lamarche Tante A Soferte Lamarche Foi O Que Poeta Da Corte Cronista De Carlos O Temerário Escolheu Como Lema Para Ele A Vida Tem Um Gosto Amargo E Seu Retrato Nos Mostra Os Traços Sombrios Que Tanto Cativam O Nosso Olhar Em Diversos Retratos Dessa Época 7 Nenhuma Vida Desse Tempo Parece Estar Tão Repleta De Soberba Terrena E Ostentosa Sede De Prazer E Ao Mesmo Tempo Tão Coroada De Sucessos Quanto A De Filipe O Bom Mas Sob Esse Tão Jovem Eu Me Consideraria Feliz 8 É Notável O Fato De Que Nessa Época Os Significados De Tristeza Reflexão Profunda E Fantasia Fundem-se Na Palavra Melancolia A Ponto De Parecer Que Qualquer Ocupação Sério Do Espírito Precisaria Levar Um Estado Sombrio Froissart Diz Sobre Filipe De Artevelde Que Estava Refletindo Sobre Uma Notícia Que Acabara De Receber Depois De Ter Melancolizado Meditado Por Algum Tempo Ele Resolveu Enviar Uma Resposta Aos Comissários Do Rei Da França Quanto É O Temer Encoliet Unis Passe E Os Avisa Que O Rescrip Roit Aos Comissários Do Rui De França Deschamps Fala De Algo Cuja Feiura Supera Qualquer Poder De Imaginação Nenhum Pintor É Meren Religioso Mas De Pouca Importância Certamente No Seu Desânimo De Viver Intervém E Também A Espera Pelo Fim Eminente Do Mundo A Qual Devido Ao Ressurgimento Da Pregação Popular Das Ordens Mendicantes Por Todos Os Cantos Havia Se Precipitado Nos Ânimos Com Uma Nova Urgência E Imaginação Realçada Os Tempos Sombrios E Confusos A Miséria Crônica Das Guerras Eram Bem Apropriados Para Reforçar Essa Ideia Parece Que Nos Últimos Anos Do Século XIV Havia Uma Crença Popular De Que Desde O Grande Cisma Ninguém Mais Tinha Sido Aceito No Paraíso Aversão Ao Oculto Vaidoso Das Aparências Da Vida Na Corte Amadurecia Preparando As Pessoas Para Dizer Adeus Ao Mundo Mas Esse Estado De Ânimo Depressivo Expresso Por Quase Todos Os Serviçais Dos Soberanos E Os Cortesãos Quase Não Tinha Conteúdo Religioso No Máximo As Noções Religiosas Imprimiram Um Pouco De Cor A Uma Sensação Geral De Mal Estar A Inclinação Para Escarnecer Da Vida E Do Mundo Estava Longe De Ser Uma Convicção Religiosa Verdadeira O Mundo Diz Deschamps É Como Um Velho Senio Primeiro Era Inocente Depois Por Um Longo Tempo Tornou Se Sábio Justo Honesto E Valente Orestilaxes Chetizet Mous Vieux Ovoiteus Et Malpalante Genivo Que Foles Et Fos La Fin Saproche Enverité Taut Vamal Ponto 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 Onze Agora Ele É Covarde Mesquinho E Fraco Velho Ganancioso E Maledicente Só Vejo Loucos E Loucas O Fim Se Aproxima Na Verdade Tudo Vai Mal Não É Só O Desânimo Com A Vida Mas Também O Medo De Viver A Recusa Da Vida Diante Das Profundas Inevitáveis Tristezas Que A Postura Do Espírito Que No Budismo Forma A base De Sua Filosofia Uma Aversão Temerosa As Dificuldades Do Dia A Dia Receio Horror Frente A Preocupações Doença Velhice Os Enfastiados Partilham Esse Medo Com Aqueles Que Nunca Sucumbiram As Tentações Do Mundo Porque Sempre Se Esquivaram Da Vida Os Poemas De Deschamps Estão Repletos Dessa Difamação Mesquinha Contra A Vida Felizes Daqueles Que Não Tem Filhos Pois Crianças Pequenas Não Passam De Gritaria Fedor Cansace Preocupação É Preciso Vesti-las Calçá-las E Alimentá-las Estão Sempre Correndo O Risco De Caírem E Se Machucarem Elas Adoecem E Morrem Ou Crescem E Tornam Se Mas Elas Acabam Na Prisão Nada Além De Trabalho E Tristeza Nenhuma Felicidade Compensa As Preocupações Dificuldades E Gastos Com A Criação E Não Há Azar Pior Do Que Ter Crianças Deformadas O Poeta Com Uma Mulher Ruim É Um Inferno E Com Uma Boa Passa Se O Tempo Todo Receando Perdê-la Deve-se Evitar Não Só O Infortunio Mas Também A Boa Sorte Na Velhice Esse Poeta Não Enxerga Nada Além De Sofrimento E Repugnância A Lamentável Decadência Física E Espiritual O Ridículo E Desagradável As Pessoas Envelhecem Cedo A Mulher 30 O Homem Os 50 E 60 O Seu Limite 12 Quão Distantes Estamos Aqui Da Idealização Serena Conquidante Descrever A Dignidade Do Nobre Amicial Em Seu Convívio 13 Uma Tendência Piedosa Pouco Presente Em Deschamps Pode De Certo Modo Tornar Mais Elevadas Essas Reflexões Sobre O Medo De Viver Mas Ainda Assim O Ânimo Fundamental De Renúncia Desalentada Continua Prevalecendo Sobre A Verdade Piedade Até Mesmo Nos Apelos Sinceros A Vida Santa Ecoa Com Mais Frequência O Elemento Negativo Do Que A Vontade Genuína De Santificação Quando O Irrepreensível Chanceler Da Universidade De Paris Iluminada A Teologia Jean Gerson Escreve Um Tratado Destinado A Suas Irmãs Defendendo A Excelência Da Virgindade Sua Argumentação Inclui Uma Longa Lista De Sofrimentos E Desastres Ligados Ao Casamento O Marido Podia Ser Um Bêbado Um Esbanjador Ou Um Avarento E Se Fosse Bom O Justo Uma Colheita Ruim A Perda Do Gado Ou Um Naufrágio Poderiam Despojá-lo De Todas As Suas Posses E Com A Graçada A Gravidez Quantas Mulheres Não Morrem Na Hora Do Parto E Quanto De Sono Tranquilo Uma Mãe Que Amamenta Tem E Quanto De Verdadeira Alegria As Crianças Podiam Nascer Deformadas Ou Desobedientes O Marido Podia Acabar Morrendo Deixando A Mãe Como Uma Viúva Pobre E Carente Um Profundo Desalento Diante Das Misérias Terrenas Esse O Ânimo Com Que Se Encara Realidade Diária Tão Logo Alegria De Viver Poeria Ou Prazer Cego Dá Lugar A Contemplação Onde Está Aquele Mundo Mais Belo Que Todas As Épocas Costumam Desejar O Anseio Por Uma Vida Mais Bela Teve Sempre Diante De Si Três Caminhos Que Apontavam Para Esse Objetivo Distante O Primeiro Levava Diretamente Para Fora Do Mundo O Caminho Da Renúncia Aqui Todas As Grandes Civilizações Trilharam Esse Caminho O Cristianismo Imprimir Esse Ideal De Renúncia Tão Poderosamente Nos Espíritos Como Propósito Da Vida Individual E Base Da Cultura Que Por Muito Tempo Impediu Quase Por Completo De Se Trilhar O Segundo Caminho Esse Segundo Caminho Era Aquele Que Apontava Para Melhora E O A A A Idade Média Mal Conheceu Essa Aspiração Para Esta Época O Mundo Era Tão Bom E Tão Ruim Como Ele Podia Ser Ou Seja Como Criação De Deus Todas As Instituições Eram Boas Mas Era O Pecado Das Pessoas Que Mantinham O Mundo Em Situação De Miséria Esta Época Desconhece A Aspiração Consciente De Aperfeiçoamento E Reformo Das Instituições Sociais E Políticas Como Motivação Para O Pensamento E Para A A Virtude Do Próprio Trabalho É Única Coisa Que Pode Beneficiar O Mundo E Mesmo Assim O Objetivo Verdadeiro Continua Sendo A Outra Vida Onde Quer Que Tenha Sido Realmente Criado Uma Nova Forma Social De Tenso Trabalho Legislativo Que A Monarquia Francesa Empreendia Desde Luiz IX O São Luiz De França E Que Os Duques Da Borgonha Imitaram Em Seus Domínios Hereditários Eles Ainda Não Percebiam Que Esse Trabalho Implicava Na Verdade O Desenvolvimento De Formas Mais Eficazes De Organização Do Estado Não Vem Diante De Si Um Futuro Uma Aspiração Ainda Selhos Municipais Nada Contribuiu Tanto Para Esse Estado De Ânimo De Temor A Vida De Desesperança Em Relação Aos Tempos Futuros Quanto Essa Ausência De Uma Determinação Firme De Tornar O Próprio Mundo Melhor E Mais Feliz Naquele Mundo Não Havia Qualquer Promessa De Coisas Melhores Quem Anseava Por Algo Melhor Mas Não Conseguia Se Despedir Do Mundo De Toda Sua Magnificência Só Podia Cair Em Desespero Não Conseguia Mais Enxergar Em Nenhum Lugar A Esperança Ou A Alegria Restava Pouco Tempo Para O Mundo E A Desgraça Era Tudo Que O Aguardava No Momento Em Que Se Envereda Pelo Caminho De Uma Melhora Positiva Do Próprio Mundo Tem Início Uma Nova Era Na Qual A Coragem E Esperança Toma O Lugar Do Temor A Vida Na Verdade Essa Ideia Só Era Surgir No Século Dezoito O Renascimento Extraiu A Sua Enérgica Afirmação Da Vida De Outras Formas De Satisfação Foi Apenas No Século Dezoito Que A Perfecibilidade Do Ser Humano E Da Vida Em Sociedade Tornou Se Um Dogma Fundamental E As 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 Pirações Econômicas E Sociais Do Século Seguinte Só Perderam A Sua Ingenuidade Mas Não A Coragem Nem O Otimismo O Terceiro Caminho Para Um Mundo Mais Belo É Do Sonho É O Caminho Mais Fácil Mas Que Mantém Objetivos Sempre Igualmente Distante Quando A Realidade Terrena É Tão Perdidamente Trágica E A Renuncia Ao Mundo Tão Difícil Não Nos Para Fazer Ressoar A Fuga Cativante Um Olhar Para Felicidade Sonhada De Um Passado Mais Belo Já É Suficiente Um Olhar Para O Seu Heroísmo E Sua Virtude Ou Então Para Os Alegres Raios De Sol Da Vida Na Natureza Foi Sobre Esses Poucos Temas O Heroísmo O Da Sabedoria E Bucólico Que Sedificou Toda Cultura Literária Desde Antiguidade A Idade Média O Renascimento Os Séculos 18 E 19 Todos Eles Juntos Não Fizeram Mais Do Que Encontrar Novas Variações Para Uma Velha Canção Seria O Terceiro Caminho Para Uma Vida Mais Bela A Fuga Da Dura Realidade Para Uma Bela Ilusão Apenas Uma Questão Da Cultura Literária Sem Dúvida É Mais Do Que Isso Ele A Atinge A As Três Atitudes Espirituais Na Vida Real Difere Bastante O Contato Mais Próximo E Consistente Entre As Atividades Da Vida E O Ideal Surge Ali Onde A Ideia Aponta Para Melhoria E O A Toda Cultura Almeja Tornar Real Um Mundo De Sonho Mediante A Recriação Das Formas Sociais Ao Passo Que Em Outras Instâncias Trata Se Apenas De Uma Recriação Espiritual De Instituir Uma Perfeição Imaginária Oposta A Dura Realidade Que Se Quer Esquecer Aqui O Objeto Do Sonho É Própria Realidade Ela Que Se Quer Transformar Purificar E Melhorar O Mundo Parece Estar No Caminho Certo Para O Ideal Basta Que As Pessoas Continuem Trabalhando A Forma De Vida Ideal Parece Estar Bem Pouco Distanciada Da Existência Ativa Só Existe Uma Ligeira Tensão Entre Realidade E Sonho É Consideravelmente Pouco Que Se Exige Da Arte De Viver Ali Onde É O Bastante Aspirar Pela Máxima Produção E Pela Divisão Mais Justa Dos Bens Onde O Conteúdo Do Ideal É Prosperidade Liberdade Cultura Não Há Mais Necessidade De Acentuar Que O Ser Humano É Um Ser Nobre Nobleman Ou Um Herói Ou Um Sábio Ou Um Refinado Cortesão No Caso Da Primeira Das Três Atitudes Espirituais A Influência Na Vida Real É Bem Diferente Trata Se Da Renúncia Ao Mundo O Desejo Pela Salvação Eterna Torna Andamento E A Forma Da Existência Terrena Indiferentes Ainda Que A Virtude Seja Cultivada E Mantida Aceitam Se As Formas De Vida E As Da Sociedade Pelo Que Elas São Mas Tenta Se Permeá Las Com Uma Moralidade Transcendente Com Isso A Versão Ao Mundo Não Tem Apenas Um Efeito Ruim Sobre A Sociedade Terrena Por Meio Da Negação E Da Renúncia Mas Também Se Vida São Recriadas Em Formas Artísticas Mas Não Apenas Nas Obras De Arte Como Tais Se Expressa O Sonho De Uma Vida Bela Pois Quer Se Enobrecer A Própria Vida Com Beleza E Preencher A Sociedade Com Isso Nem Sempre Dá Certo A Ânsia Pela Realização Do Sonho De Beleza Nas Formas Da Própria Sociedade Tem Como Vitium Originiz Um Caráter Aristocrático Com Isso Aproximamo-nos Do Aspecto Sob O Qual A Civilização Do Fim Da Idade Média Deve Ser Vista A Ornamentação Da Vida Aristocrática Com As Formas Do Ideal A Luz Artificial Do Romantismo Cavaleiresco Projetada Sobre A Vida O Mundo Disfarçado Nos Trajes Da Távola Redonda A Tensão Entre As Formas De Vida E A Realidade É Incrivelmente Forte A Luz É Falso E Ofuscante O Anseio Por Uma Vida Mais Bela É Considerado O Traço Mais Característico Do Renascimento Vemos Nele A Mais Completa Harmonia Entre A Satisfação Da Foi Traçado De Forma Nítida Demais O Desejo Passional De Revestir A Própria Vida Com Beleza O Refinamento Da Arte De Viver O Efeito Colorido De Uma Vida Vivida Segundo Um Ideal Tudo É Mais Antigo Que O 400 Italiano Não Passam De Sob Muitos Aspectos Ele Vê Até Mesmo Duque Da Borgonha Como Um Modelo A Itália Descobriu Novos Horizontes Da Beleza Da Vida Afinou A Vida Em Um Novo Tom Mas A Atitude Frente A Ela O Desejo De Elevar A Própria Vida É Uma Forma Artística Traço Uma Invenção Vulgarmente Considerada Típica Do Renascimento De Modo Algum Separar Quando Não Mais Se Desfruta Da Arte Em Meio A Vida Como Uma Parte Nobre Da Alegria De Viver Mas Fora Da Vida Como Algo A Ser Altamente Venerado Ao Qual As Pessoas Se Voltam Em Momentos De Exaltação Ou De Tranquilidade Com A Separação Entre Arte E Vida Revive Se O Velho Dualismo Que Separava Deus E O Mundo Traçou Agora Todos São Considerados Lícitos Mas Com Diferentes Níveis De Respeitabilidade De Acordo Com O Seu Caráter Mais Ou Menos Espiritual As Coisas Que Tornam A Vida Prazerosa Permanecem As Mesmas Tanto Agora Como Antes São A Leitura A Música As Belas Artes Viagens O Gosto Pela Natureza Esportes Moda As Vaidades Sociais Ordens De Cavaleiros Cargos De Honra Reuniões E O Entorpecimento Dos Sentidos O Limite Entre O Superior E O Inferior Ainda Hoje Para A Maioria Parece Recair Entre O Gosto Pela Natureza E O Esporte Mas Esse Limite Não É Fixo Provavelmente O Esporte Dentro Em Breve Pelo Menos Na Medida Em Que Ele É A Arte Da Força Física E Da Coragem Passará A Ser Considerado Superior Para O Indivíduo Medieval A Fronteira Se Estabelecia Logo Depois Do Ato Da Leitura Mesmo O Prazer Da Leitura Só Podia Ser Santificado Através Da Aspiração Pela Virtude Ou Sabedoria E Na Música E Nas Artes Plásticas Só Se Reconhecia Positivamente O Serviço Que Prestassem A Fé O Prazer Em Si Mesmo Era Um Pecado O Renascimento Conseguiu Se Livrar Da Rejeição A Alegria De Viver Como Algo Intrinsecamente Pecaminoso Mas Ainda Não Havia Estabelecido Uma Nova Separação Entre O Prazer De Viver Superior E O Inferior Ele Queria Um Desfrute Desembaraçado Da Vida Como Um Todo Tal Separação É O Resultado Do Compromisso Entre O Renascimento E O Puritanismo Sobre O Qual Se Assenta Atitude Espiritual Moderna Foi Uma Capitulação Recíproca Em Que Um Insistiu Na Salvação Da Beleza E O Outro Na Condenação Do Pecado O Puritanismo Rigoroso Assim Como Ocorria Na Idade Média Ainda Considerava Que Toda Esfera De Embelezamento Da Vida Era Pecaminosa E Mundana A Não Ser Que Assumisse Formas Expressamente Religiosas E Se Santificasse Pelo Serviço Direto Prestado A Fé Só Quando A Visão Puritana Do Mundo Foi Se Desgastando É Que A Aceitação Renascentista Da Alegria De Viver Ganhou Novamente Espaço E Até Mais Espaço Do Que Antes Pois Desde O Século Dezoito Cresce A Tendência De Enxergar No Natural Perse Um Elemento Ético Quem Agora Tentasse Traçar A Linha De Separação Entre Prazer De Viver Superior E Inferior De Acordo Com A Nossa Consciência Ética Não Mais Separaria A Arte Do Prazer Dos Sentidos Nem O Prazer Da Contemplação Da Natureza Dos Exercícios Físicos Nem O Elevado Do Natural Mas Separaria Somente Os Prazeres Egoístas Falsos E Vaidosos Dos Prazeres Puros No Final Da Idade Média Quando Um Novo Espírito Já Estava Beleza Da Vida Terrena Ou A Sua Aceitação Ousada Colocando A Alma Em Perigo A Beleza Do Mundo Por Seu Reconhecido Caráter Pecaminoso Acabava Sendo Uma Tentação Dupla Quem Se Rendia Ela A Desfrutava Com Uma Paixão Insaciável Mas Da Fé Ainda Que O Prazer Da Cor E Da Linha Fosse O Que Realmente Entusiasmasse Os Amantes Da Pintura E Das Miniaturas Os Temas Sagrados Retiravam O Estigma De Pecado Do Prazer Da Arte Mas E A Beleza Com Alto Teor De Pecado O Culto Do Corpo No Esporte Cavaleiresco E Na Moda Da Corte A Soberbia Ganância Por Vestia-se Tudo Com A Bela Aparência Dos Ideais Antigos E Fantásticos O Intenso Cultivo Da Vida Bela Nas Formas De Um Ideal Héroeco É A Característica Que Liga A Cultura Franco Cavaleiresca Do Século XII Em Diante Ao Renascimento A Veneração Pela Natureza Ainda Era Muito Incipiente Para Que Com Convicção Fosse Possível Servir-se Da Beleza Terrena Desnuda Tal Como O Espírito Grego Fizera A Ideia De Pecado Era Forte Demais Para Isso A Beleza Só Podia Tornar-se Cultura Se Estivesse Envolvida Nas Vestes Da Virtude Toda A Vida Aristocrática Do Final Da Idade Média É Uma Tentativa De Encenar Um Sonho Sempre O Mesmo Sonho Aquele Dos Velhos Heróis E Sábios Do Cavaleiro Sobre o Mesmo Tema Florença Apresenta Uma Peça Nove Mais Bela A Vida Nobre E Soberana Foi Embelezada Até O Máximo Da Expressividade Todas As Formas De Vida Foram Alçadas Ao Nível Dos Mistérios Enfeitadas Com Cola e Pompa Disfarçadas De Virtudes Os Acontecimentos Da Vida E As E Despertam São Enquadrados Em Formas Belas E Edificantes Sei Bem Que Tudo Isso Não É Especificamente Tardo Medieval E Que Já Crescia Em Estágios Primitivos Da Civilização Também Se Poderia Chamá-la De Chinóis Ereou Bizantinismo E Não Desaparece Com A Edade Média Como Prova O Rei Só Aponto A Sociedade De Corte Alterreno Em Que As Formas Estéticas Da Vida Puderam Se Desenvolver Completamente Sabe-se Muito Bem A Importância Que Os Duques Da Borgonha Atribuíam A Tudo Que Se Referia Ao Esplendor E Estatura De Sua Corte Depois Da Glória Militar Diz Chastelline A Corte É O Primeiro Assunto Para O Qual A Tensão Se Volta E Cujas Regulamentação E Boa Atuação São Da Maior Necessidade O Mestre De Cerimônias De Carlos O Temerário A Pedido Dezesseis Os Habsburgo Herdaram Da Borgonha Um Estilo De Vida Cortes Em Belo E Sofisticado E O Levaram Para Espanha E Áustria Cujas Cortes Permaneceram Até Há Pouco Tempo Como Seu Baluarte A Corte Da Borgonha Era Exaltada Por Todos Como Sendo Mais Rica E Mais Organizada Que Se Poderia Encontrar Ponto Dezesse Sobretudo Carlos O Temerário Homem De Espírito Rigoroso Com A Ordem E As Regras Mas Que Só Deixou Rastros De Desordem Atrás De Se Traço Era Apaixonado Pelas Mais Ceremoniosas Formas De Vida Ele Revestira Com A Mais Bela Forma A Vela Ilusão De Que O Soberano Ouvia E Julgava Prontamente As Queixas Da Gente Pobre Simples Duas Ou Três Vezes Por Semana Após A Refeição Ele Concedia Uma Audiência Pública Momento Em Que Qualquer Um Poderia Se Aproximar Dele Com Petições Todos Os Nobres De Sua Casa Precisavam Estar Presentes Ninguém Ousava Se Ausentar Cuidadosamente Separados Conforme A Hierarquia Eles Se Sentavam Nos Dois Lados Do Corredor Que Conduzia Até O Trono Do Duque Ajoelhados A Seus Pés Havia Dois Maestres De Requestes O Audiciário Secretário Que Liam As Petições E As Despachavam Conforme As Ordens Do Soberano Atrás De Balastradas Que Circundavam Salão Ficavam Os Membros Inferiores Da Corte Em Aparência Diz Chastelaine Era Algo Magnífico E De Grande Valor Unichoso E Magnifico De Grã Luz Mas Os Espectadores Que Ali Estavam Por Obrigação Se Aborreciam Tremendamente E Ele Possuía Lá Suas Dúvidas Quanto Aos Bons Frutos Dessa Forma De Administrar A Justiça Tratava Se De Algo Que Na Época Chastelaine Jamais Havia Visto Da Parte De Nenhum Outro Soberano Ponto Dezoito Para Carlos O Temerário Os Divertimentos Também Tinham Que Assumir Uma Forma Elegante Uma Parte Do Dia Como Um Orador E Com Esse Intuito Muitas Vezes Ele Era Visto Sentado Em Um Trono Com Espaldar Alto Com Os Nobres A Sua Frente Enquanto Lhes Oferecia Todo Tipo De Discurso De Acordo Com O Tempo E Ocasião E Sempre Como Soberano E Senhor De Todos Estava Vestido De Forma Mais Rica E Maravilhosa Do Que Todos Os Demais Ponto Por Ser Visto E Admirado Nas Coisas Especiais A Ultima Magnificência De Coeur Pourestre Voete Regarde Em Singulieres Choses É A Característica Mais Marcante Do Homem Renascentista De Burcard As Ordenações Herárquicas Da Administração Da Corte São De Uma Suculência Pantagruélica No Que Diz Respeito A Refeições De Cozinha As Refeições De Carlos O Temerário Regidas Por Uma Dignidade Quase Litúrgica Com Seus Mestres De Cozinha E Com Seus Serviçais Que Serviam O Pão Cortavam A Carne Enchiam Os Copos Assemelhavam Se A Encenação De Um Grande Solene Espetáculo Teatral Toda Corte Comia Em Grupos De Dez Em Salas Separadas Servidos E Tratados Como Seu Senhor Tudo Ordenado Minuciosamente De Acordo Com A Classe A Posição Social Tudo Era Tão Bem Organizado Que Todos Os Grupos Podiam Após As Refeições E No Momento Oportuno Cumprimentar O Duque Que Continuava Sua Mesa Para Prestar Lhe As Honras Paul Luidone Erguloy O autor Desconhecido Que Descreveu O Jantar Do Último Dia Do Carnaval Em Tano Em 21 De Junho De 1469 Oferecido Pelo Duque Gismundo Aos Comissários Borguinhões Por Ocasião Da Tomada Do Condado De Pfirt Sentiu-se Muito Superior Aos Modos Alemães A Mesa Em Seguida Veio Ao Carbosa Assado Com Qual O Meu Abençoado Senhor Da Áustria Sujou Toda Mesa Ponto É Necessário Notar Que Tão Logo A Comida Foi Posta Na Mesa Todos Se Serviram É Às A Única Coisa Crestou Do Palácio Do Cal Indijum Com Suas Sete Chaminés Gigantescas Está O Cozinheiro Em Serviço Sentado Entre A Chaminé E O Buffet De Onde Ele Pode Supervisionar Todo O Recinto Ele Precisa Segurar Uma Colher De Pau Que Lhe Serve Para Duas Coisas Para Provar Sopas E Molhos E Para Empurrar Os Ajudantes De Cozinha Para Fora Para Que Cumpram Com As Suas Obrigações E Se Necessário Bater Neles Às Vezes Em Raras Ocasiões Com Uma Tocha Em Suas Mãos O Próprio Cozinheiro Servia A Mesa Como Por Exemplo As Primeiras Trufas Ou Primeiro Arenque Para O Distinto Cortesão Que Nos Descreve Tudo Isso Trata Se De Mistérios Sagrados Dos Quais Ele Fala Com Respeito E Com Uma Certa Cientificidade Escolástica Quando Fui Pagem Diz Lamarche Eu Era Ainda Muito Jovem Para Compreender As Questões De Hierarquia E Cerimonial 22 Ele Apresenta Aos Seus Leitores Questões Relevantes Sobre Precedência E Serviço Da Corte Para Resolvê-la Segundo Seu Conhecimento Maduro Por Que Está Presente A Refeição Do Senhor O Cozinheiro Não É Que De Cuisine Qual O Procedimento Para Nomear O Cozinheiro Quem Deve Substituí-lo Em Sua Ausência O Mestre Das Carnes Outel Ou O Mestre Das Sopas Potager Eu Respondo Diz O Sábio Homem Quando É Necessário Nomear Um Cozinheiro Na O Cozinheiro Será Nomeado E Quanto A Segunda Questão Nenhum Mestre De Carnes Nenhum Mestre De Sopas Podem Substituir O Cozinheiro Pois O Seu Substituto Deverá Ser Nomeado Igualmente Por Votação Porque Os Servidores De Pão E Enchedores De Copa Ocupam A Primeira E Segunda Posições Acima Dos Cortadores De Carne E Cozinheiros Porque A Sua Tarefa Entre As Esferas Da Fé E Etiqueta Da Corte Não É Exagero Dizer Que No Aparato Das Formas De Vida Nobres E Belas Está Contido Um Elemento Litúrgico Que As Eleva A Uma Esfera Quase Religiosa Apenas Isso Esclarece A Importância Extraordinária Que Não Somente No Fim Do Período Medieval E Atribuída A Todas As Questões De Precedência E De Idade Média Não Conheciam Essa Forma Mas Neles O Zelo Pela Precedência Também Desempenha Um Papel Importante Seria Fácil Reunir Exemplos Disso Mas Se Trata Mais De Mostrar Como A Ornamentação Das Formas De Vida Resulta Em Um Jogo Belo E Edificante E A Proliferação Dessas Formas Leva A Uma Ostentação Vazia Eis Alguns Exemplos De Como A Bela Forma Às Vezes Pode Deixar Empurrar A Eficácia De Uma Ação Para Segundo Plano Um Pouco Antes Da Batalha Encresce Quatro Cavaleiros Franceses Fazem O Reconhecimento Da Linha De Ataque Dos Ingleses O Rei Que Aguarda Impaciente O Relatório Deles Cavalga Lentamente Pelo Campo Quando Os Vê Regressar Eles Atravessam A Multidão De Soldados Até Chegarem Diante Do Soberano O Que Há De Novo Senhores Ele Pergunta Eles Se Entreolham Sem Dizer Uma Palavra Secure Pois Nenhum Queria Falar Antes Do Companheiro E Ficavam Dizendo De Um Para O Outro Dizer Vós Senhor Falai Com Rei Não Falarei Antes De Vós E Assim Ficaram Debatendo Por Algum Tempo Pois Nenhum Queria Forma No Caso Do Messire Gaucher Halart O Chevalier Do Goethe De Paris Em 1418 Esse Chefe De Polícia Nunca Fazia Ronda Sem Que Três Ou Quatro Músicos Seguissem A Sua Frente Tocando Alegremente De Modo Que O Povo Dizia Que Na Verdade Ele Estava Avisando Os Delinquentes Fujam Aqui Vou E O Ponto 25 Esse Não É Um Caso Isolado Em 1465 Vê-se Também Como Bispo De Évilx Jean Balou Faz Ronda Noturna Em Paris Com Cornetas Trompetas E Outros Instrumentos Musicais O Que Não Era O Costume Das Pessoas Que Faziam A Guarda Que Nesto Et Paz A Costume De Fire Agens Faz Ans Gate Vírgula Ponto 26 Até Mesmo No Cada Falso É Honra Da Posição Social E Da Classe Era Observada Com Rigor O Do Condestável De Saint Paul É Ricamente Decorado Com Lírios As Almofadas De Oração E A Vendação De Veludo Carmin E O Carrasco É Alguém Que Nunca Realizou Uma Execução 1 Privilégio Um Tanto Quanto Duvidoso Para O Condenado 27 A Competição Em Cortesa Que Agora Assumia Um Caráter Pequeno Burguês Era Especialmente Desenvolvida Na Vida Da Corte Do Século XV Considerava-se Uma Vergonha Insuportável Não Ceder O Lugar Apropriado A Alguém Mais Importante Os Duques Borguinhões Escrupulosamente Dão A Precedência Aos Seus Parentes Reais Da França João Sem Medo Sempre Demonstrou Um Respeito Exagerado A Sua Jovem Nora Michele De França Ele A Chamava De Sabendo Que Seu Sobrinho O Delfim Havia Fugido Para Brabante Devido A Uma Briga Com O Pai Ele Interrompe O Cerco De Deventer Que Deveria Ser O Começo Da Expedição Que Colocaria Frisia Sob Seu Poder E Volta As Pressas Para Bruxelas Para Dar As Boas Vindas Ao Hóspede Importante Conforme O Encontro Vai Se A A Começa Uma Do Outro Para Convencer O Delfim A Esperá O O De Está Jura Que Se O Filho Do Re Viesse Ao Seu Encontro Ele Voltaria E Cavalgaria Para Tão Longe Que Este Jamais O Encontraria Em Lugar Algum Pois Isso Seria Para Ele O Duque Um Ultrage E Uma Desonra Que O Mundo Inteiro Lhe Atribuiria Para Sempre Abandonando Humildemente A Duquesa Dirigindo-se Ao Seu Encontro No Pátio De Braços Abertos O Velho Duque Logo Descobre A Cabeça Ajoelha Se Por Um Instante E Em Seguida Continua Andar Apressadamente A Duquesa Detém O Delphim Para Que Este Não Dê Mais Nenhum Passo O Delphim Segura O Duque Para Evitar Em Vão Que Ele Se Ajoelhe E Depois Tenta Que Em Breve Como Rei Haveria De Ser O Pior Inimigo De Sua Casa Atraço O Duque Se Cede Em Demonstrações De Servilidade Chinesa Chama Se Ao Filho De Essas Pessoas Que Não Valem Nada De Se Mexa Se Deixe Que Sua Cabeça Se Se Molhe Na Chuva Oferece Todos Os Seus Domínios Ao Delphim 29 Aquele Que Se Rebaixa Diante De Seu Superior Aumento E Multiplica Sua Própria Honra E A Bondade Desse Ato Resplandece De Volta Em Sua Própria Face Se Humilia Devante Som Plus Grande Se Lui Que Crust Et Multipli Som Neuro Invers So Mesme Et De Co La Bonté Mesme Lui Resplene Et Redonde Em Face Com Essas Palavras Chastelline Conclui O Relato De Falaram Disso O Dia Inteiro O Caso Foi Apresentado Ao Velho Duque Que Fez Com Que Dois Nobres Argumentassem Sobre Os Prós E Contras Da Atitude De Carlos O Sentimento De Honra Feudal Ainda Era Tão Vivo Que Coisas Como Essa Realmente Eram Consideradas Importantes Belas E Edificantes Como De Outro Modo Se Poderia Entender Que As Objeções Para Aceitar Percedência Se Prolongassem De Praxe Mais De Quinze Minutos Ponto De Interrogação 30 Quanto Maior O Tempo De Duração Da Recusa Mais Impressionadas Ficam As Pessoas Presentes Alguém Que Tenha Direito Ao Beija Mão A Esconde Para Escapar Dessa Honra Assim A Rainha Da Espanha Esconde A Sua Mão Diante Do Jovem Arqueduque Felipe O Belo Este Aguarda Por Algum Tempo E Assim Que Viu Uma Oportunidade Agarra A Mão De Surpresa E A Beija Dessa Feita A Severa Corte Espanhola Explode Engargalhadas Pois A Rainha Já Não Esperava Mais Por Isso Ponto 31 Todas As Gentilezas Espontâneas Do Convívio Social Foram Cuidadosamente Formalizadas Prescrevia Se De Maneira Precisa Quais Damas Da Corte Devem Andar De Mãos Dadas E Não Apenas Isso Mas Também Qual Das Duas Pode Ou Não Tomar Essa Iniciativa Esse Incentivo Acenar Ou Chamar Uma Outra O Xer Para Caminharem Juntas É Para Velha Dama Da Corte Que Descreve O Ceremonial Borguinhão Um Conceito Técnico 32 A Formalidade De Obstar Um Hóspede Que Deseja Partir Executada Até O Extremo Da Inconveniência Por Alguns Dias A Esposa De Luís XI Foi Hóspede De Filipe Da Borgonha O Rei Havia Estipulado Um Determinado Dia Para Volta Dela Mas O Duque Se Recusa Deixá-la Partir Apesar De Todas As Suplicas De Seu Secto E Sede Virtude Que Produz Sementes Foi Como Emerson Chamou A Cortese Talvez Não Se Possa Afirmar Com Toda Certeza Que Esse Fundamento Moral Da Cortese Ainda Pudesse Ser Percebido No Século XV Mas Sem Dúvida O Valor Estético Se Situava Entre A Sincera Expressão De Afeto E Árida Convenção Social Não É Preciso Dizer Que Essa Minuciosa Ornamentação Da Sociedade Algo Comprovado Pelo Fato De Que Essas Formas Sociais Continuam Preservadas Hoje Justamente Na Pequena Burguesia Sem Falar Nas Próprias Cortes O Convite Reiterado Para Servir-se De Mais Comida A Insistência Para Que A Pessoa Fique Mais Um Pouco A Recusa Em Passar Na Frente De Alguém Desaparecer Quase Por Completo Do Trato Social Da Alta Burguesia Em Tempos Mais Recentes No Século XV Essas Formas Estão Em Plena Floração Mas Mesmo Quando Penosamente Observadas São Objeto De Sátira Mordaz A Igreja É O Principal Teatro Dos Ceremoniais Belos E Longos De Cortes A Começar Pela Ofrande Durante O O O Ninguém Quer Ser O Primeiro A Levar A Su Esmolá Altar Passes Non Ferai Devereis Sofrer Diz Tila Voz In Na Patinta Moe Ofrez Con Voz Nietz Que Li Prestes Nisse Delivio Ponto 34 Pode Passar Ah Não Obrigada Por Favor Passe Certamente Vós Irez Prima Não Eu Não Chame Nossa Vizinha E Melhor Que Oferte Primeiro Vós Não O Devereis Tolerar Diz A Vizinha Não Cabe A Mim Oferecei Pois Depende Sob o protesto humilde de só fazê-lo para pôr um fim a tudo isso, recomeça a mesma discussão no momento de beijar Apaisberde, ou Lapache, a pequena placa de madeira, prata ou mármore que passara a fazer parte da missa, no final da Idade Média, depois do Agnus Dei, em substituição ao beijo da paz dado de boca em boca. 35.35 O fato de Apache ser passada de mão em mão entre as pessoas importantes, com recusas corteses de ser o primeiro a beijá-la, transformara-se num transtorno demorado e rígido para o andamento dos serviços. Responde Doitila Joene Fame Prenês Gine Prendrai Paz Dame Ciferez Prenês Doce Ami Certes Gine Lhe prendrai Ami Leme Tendroit Por Magart Dame Prenês Saint Mare Portes La Pachala Baile Non Mas La Governer Esse ponto 36 A jovem mulher precisa responder Pegai Eu não pegarei, senhora Mas, por favor, pegai, querida amiga Certamente, não sou eu que vou pegar, haveriam de me considerar louca Passai-o a senhorita Marote Não, não a mim, Deus me guarde Passai-o a senhora Hermagart Por favor, senhora Pegai Santa Maria Passai a paixa Mulher do baile Não, a mulher do governador E esta, por fim, aceita a paixa Mesmo um homem santo, que renunciara ao mundo Como Francisco de Paula, considera sua obrigação participar dessas sutilezas 37 Algo que foi reconhecido por seus admiradores piedosos como marca de verdadeira humildade Provando que o conteúdo ético dessas formalidades ainda não havia desaparecido de todo O significado dessas formalidades, aliás, torna-se mais evidente Pelo fato de que elas eram o avesso das disputas ásperas e obstinadas para obter na igreja a mesma precedência que as pessoas tão cortesmente impunham umas às outras 38 Era uma renúncia bela e louvável da arrogância burguesa ou nobre que ainda se sentia vivamente Desse modo, ir à missa parecia um minueto, pois na saída da igreja repetia-se a discussão Agora vinha a competição para deixar o indivíduo mais importante sair do lado direito Para dar a preferência na hora de atravessar uma passarela ou seguir por uma ruela Chegando em casa, como ainda exige o costume espanhol, deve-se convidar todo o grupo para entrar e beber alguma coisa A que os outros devem recusar, desculpando-se educadamente Depois, deve-se acompanhá-los por uma parte do caminho Apesar de suas polidas objeções 39 Todas essas belas formalidades adquirem um aspecto comovente se pensarmos que florescem da luta séria de uma geração raivosa e passional contra sua própria altivez e cólera Muitas vezes a renúncia formal do orgulho fracassa A rudeza agressiva acaba irrompendo através das formas ornamentadas João da Baviera está hospedado em Paris Os grandes senhores dão festas nas quais o bispo eleito de Liege ganha de todos o dinheiro apostado no jogo Um dos príncipes não se contém e exclama Mas que diabo de padre é esse? Como? Será que ele vai arrancar todo o nosso dinheiro? E João responde Não sou um padre E não necessito de vosso dinheiro E ele acaba por pegar o dinheiro e jogá-lo por todo lado De forma que muitos ficaram maravilhados com a sua grande generosidade Don't Y pluseurs oriente Grande mervedle x sığ Grande liberaliteite Virgula ponto 40 Hugo de Illinois Enquanto está ajoelhado diante do duque Bate em outra pessoa com uma luva de ferro para acusá-la O cardeal de Baracuz Um padre de mentir na presença do rei O chama de cão maldito 41 O sentimento formal de honra É tão forte que uma transgressão de etiqueta Como até hoje acontece entre muitos povos orientais Fere como uma ofensa mortal pois destrói a bela ilusão de uma vida elevada e pura, que sempre sucumbe diante da realidade desvelada. Para João sem medo é uma afronta indelevo que ele tenha cumprimentado a capeluche, o carrasco de Paris, que vem ao seu encontro com grande pompa, como a um nobre, tocando-lhe a mão. Somente a morte do carrasco pode reparar esse ultraje.42 no banquete da coroação de Carlos V. Em 1380, Felipe da Borgonha se coloca à força entre o rei e o duque de Anjou para sentar-se no lugar que lhe cabia como donha de Spires. Seus respectivos sectos começam a se empurrar com gritos e ameaças, a fim de resolver a disputa violentamente, até que o rei apazigua, concedendo a exigência do Borguinhão.43 Mesmo na severidade da vida do campo não é tolerado nenhum descuído com as formas. O rei da Inglaterra fica muito ofendido quando Jean de Villiers de Lisliadon aparece diante dele em um traje muito simples. Blanque e gris, ele olha nos olhos.44 Um capitão inglês manda um parlamentar da sensiteada barbear-se antes de recebê-lo. 45 A esplêndida ordem da corte da Borgonha, louvada pelos contemporâneos, 46 revela seu verdadeiro significado apenas quando comparada à confusão que costumava reinar na corte francesa. Muito mais antiga. De Champs queixa-se em inúmeras paladas da miséria da vida de corte, e seus lamentos representam algo mais do que o desdém habitual pela vida dos cortesãos, sobre o qual se falará mais tarde. Comida e alojamentos ruins, ruído e confusão permanentes, brigas e xingamentos, inveja e escárnio. A corte é um antro de pecados. Uma porta para o inferno. 47 Apesar da sagrada veneração a rélis e do propósito orgulhoso das grandes cerimônias, o decoro, lamentavelmente mais do que nunca, desaparece até mesmo nas circunstâncias mais solenes. Por ocasião do enterro de Carlos Viençaint e Denis, em 1422, há uma grande disputa entre os monges da abadia e a guilda dos oficiais da Gabela, e no Ars, de Paris acerca do traje cerimonial e dos outros tecidos que deveriam cobrir o corpo real. Cada partido reivindica o direito sobre eles. Cada um puxa para o seu lado e quase se pegam a tapa. Quando o duque de Bedford coloca a controvérsia nas mãos do tribunal, e o corpo foi enterrado. Etfut Likors enterra.48 O mesmo caso se repete em 1461, no enterro de Carlos VII, a caminho de Saint Denis, em Croix aos Fins, Os enoars, após uma discussão com os monges da abadia, recusam-se a continuar carregando o corpo real se não lhes fossem pagas 3 libras para exis, a que reclamam ter direito. Eles largam o ataúde no meio do caminho e o cortejo fica parado por um bom tempo. Os cidadãos de Saint Denis já estavam se propondo a assumir a tarefa quando o grande Equier promete pagar aos enoars do próprio bolso, com o que o cortejo pôde seguir adiante para chegar à igreja por volta das 8 horas da noite. Logo após o enterro, segue-se uma nova disputa pelo traje cerimonial entre o próprio grande Equier real e os monges. 49 De certo modo, tumultos semelhantes pela posse de utensílios de uma solenidade faziam parte dela. A quebra da forma havia se tornado, ela mesma, uma forma. 50 A publicidade geral prescrita a todos os acontecimentos importantes da vida da realeza, obrigatória também no século XVII fazia com que justo nas cerimônias mais solenas faltasse muitas vezes todo e qualquer ordem. No banquete de coroação de 1380, a aglomeração de espectadores, participantes e serviçais é tão grande que os servidores da coroa, O condestável e o marechal de Sancerre, servem os pratos a cavalo. 51 Quando Henrique V da Inglaterra é coroado rei da França em Paris em 1431, bem cedo pela manhã o povo invade o grande salão do palácio, onde será realizado o banquete, para olhar, roubar e se empanturrar. Os senhores do parlamento e da universidade, o preboste dos mercadores, pré-vote de esmachandes, e os conselheiros municipais mal conseguem atravessar a multidão para chegar ao salão do banquete e, uma vez lá, encontram as mesas destinadas a eles ocupadas por todo tipo de artesãos. Tenta-se retirá-los das mesas, mas quando um ou dois se levantavam, seis ou oito sentavam-se do outro lado, mais quente um em faz oito e levaram um gol de oxe, e os senhas e oito viam oito da Outricoste. 52 Na coroação de Luís 11 em 1461, adotou-se a precaução de fechar e vigiar as entradas da Catedral de Reims, de modo que não houvesse mais pessoas na igreja além das que o coro pudesse acomodar com facilidade. Mesmo assim, as pessoas se aglomeram de tal maneira em volta do altar onde ocorre a unção que os próprios prelados auxiliares do arcebispo mal podem se mover, e os príncipes de sangue, em seus assentos de honra, temem ser esmagados. 53 A igreja de Paris tolerou com relutância a ideia de que ainda, até 1622, era subordinada do arcebispado de Sens. Faz-se com que o arcebispo note de todas as maneiras que a sua autoridade não era apreciada, e há referências constantes a uma isenção concedida pelo Papa. Em 2 de fevereiro de 1492, o arcebispo de Sens celebrou a missa na Nutridão e de Paris na presença do rei. Com o soberano ainda na igreja, o arcebispo, abençoando o povo, retira-se com a cruz sacerdotal à sua frente. Dois cônegos avançam com uma turba de sacristãos, agarram com violência a cruz e a danificam, torcem a mão do carregador e provocam um tumulto em que os cabelos dos auxiliares do arcebispo são arrancados. Quando o arcebispo tenta acalmar o entreveiro, sem lhe dizer uma palavra, vão para cima dele, lhe lier, deão da catedral, lhe dá uma cotovelada. No estômago, os outros despedaçam o seu chapéu pontifical e os cordões. Sens lui motidir, vingente pres de lui lhe lier lhe imbalido, o code dans l'estomac, lês. Outres rompirem-te-lhe chapéu pontifical e te lês cordões de selui. O outro cônego vai atrás do arcebispo falando todo tipo de imprecação e enfiando o dedo na cara dele. E agarra tanto o seu braço que rasga o seu roquete. E se não tivesse se protegido com a mão, teria levado uma bofetada na cara. Diz-ante-plus-e-a-urs-injures-en-lui-mectante-lido-en-cha-au-visage. Et-i-prenante-sombra-astante-que-desira-son-rochete. Et-i-neust-i-ste-que-neust-mi-sa-mai-nal-de-vonte. Leust-i-frapé-au-visage. Tudo isso se transformou num processo que durou 13 anos.54 O espírito apaixonado e violento, duro e ao mesmo tempo choroso. Oscilando sempre entre uma desesperança sombria em relação ao mundo e um chafurdar sem sua beleza colorida. Não podia existir fora das formas mais severas de vida. Era essencial que as emoções fossem inseridas em uma moldura rígida de formas convencionais. De modo que o convivível social, ao menos em princípio, adquirisse uma ordem. Assim, os eventos da própria vida e da vida dos outros se transformavam num belo espetáculo para o espírito. Desfrutava-se da exibição exagerada do sofrimento e da alegria sob uma luz artificial. Ainda faltam os meios para uma expressão pura do sentimento. Apenas a conformação estética das emoções permitia atingir o alto grau de expressão exigido nesse tempo. Isso não significa que tais formas de vida, sobretudo as que cercam as grandes e antigas solenidades do nascimento, casamento e morte, tenham sido instituídas com esse objetivo. Costumes e cerimônias surgiram a partir de crenças e cultos primitivos. Mas a intenção que lhes deu origem já tinha se tornado inconsciente havia muito tempo. E, no lugar dela, as formas adquiriram um valor estético novo. No luto, a ornamentação dos sentimentos com formas sugestivas encontrou o seu ápice. Havia ali um campo ilimitado para esplêndida hiperbolização da dor, que é o oposto da hiperbolização da alegria nas incríveis festas da corte. Aqui não iremos oferecer uma descrição detalhada de toda essa pompa sombria de trajes negros, de todo o esplendor dos funerais que acompanham a morte de cada soberano. Elas não são exclusivas do final da Idade Média, as monarquias as mantêm até os dias de hoje, e também o carro fúnebre burguesa ainda é um resquício disso. A sugestividade de todo aquele preto, que por ocasião da morte de um soberano não só a corte trajava, mas também os magistrados, os membros das guildas e o povo comum, deve ter sido ainda maior em contraste com o colorido ofuscante da vida urbana medieval. A pompa do funeral de João Sem Medo, assassinado, foi claramente talhada para provocar um efeito poderoso, em parte, político. A escolta militar com que Felipe marcha ao encontro dos reis da França e da Inglaterra ostenta dois mil bandeirolas negras, estandartes da mesma cor e flâmulas de sete jardas, com franjas de seda preta e tudo bordado ou decorado com brasões dourados. Os tronos e os carros de viagem do duque foram pintados de preto para a ocasião. . 55 No encontro solene em Trois, Felipe acompanha as rainhas da França e da Inglaterra em um traje de veludo preto, que pende do lombo de seu cavalo até o chão. . 56 Eles e seu secto continuam a se vestir de preto ainda por um bom tempo. . 57 Às vezes, uma exceção em meio a todo aquele preto podia realçar ainda mais o efeito, enquanto toda a corte, inclusive a rainha, trajava o preto. O rei da França expressava o luto em vermelho. . 58 E em 1393 os parisienses viram, abismados, toda a pompa branca do cortejo fúnebre do rei da Armênia, Leão de Luzignan, que morreu no exílio. . 59 Sem dúvida alguma, aquele preto muitas vezes encobriu uma intensidade de dor verdadeira e passional. . O grande horror à morte, os laços familiares fortes e a íntima afeição pelo senhor transformavam a morte de um soberano num acontecimento realmente comovente. E se ela ainda ferisse a honra de uma gente orgulhosa e impusesse a vingança como uma obrigação sagrada, como no assassinato do Duque da Borgonha em 1419, então a expressão hiperbólica de dor seria proporcional em pompa e em animador de veras sentida. . Chastelline lidou profusamente com a estética dessa nota de falecimento. No estilo pesado e arrastado de sua retórica refinada, ele inventa o longo discurso com o qual o bispo de Tornay gentilentamente prepara o jovem Duque para o terrível anúncio, inventando até mesmo as lâmures solenes do próprio Felipe e de sua esposa, Michelle de França. Mas o amago do relato é bem real. O colapso nervoso que aquilo provocou no jovem Duque, o desmaio de sua esposa, a confusão na corte, os gritos ruidosos de sofrimento pela cidade, em suma, a dor efusiva e violenta causada pela notícia não deve ser posta em questão. . 60 Do mesmo modo, o relato de Chastelline sobre a expressão da dor de Carlos, o temerário, por ocasião da morte de Felipe, em 1467, tem também traços de verdade. O choque, aqui, foi bem menos intenso. O velho Duque, quase senil, já estava debilitado havia muito tempo. Nos últimos anos, a relação entre ele e o filho tinha deixado de ser cordial, de forma que o próprio Chastelline nota que todos ficam pasmos quando vêem Carlos aos prantos, a gritar, torcer as mãos e cair no chão junto ao leito de morte do pai. E não houve regra nem medida. E de tal maneira que ele surpreendeu a todos com sua dor desmesurada. Também na cidade de Bruges, onde o Duque morreu, era comovente ouvir todo tipo de gente gritar e chorar e soltar vários lamentos e expressões de tristeza. É difícil distinguir até que ponto estamos diante do estilo cortesão, que considera adequado e elegante uma demonstração ruidosa da dor, ou de uma intensa e verdadeira emotividade própria da época. De fato, há ali um forte elemento de formalidade primitiva, o choro alto pelo morto, formalizado nas mulheres carpideiras e expresso artisticamente nos plorantes, que nessa época emprestam uma emoção bastante expressiva à escultura tumular. É um elemento cultural muito antigo. A combinação de primitivismo, afetividade intensa e bela forma também pode ser vista no grande medo em anunciar uma morte. Por muito tempo oculta-se da condessa de Charolais, enquanto ela estava grávida de Maria da Borgonha, a morte do pai, não se ousa comunicar a Filipe, o bom, que já é sacamado, nenhum único caso de morte que de alguma forma possa comovê-lo, de modo que Adolfo de Cleves não pôde usar luto pela morte da esposa. Mas quando o Duque, mesmo assim, ouve rumores da morte de seu chanceler Nicolás Rolim, Chastelain usou a expressão a Voitisté em 21 pêl de sexte morte. Ele pergunta ao arcebispo de Tornai, que vai visitá-lo enquanto está acamado, se é verdade que o chanceler havia falecido. Meu senhor, diz o arcebispo, a verdade é que morto ele já está, pois ele é velho ao quebrado, e não vai mais viver por muito tempo. Dê, diz o Duque, não é isso que estou perguntando, o que quero saber é se ele está morte de morte a te trespassé. Bem, meu senhor, diz o bispo outra vez, ele não morreu, mas está paralisado de um lado, portanto, praticamente morto. O Duque fica bravo, vê-se Mervilles, papo furado, agora diga-me com clareza se ele está morto. Só então é que o bispo diz, sim, meu senhor, é verdade, ele realmente morreu. 62 Essa maneira peculiar de anunciar uma morte não revelaria mais uma velha e supersticiosa forma do que apenas a consideração por um doente, a quem toda essa hesitação na verdade poderia irritar. Tudo isso faz parte do tipo de pensamento que levava Luís XI a nunca mais usar as roupas que vestiam o mesmo cavalo que montava no momento em que recebia uma notícia ruim. Chegou até a mandar derrubar toda uma parte do bosque de loxes, onde recebeu a notícia da morte do filho. Recém-nascido 63 Sr. Chanceler Ele escreve em 25 de maio de 1483 Agradeço-lhe pelas cartas, mas vos peço que não mais as envie por quem as mandou, pois achei que seu rosto mudou terrivelmente desde a última vez que o vi, e juro pela minha fé que lhe me causou muito medo, e adeus, Emily Chancelier, Givous Mercédios Letres etc. Mas Givous Pricnime e Envoyes Plus Párcelo e Quiles Mar Portéis, Cargilo e Aitrovélio e Visage Terriblemente Xangéade Puisque e Genilivites, Et Vous Prometes Parma Foico e Uma Fight Grand Peor, Et Adel, 64 Sejam quais forem os velhos tabus que possam estar por trás dos costumes do luto, seu valor cultural vivo é que dá forma ao sofrimento. Eles o mostram como algo bonito e edificante. Conferem o ritmo a dor. Eles transportam a vida real para a esfera do drama e lhe causam coturnos. 65 em uma civilização mais primitiva. Penso, por exemplo, neerlandês a traço. Os costumes do luto e o lamento poético pelo morto ainda são uma única coisa. O luto da corte na época borguinho também só pode ser compreendido se o relacionarmos a elegia. A pompa fúnebre deve mostrar na forma bela quão impotente diante do sofrimento se encontra a pessoa. Quanto mais alta a posição, tanto mais heroica precisa ser a demonstração da dor. A rainha da França deve permanecer um ano inteiro encerrada no quarto onde lhe foi informada a morte do marido. Para as princesas, bastam seis semanas. Quando uma dame de charolais, Isabel de Bourbon, é informada da morte de seu pai, ela primeiro comparece ao funeral no castelo Coenberg e depois fica reclusa por seis semanas em seu quarto. Sempre deitada na cama, apoiada em almofadas, mas vestida com barbete, capa e touca. O quarto é todo revestido de preto. No piso, em vez de um tapete mácio, há um grande pano preto e a grande antecâmara está igualmente revestida da mesma cor. As mulheres da nobreza ficam seis semanas na cama unicamente quando morre o marido. No caso da morte de pai ou mãe, são apenas nove dias, mas durante o resto das seis semanas permanecem sentadas diante da cama, sobre um grande pano preto. Quando se trata do irmão mais velho, ficam recolhidas ao quarto por seis semanas, mas não restritas à cama. 66 Numa época em que se observa um cerimonial tão rigoroso, é compreensível que se considerasse como uma das circunstâncias mais terríveis do assassinato de 1419. Relembrado a toda hora, o fato de João sem medo ter sido enterrado sem maiores cuidados, apenas com um casaco curto, calças e sapatos. 67 Quando vestido e assimilado nessas belas formas, o sentimento do luto tende a desaparecer. A ânsia por dramatizar a vida deste espaço para que o patos nobremente ornamentado seja recusado nos bastidores. Existe uma separação ingênua entre a circunstância e a vida real, como fica claro nos escritos da velha dama da corte, a Lianor de Poetiers, que venera todas essas circunstâncias como se fossem elevados mistérios. A descrição do esplendoroso luto de Isabel de Bourbon, ela acrescenta, Quando madame estava no privado, ela não estava de modo algum sempre deitada, nem ficava em um único quarto. Com madame Stoich em som particulier, ele nestoich pointe to jors coche, ni unichambre. Aqui, unichambre não deve ser entendido como num mesmo recinto. Chambre significa um conjunto de tapeçarias, tapetes, cortinas etc. que serve para forrar um recinto, ou seja, uma sala de cerimônia especialmente decorada. 68 A princesa recebe visitas nessa condição, mas apenas como uma bela formalidade. Assim, a Lianor diz também que pelo marido morto convém vestir-se de luto por dois anos, desde que não se tenha casado outra vez. E justo nas posições mais altas, sobretudo os soberanos, eles se casavam bem depressa novamente. O duque de Bedford, regente da França em nome do jovem Henrique V, já o faz depois de cinco meses. Ao lado do luto, o quarto da parturiente oferece um amplo espaço para uma ponta a série de extinções hierárquicas de decoração. Aqui, as cores são empregadas de uma maneira convencional. O verde, que até o século XIX era uma cor comum para o berço burguês e vormande. Sexto para secar as roupas do bebê. No século XV era a prerrogativa de rainhas e princesas. O quarto de parturiente da rainha da França é de seda verde. Antigamente, era todo branco. Mesmo as duquesas não é permitido ter la chambre verte. Tecidos, peles e cores de mantas e conches são predefinidos. Sobre o aparador há sempre duas velas grandes acesas em candelabros de prata, pois as janelas do quarto da parturiente são abertas pela primeira vez depois de 14 dias do parto. O mais notável, contudo, são os leitos cerimoniais vazios, assim como as carruagens no funeral do rei da Espanha. A jovem mãe, Isabel de Bourbon, fica deitada sobre uma colchete diante da lareira. E a criança, Maria da Borgonha, em um berço no quarto do bebê. Mas, além disso, no quarto da parturiente havia ainda duas camas grandes artisticamente hornadas de cortinas verdes. Tudo montado e arrumado para alguém dormir. E no quarto da criança outras duas camas grandes, tudo em verde e roxo. E, mais uma vez, uma cama grande em uma antecâmara, toda forrada de seda carmim. Essa chambre de paremente tinha um tapete com um sol bordado em fios dourados, que havia muito João sem medo ganhar a da cidade de Utrecht e por isso era chamado de La Chambre d'Utrecht. Nas solenidades batismais, as camas destinavam-se ao uso cerimonial. 69. Essa estética das formas de vida se revelava no aspecto cotidiano da cidade e do campo. A rígida hierarquia de tecidos, cores e peles proporcionava as diversas classes sociais. Um enquadramento externo que ao mesmo tempo elevava é. Protegia o sentimento de dignidade. A estética das emoções não se limitava às alegrias e dores solenes dos partos, casamentos e mortes. Quando o espetáculo se impunha por meio de cerimônias obrigatórias. Toda ação moral era vista de bom grado em termos de uma forma lindamente estetizada. Existe um elemento desse tipo na admiração pela humildade e mortificação de um santo. Pelo arrependimento do pecador. Tal como na multibeli contrition de sespechas na mais bela contrissão de seus pecados. De Agnès Sorel. 70. Todo relacionamento da vida social é estilizado. No lugar do impulso moderno para esconder e apagar as relações íntimas e as emoções fortes. O homem medieval esforça-se para convertê-las em uma forma e em um espetáculo também para os outros. Do mesmo modo, a amizade possui na vida do século XV a sua forma bela e elaborada. Junto às antigas irmandades de sangue e de armas. Admiradas tanto entre o povo quanto entre a nobreza. 71. Conhece-se uma forma de amizade sentimental que é expressa pela palavra Mignum. O Mignum do príncipe é uma instituição formalizada que se manteve por todo o século Xfi e parte do século XVII. Trata-se da relação de Jaime da Inglaterra com Robert de Carr e George Villiers. Também Guilherme de Orange, na época da renúncia de Carlos V, deve ser visto sob esse aspecto. A peça Noite de Reis só pode ser compreendida quando se considera o relacionamento do duque com o suposto cesário a partir dessa forma convencional de amizade. A relação é vista como um paralelo ao amor cortesão. Se nas dame ni Mignum, se não tens dame o Mignum, diz Chastelaine. 72. Mas falta tudo e qualquer alusão que possa colocá-la no mesmo plano da amizade grega. A franqueza com que é tratada a amizade Mignum, numa época em que o crime enifandum era tão abominado, deve fazer calar qualquer suspeita. Bernardino de Sena aponta como exemplo a seus compatriotas italianos, entre os quais a sua domia era bem difundida. A França e a Alemanha. Onde ela não era conhecida. 73. Apenas um soberano muito odiado seria acusado. Vez por outra, de ter um relacionamento ilícito com seu oficial favorito, como acontece com Ricardo II da Inglaterra e Robert de Verde. 74. Mas, em geral, trata-se de um relacionamento acima de qualquer suspeita. Uma honra para o favorecido. A qual ele mesmo confessa. O próprio Comínis conta como ele desfrutava da honra de ser favorecido por Luís XI, que lhe permitia vestir-se como ele. 75. Pois esse é o sinal claro de um relacionamento. O rei sempre tem um Mignum em títre, vestido com os mesmos trajes e no qual ele se apoia por ocasião das recepções. 76. Muitas vezes são dois amigos da mesma idade, mas de classes diferentes, que se vestem de modo igual. Dormem em um mesmo quarto e às vezes até na mesma cama. 77. Uma amizade inseparável como a se existe entre o jovem Gaston de Foyques e seu irmão Bastardo, que tem um fim trágico, entre Luís Jorlemes, então ainda de Touraine, e Pierre de Caon. 78. Entre o jovem Duque de Cleef e Jacques de Lalaing. Da mesma forma, as princesas têm uma amiga íntima, que se veste como elas, e a chamada de Mignone. 79. Todas essas formas de vida belamente estilizadas, que deveriam levar a bruta realidade a uma esfera de harmonia nobre, faziam parte da grande arte da vida, sem que tivessem um impacto imediato na arte propriamente dita. 79. As boas maneiras, com sua aparência amistosa e de altruísmo espontâneo e verdadeiro reconhecimento dos outros, a pompa e a etiqueta da corte, com toda a sua seriedade e solenidade hierática, a jovial decoração das núpcias e do quarto da parturiente. 80. Tudo isso desapareceu com toda a sua beleza, sem deixar rastros direitos na arte e na literatura. 80. O meio de expressão que os une não é a arte, mas a moda. 80. Neste momento, a moda, de um modo geral, está muito mais próximo da arte do que a estética acadêmica gostaria de admitir. 80. Como acentuação artificial da beleza e do movimento do corpo, ela apresenta uma ligação estreita com uma das artes, a dança. 80. Mas, além disso, no século XV, o domínio da moda, ou, melhor dizendo, o vestuário, está muito mais perto da arte do que tendamos a imaginar. 80. Não apenas porque o uso frequente de joias e de metais trabalhados nos trajes militares introduz um elemento direto de artesania no vestuário. 80. A moda compartilha propriedades essenciais com a arte. Estilo e ritmo também são indispensáveis para ela. 80. A idade média tardia sempre expressou no vestuário um grau de estilização da vida, do qual até mesmo a cerimônia de coroação de hoje em dia só pode oferecer uma pálida sombra. 80. Na vida cotidiana, as diferenças de peles e cores, capas e toucas, exibiam a rígida ordenação das classes sociais, as dignidades ostentosas, o estado de alegria ou sofrimento, a relação terna entre amigos e amantes. 80. A estética de todas as relações da vida foi elaborada do modo mais expressivo possível. 80. Quanto maior era o conteúdo de beleza e moralidade de tais relações, tanto mais se podia transformar a sua expressão em uma verdadeira arte. 80. A cortesania e a etiqueta encontram sua expressão bela apenas na própria vida, nas roupas e na pompa. 80. O luto, por outro lado, encontra sua expressão mais forte em uma forma artística poderosa e duradoura. 80. O monumento funerário. 80. O valor cultural do luto foi elevado devido à sua ligação com a religiosidade. 80. Mais rico ainda era o florescimento estético destes três elementos da vida, bravura, honra e amor. 81. Uma fralda longa e pendente que era presa em volta do queixo. 81. N. T. 3. A concepção hierárquica da sociedade quando, no final do século XVIII, isto é, no início do romantismo, as formas da cultura medieval começaram a ser incorporadas como novos valores de vida. 81. A primeira coisa que se descobriu da Idade Média foi a cavalaria. 81. O primeiro romantismo tendia a identificar a Idade Média com a época da cavalaria, com olhos apenas para os pinachos tremulantes sobre os capacetes. 82. E, por mais paradoxal que isso possa parecer agora, tinha certa razão. 82. Estudos mais profundos nos ensinaram que a cavalaria é apenas uma fração da cultura daquela época, 83. E que o desenvolvimento político e social se deu majoritariamente fora dessa forma cultural. 83. Já no fim do século XIII, a época do verdadeiro feudalismo e da cavalaria em flor está por acabar. 83. O que se segue é o período urbano e monárquico da Idade Média, quando os fatores determinantes do Estado e da sociedade são o poderio comercial da burguesia e, baseado nele, o poder financeiro dos reis. 84. Como homens e mulheres de tempos posteriores, nós nos acostumamos, e com razão, a prestar mais atenção a gente e a Augsburg, ao surgimento do capitalismo e as novas formas de Estado, do que a nobreza, que nesse momento já estava por toda parte mais ou menos falida. 84. A própria pesquisa historiográfica se democratizou desde os dias do romantismo, mas, mesmo quem está acostumado a considerar o fim do período medieval em seu aspecto político-econômico deve sempre notar que as próprias fontes, em especial as fontes narrativas, 85. Dão muito mais espaço à nobreza e a seus negócios do que seria condizente com a nossa imagem dessa época, o que, de resto, não vale apenas para o final da Idade Média, mas também para o século XVII. 85. A razão para isso é que a forma de vida nobre conservou seu domínio sobre a sociedade muito tempo após a nobreza ter perdido sua importância fundamental como estrutura social. 85. No espírito do século XV, a nobreza ainda é, sem sombra de dúvida, proeminente como elemento social. Os contemporâneos exacerbam seu valor e subestimam o da burguesia. 86. Eles não veem que as verdadeiras forças motrizes do desenvolvimento social não estavam mais na vida e nos negócios de uma nobreza guerreira, mas em outro lugar. 86. Esse tipo de argumento culparia os próprios contemporâneos pelo erro e o romantismo por adotá-lo acriticamente, no mesmo passo em que reivindicaria a pesquisa histórica moderna a descoberta dos verdadeiros fatos da vida medieval tardia, da vida política e econômica, certamente. 87. Mas para o conhecimento da vida cultural, a própria ilusão em que viviam os contemporâneos tem seu valor de verdade. 88. Por mais que as formas de viver da nobreza não passassem de um verniz aplicado sobre a vida, ainda assim seria necessário que a história soubesse enxergar a vida no brilho desse verniz. 89. Mas tratava-se de bem mais que um verniz. 89. O conceito de divisão da sociedade em estamentos está na raiz de todas as reflexões políticas e teológicas da Idade Média, e não se resume aos três estamentos consagrados. 89. Clero, nobreza e terceiro estado. 89. O conceito de estamento tem valor mais forte e alcance muito maior. 89. Em geral, cada grupo, função, profissão, é considerado um estamento, de modo que, ao lado da divisão da sociedade em três estamentos, também seria possível dividi-la em 12.1 pois estamento é estado, estátio ou ordo, termos que remetem à ideia de uma entidade ditada pela vontade de Deus. 90. As palavras estátio e ordem abarcam, na Idade Média, um grande número de grupos humanos que para nós parecem muito heterogêneos, os estamentos. 90. Segundo a nossa definição contemporânea, de classes sociais, as profissões, o estado civil e a virgindade, o estado de pecado e o estado de peixe é, os quatro estates de corzete de bolcha e estados de corpo e de boca, na corte, padeiros, escanceadores, trinchadores e cozinheiros, as ordens do clero, padre, diácono, subdiácono, etc. As ordens monásticas, as ordens cavaleirescas, no pensamento medieval, o conceito de estado ou de ordem reúne todos esses casos por meio da noção de que cada um desses grupos representa uma instituição divina, é um elemento na arquitetura do mundo, tão essencial e tão hierarquicamente digno quanto os tronos celestiais e os poderes da hierarquia dos anjos. Na pela imagem que se fazia do estado e da sociedade, atribuía-se a cada um dos estamentos uma função que não derivava de sua utilidade comprovada, mas de sua santidade ou esplendor. Assim, podia-se lamentar a degradação do clero ou a decadência das virtudes cavaleirescas, sem se renunciar a nada dessa imagem ideal. Os pecados humanos podem impedir a realização do ideal, mas este continua a ser o fundamento e a diretriz do pensamento social. A imagem medieval da sociedade é estática, não dinâmica. É sob um brilho maravilhoso que Chastelline, o historiador da corte de Felipe, o bom, e Carlos, o temerário, cuja rica obra é que mais uma vez o melhor espelho do pensamento da época, vê a sociedade de seus dias. Eis aqui um homem criado nos campos de Flandres, que testemunhará a esplêndida expansão do poder burguês nos Países Baixos, mas que, ainda assim, cegado pelo mais belo brilho da vida suntuosa da corte da Borgonha, viu apenas a coragem e a virtude cavaleiresca como fontes de poder no estado. Deus criou o povo comum para trabalhar, arar o solo e cuidar da subsistência por meio do comércio, o clero, para as obras da fé, mas a nobreza para promover a virtude e conservar a justiça, para servir de espelho aos demais pelos seus atos e costumes. Os mais altos deveres do estado, a proteção da igreja, a difusão da fé, a defesa do povo contra a opressão, a manutenção do bem comum, o combate à violência e à tirania, o fortalecimento da paz, são todos, para Chastelline, deveres da nobreza. Verdade, bravura, moralidade e benevolência são as suas qualidades. E a nobreza da França, diz esse grande e eloquente panegirista, corresponde a essa imagem ideal. 2 Em toda a obra de Chastelline pode-se notar que ele realmente vê os acontecimentos da sua época através dessas lentes coloridas. A subestimação da burguesia provém do fato de que o tipo com o qual se representava o terceiro estado não fora ainda corrigido pela realidade. Esse tipo era simples e sumário como uma miniatura de calentário ou um baixo relevo retratando as tarefas do ano. O agricultor trabalhando duro, o artesão zeloso, o comerciante próspero, a figura do patrício poderoso que tirava a nobreza de seu lugar. O fato de que a nobreza continuamente se reabastecia com o sangue e energia da burguesia. Isso tudo encontrou tão pouco espaço naquele tipo lapidar quanto a figura do combativo confrade de guilda com seu ideal de liberdade. No conceito de terceiro estado, e foi assim até a Revolução Francesa, a burguesia e os trabalhadores permaneceram indiferenciados. Alternadamente, o conceito trazia para o primeiro plano de imagem a figura do camponês pobre ou do burguês rico e indolente. 3 Mas nunca recebeu uma definição segundo a sua real função política e econômica. Um programa de reforma de um monge agostiniano em 1412 podia demandar seriamente que todo não nobre na França fosse forçado a fazer trabalhos manuais ou trabalho no campo, sob pena de ser expulso do país. 4 Assim, pode-se entender como alguém como Chastelaine, cuja propensão para ilusão moral se igualava à sua ingenuidade política, atribuísse ao terceiro estado apenas virtudes menores e serviços. 5 Em oposição às altas qualidades da nobreza, por venir altiers membre que fait li royalmentier, que estilistat des bones villes, des marchands et des gens de la beur, des que usius ni convient fire silongues positium que des altres, por cause que dissuí o nestigar escapable de altes atributions, pársico e o estial degresserville. 6 Chegando no terceiro membro que torna o reino completo, há o estado das boas cidades, dos comercentes e dos homens de trabalho, dos quais não convém fazer uma exposição mais longa do que os outros, porque eles quase não são capazes de altas atribuições, pois encontram-se em nível de servidão. Suas virtudes são a humildade e o zelo, a obediência ao rei e a boa vontade para satisfazer aos senhores. 5 Será que essa incapacidade de vislumbrar um tempo vindouro de liberdade e de poder da burguesia também contribuiu para que Chastelaine e outros como ele, que esperavam a salvação tão somente da nobreza, vissem a época sombriamente? Os burgueses ricos ainda são chamados por Chastelaine simplesmente de vilains, vilões, vírgula ponto 6 Ele não tem a menor compreensão da honra burguesa. Felipe, o bom, tinha o hábito de abusar de seu poder para casar os seus haxers, muitas vezes membros da baixa nobreza, ou outros servidores de sua casa real com as viúvas ou filhas de burgueses ricos. Os pais casavam suas filhas o mais cedo possível para evitar tais propostas. Pelo mesmo motivo, uma viúva teve de se casar novamente apenas dois dias após o funeral de seu marido. 7 Certa vez, o duque da Borgonha deparou-se com a obstinada resistência de um rico produtor de cerveja de lili. Que não queria conceder a filha para uma união desse tipo. O duque sequestra a moça. O pai, furioso, muda-se para tornar-se com todas as suas posses. Fora da jurisdição do duque, ele poderia expor o caso ao parlamento de Paris. O que, por sua vez, não lhe traz mais que preocupação e dificuldades. Ele cai doente de tristeza. E o fim do caso, característico do caráter impulsivo de Felipe, 8 é que a mãe vem ao duque implorar que lhe devolva a filha. O duque só concede o perdão depois de muita humilhação e escárnio. Chastelaine, quem? Geral não teme criticar seu senhor. Coloca-se totalmente do lado do duque, para o pai ofendido. Ele não tem outras palavras além de esse rebelde cervejeiro. Rústico, se rebelde Bracel Rustique. Ou e que vilão maldoso? Etien Corici. Mexante vilain, vírgula ponto nove em seu litemple de Bocassi, uma galeria ressonante da fama. E das desventuras da nobreza, Chastelaine só admite o grande financista Ajacas. Qual depois de se desculpar por fazê-lo, enquanto o detestável gilis de raiz, apesar de seus crimes hediondos, é admitido facilmente por ser nobre. De ponto dez parece lhe desnecessário mencionar os nomes dos burgueses que perderam a vida na grande batalha por gente. Onze. A despeito da se desdém pelo terceiro estado, há no próprio ideal cavaleresco. E na prática das virtudes e tarefas atribuídas à nobreza um duplo elemento de consideração menos desdenhosa do povo. Ao lado do escárnio cheio de desprezo e ódio dos aldeões que ressoam no quereus liê e flamengo e nos provérbios delviline, circula por toda a idade média um sentimento oposto de compaixão pelo povo pobre, que levam uma vida tão dura. Se faute de faimperir les innocents don't les grans lopes font checun joventre, que emacente a milheurs etiacens les faux trezors, que estiligrain, que estilable, lissangue, les os quiontilaterre aredis povres gens, don't leuris perite crie vengença de eu. Vela segnoura e ponto 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 doze assim devem morrer de fome os inocentes com os quais todos os dias os grandes lobos enchem as barrigas, que acumulam em milhares e centenas os tesouros falsos. É o grão, é o trigo, o sangue e os ósseos que araram a terra da pobre gente, cujo espírito clama a Deus por vingança, desgraça aos senhores. São sempre as mesmas queixas. O povo pobre, afligido pelas guerras, explorado pelos fiscais, vive em penura e miséria. Todos dependem do trabalho do camponês. Eles sofrem pacientemente. Li príncipe não sabe de nada. E se às vezes murmuram e difamam o governo. Pobres brebis, pobre folpelpli, pobres ovelhas, pobre povo tonto, o senhor com mais ó palavra os trará de volta a calma e a razão. Na França, sob o efeito da devastação lastimável e da insegurança que todo o país foi levado pela guerra dos cem anos, predomina um protesto. O camponês saqueado e maltratado por tropas amigas e inimigas. Seus animais de criação roubados. Eles mesmos expulsos de suas casas e terras. As queixas desse tipo não têm fim. Elas se fazem ouvir na voz de grandes eclesiásticos reformistas por volta de 1400. Nicolás de Clemanges em seu livro de Lapsuete Reparatione Justitiae. Treze Gerson em seu Vivat Rex. Corajoso e comovente sermão político aos regentes e a corte sobre o tema. Feito em 7 de novembro de 1405 no Palácio da Rainha. Em Paris. Le pauvre hominaura painamanger. Sinon para de vantur eu cumpel de segle ou dorge. Sá pauvre feme gera. Etioronte quatri aos six petites infantes alfoyer. Ou alfoyer. Que para de vanturis será cháonde. Demanderonte do paine. Crieronte a la rage de faim. La pauvre merecina auric bolteres dens que um pêl de paino e o y ait do céu. Or devro et bin sofiris sete misere. Vindronte ses bailars que xergeronte tolt. Tolt ser a prince, et a pé, et queres que pai. 14 O pobre homem não terá pão para comer. Exceto talvez um punhado de centeio ou cevada. Sua pobre mulher irá gerar e ter quatro ou seis crianças pequenas perto da lareira ou do forno. Que por acaso estará quente. Irão pedir pão. Gritarão loucos de fome. A pobre mãe só tem um pão salgado muito pequeno para lhes enfiar entre os dentes. Agora bastaria de tamanha miséria. Virão os saqueadores que levarão tudo embora. Tudo será tomado e levado. E sabemos quem terá de pagar por isso. Jean Jovenel, o bispo de Belvaes, apresenta queixas amargas pela miséria. Do povo perante os estados de Blos em 1433 e de Orleans em 1439.15 junto aos protestos dos outros estados sobre as suas próprias dificuldades. Aparece o tema da miséria do povo. E o livro de Quadreloge Invective, de Alain Chartier, 16 na forma de um debate, que inspirou-lhe debate do Laboreur, do Prestriete e do Gendarme, de Robert Gaguin. 1.17 Os cronistas retornam ao tema muitas vezes, pois a matéria com que lidam assim o exige. 1.18 Molinete compõe-la ressource do Petit Pelpli, 19. E o sério Mexinote repete sempre as advertências sobre a negligência com o povo. 2.18 Molinete compõe-la ressource do Petit Pelpli, 19. 3.18 Molinete de Lim, Leal e Sans Plus, Louis de Mel e Power Boy de Ponto 20 Oh Deus! Veja a indigência do povo comum. Proveja-os com total diligência. Aí, de fome, frio, medo e miséria eles tremem. Se eles pecaram ou foram negligentes, diante do Senhor, eles pedem indulgência. Não é uma pena que tenham perdido seus bens. Não há mais trigo para levarem ao moinho. Eles tomaram a lã e o linho, água, nada mais. Eles deixaram para beber. Em um documento com reivindicações entregue ao rei durante a reunião dos Estados Gerais em Towers, em 1484, as queixas assumem um caráter de discurso político. 21 Tudo, porém, permanece no nível de uma compaixão completamente estereotipada e negativa, nunca vindo a se tornar um programa político. Ainda, não há qualquer indício de uma ideia bem definida de reforma social. E é dessa maneira que o tema será tratado em Labruiere, em Fenelon e até mesmo no final do século XVIII, pois as queixas do velho Mirabeau, Lamide e Zomes, não são muito diferentes. Por mais que nelas ressoie a voz da futura resistência, é de esperar que aqueles que glorificam o ideal cavaleiresco do fim da Idade Média concordem com esses testemunhos de compaixão para com o povo. Afinal, o cumprimento do dever cavaleiresco de proteger os mais fracos assim o exigia. Igualmente peculiar a essência da moral cavaleiresca, e igualmente estereotipada e teórica, é a noção de que a verdadeira nobreza se funda apenas na virtude de que no fundo todos os homens são iguais. Esses dois sentimentos são às vezes superestimados em seu significado histórico-cultural. Considera-se o reconhecimento de que a verdadeira nobreza reside no coração como um triunfo do renascimento, e cita-se a propósito que Poggio expressa essa ideia em seu de nobilitate. De modo geral, ouve-se o primeiro ressoar desse antigo igualitarismo na voz revolucionária de John Ball, o em Adão Delverne Vispam, virgula barra, o Eroastente Gentleman. Quando Adão cavava e Eva fiava, virgula barra, onde é que a nobreza estava? Imagina-se que a nobreza tremia diante dessas palavras. Mas já fazia muito tempo que essas duas ideias eram lugares comuns na própria literatura e cortesã, assim como seriam nos salões do antigo regime. A ideia de que a nobreza começa no coração 22 já era comum no século XII, tanto na poesia latina como na dos trovadores. Ao longo de todo esse tempo, ela permaneceu como uma reflexão moral, sem um impacto social efetivo. Donte viente a tos soberane noblesse, do gentil coer, para de nobles mours, nuneste vilainse do coer nilo em 8.23. De onde vem todos a nobreza soberana, do coração gentil, adornado de nobre moral. Ninguém é vilão se isso não vier do seu coração. A ideia de igualdade foi emprestada de Cícero e Sêneca pelos patriarcas da igreja. Gregório, o Grande, já havia ensinado à Idade Média que se aproximava o Ones non que natura e quales sumus. Todos os homens são iguais por natureza. Essa fórmula foi repetida em todos os tons e ênfases, sem que com isso se quisesse diminuir as desigualdades. Pois para o homem medieval a ideia de igualdade aponta para a eminente igualdade na morte, e não para uma inalcançável igualdade em vida. Em Eustache e Deschamps, nós encontramos em clara conexão com a imagem da dança macabra, que no final da Idade Média devia oferecer consolo contra as injustiças do mundo. É o próprio Edom que se dirige a seus descendentes. Enfans, Enfans, de Moe, Adam, Venus, que apreste eu suísper esprimer a incrédului. Todos estes descendus naturalmente de uma coste et divine, vomer fut, comente estilum vilain et lautre prontilino onde gentileste de vôos, freres, donte vientit linoblesse, genilisai, se sineste desvertus, et les vilains de tolt vice que blesse, vós estes tols dunipel revestus. Quante de eu me fiste de labo e o gifus, homem mortel, faible, pesante et vain, evidimoe, e o nos criatós nos, mais lhe espiritinous inspira plaine perpetuel, pois eu os messoifet faim, labor, dolor, et infans entristece, pó o nos peixe es infantente ad estresse toltis fêmeis, veumente estes consus, donte vientit sinon, vilain, que les quels blesse, vós estes tols dunipel revestus, les rôs puissantes, les contes et les dus, li governeu du pel pliet souverain, quantius nascente, de coes sontius vestus, duni odipel, prince, penses, sans avorendes dain les poves james, que la morte tientilifraine.24 crianças, crianças, de mim, Adam, nascidas, que depois de Deus, sou o primeiro pai, criados por ele, todos vós descendeis de mim, naturalmente da minha costela e de Eva, ela foi vossa sua mãe, como um pode ser vilão e outro levar o nome de gentil homem entre vós, que sois irmãos, de onde vem tal nobreza, eu não sei, a não ser que venha das virtudes, e os vilões de todos os vícios que ofendem, todos sois revestidos da mesma pele. Quando Deus me fez da lama em que eu estava, homem mortal, fraco, pesado e vaidoso, Eva de mim, ele nos criou todos nus, mas ele nos deu espírito perpétuo, depois tivemos sede e fome, trabalho, dor e filhos sofrendo, pelos nossos pecados, dão à luz com dor todas as mulheres, vilmente sois concebidos. De onde vem esse nome, vilão, que machuca o coração? Todos sois revestidos da mesma pele. Os reis poderosos, os condes e os ducas, o governador do povo e os soberanos, quando eles nascem, conquistam vestidos, de uma pele suja. Príncipe, pense, sem ter desdém pelas pessoas pobres, que a morte segura as rédeas. Em conformidade com essa ideia, alguns entusiastas do ideal cavaleiresco por vezes registram intencionalmente os feitos de heróis camponeses, no intuito de ensinar à nobreza que aqueles a quem nós consideramos vilões são dotados da maior bravura. 25. Pois o fundamento de todas essas ideias é sempre o mesmo. A nobreza foi chamada a defender e purificar o mundo pelo cultivo do ideal cavaleiresco. A vida correta e a virtude correta dos nobres são o remédio para os males da época. Delas dependem o bem-estar e a paz da igreja e do reino. Bem como respeito à justiça. 26. A guerra veio ao mundo por Caim e Abel, e desde então difundiu-se entre os bons e os maus. Começá-la não é bom. Por isso foi instituída a muito nobre e excelentíssima Ordem dos Cavaleiros, para proteger, defender e pacificar o povo, que é frequentemente o mais atingido pelas desgraças da guerra. 27. Como diz o livro sobre a vida de Bolsicaute, um dos mais puros representantes do ideal cavaleira escutar do medieval. Duas coisas foram postas no mundo pela vontade de Deus, como dois pilares que sustentam a ordem das leis divinas e humanas. Sem eles o mundo não seria nada além de confusão. Esses dois pilares são a cavalaria e o conhecimento, que andam muito bem juntos. Os dois pilares são as três flores de lis do lis chapéu de esfléu de lis de pilipe de vitri. Elas representam os três astamentos, sendo que a cavalaria é chamada a proteger e um parar os outros. 2.29 E essa equivalência entre cavalaria e conhecimento, que também se manifesta na tendência a atribuir ao título de doutor os mesmos direitos que ao título de cavaleiro. 30. Texto alto teorético do ideal cavaleiresco. Venera-se assim, lado a lado, a vontade e a ousadias superiores e o saber e capacidade superiores. Sente-se a necessidade de ver o homem elevado a novas alturas e sequer expressá-la na forma fixa e equivalente de duas consagrações a uma missão de vida superior. Mas, dentre elas, o ideal cavaleiresco teve um efeito muito mais intenso e geral, pois nele se uniam elementos tanto éticos como estéticos, que eram compreensíveis em qualquer espírito. 4. O ideal de cavalaria e o pensamento medieval está permeado e saturado de concepções religiosas. Do mesmo modo, o pensamento daquele grupo mais restrito que vive no círculo da corte e da nobreza é impregnado pelo ideal cavaleiresco. Até mesmo noções relativas à fé são incorporadas e sucumbem ao ideal da cavalaria. As façanhas do arcanjo Miguel foram a primeira tropa e proeza cavaleirescas a serem realizadas. La première milicite proesse chevalheurelsic unques futmes em exploit. Dele descende a cavalaria. Como tropa terrena e cavalaria humana milícia terrena e et chevalheur mine, ela é a réplica terrena das hostes de anjos ao redor do trono de Deus. 1. O vínculo íntimo do ritual de consagração do cavaleiro com noções religiosas é especialmente evidente na história do banho cavaleiresco de Rienzo. 2. O poeta espanhol João Manuel fala desse ritual como se fosse um tipo de sacramento. Comparável ao batismo e ao casamento. 3. Essa alta expectativa quanto ao cumprimento do dever da nobreza alguma vez levou a uma definição mais precisa das ideias políticas relativas às suas obrigações. Certamente sim. Na busca da paz universal, baseada na concórdia dos reis, na conquista de Jerusalém e na expulsão dos turcos. O incansável estrategista Felipe de Mesieres, que sonhava com uma ordem cavaleiresca que superasse o antigo poder dos templários e dos hospitalários, elaborou um plano em seu lição de Duvier e o Pelerim para garantir a salvação do mundo num futuro próximo. O jovem rei da França, a obra de 1388, quando ainda se depositava. Muita esperança no desafortunado Carlos V. poderia facilmente chegar a um acordo de paz com Ricardo da Inglaterra, tão novo e inocente em relação à antiga disputa quanto ele próprio. Assim, bastaria que se encontrassem pessoalmente para discutir a paz, contassem sobre as revelações prodigiosas que anunciavam, deixando de lado os interesses mesquinhos que poderiam ser um obstáculo, caso as negociações fossem entregues a membros do clero, juristas ou generais. Ao rei da França cabia renunciar a algumas cidades de fronteira e castelos. E logo depois da paz, seria preciso preparar a cruzada. Em toda parte os detígios e disputas seriam dirimidos, e o governo tirânico das terras seria reformado. Um concílio geral conclamaria aos príncipes da cristandade a guerra, caso as pregações não bastassem para converter tártaros, turcos, judeus e sarracenos. 4. Não é improvável que esses planos ousados tenham sido o tema das conversas amigáveis de Messieres com o jovem Luiz de Orlems no convento dos Celestinos em Paris. Orlems também vivia, no seu caso, com um ingrediente pragmático e egoísta. Entre sonhos de paz e de cruzadas. 5. Essa imagem de uma sociedade sustentada pelo ideal cavaleiresco dá uma coloração fantástica ao mundo. Naturalmente, é uma coloração que não se mantém por muito tempo. Tome-se qualquer um dos cronistas franceses dos séculos 14 e 15. O agudo Froissart, os áridos monstreletes de Scolchi, o solene Chastelline, o aulec Olivier de Lamarchie, o bombástico Molinete, e todos, exceção feita com Mines e a Thomas Bazin, começam pela grande e eloquente declaração de que escrevem para glorificar a virtude cavaleiresca e os ilustres feitos de armas. 6. Mas nenhum deles consegue manter a palavra até o final. Chastelline é o que melhor se sai, ao passo que Froissart, ele mesmo autor de uma imitação hiperromântica da épica cavaleiresca, Meliador, com espírito inundado de uma proecia ideal e de grãs apertizes d'armes, escreve como um jornalista sobre traição e crueldade, egoísmo astuto e hegemonia, ações bélicas que se tornaram apenas um negócio lucrativo. Molinete muitas vezes se esquece de suas intenções cavaleirescas e, deixando de lado seu estilo e dicção, narra clare simplesmente os acontecimentos, para ocasionalmente se lembrar da elegância nobre a que havia se proposto. Mais superficial ainda é o teor cavaleiresco em Monstrelete. É como se o espírito desses autores, um espírito pouco profundo, é preciso dizer, empregasse a ficção cavaleiresca como um corretivo a sua própria época, que lhes parecia incompreensível. Era a única forma na qual se podia entender os acontecimentos, ao menos em parte. Na realidade, a guerra e a política de seu tempo eram extremamente informes e aparentemente incoerentes. A guerra era em geral um processo crônico de incursões isoladas e espalhadas por um grande território. A diplomacia, um instrumento exaustivo e ineficaz, dominado em parte por ideias tradicionais muito genéricas, em parte por um complexo inextricável de pequenas questões jurídicas. Incapazes de reconhecerem tudo isso um desenvolvimento social de fato, os historiadores acolhem a ficção do ideal da cavalaria para reduzir tudo a uma bela imagem de honra soberana e virtude cavaleiresca, a um belo jogo de regras nobres, criando assim uma ilusão de ordem. Quando se compara esse critério histórico à visão de um historiador como Tucídides, logo se percebe que esse é um ponto de vista bastante raso. A história se reduz a um árido relato de belas façanhas, ou supostamente belas, e de ações solenes do Estado. Dessa perspectiva, quem são as verdadeiras testemunhas históricas? Para Froissart, são os arautos e os reis de armas. Eles presenciam esses nobres feitos e devem julgá-los oficialmente. São especialistas em questões de fama e de honra. E fama e honra são o tema da historiografia. 7 Os estatutos da Ordem do Tosão de Ouro prescreviam que se registrassem os feitos cavaleirescos, Lefebvre de Saint-Rémy, de Tutoizondor, e o Arauto Berri podem ser citados como exemplos de reis de armas historiógrafos. Como ideal de vida bela, a concepção cavaleiresca tem um caráter peculiar. É um ideal essencialmente estético, composto de fantasias vívidas e emoções nobres, que também almeja ser um ideal ético. O pensamento medieval só pode conferir uma posição nobre a um ideal de vida se conseguir vinculá-lo à piedade e à virtude. Nessa sua função ética, a cavalaria fica sempre a dever. A sua origem pecaminosa impede de realizá-la. Pois o cerne do ideal é sempre o orgulho elevado à condição de beleza. Chastelain compreendeu perfeitamente ao dizer. A glória dos príncipes consiste em orgulho e em empreender coisas muito perigosas. Todos os poderes principais convergem num único ponto, que se chama orgulho. La gloria des princespeine orgulhe et in altipéria o empreende. Totes principales puissances convienguenente em um pointe estroite que se dite orgulhe, o vírgula ponto oito do orgulho. Estilizado e exaltado, nasce a honra, que é o centro da vida nobre. Se nos estratos médios e inferiores o interesse é a motivação principal, o orgulho, diz Stein, é o grande móvel da aristocracia. Ora, entre os sentimentos profundos do homem, não há outro tão apto a se transformar em probidade, patriotismo e consciência. Pois o homem orgulhoso precisa de seu respeito próprio e, a fim de obtê-lo, tem a tentação de merecê-lo. 9 – Stein sem dúvida tende a ver a aristocracia sob uma luz favorável. Em toda parte, a verdadeira história das aristocracias mostra antes uma imagem em que o orgulho está aliado ao egoísmo mais desenfreado. Não obstante, as palavras de Stein, como descrição do ideal de vida aristocrático, são certeiras. São próximas da definição do sentimento de honra renascentista em Burkard, aquela enigmática mistura de consciência e egoísmo que sobrevive no homem moderno. Mesmo quando, seja ou não por culpa sua, todo o resto se perdeu. Fé, amor e esperança. Esse sentimento de honra é compatível com muito egoísmo e grandes vícios. É capaz de produzir enormes ilusões, mas o que resta de nobreza em uma personalidade pode se vincular a esse sentimento e, recorrendo a essa fonte, recobrar novas forças. 10. A ambição pessoal e a sede de glória, que ora expressam um alto sentimento de honra, ora parecem ter brotado da soberba mais tosca. Foram retratadas por Burkard como as qualidades principais do homem renascentista. 11. A honra e ao orgulho de estamento, que ainda animavam a sociedade genuinamente medieval fora da Itália. Ele contrapõe um sentimento universal de honra e glória que o espírito italiano persegue desde Dante, sob forte influência das ideias da Antiguidade. Parece-me que esse é um dos pontos em que Burkard exagera a distância entre o medieval e o renascentista, entre a Europa Ocidental e a Itália. A sede de glória e de honra no Renascimento é, no fundo, a ambição cavaleiresca de um período anterior e de origem francesa. A honra estamental elevada a uma validade mais ampla, despojada do sentimento feudal e fecundada pelo pensamento antigo. O desejo apaixonado de ser louvado pela posteridade é familiar tanto ao cavaleiro de corte do século XII e ao rude soldado francês ou alemão do século XIV quanto ao belo espírito do 400. Segundo Freussart, o encontro que antecedeu a combate de Estrente. 27 de março de 1351. Entre o senhor Robert de Belmanoer e o capitão inglês Robert Bamborog termina com as palavras deste último, e que no futuro os homens falem a respeito nos salões e palácios, nas praças e outros lugares de todo o mundo. Dos Ixtlain, mesmo em sua apreciação completamente medieval do ideal cavaleiresco, já exprime todo o espírito do Renascimento. Ao afirmar, A honra encoraja toda a natureza nobre a amar tudo o que é nobre em seu próprio ser. A nobreza também lhe dá a sua retidão. Em outro lugar, Xistelain diz que entre os judeus e os pagãos a honra era mais estimada e mais rigorosamente mantida, já que praticada apenas por si mesma e pela esperança de louvor terreno. Ao passo que os cristãos haviam recebido a honra por meio da fé e da luz, na esperança de uma recompensa celeste. 14 Jain Froissart, a coragem é recomendada sem nenhum motivo religioso ou moral, visando antes a glória, a honra e, como infante e terrível que é, a uma carreira. 15 Aspiração cavaleiresca à glória e à honra é inseparável do culto dos heróis, no qual confluem os elementos medieval e renascentista. A vida cavaleiresca é uma imitação, seja dos heróis do ciclo arturiano, seja dos heróis da antiguidade, pouco importa. Na época de ouro do romance de cavalaria, Alexandre, o Grande, já estava completamente incorporado à esfera das ideias da cavalaria. A imagem fantasiosa da antiguidade ainda não se distinguia da távola redonda. Num poema, o rei René contempla, em uma miscelânea fascinante, os túmulos de Lancelote, César, Davi, Hércules, Párez e Troilo, todos decorados com seus brasões. 16 A própria cavalaria teria se originado com os romanos. Etibie entretenoite, disse sobre Henrique V da Inglaterra, la discipline de chevalere. Come já diz faz o entilês romains, e ele manteve muito bem a disciplina da cavalaria. Assim como já haviam feito os romanos. 17 O classicismo emergente traz consigo certa clareza em relação à imagem histórica da Antiguidade. O nobre português Vasco de Lucena, que traduz quinto curso para Carlos, o temerário, declara, como Moerland já o fizeram um século e meio antes, oferecer-lhe uma visão autêntica de Alexandre, livre das mentiras com que os relatos costumeiros haviam distorcido a sua história. 18 Mas seu maior propósito é oferecer ao príncipe um exemplo digno de emulação, e poucos príncipes aspiravam tão conscientemente a se igualar aos antigos por meio de efeitos grandiosos do que Carlos, o temerário. Desde jovem, ele mandava que lhe declamassem os feitos heroicos de Gawain e Lancelot. Mais tarde, passou a preferir os antigos. Antes de dormir, fazia com que lhe lessem por um par de horas lesautes histórias de Romy. As grandes histórias de Roma, .19 tinha especial predileção por César, Aníbal e Alexandre. A quem queria seguir e imitar? Lesquels e o Voloit em Suirieti contra Fire, .20 todos os contemporâneos deram muita importância a essa deliberada imitação como motivo de suas ações. Ele desejava grande glória, diz Comines, que mais do que qualquer coisa o levou a empreender essas guerras, e gostaria de parecer com aqueles antigos. Príncipes dos quais tanto se falou após sua morte, e o 10 e o 8 grande gloerque. Istoite sic plus lhe metoite esses guerras que no lhe altrichose, e Teustibe envolveu ressembler a ces anciens princes d'until a estetante palé a presleur. Morte, .21 Um chestelain testemunhou a primeira vez em que Carlos, o temerário, pôde pôr em prática seu elevado propósito de grandeza e seu impeto de fazer grandes gestos à moda antiga. Foi por ocasião de sua primeira entrada como duque em Malinas, em 1467. Devia punir uma rebelião. A causa foi devidamente instruída e julgada. Um dos líderes foi condenado à morte. Outros foram exilados para sempre. O patíbulo erguido na praça do mercado. O duque senta-se bem à frente. O culpado está de joelhos. O carrasco empunha a espada. Então, Carlos, que havia escondido sua intenção até aquele momento, exclama, parem, tirem-lhe a venda e ponham-na de pé, diz chestelain. E então percebi que seu coração tinha propósitos altos e singulares para o futuro, e para adquirir glória e renome pelas suas obras extraordinárias. O temerário é apropriado para mostrar como o espírito do renascimento, o anseio por uma vida mais bela espelhada na imagem da antiguidade, tem raízes diretas no ideal cavaleresco. Quando se compara o duque ao virtuoso italiano, a diferença é apenas de erudição e gosto. Carlos ainda lia seus clássicos em tradução, e seu estilo de vida ainda era gótico flamboyante. O culto dos nove heróis, Les Nelfi Preaux, é prova dessa fusão dos elementos cavaleresco e renascentista. Esse grupo de nove heróis, três pagãos, três judeus, três cristãos, surge na esfera do ideal cavaleresco. Ele é encontrado pela primeira vez por volta de 1312, nos Vuelx Dupa onde Jacques de Longuion.23 A seleção dos heróis revela uma ligação estreita com o romance de cavalaria, Heitor, César e Alexandre, Josué, Davi e Judas Macabeu, Arthur, Carlos Magno e Godofredo de Boilon. Eustache e Deschamps tomam a ideia de empréstimo a seu mestre, Guillaume de Machaut, e lhe dedica um bom número de poemas.24 Provavelmente, foi ele mesmo que satisfez a necessidade de simetria, tão pronunciada no espírito medieval, e adicionou aos nove heróis, Preaux, nove heroínas, Preauxes. Para isso, buscou figuras clássicas bastante excêntricas em Justine e em outras fontes, Pentesileia, Tamires, Semiramis, mutilando a maioria dos nomes no processo. Isso não impediu que a ideia tivesse sucesso, de modo que se encontram Preauxes e Preauxes em escritos posteriores, como Ligio ou Vincel. Eles são retratados em tapeçarias e se inventam brasões para eles. Quando fez sua entrada em Paris, em 1431, Henrique V da Inglaterra foi precedido por todos os 18.25. A ideia permaneceu viva por todo o século XV e além. Como provam as paródias a seu respeito, Molinete diverte-se com um poema sobre os nove Preauxes de Gourmandise, Heróis da Glutonaria, .26 e até Francisco I. fantasiava-se de vez em quando a Lantique para representar um dos Preauxes.27. Além do acréscimo de personagens femininas, Deschamps desenvolveu essa ideia de outra maneira. Vinculou o culto da virtude dos heróis antigos ao presente, trazendo-o para a esfera do nascente patriotismo militar francês. Ao agregar aos nove originais um Preauxes francês e contemporâneo, Bertrand Duguesclin.28. Também essa ideia teve sucesso. Louis de Orlems fez com que, no grande salão de Coulsey, a estátua do bravo condestável fosse adicionada na condição de décimo herói.29. Orlems tinha boas razões para essa preocupação especial com a memória de Duguesclin. Ele mesmo fora batizado pelo condestável, e dele receber uma espada. Seria de esperar que, a partir do século XV, a décima figura da série das Mulheres fosse Joana d'Arc. Louis de Laval, cuja avó se casara em segundas núpcias com Duguesclin e cujo irmão fora companheiro de armas da donzela, encarregou seu capelão Sebastião Mamerotti de escrever uma história dos nove heróis e nove heroínas, acrescentando-lhe Duguesclin e Joana d'Arc. Porém, no manuscrito preservado de Mamerotti, os dois nomes estão ausentes. 30. Não há sinal de que a ideia, pelo menos no que diz respeito a Joana d'Arc, tenha tido maior sucesso. O culto de heroísmo militar nacional, que surge na França a partir do século XV, volta-se principalmente para a figura do bravo e astuto guerreiro bretão. Todos os comandantes que haviam lutado contra ou a favor de Joana d'Arc ocupam um lugar muito maior e mais honroso na imaginação dos contemporâneos do que a mocinha camponesa de Dremi. Muitos ainda falam dela sem emoção ou reverência, como se não fosse mais que uma curiosidade. Chastelline, que ocasionalmente sabia pôr de lado seus sentimentos borguinhões em prol de uma lealdade emotiva à França, compõe um mistério sobre a morte de Carlos VII, no qual todos os chefes que haviam combatido a serviço do rei contra os ingleses vêm declamar uma estrofe sobre seus feitos, como numa galeria de bravos heróis. Lá estão Dunois, Jean de Bueio, Chantraílis, Lairi, mais um bom número de nomes menos conhecidos.31 O efeito é semelhante ao de uma lista de generais napoleônicos, mas a donzela está ausente. Os duques da Borgonha guardavam em seus tesouros algumas relíquias heroicas de apelo romântico. Uma espada de São Jorge, adornada com seu brasão de armas. Uma espada que pertenceram Messire Bertrand de Klaik e Bertrand do Guesklin. Um dente do javali de Garim e Lilo Heraine. O livro de Salmos que São Luís estudara na infância.32 Como convergem aqui as esferas da fantasia cavaleiresca e religiosa. Mais um passo e chegamos à clavícula de Tito Lívio, recebida pelo Papa Leão X com a solenidade digna de uma relíquia.33 O culto dos heróis no fim da Idade Média encontra sua forma literária na biografia do Cavaleiro Perfeito. Por vezes, trata-se de figuras que já haviam se tornado lendárias, como Gilles de Trasignis. Mas as mais importantes são aquelas de contemporâneos, como Bolsicaute, Jean de Bueu, Jacques de Lalaing. Jean Limingre, conhecido como Limarecha ou Bolsicaute, serviu seu país em meio a grandes desastres. Esteve com João Sem Medo em 1396 em Nicópolis, quando o exército de cavaleiros franceses, que partira de maneira imprudente para expulsar os turcos da Europa, acabou destruído pelo sultão Bajazete. Foi feito prisioneiro novamente em Azincur, em 1415, e morreu no cativeiro seis anos depois. Quando ele ainda vivia, um admirador registrou seus feitos num livro de 1409, baseando-se em informações e documentos bastante confiáveis.34 No entanto, não se tratava de escrever uma página de história contemporânea. É sim dirigir a imagem do cavaleiro ideal. A realidade de uma vida cheia de guinadas desaparece atrás da bela aparência da imagem cavaleiresca. A terrível catástrofe de Nicópolis no Livre de Svicts é pintada com cores pálidas. Bolsicaute é retratado como o tipo de cavaleiro sóbrio, pedoso, cortês de letrado ao mesmo tempo. O desprezo às riquezas, próprio do verdadeiro cavaleiro, é expresso nas palavras do pai de Bolsicaute, que diz não querer aumentar ou diminuir seu patrimônio. Meus filhos, se forem honestos e valorosos, terão o suficiente. Se não valerem nada, seria pecado deixá-lhes tanto.35 A devoção de Bolsicaute é de natureza rigidamente puritana. Acorda cedo e reza por três horas. Por mais ocupado que esteja, ouve duas missas por dia, sempre de joelhos. Às sextas-feiras, veste-se de preto, aos domingos e dias festivos. Faz uma peregrinação a pé ou manda declamar algum trecho da vida dos santos ou das histórias de isvailans, trespassers, soites, romains ou altres, dos mortos valentes. Sejam romanos ou não, ou então conversa sobre temas devotos. É frugal e comedido? Fala pouco, na maioria das vezes sobre Deus, ou sobre os santos, a virtude ou a cavalaria. Também acostumou todos os seus serviçais à devoção e à decência, e ensinou-os a não blasfemar.36 A um defensor zeloso do culto casto e nobre da mulher, honra a todas por amor a uma, e funda a ordem de Ladame Blanche a Lecouverte a fim de defender as mulheres. O que lhe vale os elogios de Fristine de Pisão.37 Em Gênova, para onde Carlos Viu designa para assumir a administração em 1401, certa vez respondeu com pulidez as saudações de duas damas. Meu senhor, disse o escudeiro, quem são as duas mulheres às quais o senhor fez tão grande reverência? O guenim, ele disse, eu não sei. Então ele disse, meu senhor, elas são prostitutas. Prostitutas, diz ele, o guenim, eu preferiria ter saudado dez prostitutas a ter deixado de saudar uma mulher de respeito. O guenim, ditiu, geniscai, lorzlundiste, monsegneur, eles são te filhas comunes, filhas comunes, diz tio. O guenim, já me tropem e eu x farei reverência a dix filhas comunes, que a voi filia unifême do guen, vírgula trinta e oito sua divisa, sic vos vóldres, é deliberadamente enigmática, como uma divisa deve ser. Ele se referiria à sua rendição às vontades da dama ou quem era fiel, a quem sua fidelidade estaria dirigida. Ou deve-se entendê-la como uma espécie de resignação geral para com a vida, tal como só se esperaria encontrar em tempos bem posteriores. Tais são as cores de devoção e modéstia, austeridade e fidelidade com as quais se pintou a bela imagem do cavaleiro ideal. Não seria de esperar que o próprio Bullsecaut nem sempre tenha se conformado a esse modelo. A ganância e a violência, tão comuns em sua classe, não eram estranhas a essa nobre figura. 39 Mas por vezes o cavaleiro exemplar também é visto sob uma luz completamente diferente. Lee Jovencel, um romance biográfico sobre Jean de Bueil, foi escrito aproximadamente meio século depois da vida de Bullsecaut, o que em parte explica a diferença de percepção. Jean de Bueil foi um capitão que lutou sob a bandeira de Joana d'Arc e mais tarde envolveu-se na rebelião da pragueira e na guerra do bien public. Morreu em 1477. Caído em desgraça junto ao rei, ele havia feito, por volta de 1465, um relato de sua vida a três de seus serviçais, que levou o título de Lee Jovencel. 40 Ao contrário da vida de Bullsecaut, em que a forma histórica possui um espírito romântico, Lee Jovencel contém, em sua forma ficcional, um forte caráter realista, ao menos na primeira parte. Nas partes seguintes, o estilo de um romantismo edulcorado talvez derive da autoria múltipla. Lê-se aí, disfarçado no refinamento afetado da velha poesia pastoral. Um relato da horrenda campanha dos exércitos franceses em território suíço, em 1444, e da Batalha de Jacó às margens do Birs, quando os camponeses da região da Basileia viveram a sua Batalha das Termópilas. Em forte contraste, o trecho inicial de Lee Jovencel oferece uma imagem sóbria e verdadeira da guerra daqueles tempos como quase não se encontra em outro lugar. Tampouco esses autores escrevem sobre Joana d'Arc, de quem seu mestre fora companheiro de armas, são os feitos heroicos de Jean de Buey o que eles glorificam. Eis um homem que devia saber narrar muito bem os seus feitos guerreiros. Anuncia-se aqui o espírito da França militar, que mais tarde criará as figuras do Mosquetire, do Grognard e do Poilu. A motivação cavaleiresca só se manifesta na introdução, que exorta os jovens a prenderem a vida de armas com essa obra e os aconselha contra o orgulho, a inveja e a ganância. Mas o elemento predoso e amoroso de Bolsicaute está ausente da primeira parte de Lee Jovencel. O que encontramos aqui é a miséria da guerra, suas privações e monotonia, a coragem intrépida que suporta as aflições e enfrenta perigos. Um castelão reúne a sua guarnição e conta apenas 15 cavalos, todos magos, a maioria sem ferraduras. Manda que dois homens montem cada cavalo, mas também os homens são mancos ou caolhos. Para que se possa arremendar os trajes do capitão, pegam as roupas do inimigo, postas para secar. Uma vaca roubada é devolvida ao capitão inimigo, após um pedido cortês. Na descrição de uma saída noturna pelos campos, respiramos o ar da noite e sentimos o silêncio. 41 em Lee Jovencel. Vê-se a passagem do tipo cavaleiresco para o do militar nacional. O herói do livro restitui a liberdade aos pobres prisioneiros, sob condição de se tornarem bons franceses. Tendo conquistado altas honras, ele sente nostalgia por essa vida de aventura e liberdade. Um tipo tão realista de cavaleiro, que, como já foi dito, a obra não sustenta até o fim. Ainda não podia ser produzido pela literatura bourguinha, mais antiquada, mais solena e mais ligada às formas feudais do que a literatura propriamente francesa. Ao lado do Jovencel, o livre de Sfaites de Jacques de Lalaing que é uma curiosidade antiga, escrita segundo o clichê dos velhos cavaleiros andantes à maneira de Gilles de Trasegnis. O livro sobre as façanhas desse venerado herói bourguinhão fala mais de torneios românticos do que de guerras reais. 42 A psicologia da coragem guerreira talvez nunca tenha sido formulada de modo tão simples e objetivo como nestas palavras de Lee Jovencel. Que es joyeuse chose que la guerre, un centra imitante a la guerre, quante un voet saquerelle bominiete son sangue bien combatre, la larme inviente alueio. E o viente unido oceoral coeur de loyauté et de pitied veu e son ami, que se valamente expôs e son corpus power fire et accompli le comandement de nostre createur. Et puis on se dispôs e daler morir ou vivre a veclui et paura mor nila bandominer pointe. En cela viente unido electation telle qui, qui nilai saia, eu neste homem que céus te dire que eu bienqueste. Penses vos que o homem que face cela craing ne la morte, ne nil, car e o estitante a reconforte, e o esti se ravi, qui unisete o e o esti. Vraimente unapa urdi riem.43 A coisa alegre a guerra. Amamos tanto nossos companheiros na guerra. Quando vemos que a nossa querela é justa e que o nosso sangue combate bem. Lágrimas nos vêm aos olhos. O coração se enche de uma doçura de lealdade e piedade ao ver seu amigo, que tão valentemente expõe seu corpo para fazer e cumprir o mandamento da nosso Criador. E depois nos dispomos a morrer ou viver com ele e, por amor, não abandonar nunca. E disso vem um deleite tão grande que quem não o provou não pode dizer como é prazeroso. Pensam que um homem que faz isso teme a morte, de modo algum, pois ele se sente tão fortalecido, tão exultante, que nem mesmo sabe onde está. Na verdade, ele não teme nada. Essas palavras poderiam ser pronunciadas tanto por um soldado moderno quanto por um cavaleiro do século XV. Não tem nenhuma ligação com o ideal da cavalaria em si. Exprime a essência emocional da coragem guerreira. O tremulo abandono do egoísmo em meio à excitação do perigo de vida. A comoção profunda diante da bravura do companheiro. O êxtase da fidelidade e do sacrifício pessoal. Essa emoção ascética primitiva é a base a partir da qual o ideal da cavalaria se eleva a uma fantasia nobre de perfeição viril muito próxima da calocagatia, belo e bom, grega. Há um anseio intenso por uma vida mais bela que inspirou tantos séculos. E também há uma máscara atrás da qual podia se ocultar um mundo de ganância e violência. O sonho de heroísmo e de amor em todos os lugares em que o ideal cavaleiresco é professado da forma mais pura. A ênfase recai no seu elemento ascético. No seu primeiro florescimento, ele se associou espontaneamente, até por necessidade, ao ideal monástico, nas ordens cavaleirescas de cunho religioso da época das cruzadas. À medida que a realidade sempre voltava a desmentir o ideal, ele recuou mais e mais para as esferas da imaginação, para ali conservar os traços de assés e nobre, raramente encontrados em meio às realidades sociais. O cavaleiro errante, assim como o templário, é pobre e livre de laços terrenos. Esse ideal de guerreiro nobre sem posses, disse William James, ainda domina sentimentalmente, se não praticamente, a visão de mundo militar e aristocrática. Glorificamos o soldado como o homem absolutamente desprendido, possuindo nada mais que sua própria vida e decidido arriscá-la a qualquer momento e quando a causa se ordena. Ele é o representante da liberdade desembaraçada orientada para objetivos ideais. Umas ligações do ideal cavaleiresco com elementos superiores da consciência religiosa, compaixão, justiça e fidelidade, de modo algum são artificiais ou superficiais. No entanto, não são elas que fazem da cavalaria a forma de vida bela por excelência. E nem as suas raízes diretas na coragem guerreira masculina. Conseguiriam ter elevado a isso, não fosse a chamar dente do amor feminino a imprimir o calor de vida a esse complexo de sentimentos e ideias. O profundo traço de ascetismo, de corajosa abnegação, que é próprio do ideal cavaleiresco, está estreitamente relacionado ao fundamento erótico dessa postura de vida. E talvez seja apenas a transformação ética de um desejo insatisfeito. Sem dúvida, não é só na literatura e nas artes plásticas que o anseio pelo amor encontra a sua forma, a sua estilização. A necessidade de dar estilo e forma nobres ao amor também encontra um amplo campo para se desenvolver nas próprias formas de vida, nas conversações corteses, nos jogos de salão, nas brincadeiras e no esporte. Também aí o amor é constantemente sublimado e romantizado, nisso a vida emita a literatura, mas esta, no fim das contas, acaba aprendendo tudo da vida. A visão cavaleiresca do amor, no fundo, não surgiu na literatura, mas na vida. Nas circunstâncias reais da vida que se achava o motivo do cavaleiro e de sua amada. O cavaleiro e a amada, o herói em nome do amor, este é o motivo romântico mais primário e imutável que nasce e sempre nascerá em toda parte. E a transformação mais imediata do impulso sensual em uma abnegação ética ou quase ética. Ele nasce diretamente da necessidade de demonstrar a própria coragem para a mulher amada, de correr perigos e ser forte, de sofrer e sangrar, uma aspiração que todo jovem de 16 anos conhece. Expressar e satisfazer esse desejo, algo que parece inalcançável, é substituído e elevado pelo ato heroico praticado por amor. Com isso, a morte passa a ser imediatamente uma alternativa para tornar plena a satisfação que, por assim dizer, fica garantida de ambos os lados. Mas o sonho do heroísmo por amor, que nesse momento preenche e inebria o coração apaixonado, cresce e se espalha como uma planta exuberante. O que de início era um tema simples rapidamente se torna complexo. O espírito clama por novos cenários para o mesmo tema. E a própria paixão imprime cores mais fortes ao sonho de sofrimento e abnegação. O feito heroico deve constituir-se na libertação ou no resgate da mulher amada do mais iminente perigo. E com isso foi acrescido um estímulo mais intenso ao motivo original. Primeiro ao próprio sujeito que quer sofrer pela dama, mas logo junta-se a isso o desejo de resgatar a pessoa amada do sofrimento. Será que, no fundo, esse resgate sempre deve ser reduzido à preservação da virgindade? Ou seja, à interdição do rival para que o salvador fique com a dama para si. De qualquer maneira, isso constitui o motivo erótico cavaleiresco por excelência. O jovem herói que liberta a virgem. Ainda que o inimigo seja um simples dragão, o motivo sexual estará sempre subjacente. Quão sincera e ingênua é? Por exemplo, a expressão desse motivo no famoso quadro de Burne e Jones em que a moderna figura feminina, justamente pela castidade da representação, logo revela a inspiração sensual. A libertação da virgem é o motivo romântico mais primordial, sempre renovado. É surpreendente que uma interpretação mitológica, hoje já superada, tenha visto nele a reprodução de um fenômeno natural. Quando qualquer um de nós pode comprovar diariamente a espontaneidade dessa ideia. Na literatura, esse motivo pode ser evitado por algum tempo em razão de sua repetição excessiva. Mas ele sempre reaparece em novas formas. Como, por exemplo, no romantismo do cowboy dos cinemas. E na concepção amorosa individual fora da literatura. Ele sem dúvida nenhuma permanece igualmente forte. Na representação do herói amante, é difícil determinar até que ponto se manifestam os aspectos masculinos ou femininos do amor. Será que a figura daquele que sofre por amor é a imagem que o homem quer ter de si mesmo ou é a mulher quem deseja que ele se mostre assim? É muito mais provável que se trate do primeiro caso. Em geral, na representação do amor como forma cultural, expressa-se quase exclusivamente a concepção masculina. Pelo menos até os dias mais recentes. A visão que a mulher tem do amor sempre fica velada e oculta. É o segredo mais terno e mais profundo. E não necessita da sublimação romântica no heroico. Pois, devido ao seu caráter de entrega e ao seu vínculo indissolúvel com a maternidade, eleva-se por si só, sem fantasias de coragem e sacrifício, acima do erotismo egoísta. O fato de a literatura ter sido produzida por homens não justifica de todo a falta da expressão feminina do amor. Mas isso ocorre também porque para a mulher o elemento literário é muito menos indispensável no amor. A figura do nobre salvador que sofre por causa de sua amada é, em primeiro lugar, a representação do homem como ele quer ver a si mesmo. A tensão do seu sonho de libertador é intensificada pelo fato de que ele age anonimamente e só será reconhecido após o ato heroico. Nessa ocultação da identidade do herói há também, por certo, um motivo romântico baseado na concepção feminina do amor. Na materialização apoteótica da imagem da força e coragem masculinas na forma do guerreiro a cavalo. O anseio feminino por poder e o orgulho físico masculino se fundem. A sociedade medieval cultivou esses motivos romântico primitivos com uma insaciabilidade juvenil. Enquanto as formas literárias mais elevadas se refinaram numa expressão mais etérea e sobra ou mais espirituosa e excitante do desejo, o romance cavaleiresco continua sempre se rejuvenescendo e, com sua infinita reelaboração da situação romântica, mantém uma atração quase incompreensível para nós. Estamos inclinados a acreditar que o século XV já teria superado essas fantasias infantis e chamaríamos o Meliador ou o Perseforeste de froissartes de florescimentos tardios das histórias de aventura de cavaleiros, de anacronismos em sua própria época. Mas eles não são, do mesmo modo que o romance sensacionalista de hoje em dia também não é. Só que nada disso é literatura pura, mas, por assim dizer, arte aplicada. E a necessidade de modelos para a imaginação erótica que continuamente renova essa literatura e a mantém viva. Em meados do Renascimento, eles ressurgem no romance de Amadis. Quando, na metade do século XV, de Lanoi ainda podia nos assegurar que os romances de Amadis provocaram um split de vertigem na mesma geração que havia passado pela tempera do Renascimento e do Humanismo, quão grande deve ter sido então a suscetibilidade romântica daquela em um estável geração de 1400. A sedução do romantismo amoroso não se restringia à experiência da leitura, existindo também nos jogos e encenações. Há duas formas em que o jogo pode ocorrer, o espetáculo dramático e o esporte. Na Idade Média, este último é, de longe, o mais importante. O drama ainda se ocupava em grande parte de uma outra temática, de cunho religioso. Tratar de assuntos românticos era uma exceção. O esporte medieval, pelo contrário, e sobretudo o torneio, já era altamente dramático por si só e, ao mesmo tempo, de um conteúdo fortemente erótico. O esporte sempre conserva um elemento dramático e erótico. Uma competição de remo ou uma partida de futebol nos dias de hoje pressupõe muito mais os valores sentimentais de um torneio medieval do que se dão contra os próprios atletas e espectadores. Mas enquanto o esporte moderno retornou a uma simplicidade natural, quase grega, o torneio medieval, pelo menos aquele do final da Idade Média, é um esporte sobrecarregado de ornamentação, em que se elaboravam os elementos dramáticos e românticos de modo tão intencional que ele mesmo dava conta de cumprir a função dramática. O final da Idade Média é um desses períodos em que a vida cultural dos círculos mais altos se transforma quase completamente em um jogo de salão. A realidade é violenta, dura e cruel. Ela é reduzida ao sonho belo do ideal cavaleiresco, e acima dele se constrói um jogo da vida. Joga-se com a máscara de Lancelotti. Trata-se de uma tremenda autoilusão. Mas é possível suportar essa dolorosa falsidade negando a própria mentira com um sopro de ironia. Em toda a cultura cavaleiresca do século XV há um equilíbrio instável entre a seriedade sentimental e a ironia jocosa. Os conceitos cavaleirescos de honra, fidelidade e amor cortês, mini, eram tratados com a maior seriedade, mas, vez por outra, toda aquela rigidez se descontraía num sorriso. Onde mais, a não ser na Itália, esse estado de ânimo se torna, pela primeira vez, uma paródia deliberada, em Morgante, de Pussy, e em Orlando Inamorato, de Boiardo. Mas mesmo ali o sentimento do romantismo cavaleiresco vence novamente, pois em Ariosto a ridicularização aberta deu lugar a essa maravilhosa sublimação, além da zombaria ou da seriedade, na qual a imaginação cavaleiresca encontrou a sua expressão mais clássica. Como podemos então duvidar da seriedade do ideal cavaleiresco na sociedade francesa dos anos 1400? No nobre Bolsicaute, o tipo literário do cavaleiro exemplar, a base romântica do ideal de vida cavaleiresco ainda é muito forte. O amor, ele diz, é que faz crescer com mais força nos corações jovens o anseio por batalhas nobres e cavaleirescas. Ele mesmo serve sua dama de acordo com antigas formas cortesas. Ele servia a todas, e a todas honrava por amor de uma só. Sua fala era graciosa, cortesa e atenciosa diante de sua dama. Tótes servoite, tótes honoroite por la moordune. Somparleristoite gracielx, cortois et craintif devante sadame, vírgula ponto dois para nós. Existe um contraste quase incompreensível entre a atitude literária de um homem como Bolsicaute e amarga a realidade de sua carreira. Como figura ativa e de liderança, ele esteve constantemente envolvido na mais dura política de sua época. Em 1388, faz a sua primeira viagem política para o Oriente, no qual, para passar o tempo, compôs com dois ou três de seus companheiros de armas, Felipe d'Artois e seu Senescal e um certo Krezec, uma defesa poética do amor nobre e fiel. Como convinha o cavaleiro perfeito, Lilivides Centibalades.13 Por que não? Mas sete anos depois, quando ele, como mentor do jovem conde de Nevers, mais tarde João sem medo, testemunhou a imprudente aventura e cavaleiresca da campanha militar contra o sultão Bajazet, na qual vivenciou a terrível catástrofe de Nicópolis, onde todos os seus três antigos companheiros de poesia perderam a vida, e onde viu os jovens nobres da França a serem mortos como prisioneiros de guerra bem diante de seus olhos. Não deveria ter questionado esse jogo da corte, essa ilusão cavaleiresca. Esse episódio deveria tê-lo ensinado, parece-nos, a não mais ver o mundo através de uma lente colorida. Mas não. O seu impeto de cultivar o velho costume cavaleiresco continua presente, como prova o fato de ter criado a ordem de Ladame Blanche Lecouverte, para defender as mulheres oprimidas. Esse foi seu modo de tomar partido no passatempo requintado da querela literária entre o ideal severo e o ideal frívolo do amor, que desde 1400 entusiasmava os círculos da corte francesa. Toda a ornamentação do amor nobre na literatura e na vida social muitas vezes nos parece insuportavelmente insócia e ridícula. Esse é destino de qualquer forma romântica que perdeu força como instrumento da paixão. Na obra de muitos, nos versinhos afetados, nos torneios pomposos, a paixão não era sua mais. Ela só pode ser ouvida na voz de poucos, os verdadeiros poetas, mas o significado que teve toda essa produção como ornamento de vida e como expressão de sentimentos, ainda que fosse de valor inferior como literatura ou arte, só pode ser compreendido insuflando-a novamente de paixão viva. De que adianta ler os poemas de amor e as descrições de torneios em busca do conhecimento e da representação vívida de detalhes históricos se não pudermos ver os olhos, a luz e a sombra, sob as sobrancelhas como asas de gaivotas e as delicadas testas, agora poeira por séculos, mas que uma vez foram mais importantes do que toda aquela literatura, que ficou amontoada como entulho. Hoje em dia, só um reflexo casual pode fazer com que vejamos novamente com toda clareza o significado apaixonado dessas formas culturais. Em livro eu do eram, Jean de Belmonte, instigado a fazer seu voto de batalha cavaleiresco, fala, quant somos esta vermes, de ses fors vins buvont, et ses dames de lesque nos vont regardante, a ses gurgues polies, ses colies tirante, xil e eu vair resplendicente de beltes oriante, nature nos se monte da voer coa e desirante, ponto, adonque conquerons nos se a monte et agolante, quatro et li altriconquerente olivier et rolante, mais, quant somos es campes sus nos destriers corans, nos escusa no coet nos lances basessians, e li freudure grande nos vatote engelante, li membres nos efondrente, et derriere et devonte, et nos enemissonte em vez nos aproxante, adonque vorriel mis estri em um chelher sigrante que jamais ni fucius veltante ni quante, ponto cinco quando estamos nas tabernas, bebendo vinhos fortes, e as damas ao nosso lado nos olham, com seus pescoços lisos, seus corpetes justos, os olhos brilhantes de beleza sorridente, a natureza nos estimula a ter um coração desejoso, ponto, então nós derrotamos-se ao monte agolante, e outros derrotam olivier e rolande, mas quando estamos no campo, montados em nossos cavalos velozes, nosso escudo no peito e nossas lanças abaixadas, e quando o frio cortante nos enregela completamente, os membros são esmagados, na frente e atrás, e nossos inimigos vão se aproximando de nós, então quereríamos estar num porão tão grande que de forma alguma jamais seríamos vistos. Elas, escreve Pilipe de Cru no acampamento de Carlos, o temerário, próximo a Nels, ou o som de damas por nós entretenir, por nós amonestere de bienfire, ni por nós enchargerem princes, devizes, volets nigimps, ah, onde é que estão as damas para nos distrair, para fazer com que nos esforcemos, ou para nos carregar de distintivos, devizes, véus ou enchapes, ponto de exclamação, vírgula, ponto 6, o elemento erótico do torneio cavaleiresco se revela com toda a sua imediatez no costume que tinham os cavaleiros de portar um véu e um vestido da mulher amada, que traziam o cheiro do cabelo e do corpo delas, no fervor da luta, as mulheres vão presenteando um adorno após o outro, quando o espetáculo termina, lá estão elas de cabeça descoberta e sem as mangas das roupas, ponto 7, isso se tornou um tema excitante para um poema da segunda metade do século 13, dos três cavaleiros e a camisa ponto 8, uma dama, cujo marido não gostava de lutas más, era cheio de uma nobre generosidade, envia sua camisa a três cavaleiros que a servem por amor para que a usem como túnica na justa que será organizada por seu marido, sem nenhuma outra armadura ou cobertura além do capacete e dos protetores das pernas, o primeiro e o segundo cavaleiros recuam, assustados, o terceiro, que é pobre, pega a camisa em seus braços durante a noite e a beija apaixonadamente, na justa ele se apresenta com a camisa como túnica, sem armadura por baixo, ele é gravemente ferido e a camisa rasgada e manchada com o seu sangue, nota-se sua extraordinária valentia e ele recebe o prêmio, a dama entrega-lhe o coração, agora o amante exige a sua recompensa, ele envia a camisa ensanguentada de volta, para que ela vista, tal como está, por cima de suas vestes, no banquete que encerra o torneio, ela abraça a camisa com ternura e se apresenta no banquete com a peça ensanguentada, os presentes a criticam abertamente, o marido está constrangido, e o narrador pergunta, qual dos dois amantes fez mais pelo outro, essa atmosfera de paixão, o único lugar onde os torneios faziam sentido, explica também a determinação com que a igreja combatia o costume, que eles tenham de fato se tornado a ocasião de adultérios infâmias é algo que foi testemunhado, por exemplo, pelo monge de Saint Denis em um torneio de 1389 e, com base em sua autoridade, por Jean Juvenal de Isursins.9 O direito canônico já o tinha proibido havia muito tempo, instituídos inicialmente como treinamento para combates, como se dizia, acabaram se tornando intoleráveis, dados os inúmeros abusos.10 Os reis os adotavam com restrições, os moralistas os criticavam.11 Petrarca pergunta, pedante, onde se lê que Cícero e Cipião fizeram torneios, e o burguês de Paris dava de ombros, e eles foram para o campo de batalha por um motivo tolo qualquer, prindente Parnissa e aquele folha entre Prince Champ de Bataille, diz sobre um célebre torneio.12 O Mundo da Nobreza, pelo contrário, confere a tudo que se refere a torneios e disputas cavaleirescas, uma importância que não se compara de nenhuma atividade esportiva de hoje em dia. Era um costume muito antigo erigir uma placa no local em que se tivesse disputado um duelo famoso. Adão de Bremen conhece uma na fronteira de Oustênio e Oagriem, onde certa vez um guerreiro alemão havia matado o líder do Swindon.13 O século XV ainda erigia tais monumentos em memória de duelos cavaleirescos famosos. Perto de Saint-Homer, La Croix Pelerine lembrava a luta de Altibordin, bastardo de Saint-Paul, com um cavaleiro espanhol, durante o renomado Paz d'Armes de La Pelerine, e meio século mais tarde, Bayard, antes de um torneio, foi devotamente em peregrinação visitar essa cruz.14 As decorações e as vestimentas usadas no Paz d'Armes de La Fontaine e de Splowers, após o encerramento da festa, foram consagradas solenemente a Nossa Senhora de Bologna e penduradas na igreja.15 Como já foi indicado, o esporte de combate na época medieval distingue-se do grego e do moderno em virtude de sua menor naturalidade. Para aumentar o suspense da competição, o torneio possui o estímulo do orgulho e da honra aristocráticos, do erotismo romântico e da pompa artística. É sobrecarregado de fausteadornos, repleto de fantasia multicolorida. Além de jogo e exercício físico, ainda é literatura aplicada. Os desejos e sonhos do coração poético procuram uma representação dramática, uma realização encenada na própria vida. A vida real não era suficientemente bela, mas dura, cruel e falsa. Na carreira militar e na corte, havia pouco espaço para sentimentos de coragem em nome do amor. Mas a alma está repleta deles. Quer-se vivenciá-los e se cria uma vida mais bonita e com jogos preciosos. O elemento de verdadeira coragem não é menos valioso no torneio cavaleiresco do que no pentátulo. Era justamente o caráter erótico evidente que exigia uma violência sangrenta. No que diz respeito aos temas, o torneio está mais próximo da antiga epopeia indiana. Em Má Barata, a luta pela mulher também é a ideia central. O enredo fantasioso do jogo marcial era aquele dos romances do rei Arthur. Ou seja, da imaginação infantil dos contos de fadas. Aventura onírica com encontros entre gigantes e anões. Ligada ao sentimentalismo do amor cortesão. Para um paz d'armes do século XV, cria-se um caso romântico fictício. O ponto central é um cenário novelesco com um nome sugestivo. La Fontaine de Splowers, Larbre e Chalemagne. A fonte é construída especialmente para isso. O ponto 16. Durante um ano todo, no primeiro dia de cada mês, um cavaleiro anônimo montará uma tenda adiante da fonte, dentro da qual haverá uma dama. É apenas uma imagem, segurando um unicórnio, que porta três escudos. Cada cavaleiro que tocar um dos escudos, ou mandar que seu arauto toque, será obrigado a participar de um determinado duelo, cujas condições são descritas detalhadamente nos chapitres. Que são ao mesmo tempo a carta de convocação e o regulamento da competição. O ponto 17. Devem-se tocar os escudos estando no lombo de um cavalo. E por isso os cavaleiros irão encontrar tais animais sempre à sua disposição. Ou melhor, em crise do dragão, quatro cavaleiros ficam em uma encruzilhada. Nenhuma dama pode passar esse cruzamento sem que um cavaleiro quebre duas lanças por ela. Caso contrário, ela precisa pagar uma prenda. 18. Na verdade, o jogo de prenda infantil não passa de uma forma menor do mesmo velho jogo de luta e de amor. Essa afinidade é claramente confirmada pelas regras dos jogos. Como neste artigo dos chapitres de La Fontaine diz Pleurs, quem, durante a luta, for jogado ao chão deverá portar por um ano inteiro uma pulseira de ouro com um cadeado até encontrar uma dama que possua chavinha e o possa libertar, caso ele lhe ofereça os seus serviços. Já em outros lugares, a situação se baseia em um gigante capturado por um anão, uma árvore dourada e uma dama de Lyslicelei, mulher da ilha secreta. Ou em um nobre cavaleiro, escravo e servo da bela gigante com seu cabelo louro, a maior do mundo, nobre chevalier esclavo e este serviteu a la belle jante a la blonde perruque. La plus grande do mundo, 19. O anonimato do cavaleiro é uma convenção ficcional. Ele se chama Le Blanc Chevalier, Le Chevalier Mesconu, Le Chevalier à la Pelerine. Ou então ele se apresenta como um herói de romance e se chama Cavaleiro do Cisne, ou Porta os Brasões de Lancelote, Tristão ou Palamedes. 20. Geralmente o caso é envolvido em uma atmosfera de melancolia, o que já vem expresso no próprio nome. La Fontaine diz Pleurs, a fonte das lágrimas. Os escudos são de cor branca, roxa e preta, todos cobertos com lágrimas brancas. Toca-se neles por compaixão pela dama e diz Pleurs. Em Imprese do Dragão, o rei René aparece trajando o preto de luto. E ele podia fazê-lo, pela despedida de sua filha Margarida, que se tornara rainha da Inglaterra. O cavalo é preto, coberto com uma manta de luto. A lance é preta. O escudo é preto com lágrimas prateadas. Os escudos de Larbre e Chalemagne também são em preto e roxo com lágrimas douradas e pretas. 21. Nem sempre as cores são sombrias. O rei René, o insaciável amante da beleza, organiza em outra ocasião a Joel Zygarde em Salmur. Durante 40 dias, ele festeja no castelo de Madeira de La Joel Zygarde com sua esposa e filha e com Jeanne de Laval, que viria a ser a sua segunda mulher. A festa foi preparada em segredo para ela. O castelo foi construído, pintado e decorado especialmente para a ocasião, tudo em vermelho e branco. Em seu Paz d'Armes de Labergere, tudo é decorado no estilo pastoril. Os cavaleiros e as damas vestidos como pastores e pastoras com cajado e gaita, todos em cinza, com detalhes em ouro e prata.226. As ordens e os votos cavaleirescos. O grande jogo da vida bela encenado como um sonho de nobre coragem e fidelidade não dispunha apenas da forma do torneio. Havia uma segunda forma de expressão igualmente importante. As ordens cavaleirescas. Ainda que não seja fácil provar a existência de uma ligação direta, ninguém que de algum modo esteja familiarizado com os costumes de povos primitivos duvidará que tanto a ordem cavaleiresca quanto o torneio, e a própria ordenação do cavaleiro, possuem suas raízes mais profundas nos usos e costumes religiosos de um passado muito distante. A ordenação de um cavaleiro é um rito de puberdade elaborado social e eticamente, é o ato de prover as armas ao jovem guerreiro. O torneio como tal é mais do que antigo, e já era preenchido de significado religioso havia muito tempo. A ordem cavaleiresca não pode ser separada dos bandos masculinos dos povos selvagens. Essas relações só podem ser sugeridas aqui como uma tese não comprovada. Não se trata de fundamentar uma hipótese etnológica, mas sim de trazer à luz o valor das ideias da cavalaria no auge de seu desenvolvimento. E quem há de negar que nesse valor ainda existem resquícios de elementos primitivos. Na verdade, na ideia de ordem cavaleiresca, o elemento cristão é tão forte que uma explicação fundada apenas em motivos religiosos e políticos puramente medievais já seria convincente. Todavia, sabe-se que há por trás delas, como razão explicativa, fenômenos paralelos, primitivos e amplamente difundidos. As primeiras ordens de cavaleiros, as três grandes da terra santa e as três espanholas, surgiram como a mais pura encarnação do espírito medieval, da união do ideal monástico e do ideal cavaleiresco na época em que a luta contra o islã se tornaram uma realidade extraordinária. Elas se desenvolveram como grandes instituições econômicas e políticas, enormes complexos de capital e de poder financeiro. Sua utilidade política havia empurrado tanto seu caráter espiritual quanto elemento lúdico cavaleiresco para o segundo plano, e sua satisfação econômica acabou outra vez engolindo a sua utilidade política. No tempo em que os templários e os hospitalários, ou cavaleiros de São João, floresceram e ainda atuavam na terra santa, a cavalaria desempenhou uma função política real e as ordens cavaleirescas tiveram uma grande importância como organizações de classe. Nos séculos 14 e 15, porém, a cavalaria nada mais era do que uma forma de vida elevada, e assim, nas ordens cavaleirescas mais jovens. O elemento de jogo nobre, contido em seu cerne, voltou ao primeiro plano. Não que tivesse se transformado apenas num jogo. Como ideal, ainda continua cheia de elevadas aspirações éticas e políticas. Mas não passam de sonho e delírio, de uma vã atividade de fazer planos. O notável idealista Felipe de Mesiers via cura para o seu tempo em uma nova ordem cavaleiresca, que ele chamou de ordre de la passion.1 nela, quer admitir todas as classes sociais. Aliás, as grandes ordens cavaleirescas das cruzadas também já haviam se aproveitado da participação de membros não nobres. O grão-mestre e os cavaleiros devem vir da nobreza, o clero deve fornecer o patriarca e seus sufragânios, os burgueses devem ser irmãos, e os camponeses e artesãos, os servos. Assim, a ordem será uma fusão sólida das classes sociais para o grande objetivo da luta contra os turcos. Parece que havia quatro votos. Dois deles são os antigos votos compartilhados pelos monges e pelos cavaleiros religiosos, a pobreza e a obediência. Mas no lugar do celibato completo, Felipe de Mesiers estabelece a castidade conjugal. Terceiro voto. Ele queria permitir o casamento por motivos práticos, pois o clima oriental o exigia, e também porque tornaria a ordem mais atraente. O quarto voto, desconhecido pelas ordens antigas, é a suma perfeccio, o nível mais alto de perfeição moral do indivíduo. E assim, nessa imagem heterogênea de uma ordem cavaleiresca, confluem todos os ideais, desde planos políticos até desejo de redenção. A palavra ordre conciliava indistintamente uma série de significados, desde a santidade mais elevada até a simples ideia de grupo. Significava tanto status social quanto ordenação sacerdotal, ou poderia referir-se às ordens monástica e cavaleiresca. Em ordre, no sentido de ordem cavaleiresca, ainda havia algum valor religioso, o que se pode verificar pelo fato de que também se usava para ela a palavra religião, que evidentemente se imaginaria restrita apenas às ordens monásticas. Chastelain chama o tosão de ouro de une religion, como se fosse uma ordem monástica, e fala dele sempre com um tom de mistério sagrado. 2. Olivier de la Marche descreve um certo português como um chevalier de la religion de avis. 3. Mas não apenas as respeitosas reverências do pomposo polonius Chastelain são testemunha do conteúdo beato do tosão de ouro. Em todo o ritual da ordem, o hábito de frequentar a igreja e a missa tem um lugar predominante. Os cavaleiros acomodam-se nos assentos dos cânones, e o culto austero pelos membros falecidos acontece a maneira estritamente eclesiástica. Não é de estranhar, portanto, que se sentisse a filiação a uma ordem cavaleiresca como um forte vínculo sagrado. Os cavaleiros da ordem de estrela do rei João II são obrigados, se possível, a abandonar outras ordens as quais possam estar filiados. 4. O conde de Bedford quer impor ao jovem Felipe da Borgonha a ordem da jarreteira, para fazer com que ele tenha um vínculo mais firme com a Inglaterra, mas o Borguinhão se dá conta de que assim estaria para sempre ligado ao rei inglês, e então sabe recusar polidamente a honraria. 5. Quando Carlos, o temerário, aceita mais tarde a jarreteira, e até mesmo a usa. Luís XI vê nisso uma quebra do Tratado de Peroni, que proibia ao conde fazer uma aliança com a Inglaterra sem a anuência do rei. 6. Pode-se considerar o costume inglês de não aceitar ordens estrangeiras como um resquício tradicional da noção de que a ordem deve fidelidade ao soberano que o otorga. Apesar dessa aura de santidade, tem-se a impressão de que muitos nos círculos soberanos dos séculos 14 e 15 consideravam todas essas belas formalidades das novas ordens cavaleirescas um divertimento fútil. De outro modo, qual seria a finalidade dessas garantias explícitas de que tudo ocorria em razão de objetivos mais importantes e elevados? Felipe da Borgonha, o nobre duque, constituiu o seu tosão de ouro. Diz o rimador Michauti Taileventi, num poente porge ou nipores batemente mais alafim que soite a tribo a iloenja de Eutrestalt premieremente et aos bons glori et out renome e ponto 7 nem por divertimento nem por recriação mas com o propósito de prestar louvor a Deus em primeiro lugar e glória e alto renome aos bons. Também Guilaume Filastre, no início de sua obra, fala sobre o tosão de ouro, dizendo que irá explicar o seu significado para que se compreenda que a ordem não é uma vaidade ou algo de pouca importância. Seu pai, diz ele a Carlos, o temerário, na paz, com me dite este, em vain instituei se ele ordre não instituiu essa ordem. Como se diz, em vão vírgula ponto 8 era necessário acentuar as elevadas intenções, caso o tosão de ouro quisesse conquistar a primazia desejada pela ambição de Felipe, pois a criação de ordens cavaleirescas tornou-se uma verdadeira moda desde meados do século 14. Cada soberano deveria ter a sua ordem, e nem mesmo a alta aristocracia queria ficar para trás. Tem-se Bolsicaute com a sua ordem de Ladame Blanche Lecouverte em defesa do amor cortês e das mulheres oprimidas. Há também o rei João com a sua chevalierce de Notre Dame de Lannobly Maison, 1351, normalmente chamada de Ordem da Estrela, por causa de sua insígnia. No caso a nobre de Saint-Ouen Saint-Denis, havia uma tabledonera a qual, durante as solenidades, tomavam lugar os mais corajosos, três príncipes, três porta, estandartes, banneretes, e três cavaleiros, bacheliers. A Pierre de Lusignan com a sua ordem da espada, que exigia dos seus membros uma vida pura e lhes pendurava em volta do pescoço um símbolo cheio de significado, uma corrente de ouro cujos eles tinham a forma da letra S, de silêncio. E mais, Amadeus de Savoia com Anunciade, Luiz de Bourbon com escudo de ouro e acardo, Engerrande de Coulsey, que tinha esperanças de conseguir uma coroa imperial, com a coroa invertida, Luiz de Orlemes com a ordem do porco espinho, os duques bávaros de Olanda e Nauti com a sua ordem de Antonius, usando a cruz em TI e o sininho, que chama atenção em vários retratos. .9 Caráter de clube aristocrático, próprio das ordens cavaleirescas, fica evidente no relato de viagem do cavaleiro Soabio Jorvon Engen. Todos os soberanos e senhores cujas terras ele visitou deram-lhe Gesellschaft, Ritterlich Gesellschaft, Ordem Gesellschaft, Companhia, Companhia Cavaleiresca, Companhia da Ordem, como ele chamava a Ordem. .10 A fundação dessas ordens também servia para celebrar um acontecimento importante, como, por exemplo, quando Luiz de Bourbon retorna do cativeiro inglês, ou então com uma intenção política implícita, como no caso do porco espinho de Orlemes, que voltou seus espinhos contra a Borgonha. .10 Às vezes o caráter religioso, sempre levado em consideração, sobrepõe-se fortemente, como aconteceu na fundação de uma Ordem de São Jorge no Franco Condado, quando Pilibert de Miolans retornou do Oriente com relíquias desse santo. .10 Às vezes a Ordem não passa de uma simples fraternidade para a proteção mútua de seus membros, como a do Galgo, instituída pelos nobres do Ducado de Bar em 1416. .10 Não é necessário procurar muito longe o motivo que levou o tosão de ouro a situar-se acima de todas as ordens. .10 Era a riqueza da Casa de Borgonha que estava por trás disso. .10 Talvez o esplendor excepcional da própria Ordem também tenha contribuído, assim como a feliz escolha de seu símbolo. .10 Quando se criou o tosão de ouro, primeiro se pensou apenas em Colchis. .10 A lenda de Jasão era amplamente conhecida. .10 Frouissart faz um pastor contá-la numa Pastorelli.11 Mas havia algo de errado com Jasão como herói de fábula. Ele havia quebrado seu juramento. .10 E esse tema podia levar a insinuações desagradáveis sobre a política dos borguinhões em relação à França. Alain Chartier escreveu os seguintes versos. .10 Adieu et aux gens detestable. .10 Estimetere et treison. .10 Por si neste pointe misalatable de spreux l'image de Jasão. .10 Que pour em porter la toison de Colchis si velte parjure. .10 La recine e si pelte seler. .12 Detestáveis para Deus e para os homens são a mentira e a traição. .10 Por isso na lista dos valorosos não se encontra a figura de Jasão. .10 Que, para poder levar o tosão de Colchis, cometeu perjure. .10 O roubo não se pode ocultar. .10 Mas Jean Germain, o bispo erudito de Shalom e chanceler da ordem, falou a Filipe sobre o tosão, que Gideon estendeu e sobre o qual caiu o avalho celestial. .13 Foi uma ideia especialmente feliz, pois esse tosão de Gideon era um dos símbolos mais adequados da fecundação do ventre de Maria. .10 Assim, o herói bíblico se impõe sobre o herói pagão como santo padroeiro do tosão de ouro, de modo que o próprio Jacques Duclerc pôde afirmar que Filipe deliberadamente deixou de escolher Jasão porque este havia quebrado o juramento de fidelidade. .14 Gideonis signa como um panagerista da corte de Carlos. O temerário, chama a ordem .15 Outros. No entanto, como o cronista Theodericus Pauli, seguem falando do Velus Jasonis, o sucessor de Jean Germain como chanceler da ordem, o bispo Guillaume Filastre, superou ainda seu antecessor e encontrou mais quatro tosões nas Sagradas Escrituras, o de Jacó, o do rei Mesa de Moab, o de Jó e o de Davi. .16 Ele fez com que cada um deles representasse uma virtude, e a cada um dos seis tosões queria dedicar um livro. Isso era, sem dúvida nenhuma, um exagero. Filastre fez com que as ovelhas manchadas de Jacó figurasse como símbolo da Justitia. .17 Ele simplesmente havia selecionado todos os lugares na vogata em que constava o nome Velus. Um exemplo curioso da complacência da alegoria. Não há indicações de que essa ideia tenha obtido um sucesso duradouro. Uma característica dos usos das ordens merece ser mencionada, pois revela o caráter de um jogo primitivo e sagrado. Além dos cavaleiros, uma ordem também possui seus servidores, o chanceler, o tesoureiro, um secretário e mais o rei de armas com o seu secto de arautos e passavantes. Este último grupo, especialmente responsável por servir o nobre jogo cavaleiresco, recebe nomes simbólicos. Na ordem do tosão de ouro, o próprio rei de armas é chamado de Toisondor, a exemplo de Jean Lefebvre de Saint-Rémy, bem como de Nicolas de Ames, conhecido pela União dos Nobres de 1565. Os arautos geralmente carregam os nomes dos países de seus mestres, Charolais, Zelândia, Berri, Sicília, Áustria. O primeiro dos passavantes se chama Fuzil, em homenagem ao Pedernal no colar da ordem, o emblema de Filipe, o Bom. Os outros recebem nomes com um tom romântico, como Montreal, ou nomes de virtudes, como Perseverance, ou ainda nomes derivados de alegorias do Romã de La Rose, o Romance da Rosa, como Umble Request, Dolce Pensei e Leão Pursuit. Até hoje, a Inglaterra ainda tem seus reis de armas Gartere e Norro e um passavante, Dragão Vermelho. A Escócia tem seu rei de armas Leão e o passavante Unicórnio, e assim por diante. Por ocasião das grandes festas, tais passavantes eram solenemente batizados com esses nomes pelo Grão Mestre da Ordem, que lhes borrifava vinho, ou então alterava seus nomes, elevando-os a uma categoria mais alta. 18 Os votos prescritos pela Ordem dos Cavaleiros são apenas uma forma coletiva fixa do voto cavaleiresco pessoal de realizar algum feito heroico. Talvez esse seja o ponto em que melhor se possa observar as bases do ideal cavaleiresco. Aqueles que poderiam se inclinar a considerar como uma mera sugestão o vínculo entre a ordenação do cavaleiro, o torneio, as ordens cavaleirescas e os costumes primitivos encontrarão no voto cavaleiresco um caráter bárbaro tão perto da superfície que a dúvida não é mais possível. Os votos são verdadeiros survivals, que tem paralelos no vratão da Índia Antiga, no judaísmo nazareno e, talvez mais diretamente, nos costumes dos normandos à época de suas sagas. Aqui, no entanto, não se trata do problema etnológico, mas sim da questão de qual valor esses votos tinham na vida espiritual da Idade Média Tardia. Três valores são possíveis. O voto cavaleiresco pode ter um sentido ético-religioso, que o coloca no mesmo plano dos votos religiosos. O seu conteúdo e o seu significado também podem ser de natureza erótico-romântica. Por último, o voto pode ter se reduzido a um simples jogo cortesão, que tem sentido apenas como divertimento. Na verdade, todos esses três significados coexistem de forma inseparável. A ideia do voto oscila entre a suprema consagração da vida a serviço do ideal mais solene e o escarno mais presunçoso daquele jogo de salão luxuoso, que apenas se diverte com a coragem, o amor e os interesses de Estado. O elemento lúdico predomina. Os votos em grande parte se transformam em um adorno da festa à corteza. Apesar disso, continuam ligados às campanhas militares mais sérias. A invasão da França por Eduardo XIII e o plano da cruzada de Felipe, o bom. O mesmo caso dos torneios aplica-se aqui. Tal como o romantismo artificial dos pais d'armes nos pareceu insosso e desgastado, nos parecem inúteis e falsos os votos do faisão, do pavão e da garça. A menos que também aqui estejamos cientes da própria paixão que permeou tudo isso. É o sonho de uma vida bela, tanto quanto as festas e as formas da vida florentina de um Cosimo. Um Lorenzo e um Juliano também foram um sonho. Lá na Itália, o sonho alcançou a eterna beleza, mas a que seu encanto se evaporou com as pessoas que o sonharam. A ligação entre ascetismo e erotismo, que está na base da fantasia do herói que liberta a virgem ou sangra por ela, tema central do romantismo dos torneios traço, revela-se em outras formas e de modo mais imediato no voto cavaleiresco. O cavaleiro de Latour Landry conta nos ensinamentos às suas filhas sobre uma ordem peculiar de nobres e mulheres amantes que existiam em Poitou e em outros lugares nos tempos de sua juventude. Denominavam-se Galois et Galoisis XIX e mantinham une ordonance moe ou salvage, uma regra muito cruel, cujo preceito mais importante era que no verão tinham de se vestir com roupas quentes, peles e capas forradas, e manter o fogo aceso na lareira, enquanto no inverno podiam trajar apenas uma tônica sem forro de pele, sem capas nem outra proteção, sem chapéu nem luvas ou mangas soltas, por mais frio que estivesse. No inverno, espalhavam folhas verdes no chão e escondiam a lareira com ramos verdes, e sobre sua cama podiam ter apenas uma manta fina. Nesse desvario extraordinário, tão peculiar que é praticamente impossível o narrador tê-lo inventado traço, não é difícil enxergar uma intensificação assética da excitação erótica. Embora o conjunto não seja de tudo claro e provavelmente tenha sido bastante exagerado, só mesmo uma mente sem qualquer conhecimento etnológico poderia explicar isso como se fosse a invenção de um velho tagarela. Aponto 20 O caráter primitivo dos galois et galoisis é acentuado ainda mais pela regra segundo a qual um marido deveria entregar toda sua casa e sua mulher ao galois que fosse seu convidado na intenção de ir ter com a galois de sua visita. Caso não fizesse isso, ficaria totalmente desonrado. Segundo o cavaleiro de Latour Landry, muitos membros da ordem havia morrido por causa do frio, Assim, tem uma forte suspeita de que aqueles galois e galoisis, que morreram de tal forma e em tal enamoramento, foram mártires do amor. .21 Existem mais exemplos a serem citados que revelam o caráter primitivo do voto cavalheresco, tal como o poema que descreve os votos com os quais Robert d'Artois instigou o rei Eduardo III da Inglaterra e seus nobres a iniciarem a guerra contra a França. Livou eu do era. Trata-se de uma narrativa com pouco valor histórico, mas o espírito da brutalidade bárbara do qual ela fala é bem apropriado para que se possa aprender a essência do voto cavalheresco. O conde de Salisbury, no banquete, está sentado aos pés de sua dama. Quando chega a sua vez de fazer um voto, ele pede que sua amada ponha um dedo em seu olho direito. Até dois, responde ela, e com dois dedos aperta o olho direito do cavaleiro. . Minha Bela, está bem fechado? Pergunta. . 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 de Avignon, jura, em sinal de tristeza, não mais fazer a barba até que tivesse recuperado a sua liberdade. 24 Quando Lumet faz o mesmo voto em relação à vingança pelo Conde de Egmond, estamos lidando com o último desdobramento de um costume que, num passado distante, possuirá um significado sagrado. Em regra, o sentido do voto implica que a pessoa se impõe uma privação como um estímulo para apressar o cumprimento da promessa. Muitas vezes, a privação diz respeito à refeição. O primeiro cavaleiro que Pilipe de Mesieres aceitou em sua Chevalier de La Passion foi um polonês que durante nove anos não se sentara para comer ou beber. 25 Bertrand Duguesklin está sempre pronto a fazer votos como esse. Quando um guerreiro inglês o desafia, Bertrand declara em nome da Santíssima Trindade que somente tomará três sopas de vinho e o soepen, até que tivesse combatido o desafiante. Em outra ocasião, declara que não comerá a carne e não se despirá antes de conquistar ou, ainda, que não haverá de comer antes de lutar contra os ingleses. 26 Naturalmente, o significado mágico, o fundamento de tal jejum, já não era mais algo consciente para um nobre do século XIV. Para nós, esse significado mágico subjacente se revela sobretudo no uso frequente de grilhões como sinal de um voto. Em 1º de janeiro de 1415, o duque Jean de Bourbon, querendo evitar a ociosidade e pensando em conquistar um bom renome e a graça da belíssima de quem somos servos, desirante a chiver o exiveté, pensante e psilom a querir bom unirrenome e etilagrace de latrés belli de que nós somos serviteurs, faz um voto de, com mais outros dezesseis cavaleiros e páginas, portar todo a domingo, por dois anos, uma algema na perna esquerda igual a de um prisioneiro, sendo de ouro a dos cavaleiros e de prata a dos páginas traço, até que encontrem dezesseis cavaleiros que queiram enfrentar o grupo em uma luta a pé, ao trance, até as últimas consequências, vírgula ponto vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e cinco, já que de Lalaing encontrou em Antuérpia um cavaleiro siciliano, Jean de Boniface, que viera da corte de Aragão como Chevalier Aventurelx, em sua perna esquerda ele porta um ferro, como os escravos, pendendo de uma corrente de ouro, uma imprisa em sinal de que ele queria lutar ponto vinte e oito no romance do Petit Jean de Saint-Tré, o cavaleiro Loiselenge, porta duas argolas de ouro, no braço e na perna, cada uma presa a uma corrente de ouro, até que encontre um cavaleiro que o liberte de sua imprise ponto vinte e nove, pois é, assim que se chama, Deliver, toca-se no símbolo quando se trata de por Chevalier, arranca-se-o quando a intenção é a de um combate mortal, lacune de Saint-Palae, por sua vez, notou que na antiga tribo dos Catos, segundo Tácito, podia-se observar exatamente o mesmo costume, ponto trinta também os grilhões que os penitentes usavam durante suas peregrinações ou que os acetas piedosos colocavam em si mesmos ligam-se as mesmas raízes das imprises dos cavaleiros tardo-medievais, o que os famosos votos festivos do século quinze ainda nos mostram disso tudo, mais precisamente os voelks do Faizan a festa da corte de Felipe, o bom, em Lille, em 1454, como preparação para a cruzada, não é nada mais do que uma requintada forma cortesa, não que o hábito espontâneo de fazer um voto, em caso de necessidade ou de uma emoção forte, tivesse perdido parte de sua força, ele possui raízes psicológicas tão profundas que não está ligado nem à civilização nem à fé, mas o voto cavaleiresco como forma de cultura, como um costume elevado à condição de ornamento da vida, passa pela sua última fase no esplendor extravagante da corte da borgonha, o tema da ação continua sendo indiscutivelmente o mesmo antigo tema, faz-se o voto durante um banquete e jura-se sobre uma ave, que é oferecida à mesa e depois comida, também os normandos conhecem os votos feitos em refeições e banquetes regados a muita bebida, uma das formas de fazer o voto consiste no toque em um javali, trazido ainda vivo antes de ser servido.31 essa forma foi mantida na época borgonhesa, trata-se de um faizão vivo que é servido no famoso banquete de Lille.32 os votos são feitos a Deus e a Nossa Senhora, as damas e a ave, não parece arriscado supor que aqui a divindade não é a destinatária original dos votos, muitos acreditam apenas nas damas e na ave.33 há pouca variação nas privações autoimpostas, a maioria delas diz respeito à comida e ao sono, aos sábados, esse cavaleiro não dormirá em uma camantesca e tenha lutado contra os sarracenos, ou então não permanecerá 15 dias consecutivos em uma mesma cidade, um outro não consumirá nenhum alimento de origem animal às sextas-feiras até que tenha tacado o estandarte do grão turco, um terceiro, por sua vez, acumula privações umas sobre as outras, não vestirá nenhuma armadura, aos sábados não tomará vinho, não dormirá em uma cama, não sentará à mesa e usará um silício. O modo como se realizará o feito heroico prometido é descrito detalhadamente.34 e qual a seriedade disso tudo? Quando o Messire Pilipe Pot faz o voto de manter seu braço direito desprotegido de qualquer armadura durante a campanha contra os turcos, o duque faz registrar, por escrito, abaixo do voto, se neste paz-lhe plazir de montrés redobité sanguíneur, que Messire Pilipe Pot voiziença a compagne ou sainte voyage cuiu avoué libras desarmé, mas eu este contente cuiu voestia velclui armé bienti soufisamente, a en si cuiu o partiente.35 não agrada a meu mui respeitável senhor o fato de o senhor. Pilipe Pot seguir em sua companhia na santa viagem que ele prometeu com o braço desprotegido, mas ele deseja que o acompanhe bem e suficientemente armado, como convém. Obviamente, um voto ainda era considerado algo sério e perigoso. O voto do próprio duque causa uma comoção geral.36 Alguns fazem votos condicionais cautelosos, que ao mesmo tempo dão testemunho das intenções sérias e do contentamento com a aparência de beleza.37 As vezes os votos já se aproximam da Pilipine, jogo de prendas, que é um pálido resquício deles.38 Nem mesmo no terrível voel do Eron falta um elemento irônico, pois Robert d'Artois oferece ao rei, apresentado aqui como menos beligerante, a garça como a mais medrosa entre as aves. Quando Eduardo fez seu voto, todos riram, segundo outro relato, Jean de Beaumont, em cuja boca. O voel do Eron coloca as palavras a 39 citadas anteriormente, e que revelam com sutil ironia o caráter passional das promessas feitas em meio ao bebedeiro Zé. Sob o olhar das mulheres traço, faz o voto cínico, em nome da garça, de que o servirá. Ao senhor de quem puder receber mais dinheiro e posses, os senhores ingleses riram.40 Apesar de toda a importância pomposa com que foram feitos os voelks do Faizan, qual não deve ter sido o clima mesa para que Jeanette de Rebrevietes pudesse fazer o voto de que, se não tivesse conseguido os favores de sua dama antes de partir para a guerra, quando voltasse do Oriente haveria de se casar com a primeira mulher ou donzela que possuísse 20 mil coroas. Cílio Velt, se ela quiser, .41 esse mesmo Rebrevietes corre o mundo como um povesco e pobre escudeiro, em busca de aventura, e luta contra os mouros em Celta e Granada. É assim que uma aristocracia cansada ri de seu próprio ideal, depois de ter enfeitado e colorido seu sonho passional de uma vida bela, com todos os meios da fantasia, do talento artístico e da riqueza, conferindo-lhe uma forma plástica traço. Ela se deu conta de que a vida, na verdade, não era tão bonita, e então riu.7 O significado do ideal cavaleiresco na guerra e na política as glórias cavaleirescas, seu estilo e cerimônias não passam de vã ilusão, de um jogo esplêndido e insincero. A verdadeira história do final da Idade Média, diz o historiador que usa os documentos para rastrear o desenvolvimento do Estado e da economia, tem pouco a ver com esse falso renascimento cavaleiresco, era um verniz antigo que já começava a descascar. Os homens que fizeram essa história não eram sonhadores, e sim homens de Estado e comerciantes bastante frios e calculistas, quer fossem soberanos, nobres, prelados ou burgueses. Isso eles sem dúvida eram. Mas a história da cultura tem a ver tanto com os sonhos de beleza e a ilusão de uma vida nobre quanto com o recenseamento e os impostos. Um pesquisador de hoje que estudasse a sociedade contemporânea a partir do crescimento dos bancos e do transporte, dos conflitos políticos e militares poderia afirmar no final de seus estudos, encontrei muito pouco sobre a música, que evidentemente não significou tanto para essa cultura. Até certo ponto, acontece a mesma coisa quando nos descrevem a história da Idade Média a partir de documentos políticos e econômicos. Além disso, é possível que o ideal cavaleiresco, artificial e desgastado como estava, tenha exercido uma influência ainda mais forte e constante na história puramente política do final da Idade Média do que se costuma imaginar. O fascínio pela forma de vida da nobreza era tão grande que até os burgueses adotavam quando podiam. Imaginamos os irmãos Artevelde como verdadeiros homens do Terceiro Estado, orgulhosos de seu caráter burguês e de sua simplicidade. Pelo contrário, Felipe de Artevelde levava uma vida digna de rei. Todos os dias os menestréis tocavam diante de sua casa. Quando se sentava à mesa, fazia-se servir em travessas de prata como se fosse o conde de Flandres. Vestia-se de escarlate e minovair, como um duque de brabante ou conde de Einaut, e saía a cavalo como um rei, com a flâmula desfraudada à sua frente, ostentando seu brasão preto com três chapéus de prata. 1. Quem poderia nos parecer mais moderno que o magnato do dinheiro do século XV, Jacques Coelho, o notável homem das finanças de Carlos VII? A se acreditar em seu biógrafo, Jacques de Lalaing, o grande banqueiro demonstrou um ardente interesse pela antiquada cavalaria errante do herói de Einaut, Felipe de Artevelde. 2. Todas as formas mais elevadas da vida burguesa da época moderna se baseiam em imitações das formas de vida da nobreza. Assim como o pão servido na serviette, guardanapo, e a própria palavra serviette tem origem na corte medieval. 3. Os pavoneios mais burgueses da festa de casamento descendem dos grandiosos entremetes de Lille. Para compreender completamente o significado histórico-cultural do ideal cavaleiresco, seria necessário segui-lo desde os tempos de Shakespeare e Molière até o gentleman moderno. Aqui, no entanto, trata-se de chamar a atenção para o efeito desse ideal na realidade da própria Idade Média tardia. Será que a política e a guerra realmente se deixavam dominar pelas concepções cavaleirescas? Sem dúvida que sim. Se não por suas virtudes, ao menos por seus erros. Assim como os equívocos trágicos da época atual brotam do delírio do nacionalismo e da arrogância cultural. Da mesma forma, os enganos da Idade Média brotaram muitas vezes do pensamento cavaleiresco. Não terá sido a criação do novo Estado Borguinhão, o maior erro político que a França poderia cometer. Fruto de um motivo cavaleiresco, o rei João, desmiolado cavaleiro, presenteio educado ao filho mais novo em 1363, por este ter se mantido firme ao lado dele em Poitiers quando o filho mais velho fugiu. O mesmo vale para a ideia consciente que os borguinhões usavam para justificar a sua posterior política antifrancesa aos seus contemporâneos, a vingança pelo assassinato de Monterial, a defesa da honra cavaleiresca. Se bem que tudo isso pode ser explicado como uma política calculista, até mesmo previdente, mas isso não altera o fato de que, para os seus contemporâneos, o acontecimento de 1363 tivesse o valor e aparência de um caso em que a coragem cavaleiresca foi recompensada regiamente. O Estado Borguinhão, em seu rápido desenvolvimento, é um edifício construído de tato político e de cálculos frios e exitosos. Mas aquilo que se poderia chamar de ideia Borguinhão veste-se sempre com as formas do ideal cavaleiresco. As alcunhas dos duques, Sanspeur, Liardy, o Kikungne destinado a Filipe, mas substituído por Libon, são todas invenções deliberadas dos literatos da corte, para que o soberano fosse visto sob a luz do ideal cavaleiresco. 4 Havia uma grande aspiração política intimamente ligada ao ideal cavaleiresco, a Cruzada, Jerusalém. Jerusalém ainda era a ideia que estava diante de todos os soberanos europeus. A ideia política mais nobre, que continuava impelindo os ação. Havia nesse caso um contraste curioso entre o interesse político na teoria e na prática. Para a cristandade dos séculos XIV e XV, existia uma questão oriental da mais extrema urgência, defender-se dos turcos, que já haviam tomado Adrianópolis, 1378, e destruído o reino da Sérvia, 1389. O perigo vinha dos Balcãs. E, no entanto, a primeira e mais imprescindível tarefa política da Europa ainda não conseguia se desvencilhar da ideia de Cruzada. A questão turca só conseguia ser encarada como parte da grande missão santa em que os seus antepassados haviam fracassado. A libertação de Jerusalém. Esse pensamento colocava o ideal cavaleiresco em primeiro plano. Nesse contexto, ele poderia e deveria exercer uma influência particularmente poderosa. De fato, o conteúdo religioso do ideal cavaleiresco encontrou ali a sua promessa mais elevada. E a libertação de Jerusalém não podia ser outra coisa além de uma obra santa e nobre da cavalaria. E, em certa medida, o pouco sucesso na luta contra os turcos pode ser atribuído ao próprio fato de que, na determinação da política com o Oriente, o ideal religioso cavaleiresco tinha um papel preponderante. As expedições, que exigiam sobretudo o cálculo preciso e preparo paciente, eram planejadas e executadas sob intensa pressão, o que não levava a uma ponderação calma do que era possível alcançar, mas sim a uma romantização do plano, tornando inútil ou desastroso. A catástrofe de Nicópolis, em 1396, havia mostrado como era perigoso organizar uma expedição séria contra um inimigo extremamente combativo. usando o antigo modelo das excursões cavaleirescas na Prússia ou na Lituânia, quando o intuito era apenas matar alguns pobres pagãos. Quem eram os responsáveis pelos planos das cruzadas? Sonhadores como Felipe de Mesieres, que dedicou sua vida a isso, e políticos fantasistas como Felipe, o Bom. Apesar de todos os seus cálculos e estratagemas, todos os reis continuavam a considerar a libertação de Jerusalém uma missão de vida obrigatória. Em 1422, Henrique V da Inglaterra agonizava. O jovem conquistador de Rouen e de Paris é arrebatado antes de terminar a obra com a qual ele havia lançado a França na miséria. Os médicos lhe disseram que não tinha mais do que duas horas de vida. O padre confessor e outros sacerdotes apareceram. São lidos os sete salmos penitenciais. Quando se ouvem as palavras benignifac, domine, em bona voluntatitua siun, utia edificentur muri Jerusalém. Fazia o bem a sião, senhor, por vossa boa vontade, para a reconstrução das muralhas de Jerusalém, vírgula vírgula cinco. O rei pede silêncio e, em voz alta, diz ter sido sua intenção, depois de restaurar a paz na França, conquistar Jerusalém. Se fosse do grado de Deus, seu Criador, deixá-lo viver por mais tempo, se Cielst, Estela e Plaisir de Dielson, Cré, Teur de Lila e Servivisson age. Depois disso, ele permite que terminem a leitura dos salmos e logo em seguida falece. 6 Além disso, fazia tempo que as cruzadas haviam se tornado um pretexto para arrecadar impostos especiais. Até mesmo Felipe, o bom, se aproveitou bastante dessa oportunidade. Mas seu plano de cruzada não pode ser considerado apenas... Uma farsa para obter lucros financeiros. 7 Ao que parece, era uma mistura de preocupações sérias com a intenção de assegurar para se uma fama que o destacasse dos gloriosos reis da França e da Inglaterra, superiores a ele em status, por meio desse plano lucrativo, mas também especialmente cavaleiresco. De ser o salvador da cristandade, livre voyage de Turquia foi um triunfo de que jamais lançou mão. Chastelaine empenhou-se em demonstrar que o Duque levava seu projeto a sério. Mas havia grandes dificuldades a se considerar. A época não estava pronta para isso. As pessoas influentes lamentavam que o soberano, naquela idade, ainda se arriscasse num empreendimento tão perigoso. O território e a dinastia estariam ameaçados. Enquanto o Papa enviava o estandarte da cruz, recebido com toda deferência por Filipe em A e desfraudado em uma procissão solene. Enquanto na festa em Lili, e mesmo depois, eram feitos os votos para a viagem. Enquanto Jofre de Toys explorava os portos sírios e Jean Chevrote, o bispo de Tournai, supervisionava as coletas. Enquanto Guilaume Filastre já estava com todo o seu equipamento preparado e navios tinham sido confiscados para a jornada. Enquanto isso, reinava um vago pressentimento de que, apesar de tudo, a cruzada não aconteceria. 8 Em razão disso, o voto do próprio Duque em Lili teve um tom bastante condicional. Ele só iria se as terras que Deus confiar a sua regência estivessem em paz e segurança. 9 As expedições de guerra, cuidadosamente preparadas e anunciadas aos quatro ventos, das quais nada ou muito pouco era concretizado, parecem ter sido populares naquele tempo como uma estratégia de propaganda política que prescindia do ideal da cruzada. Assim ocorreu com a cruzada inglesa contra Flandres em 1383. A expedição de Filipe, o temerário, contra Inglaterra em 1387, para a qual a espetacular frota estava pronta para partir no porto de Sluís, e aquela de Carlos V contra a Itália em 1391. Uma forma muito peculiar de ficção cavaleiresca, visando a propaganda política. Era o sempre anunciado e nunca realizado duelo entre soberanos. Em outra ocasião, expliquei como os conflitos entre estados do século XV ainda eram considerados uma disputa de partidos. Uma querele pessoal. 10 Serve-se à causa da chamada querele de esborguignons, o que era mais natural do que os próprios soberanos irem, eles mesmos, resolver suas questões. Como ainda hoje se aventa nas conversas informais sobre política. De fato, sempre vinha à torna essa solução, que satisfazia tanto um senso de justiça primitivo como a fantasia cavaleiresca. Quando se lê sobre os preparativos meticulosos para esses duelos entre soberanos, questiona-se se tudo isso não passava de um teatro belo hipócrita, outra vez o anseio por uma vida bela traço, ou se os adversários realmente contavam com a luta. Uma coisa é certa. Os historiadores da época levavam esses desafios tão a sério quanto os príncipes que deles participariam. Em Bordeaux, em 1283, tudo estava pronto para o duelo entre Carlos de Anjou e Pedro de Aragão. Em 1383, Ricardo II incumbe seu tio João de Lancaster de negociar a paz com o rei da França, propondo, como o mais adequado, um duelo entre ambos os reis. Ou então de Ricardo e seus três tios contra Carlos e os seus. 11 Monstrelete dedica logo no começo de sua crônica um amplo espaço ao desafio feito por Louis Jorleans ao rei Henrique IV da Inglaterra. 12 Um Prey de Gloucester foi desafiado em 1425 por Philippe, o bom, que era o tipo de homem que encorajava essas condutas, usando de toda sua riqueza e seu amor pela pompa. No desafio, é claramente anunciado o motivo, Por evitere a fusion de sangue gestientil destruction do pelpli, don'te moncuerai compassion, que par moncorp sans plus seste querelle soite mené e afim, sans ypsilom aleira vampar voies de guerres, don'til convendroit maingentius homizete autres, tante de vostre osticomidumien, finer leus jospiteusemente. 13 Para evitar o derramamento de sangue cristão e a destruição do povo, pelo qual tenho compaixão em meu coração, que pela minha pessoa, apenas com o meu próprio corpo, se coloque um fim a essa querela, sem enveredar pelo caminho da guerra, no qual muitos nobres e outros, tanto do seu exército quanto do meu, acabariam tendo um fim lamentável. Preparou-se tudo para o combate, fabricaram-se armaduras suntuosas e as roupas esplêndidas que o duque trajaria, e construíram-se tendas, estandartes e bandeiras, uniformes militares para os arautos e passavantes, tudo recoberto com os brasões das terras do duque, com a pederneira e a cruz de Santo André. Felipe se preparava, privando-se de comida e bebida e exercitando-se para ficar em boa forma, tante em abstinência de Saba ou Shikomi emprenante Paine Pouro e Metrien Alaine, vírgula ponto 14 e no seu parque em Asgin, ele se exercitava diariamente sob a orientação de mestres de luta experientes ponto 15 e as contas registram os custos com tudo isso, e, até 1460, a caríssima tenda construída para essa ocasião ainda podia ser vista em Lille. 16 No entanto, o duelo jamais aconteceu. Isso não impediu que, mais tarde, Felipe desafiasse o duque da Sachone ao combate, devido à disputa por Luxemburgo, e que na festa em Lille, quando o soberano estava com quase 60 anos, ele declarasse em seu voto de cruzado que de boa vontade enfrentaria o grão turco corpo a corpo, se essa fosse a sua escolha. 17 O espírito combativo e teimoso de Felipe, o bom, repercute inclusive numa historinha de bandelo, sobre como certa vez Felipe foi convencido com grande esforço a desistir de duelar com um nobre enviado para matá-lo. 18 Essa forma ainda se mantém durante o Alto Renascimento Italiano. Francesco Gonzaga desafia César Borges ao duelo. Com a espada e a daga ele quer libertar a Itália do inimigo temido e odiado. A mediação do rei da França, Luís XII, evita o duelo, e uma reconciliação comovente encerra o caso. 19 Carlos V, em duas ocasiões, chegou a propor formalmente que a disputa entre Francisco e I e ele fosse solucionada com um duelo pessoal. A primeira vez foi depois que Francisco retornou do cativeiro de guerra, quando, segundo o imperador, ele não havia cumprido com a sua palavra. E novamente em 1536.20 o desafio que Carlos Luís, conde palatino, faz em 1674. Não é o próprio Luís XIV, mas a Turene, se encaixa muito bem nessa série. 21 Verdadeiro Duelo, bastante próximo de um duelo entre soberanos. Ocorreu em 1397, em Bourguembrece. Ali, pelas mãos do cavaleiro Gerard Stavayer, tombou o famoso cavaleiro e poeta Otto de Grandson, um grande segneur de sua época. Acusado de cumplicidade no assassinato de Amadeus VII de Savoia, o conde vermelho. Na ocasião, Stavayer lutou pelas cidades do país de Vaude. O caso suscitou muitos rumores. 22 Tanto o delo judicial como o espontâneo estavam fortemente presentes nos costumes e no modo de pensar das regiões borguinhas e no belicoso norte da França. Nas camadas mais altas, assim como nas mais baixas, ele era tido como a decisão para excelência. Essa concepção tinha pouco a ver com o ideal cavaleiresco, ela era muito mais antiga. A cultura cavaleiresca deu ao duelo um certo decoro, mas ele também era honrado fora dos círculos da nobreza. Quando não se tratava de um duelo entre nobres, imediatamente aparecia toda a brutalidade da época. Os próprios cavaleiros envolvidos divertiam-se duas vezes mais com o espetáculo quando deixavam de for o código de honra. Nesse aspecto, nada é mais notável que o espantoso interesse dos nobres e dos historiógrafos por um delo judicial entre dois burgueses de Valenciennes em 1455.23 tratava-se de uma raridade. Algo assim não acontecerá em 100 anos. Os habitantes de Valenciennes queriam que o delo ocorresse a todo custo, pois para eles tratava-se da manutenção de um antigo privilégio. Mas o conde de Charolais, encarregado da administração durante a ausência de Felipe, que estava na Alemanha, não queria. E assim foi adiando o confronto mês após mês. Enquanto os dois adversários, Jacotim, Plovier e Maut, eram guardados como dois valiosos galos de briga. Tão logo o velho conde retornou de sua viagem de visita ao imperador. Foi decidido que o duelo enfim teria lugar. O próprio Felipe queria assistir a ele de qualquer maneira. Para tanto, escolheu o caminho que passava por Valenciennes para Edbruges até Leuven. Se os espíritos cavaleirescos como o de Chastellain e Lamarche, apesar de todo o esforço de sua imaginação, nunca conseguem retratar a realidade nas descrições que fazem do Paz d'Armes festivo entre cavaleiros e nobres. Nesse caso eles apresentam um quadro extremamente nítido. Aqui se revela, sob a vistosa opelândia de ouro e vermelho granada, o Flamengo Rude que era Chastellain. Nenhum pormenor da muy bela cerimônia, Mauti Belli Ceremoni, lhe escapa. Ele descreve o palco do duelo e os bancos que o rodeiam nos mínimos detalhes. Cada uma das pobres vítimas é acompanhada do seu mestre de armas. Jacotim, na sua condição de querelante, entra primeiro, de cabeça descoberta, cabelos bem curtos e muito pálido. Ele traz uma única peça de cordovão, confeccionada em seu próprio corpo, sem nada por baixo. Após algumas piedosas genuflexões e o cumprimento ao duque, que se encontrava sentado atrás de um gradil, os dois combatentes aguardam pelo momento da luta, sentados um diante do outro, em duas cadeiras revestidas de preto. Os senhores ao redor deles fazem comentários em voz baixa sobre as chances de cada um. Nada lhes passa despercebido. Mauti em palidez seu beijar o evangelho. Em seguida, aproximam-se dois serviçais que untam os combatentes com gordura, do pescoço até os tornozelos. Em Jacotim, a gordura de imediato penetra na pele. Em Mauti, não. A qual dos dois esse sinal favoreceria? Eles esfregam as mãos com cinzas e colocam açúcar em suas bocas. Depois trazem-lhes as clavas e os escudos, nos quais estão pintadas figuras de santos, que eles beijam. Eles portam os escudos com a ponta para cima e tem na mão Uniban Neroli de Devotion, uma faixa de pano com um lema piedoso. Mauti, que era baixo, começa o duelo pegando a areia com a ponta de seu escudo e lançando-o nos olhos de Jacotim. Segue-se uma violenta luta de clavas que termina com a queda de Mauti. O oponente se joga em cima dele e esfrega a areia em sua boca e em seus olhos. Mas Mauti consegue prender um dedo do adversário entre os dentes. Para se libertar, Jacotim enfia o polegar no olho dele e, apesar de seu grito de clemência, gira os braços de Mauti para trás e pula em seu dorso, para quebrar sua espinha. Mauti, agonizando, Invan pede para se confessar, e então grita, Oh meu senhor da Borgonha, eu vos servi tão bem em vossa guerra contra a gente. Oh meu senhor, pelo amor de Deus, eu vos imploro por clemência, poupai minha vida. O monseigneur de Borgogne, jive os aisbi em servia em vossa guerra gigante. O monseigneur, por de eu, jive os preemersi, salvez moi la vi. Nesse ponto a história de Chastelaine é interrompida. Faltam algumas páginas. Por outras fontes, sabemos que Mauti, semi-morto, foi enforcado pelo carrasco. Será que Chastelaine, após descrever com tanta vivacidade essas horríveis atrocidades, teria encerrado a narrativa com uma nobre meditação cavaleiresca? Lamarche o fez. Ele nos relata a vergonha que a nobreza sentiu depois de ter assistido a tal coisa. E por esse motivo, diz o incorrigível poeta da corte, Deus permitiu que houvesse um duelo cavaleiresco que terminou sem feridos. O conflito entre o espírito cavaleiresco e a realidade manifesta-se da maneira mais clara quando o ideal cavaleiresco insiste em se impor em meio à guerra de verdade. Por mais que esse ideal possa ter dado forma e força à coragem guerreira, é possível dizer que ele mais atrapalhava do que auxiliava na condução da guerra, uma vez que sacrificava as exigências de estratégia em prol da vida bela. Repetidamente, os melhores líderes, às vezes até os próprios reis, acabavam se expondo aos perigos de uma aventura guerreira romântica. Eduardo III arrisca sua vida em um ataque audacioso a um comboio de navios espanhóis. Os cavaleiros da Ordem de Estrela do Rei João precisam jurar que, durante o ataque, nunca recuarão mais do que quatro arpentes, cerca de 600 metros. Caso contrário, devem morrer ou render-se ao inimigo. Essa estranha regra deve ter custado de saída. Segundo Frouzart, a vida é de aproximadamente 90 cavaleiros. 25. Quando, em 1415, Henrique V da Inglaterra vai ao encontro dos franceses às vésperas da Batalha de Asincourt, ele ultrapassa, por engano, a aldeia que os seus oficiais haviam definido para o pouso da noite. O rei, no entanto, como aquele que mais observava as cerimônias muito louváveis de honra, com o Michel-Licke Gardoy-Tili plus les ceremonies domineur tres loable, um pouco antes havia ordenado aos cavaleiros enviados em missão de reconhecimento que tirassem as suas armaduras, para que não passassem pela vergonha de retornar ao campo portendo-as. Porém, ele mesmo, vestido em sua armadura, tinha avançado além do que devia e agora não podia voltar atrás. Então passa a noite onde estava e faz com que as tropas se adiantem de acordo com a nova circunstância. 26. Durante as deliberações sobre a grande invasão francesa de Flandres, em 1382, o espírito cavaleiresco opõe-se constantemente às estratégias de guerra. Se procurarmos outros caminhos além do correto, não mostraremos que somos soldados corretos. Se nós queiram os altres chemins que lhe droite, nós ni monsterons pasque nos soyons droites gens d'armes... 27 é o que se argumenta. Contra as recomendações de Clisson e Colcide realizaram um ataque surpresa. O mesmo acontece com a invasão francesa da costa inglesa de Dartmouth em 1404. Um dos líderes, Guillaume du Châtel, quer atacar os ingleses pelo flanco, uma vez que estes haviam se protegido em uma trincheira na praia. Mas o sírio de Jair considera os defensores um bando de aldeões. Seria uma vergonha desviar o caminho por causa de adversários daquele tipo. Então eles hortam os outros a não temerem. Essas palavras atingem du Châtel em cheio. O coração nobre de um bretão desconhece o que é Temer. Agora, embora preveja mais a morte do que a vitória, e de desafiar a arriscada fortuna. E ainda acrescenta a isso o voto de que não pedirá graça ao inimigo. Em seguida, parte para o ataque e perece no combate. Enquanto sua tropa é cruelmente derrotada. 28 durante toda a campanha de Flandres. Existem disputas pelas posições na linha de frente. Um cavaleiro encarregado da retaguarda protesta com obstinação. 29. A aplicação mais efetiva do ideal cavaleiresco à guerra consistia nas lutas combinadas. Aristides. Fosse entre dois combatentes. Fosse entre grupos de mesmo número. O famoso combate de Estrente. Ocorrido em 1351. Próximo a Ploermel. Na Bretanha. Entre 30 franceses sob o comando de Belmanoer e um grupo de ingleses. Alemães e bretões. É um exemplo típico. Froissart o achou tremendamente bonito. Mas, no final, comenta. Alguns consideraram-no uma proeza. Outros. Um ultraje e uma grande presunção. Li alcum li tenoente a proesse. Et li alcum a ultraje et grante ou trecuidance, vírgula ponto 30. Um duelo entre Gui de Latreimo e o nobre inglês Pierre de Cortenay. Em 1386. Cujo objetivo era aprovar a superioridade dos ingleses ou dos franceses. Foi proibido pelos regentes franceses de Bourgogne e de Berry e evitado no último instante. 31. Li Jovencel também desaprova essa forma inútil de demonstrar bravura. Já observamos anteriormente como, no caso dele, o cavaleiro dá lugar ao capitão. Quando o duque de Bedford propõe uma luta de 12 contra 12, o cronista de Li Jovencel faz com que o líder francês responda. Existe um provérbio que diz. Não se deve fazer nada que tenha sido proposto por seu inimigo. Estamos aqui para expulsá-lo de suas posições. E isso já nos dá trabalho suficiente. E o desafio é recusado. Em outro momento, Li Jovencel proíbe que um de seus oficiais entre num tal duelo. Com a declaração, que, aliás, ele retome no final, de que jamais permitiria algo assim. São coisas proibidas. Quem cobiça um duelo desses quer tirar algo do outro, ou seja, sua honra, para conferir a si mesmo uma glória avã, de pouco valor, enquanto nesse meio tempo negligencia o serviço que deve prestar ao seu rei e a causa pública. A ponto 32 isso soa como uma voz dos novos tempos. Não obstante, o costume desses duelos entre forças opostas permaneceu mesmo depois da Idade Média. As guerras na Itália oferecem o exemplo famoso da desfida de Ibaleta. A batalha travada entre Bayard e Sotomaior em 1501, durante a Guerra dos Oitenta Anos. Tem-se a luta entre Brelta e Leckerberg nos campos de Vugtia em 1600. E também a de Luiz de Ketuli contra um grande cavaleiro albanês em Deventer, em 1591. Em geral, a tática e os esforços de guerra empurravam os ideais cavaleirescos para o segundo plano. A ideia de que mesmo a batalha campal não passa de um combate pelo direito honradamente acordado às vezes aparece em primeiro plano. Embora quase nunca se sobreponha às exigências da guerra, Henrique de Trastamara quer a todo custo lutar com o seu inimigo em campo aberto. Voluntariamente, ele sacrifica a sua posição favorável e perde a batalha em Nagera ou Navarrete. Em 1333, um exército inglês propõe aos escoceses que desçam de sua posição favorável. Na planície para lutarem uns contra os outros. Quando o rei da França não encontra acesso para libertar Calais, ele propõe aos ingleses de modo cortês que escolham um campo de batalha em algum outro lugar. Carlos de Anjô deixa o rei católico Guilherme de Holanda Saberdat e Selvien de Sinemann Restitut e Astiopdera e Densius Dridag e Wilde Verbedem. 33. Que ele mesmo e seus homens direto de Asti nas planícies três dias haveriam de ficar. Guilherme de Aenalt vai ainda mais longe. Ele propõe ao rei francês uma trégua de três dias para, nesse tempo, construir uma ponte através da qual os exércitos possam se encontrar para a batalha. 34. Em todos esses casos, a proposta cavaleiresca é recusada. O interesse estratégico prevaleceu também para Felipe, o bom, que travou uma penosa luta com sua honra de cavaleiro. Quando em um mesmo dia lhe ofereceram três vezes uma batalha em campo aberto e ele não aceitou. 35. E mesmo nos casos em que era necessário sacrificar o ideal cavaleiresco em prol dos interesses reais, ainda restavam várias oportunidades para dar uma roupagem formosa à guerra. Que exaltação de orgulho não deve ter emanado da própria decoração de guerra, colorida e ostentosa. Na noite anterior à Batalha de Azincourt, os dois exércitos, um diante do outro na escuridão, fortaleceram sua coragem com a música dos trompetes e clarins. E lamentou-se sinceramente que os franceses não tivessem o suficiente para se entreterem. Paul Eux Rejoia. E por isso permaneceram com moral baixo. 36. No final do século XV, os lansquenetes, mercenários da infantaria alemã, introduzem os grandes tambores. 37. Um modelo emprestado do Oriente. O tambor, com seu efeito hipnótico direto, não musical, indica claramente a passagem da época cavaleiresca ao período militar moderno. Ele é um elemento da mecanização da guerra. Por volta de 1400, toda aquela sugestão bela e meio teatral de competição pessoal por fama e honra ainda está em pleno florescimento. Mediante capacetes e brasões, bandeiras e gritos de guerra, a batalha conserva um caráter individual e um elemento desportivo. O dia inteiro. Ouve-se ressoar os gritos dos diferentes senhores, numa competição de orgulho. 38. Antes e depois da batalha, a ordenação de cavaleiros e as promoções. Na hierarquia atestam o jogo, cavaleiros são elevados à categoria de porta. Estandartes ao terem cortado a ponta de suas bandeirolas. 39. O célebre. Acampamento de Carlos, o temerário, próximo a Nels, foi equipado com toda a pompa festiva de uma corte, parplaisance. Alguns mandaram construir suas tendas em forma de um castelo, com galerias e jardins à sua volta. 40. As descrições das façanhas de guerra precisavam ser inseridas no quadro das concepções cavaleirescas. Tentava-se distinguir com critérios técnicos o que era um ataque e o que era um confronto, pois cada batalha devia ter seu lugar e seu nome certos nos anais da fama. Assim diz Monstrelete, se fute de Cijourem avance este besongne a Peléila reencontre de Monsenvimeu. Etnifudeclairea estribataile, por siquiles partias reencontrarem-te-lhe um laute aventureusement. Etnifudevotecomminules banieres desploiais. 41. E daquele dia em diante essa empresa foi chamada de confronto de Monsenvimeu. E não foi considerada uma batalha, pois as partes se encontraram por acaso e não havia bandeiras desfraudadas. Enrique V da Inglaterra solenemente batiza a sua grande vitória como Batalha de Azincur. Porque todas as batalhas devem portar o nome da fortaleza mais próxima de onde aconteceram. Por tanto que toltes batalhas doivente por ter-lhe-nonde-la-prochaine-fortere-se-o-elis-sont-faites. 42. Passar a noite no campo de batalha era tido como sinal reconhecido da vitória. 43. A coragem pessoal do soberano na batalha apresenta às vezes um caráter artificial duvidoso. Fruissart descreve uma luta de Eduardo III contra um nobre francês, em Calais. Usando termos que deveriam fazer supor que não se tratava de nada muito sério. Ali o rei lutou por um longo tempo com o senhor Eustache e este com ele. De modo que foi muito agradável vê-los. Lá se combatia-lhe Rosa Monsigneur Eustace Mou. Longamente este Messires Eustace Alui. Este Tantiquiules faz oitmo ou te plaisante veuer. Por fim, o francês se rende. E o caso é encerrado com um jantar que o rei oferece ao seu prisioneiro. 44. Na batalha de Saint-Richier, Felipe da Borgonha fez com que um outro vestisse sua maravilhosa armadura, por causa do perigo envolvido. Embora dissesse que era para que, combatendo como um guerreiro comum, provasse melhor o seu valor. 45. Quando os jovens duques de Berri e da Bretanha seguem Carlos, o temerário, em sua guerra e do bien public, eles vestem, como contaram a Comines, armaduras postiças de cetim com tachinhas douradas. 46. As mentiras brotam em toda parte por entre os buracos do traje cavaleiresco. A realidade nega continuamente se ideal. Por isso, ele se refugia cada vez mais na esfera da literatura, das festas e dos jogos. Só ali a ilusão da vida bela cavaleiresca podia ser conservada. Ali se está entre membros de uma mesma casta, o único lugar em que tais sentimentos têm algum valor. É surpreendente como o ideal do cavaleirismo fala instantaneamente quando se trata de um confronto entre não semelhantes. No momento em que se faz referência às classes mais baixas, desaparece toda e qualquer necessidade da ativiz cavaleiresca. O nobre Chastelaine não tem a menor consideração pela honra burguesa obstinada do rico cervejeiro que não quer entregar sua filha ao soldado do duque. Arriscando o corpo e bens ao resistir ao nobre. 47. Froissart conta, sem nenhum respeito, como Carlos V pediu para ver o corpo de Filipe de Artevelde. Depois de ter sido examinado por algum tempo, ele foi tirado dali e pendurado numa árvore. Este foi o fim de Filipe de Artevelde. Quando um leoste regardé unispace e onlioste de laetfupendus um árvore. Vê lá lhe da raine fim. De Chip Lippe de Artevelde. 48. Parece que o próprio rei não teve receio de chutar o corpo e de tratá-lo como um vilão. Em lhe traitante de vilain. 49. As mais terríveis atrocidades cometidas pelos nobres contra os burgueses de Gentiná. Guerra de 1382. Quando os primeiros mutilaram 40 mercadores de grãos é. Os mandaram de volta para a cidade com os olhos arrancados. Não diminuíram. Em nada o entusiasmo de Froissart pelo cavaleirismo. 50. Chastelaine. Que se. Deleita com os feitos heróicos de Jacques de Lalaing e seus pares. Relata sem simpatia algum o feito de um rapaz desconhecido de gente. Que sozinho atacou. Lalaing. 51. Lamarche narra de modo quase ingênuo os feitos heróicos realizados. Por um sujeito de gente. Que teria despertado interesse caso se tratasse de um. Homem de bem. Um Homem de bem. . 52. A realidade forçava os espíritos a negarem o ideal cavaleiresco de todas as. Maneiras. A estratégia militar tinha desistido dos torneios havia muito tempo. A guerra nos séculos 14 e 15 era feita de emboscadas e assaltos. De incursões predatórias e invasões. Os ingleses foram os primeiros a introduzir o desapear dos cavaleiros nas batalhas. E isso foi adotado pelos franceses. . 53. Eustache de Champs se diz, com escárnio, que isso era feito para impedir que eles fugissem. . 54. Froissart diz que a luta no mar é horrível. Pois ali os homens não têm como se render e escapar. . 55. A inadequação da ideia cavaleiresca como princípio militar mostra-se com extraordinária ingenuidade no debate. . 55. O aralto inglês perguntou ao francês por que seu rei não mantinha uma esquadra tão grande quanto a inglesa. O aralto francês respondeu que seu rei não precisava disso. E além do mais a nobreza da França gostava mais das guerras em solo do que no mar. . 55. Por diversos motivos. . 56. . 56. Ainda que seu efeito fosse mínimo. . 56. Ainda que seu efeito fosse mínimo. A artilharia já anunciava as mudanças futuras da guerra. Há um simbolismo irônico no fato de o melhor de todos os cavaleiros errantes Alamod de Borgogne. Jacques de Lalaing, ter sido morto pelo disparo de um canhão. . 57. Havia na carreira militar da nobreza um lado financeiro que com frequência era reconhecido abertamente. Cada página da história militar do final da Idade Média dá a entender o quão interessante era fazer prisioneiros importantes em função do resgate. . 57. Frouissart não deixa de mencionar quanto fatorou o autor de um ataque surpresa a bem-sucedido. . 58. Mas além dos rendimentos direitos da guerra, também as pensões, rendas e cargos de governo cumpriam um relevante papel na vida do cavaleiro. Ascender na carreira era francamente considerado um objetivo. Sou um pobre homem que deseja melhorar de posição. Gizu e uns pobres homens que desirimam avancemente, dizem os taxos de Ribeu Monte. Frouissart narra seus intermináveis fights de viés da guerra cavaleiresca como exemplo aos corajosos que desejam progredir por meio de suas armas. Que se deserem te avancher para armes, . 59. De Champs tem uma balada na com os cavaleiros. Pagens e sargentos da corte da Borgonha esperam ansiosamente pelo dia de pagamento. Com o refrão. Etiquante vem rali-trezorier. . 60. E quando virá o tesoureiro? Chastelain acha natural e apropriado alguém que anseia por fama até renascer. Ávido e calculista. Muito vigilante e interessado em grandes somas de dinheiro. Seja pensões, rendas, governo ou lucros. Forte veilante e te intendante a grande. Somme de denieres. Soit em pensions. Soit em rentes. Soit em governemens ou em. Pratique as vírgula ponto 61. E de fato parece que mesmo o nobre Bolsicaute, que era tido como exemplo para todos os cavaleiros, não estava livre de certa ganância. . 62. O sóbrio. Comínios mediam um nobre pelo seu salário, como um nobre de vinte escudos, um gentilhomem de vinte escudos, vírgula ponto 63. Em meio às vozes que enaltecem a guerra cavaleiresca, vez por outra ouvem-se os ruídos de rejeição consciente do ideal cavaleiresco, às vezes objetivos, às vezes irônicos. Os próprios nobres ocasionalmente reconheciam a miséria disfarçada e a falsidade de uma vida como essa, de guerras e torneios. 64. Não é de admirar que dois espíritos sarcásticos, que não sentiam nada além de escárnio e desprezo pela cavalaria, tivessem se encontrado. Luís XI e Epilípe de Comínios. A descrição do ataque em mulher e por Comínios é totalmente moderna em seu realismo sóbrio. Aqui não há belos feitos heroicos, nenhum desenlace dramático e fictício, mas apenas o relato de um ir e vir constante, de hesitação e do temor, sempre narrado com leve sarcasmo. Ele se deleita quando conta sobre as fugas humilhantes e a coragem que só reaparece quando o perigo acaba. Ele emprega pouco a palavra Oneor, e trata a honra quase como um mal necessário. Mesmo onde ele narra encontros sangrentos, procura-se em vão pela terminologia cavaleiresca. Ele não conhece a palavra coragem ou cavaleirismo. Mão advisa-se-te que se o Elst Volusen a leu-se-ste-noite, e o Elst Bien-Faicte mais Sans-Dobit, lauil a voite de Loneur, e o Neust Point Volusen reprindicou-a-dize. Em minha opinião que se ele quisesse ter partido naquela noite, ele teria agido bem. Mas, sem dúvida nenhuma, ele, por causa da honra, não quis ser acusado de covardia. 65 Terá com Mines herdado o espírito sensato de sua mãe zelandesa Margareta Van Arne Muiden. Parece que na Holanda, apesar do aventureiro vaidoso Henrique IV de Einaut, o espírito cavaleiresco minguava de forma prematura, pois era justamente Einaut que sempre havia sido o verdadeiro país da nobreza cavaleiresca. No combate de Estrente, o melhor homem no lado inglês era um certo Crocard, um antigo servo dos senhores de Arquel. Ele havia feito grande fortuna na guerra, umas boas 60 mil coroas e um estábulo com 30 cavalos. Além disso, conquistara grande fama devido à bravura, de modo que o rei da França prometeu-lhe o status de cavaleiro e um bom casamento, caso quisesse se tornar francês. Esse Crocard voltou para a Holanda com sua fama e riqueza, e manteve ali uma ótima situação. Mas os senhores holandeses ainda sabiam bem quem ele era e não lhe deram atenção, o que o fez retornar ao país onde a reputação cavaleiresca tinha mais valor. 66 Quando João de Nevers se preparava para empreender a viagem à Turquia, onde encontraria a Batalha de Nicópolis, Froissart faz o duque Alberto da Baviera, conde de Holanda, Zerlândia e Einaut, dizer ao seu filho Guilherme, Guilherme, pois que tu as lavou lente de voyagerete a ler em guerreete em Turquia e ete quer e les armes surgens ete pais que unquesliens ni nos forfirent, ni no article de Raizontonias de a ler fors que por la vainigloire de Simonde, la esige ande borgo ignete nos cousines de França e faire leurs imprises, ete fait la tienne apartue, ete tem vainfris ete conquers nostre heritage. 67 Guilherme, considerando que desejas viajar e ir para a Hungria e a Turquia e lutar contra pessoas e países que nunca nos fizeram mal algum, e que não tens outro motivo razoável para ir até lá que não seja a vanglória deste mundo, permita que João da Borgonha e nossos primos da França realizem suas empresas enquanto tu faças a tua parte e te encaminhes para Frise e conquiste a nossa herança. De todas as terras sob domínio da Borgonha, a nobreza da Holanda era de longe a mais mal representada nos votos pela cruzada durante a festa em Lille. Quando, após a festa, se coletaram mais votos por escrito nos diferentes territórios, 27 vieram de Artois, 54 de Flandres, 27 de Ainaut e 4 da Holanda, e estes ainda com um tom bem condicional e prudente. Os bredeirod e os Montforte prometeram enviar representantes comuns.68 mas a cavalaria não teria sido o ideal de vida durante séculos se nele não estivessem presentes valores elevados para o desenvolvimento da sociedade, se não tivesse sido social, ética e esteticamente necessário. A força desse ideal repousava justamente nesse seu exagero do belo. É como se o espírito medieval, com sua paixão sangrenta, só pudesse ser conduzido se o ideal fosse posto num plano elevado demais. Assim fez a igreja, e assim fez o pensamento cavaleiresco. Sem essa violência de conduta que homens e mulheres têm, sem um tempero de intolerância e de fanatismo, nada de emoção, nada de eficiência. Miramos acima do alvo para atingir o alvo. Todo ato tem algo da falsidade do exagero em si, without this violence of direction, which mend you men of, without this piece of god and fanatic, no citement, no efficiency, we have above it mark to it it mark. Every act of falsehood of exageration, it, .69 Porém, quanto mais um ideal de cultura exige virtudes das mais elevadas, maior é a desarmonia entre a forma de vida e a realidade. O ideal cavaleiresco, com seu conteúdo ainda semi-religioso, só podia ser reconhecido por uma época suscetível à completa ilusão, que fechasse os olhos frente a realidades muito duras. A civilização que estava despontando exigia que as aspirações elevadas demais da velha forma de vida fossem abandonadas. O cavaleiro torna-se o gentilhome francês do século XVII, que ainda mantém uma série de conceitos de classe e de honra, mas não se apresenta mais como um combatente pela fé. Um defensor dos fracos e dos oprimidos. No lugar da figura do nobre francês, surge o gentleman, em linha direta com o antigo cavaleiro, mas agora moderado e refinado. Desse modo, nas transformações sucessivas do ideal cavaleiresco, a camada mais epidérmica, tornada mentira, se solta. Pele com padrão estampado, usada tipicamente pelos nobres flamengos. N. T. Espécie de túnica comprida. N. T. A estilização do amor desde que os trovadores provençais do século XII começaram a tocar pela primeira vez a melodia do desejo insatisfeito. Os violinos entoaram cada vez mais alto as canções de amor, até que apenas Dante conseguisse tocar o instrumento da forma mais perfeita. O espírito medieval sofreu uma das mudanças mais importantes ao desenvolver pela primeira vez um ideal amoroso com uma tônica negativa. É certo que a antiguidade também cantara o anseio e o sofrimento do amor. Mas será que ali, na verdade, o anseio não era apenas encarado como odiamento e o estímulo da indubitável realização? E, nas histórias de amor com o final triste da antiguidade, a frustração do desejo não era o momento culminante, mas sim a cruel separação pela morte dos amantes já unidos, como ocorreu com Céfalo e Procris e com Pirama e Tisbe. O sentimento de tristeza não se situava na insatisfação erótica, mas no infortúnio do destino. Foi só no amor cortês dos trovadores que insatisfação em si se tornou o motivo principal. Criara-se uma forma de pensamento erótico capaz de assimilar uma profusão de conteúdos éticos, sem por isso renunciar por completo à sua conexão com amor natural às mulheres. Do próprio amor sensual brotara a servidão cortês à mulher, sem nunca exigir a realização amorosa. O amor passou a ser o campo em que podia florescer todo o aperfeiçoamento estético e moral. O amante nobre, segundo a teoria do amor cortês, passa a ser virtuoso e puro graças ao seu amor. O elemento espiritual ganha cada vez mais espaço na poesia lírica, até que, por fim, o efeito do amor torna-se um estado de santo conhecimento e santa devoção, lá. Vita nova. A partir de então, foi preciso uma nova reviravolta. No doce estilo novo de Dante e seus contemporâneos, atingira-se um ponto extremo. Petrarca já hesita entre o ideal do amor cortês espiritualizado e a nova inspiração na antiguidade. E de Petrarca até a Lorenzo de Médio, sim. A lírica amorosa na Itália envereda pelo caminho que leva de volta a sensualidade natural que também permeava os tão admirados modelos dos antigos. O sistema artificialmente desenvolvido do amor cortês foi mais uma vez abandonado. Na França e nos países que estavam sob o encanto do espírito francês, a mudança se deu de outra forma. O desenvolvimento do pensamento erótico, desde o florescer intenso da lírica cortesã, não foi tão simples nesses países. As formas do antigo sistema permanecem em vigor, mas são preenchidas por um novo espírito. Ali, mesmo antes que a vida nova, de Dante, encontrasse a eterna harmonia de uma paixão espiritualizada. O romã de La Rose já verteram um novo conteúdo nas antigas formas do amor cortês. Por cerca de dois séculos, essa obra de Guilalme de Louris e de Jean Clopinel, ou Chopinel, 1 de Meon, iniciada antes de 1240 e concluída antes de 1280, não só dominou totalmente as configurações do amor aristocrático como também, dada a riqueza de suas digressões enciclopédicas em todas as áreas possíveis, forneceu o tesouro de onde os leigos cultos extraíam os elementos mais vivos de sua educação espiritual. Não se pode avaliar o quão significativo foi o fato de a classe dominante de todo um período ter recebido a sua concepção de vida e a sua erudição na forma de Mars Amandê, arte do amor. Em nenhuma outra época o ideal de cultura laica se amalgamou de tal maneira o ideal do amor à mulher como ocorreu do século XII até o século XV. Todas as virtudes cristãs e sociais, toda a perfeição das formas de vida, foram inseridas no quadro do amor fiel pelo sistema do amor cortês. A concepção erótica da vida, seja na sua forma mais antiga, puramente cortês, seja em sua encarnação no romã de La Rose, pode ser equiparada com a escolástica, sua contemporânea. Ambas representam a mais grandiosa tentativa do espírito medieval de compreender tudo que faz parte da vida sob um único ponto de vista. Todo o empenho em embelezar a vida se concentrava na representação multicolorida das formas do amor. Quem buscava a beleza na honra e na classe. Quem queria enfeitar sua vida com o bom pai e esplendor. Quem, em suma, procurava a beleza da vida no orgulho era constantemente lembrado da futilidade dessas coisas. Mas no amor, a menos que se tivesse desistido de toda a felicidade terrena, o propósito e a essência estavam no desfrute da própria beleza. Não se tratava de criar uma vida bela a partir de formas nobres para acentuar um status elevado. No amor residiam a mais profunda beleza e a máxima felicidade, que apenas aguardavam para ganhar cor e estilo. Cada coisa bela, cada flor e cada som podiam servir para construir a forma de vida do amor. O anseio por estilizar o amor era mais do que um jogo fútil. Era a violência da própria paixão que exigia da sociedade do final da Idade Média que transformasse a vida amorosa em um belo jogo com regras nobres. E, acima de tudo, havia necessidade de enquadrar as emoções em formas fixas, para que o homem não se entregasse à barbárie. Nas classes mais baixas da sociedade, ficou a cargo da Igreja a tarefa de frear a licenciosidade. A Igreja cumpriu como pôde essa missão, conforme permitiam as suas circunstâncias. Na aristocracia, que se sentia mais independente da Igreja, por manter parte da sua cultura fora do âmbito eclesiástico, o próprio erotismo enobrecido atuou como um freio para impetuosidade literatura, moda e etiqueta exerciam uma influência normativa na vida amorosa. Ou pelo menos criavam uma bela ilusão, na qual as pessoas imaginavam viver, a despeito do fato de que também entre as classes mais altas a vida amorosa era extremamente bruta. Os hábitos cotidianos ainda eram de uma franca disfaçatez, que se perdeu em épocas posteriores. O Duque da Borgonha manda preparar as casas de banho para a missão inglesa que era guardada em Valenciennes. Para eles e para todos de sua comitiva, serão providos banhos. Equipados com tudo o que é necessário para o ofício de Vênus, para pegar a sua escolha e eleição que mais se deseja. E tudo por conta do Duque, por Elkizet. Por que com que é voente de família, voer e bains estores de tolte siquil falchal. Mestier de Vênus, aprendre par choikizet para election siquion deser oitim elx. Et tolch aos frais do Duque, vírgula ponto 2 o recato de seus filhos Carlos, o temerário, e mal visto. Por muitos, como não sendo adequado para um soberano. 1.3 Entre as diversões mecânicas do Palácio dos Prazeres em Esdim, as contas mostram uma máquina para molhar as mulheres quando passarem embaixo, um guenje em pôr-molier. Les dames em marchante padeçobis, vírgula ponto 4. Mas a rudeza não significa o simples malogro do ideal. Assim como o amor enobrecido, a licenciosidade também tinha o seu próprio estilo. Aliás, muito mais antigo. Pode-se chamá-la de estilo epitalâmico. No campo das fantasias do amor, uma sociedade refinada como aquela do final da Idade Média herda tantos motivos antigos que os estilos eróticos competem entre si ou misturam-se uns aos outros. A forma primitiva de erotismo, que exalta o próprio autossexual, tinha raízes muito mais antigas e um significado tão vital quanto o estilo de amor cortês. Apesar de a cultura cristã tê-lo despojado de seu valor como mistério sagrado, esse erotismo permaneceu vivo como sempre. Todo o aparato epitalâmico, com o seu sorriso desavergonhado e seu simbolismo fálico, já fizera parte dos próprios ritos sagrados das celebrações matrimoniais. Houve um tempo em que a consumação do matrimônio e a festa do casamento eram uma coisa só. Um grande mistério centrado na cópula. Então veio a igreja e reivindicou para si o sagrado e o mistério, convertendo o casamento e a sua consumação no sacramento de união solene. Os aspectos secundários do mistério, a procissão e a cantória, os gritos de júbilo, ela deixar para a festa do casamento. Mas eles subsistiram ali, despidos de seu caráter sacro, na mais voluptuosa licenciosidade. E a igreja não foi capaz de reverter esse processo. Nenhum pudor eclesiástico poderia abafar o intenso grito de vida do Imeni Menaei. Nenhuma razão puritana conseguiu fazer desaparecer dos costumes a publicidade desavergonhada da noite de núpcias, que o século XVII ainda conhece em plena afloração. Só a sensibilidade individual moderna, que desejava envolver no silêncio e na penumbra aquilo que pertence somente a dois indivíduos, conseguiu romper com esse costume. Se lembrarmos que mesmo em 1641, no casamento do jovem príncipe de Orange com Maria da Inglaterra, não faltaram as practical jocas para impedir que o noivo, ainda um menino, consumasse o matrimônio. Não é de espantar a euforia descarada com que os casamentos de reis e nobres costumavam ser celebrados por volta de 1400. O escarno obsceno com que Froissart narra o casamento de Carlos V com Isabel da Baviera ou Epitalame, o que Deschamps dedicou a Antônio da Borgonha podem servir de exemplo. 5. As centinoveles noveles contam com a maior naturalidade sobre um casal de noivos que se casou na missa matinal e, após uma refeição leve, foi direto para a cama. 6. Todas as piadas sobre o casamento ou a vida amorosa em geral eram consideradas apropriadas também para as mulheres. As centinoveles noveles são apresentadas, ainda que com uma certa ironia, como uma obra honrada e edificante, Gloriels et Edifiant Elvry, como histórias muito agradáveis de serem contadas em qualquer boa companhia. 7. Multiplais antes a racontera em Tautibon e Compagni, o noblio homem Jean Regner, um poeta sério, compõe uma balada laciva pedido de Madame de Borgonha e de todas as damas e senhoritas de sua corte. 7. É claro que todas essas coisas não eram encaradas como uma violação do elevado e rigoroso ideal de honra e decoro. Existe aqui uma contradição que, mesmo com as formas nobres e todo o excesso de pudor encontrados em outras instâncias na Idade Média, não pode ser explicada como hipocrisia. Tampouco a falta de pudor é uma fuga saturnalesca às regras. Seria ainda mais equivocado considerar as obscenidades epitalâmicas como um sinal de decadência e de hiperrefinamento aristocrático, como aconteceu em relação ao século XVII.8 as ambiguidades, os trocadilhos obscenos, as dissimulações lascivas pertencem ao estilo epitalâmico desde sempre. Eles se tornam compreensíveis quando são considerados à luz de seu passado etnológico, como os restos atenuados do simbolismo fálico da cultura primitiva convertidos em formas de convívio social, e por conseguinte como um mistério desvendado. O que outrora havia unido a sacralidade do ritual à exuberância da alegria de viver, quando os limites entre brincadeira e seriedade ainda não tinham sido demarcados pela cultura, agora só podia continuar existindo numa sociedade cristã na forma do humor picante e do escárnio. Contrárias à devoção e à corteza, as fantasias sexuais são conservadas em toda sua força e vitalidade nos costumes nupciais. Podemos, se assim quisermos, considerar todo gênero cômico erótico como brotos selvagens do tronco do epitalâmio, o conto, a farsa, a canção. Mas a ligação com essa possível origem tinha se perdido havia muito tempo. Ele passou a ser um gênero literário por si só, e o efeito cômico tornou-se o próprio objetivo. Apenas a natureza da comicidade ainda é a mesma da do epitalâmio. Geralmente se baseia na insinuação simbólica dos assuntos sexuais ou na descrição do ato sexual pelo uso de imagens referentes a alguma atividade social. Na época, assim como acontece hoje, quase todo ofício ou ocupação emprestava seus termos à alegoria erótica. Parece óbvio que, nos séculos 14 e 15, sobretudo o torneio, a caçada e a música nova e fornecessem o material para tal propósito, o tratamento dos casos amorosos nas formas de disputas legais, como no Arrestes da Mour, não pertence na verdade a essa categoria da paródia. Havia ainda um outro terreno, especialmente popular, para disfarçar o tema erótico, o religioso. O uso de termos eclesiásticos para expressar os assuntos sexuais foi aplicado com uma extraordinária desenvoltura durante a Idade Média. Nascente noveles noveles, o uso de palavras como bénero ou confesser em sentido obsceno, ou o jogo de palavras saintes, santos, e sins, seios, é repetido sem cessar. Mas numa versão mais refinada, a alegoria erótico-religiosa converte-se em uma forma literária em si. O círculo de poetas do sensível Carlos de Orleans imagina o amor melancólico sob a forma do ascetismo monástico, da liturgia e do martírio. Eles chamam a si mesmos de les amoureux de l'observance, os amantes da observância, aludindo a recente e bem-sucedida reforma na vida monástica dos franciscanos. É como um equivalente irônico da rígida seredade do doce estilo novo. A tendência profana é compensada em parte pela intimidade do sentimento amoroso. Si sontes siles dix comandementes, vraie und amours. Estes são os dez mandamentos. Verdadeiro Deus do amor. E assim Carlos de Orleans profana os dez mandamentos. Ou no juramento feito pelo Novo Testamento. Lusma pela. Et me fistiles mais metris surungo livre. Em me faz ante prometre que ferou iloialmente mon devour dispoentes d'amour. Dez então ele me chamou. E me fez colocar as mãos sobre um livro me fazendo prometer que cumpriria rigorosamente o meu dever nos assuntos do amor. Ele fala sobre um amante morto. Et ja espoir que brefou o paradis disamoreux seramou. E tenho esperança que, no paraíso dos amantes, ocupará uma posição bem elevada. Como mártir e santo mui honrado. E da própria amada. Morta a joy fight l'obseco de Madame Dedensly Moustier Amoreux. Et lhe servi-se por son ame a chanta pensé do Loreux. Mais sierges de sopirs pitel quizontes ten som luminaire. Alci joy fight la tomb fire de regretis. Ponto 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 onze fiz o funeral da minha dama no templo do amor. E o serviço para sua alma o pensamento triste cantou. Muitas velas de suspiros lamentosos estavam acesas para sua iluminação. Também o seu túmulo mandei erigir de lamentação. No cândido poema Lamante rendu cordelier a observância d'amours. O amante que se tornou franciscano da observância do amor. Que descreve amplamente a admissão de um amante inconsolável no mosteiro dos mártires do amor. Todo o efeito cômico prometido pela paródia eclesiástica é desenvolvido nos mínimos detalhes. É como se o erotismo precisasse a todo momento, ainda que de modo perverso, restabelecer o contato com o sagrado que ele tinha perdido havia muito tempo. O erotismo, para ser cultura, precisava a todo custo buscar um estilo. Uma forma que o delimitasse. Uma expressão que o encobrisse. E mesmo onde ele desprezava essa forma e se rebaixava da alegoria obscena para um tratamento claro e direto da vida sexual. Ainda assim continuava estilizado. Um espírito grosseiro consideraria facilmente o gênero inteiro como um naturalismo erótico. Em que os homens nunca estavam cansados e as mulheres, sempre dispostas. Como o mais nobre amor cortês. Também se tratava de uma ficção romântica. O que, a não ser romantismo, seria a omissão covarde de todas as complicações naturais e sociais do amor. O disfarce sob a bela aparência do prazer impassivo de tudo aquilo que é mentiroso, egoísta e trágico na vida sexual. Também aqui trata-se do grande impulso cultural. O anseio pela vida bela. A necessidade de a vida parecer mais bela do que era na realidade. Por isso força-se que a vida amorosa se conforme a um desejo fantástico. Mas nesse caso o faz exagerando o seu lado animalesco. Também aqui um ideal de vida. O ideal da indecência. A realidade sempre foi pior e mais bruta do que a visão oferecida pelo refinado ideal literário do amor. Mas também era mais pura e reservada do que imaginava o erotismo vulgar. Muitas vezes considerado naturalista. Eustache Deschamps, o poeta profissional, costuma rebaixar-se as indecências mais licenciosas nas várias paladas cômicas em que se apresenta falando em seu próprio nome. Mas não é-lhe o verdadeiro herói desses casos obscenos. E em meio a ele surge um versinho singelo em que o poeta mostra a filha as virtudes de sua falecida mãe. 12 como fonte de literatura e cultura. Todo o gênero epitalâmico, incluídas as suas várias facetas e ramificações, teve que permanecer em segundo plano. Ele tem como tema a satisfação completa e extrema. É erotismo imediato. Mas aquilo que pode servir para dar fome e adornar a vida ao erotismo indireto. Cujo tema é a possibilidade de satisfação, a promessa, o desejo, a falta, a aproximação da felicidade. Aqui, a suprema satisfação é transferida para o não dito, em volta por todos aqueles véus delicados da expectativa. Por isso, o erotismo indireto é mais viável e abarca uma parte muito mais ampla da vida. E ele não conhece o amor apenas em majeur, em tom maior, ou com uma máscara sorridente, mas também é capaz de transformar os sofrimentos do amor em beleza. Adquirindo, com isso, um valor vital infinitamente maior. O erotismo indireto consegue assimilar os elementos éticos da fidelidade, da coragem, da ternura nobre. E, unindo-se assim a outras aspirações além do mero ideal do amor ponto em completo acordo com o espírito geral da Idade Média Tardia. Que queria representar o pensamento do modo mais detalhado possível e sistematizá-lo. O Romã de La Rose dera a toda a cultura erótica uma forma tão colorida, tão hermética e tão rica que era como um tesouro da liturgia, doutrina e lenda profanas. E justo o caráter ambivalente do Romã de La Rose, obra composta por dois poetas de natureza e opiniões completamente distintas, tornava-o ainda mais útil como uma bíblia da cultura erótica. Nele encontravam-se textos para os mais variados propósitos. Guilalme de Lorris, o primeiro poeta, ainda celebrava o antigo ideal cortesão. É ele o responsável pelo esquema encantador e pela representação doce e alegre do assunto. Aqui reaparece o velho tema de um sonho. O poeta se vê saindo logo cedo, numa manhã de maio, para ouvir o canto do roxinol e da cotovia. O caminho, ao longo de um rio, leva-o até o muro do misterioso Jardim do Amor. No muro ele vê desenhadas as figuras alegóricas de ódio, traição, vilania, avareza, inveja, melancolia, velhice, bigotismo e pobreza. As qualidades anticortesãs, mas dame o ezeuse, ociosidade, amiga de Déduit, lazer, abrilho e portão. Lá dentro, liesse, alegria, conduz a dança. O Deus do Amor dança com a beleza em uma roda em que participam também a riqueza, a generosidade, a franqueza, a corteza e a juventude. Enquanto o poeta está absorto em admiração pelo botão de rosa que ele descobre junto à fonte de Narciso. O Deus do Amor atinge-o com suas flechas. Beleza, simplicidade, corteza, companhia e belo semblante. O poeta se declara um vassalo, homilige, do amor, amor, que lhe tranca o coração com uma chave e lhe revela os mandamentos do amor, seus males, malcos, e suas coisas boas, bens, e a estação esperance, esperança, doux penser, doce pensamento, doux paler, doce conversação, e doux regarde, doce olhar. Bel a coelho, doce abrigo, o filho de cortoise, corteza, convido para ir ver a rosa, mas logo aparecem os guardas da rosa, danger, perigo, maliboxi, malíngua, péor, medo, e ontem, vergonha, que o expulsam dali. Agora começa a complicação. Razão desce de sua torre alta para apelar ao amante. Ami, amigo, o consola. Vênus usa seu charme contra a castidade. Franqueza e predade levam-no de volta a Bel a coelho, que lhe permite beijar a rosa. Mas maliboxi sai contando o acontecido. Já Lousy e ciúme, vêm correndo, e então se constrói um muro resistente em volta da rosa. Bel a coelho é trancafiado numa torre. Perigo e seus companheiros guardam os portões. A obra de Guillaume de Lohris termina com o lamento do amante. Então entra Jean de Meon, provavelmente bem depois, e dá prosseguimento à obra com uma sequência bem mais extensa e um desfecho. O decorrer da ação, o ataque e a conquista do castelo da rosa por amor e todos os seus aliados, as virtudes cortesas auxiliadas por descrição e belo semblante traço, quase se afoguem na enxurrada de digressões, considerações e narrativas por meio das quais o segundo poeta fez da obra uma verdadeira enciclopédia. No entanto, o mais importante é, aqui falava um espírito franco, tão friamente cético e tão cinicamente cruel como raras vezes se produziu unidade média, junte-se a isso uma mente que dominava o idioma francês como poucos. O idealismo ingênuo e leve de Guillaume de Lohris foi ofuscado pelo espírito negativo de Jean de Meon, que não acreditava em fantasmas e feiticeiros, nem no amor fiel e não honra feminina, que compreendia os problemas patológicos, que pôs na boca de Vênus, natureza e gênio e a defesa mais aldeciosa dos impetos sensuais da vida. Quando o amor teme sofrer uma derrota com seu exército, ele envia franqueza e doce olhar para Vênus, sua mãe, que ouve o seu chamado e, em sua carruagem puxada por pombas, vem auxílio do filho. Quando o amor lhe comunica a situação, ela jura que nunca mais deixará qualquer mulher permanecer casta, e convence amor a fazer o mesmo juramento em relação aos homens. Ele o faz, assim como todo o exército. Nesse inteirinho, natureza está na forja, ocupada na manutenção das espécies, na sua eterna luta contra a morte. Ela reclama amargamente que, de todas as criaturas, somente o ser humano transgride os seus mandamentos e se abstém da procriação. Por ordem dela, gênio, seu sacerdote, após a longa confissão em que natureza lhe revela todos os seus trabalhos, Vai até o exército de amor para lançar a maldição da natureza sobre todos aqueles que desafiam os seus mandamentos. Amor vê este gênio com uma batina sagrada, um anel, um cajado e uma mitra. Vênus, gargalhando, põe em sua mão uma vela acesa que não era feita de ser a virgem. Quinifo, paz de si e vierge. A excomunhão começa com a rejeição da virgindade, uma simbologia audaciosa que leva a um misticismo peculiar. Para aqueles que não seguem os mandamentos da natureza e do amor, O inferno, aos outros, o prado florido, onde o filho da virgem pastoreia suas ovelhas alvas, Que ali se deliciam eternamente com as flores e a grama, que ali crescem sem apodrecer. Quando o gênio lança na fortaleza a vela cuja chama incendeia todo mundo, Começa a batalha final pela torre. A própria Vênus também lança sua tocha. Então vergonha e medo fogem, e doce abrigo permite que o amante colhe a rosa. Aqui, o motivo sexual foi conscientemente devolvido a sua posição central e envolto num mistério tão refinado, De tanta santidade, que um desafio maior ao ideal eclesiástico de vida não era possível. Em sua tendência completamente pagã, o Romandila Rose pode ser considerado como estando a um passo do renascimento. Em sua forma externa, ele parece verdadeiramente medieval. Pois o que há de mais medieval do que a personificação extrema das emoções e das circunstâncias do amor? As figuras do Romandila Rose, doce abrigo, doce olhar, falso semblante, má língua, perigo, vergonha e medo, Situam-se no mesmo plano das representações tipicamente medievais das virtudes e dos pecados em forma humana, Alegorias ou, um pouco mais do que isso, mitologia em que se acredita parcialmente. Mas onde se situa o limite entre essas representações e as ninfas, sátiros e espíritos ressuscitados no renascimento? Eles foram emprestados de uma outra esfera, mas o seu valor simbólico é o mesmo. E a elegância das figuras do Romandila Rose muitas vezes leva a pensar nas fantásticas figuras floridas de Botticelli. Aqui, o sonho do amor foi retratado de uma forma ao mesmo tempo artificial e apaixonada. Alegoria detalhada satisfazia todas as exigências da imaginação medieval. Sem as personificações, o espírito não poderia ter expressado nem compreendido as suas próprias emoções. Todo o colorido e o traçado elegante desse incomparável teatro de marionetes eram necessários para formar um sistema conceitual do amor com o qual as pessoas podiam se entender umas às outras. As figuras perigo, novo pensamento e má língua eram empregadas como os termos correntes de uma psicologia científica. O tema fundamental manteve a paixão viva ao longo do poema. Pois no lugar do culto insócio a uma dama casada, alçado às alturas pelos trovadores como um objetivo inalcançável de uma lângue da adoração, agora usava-se outra vez o motivo erótico mais natural. A forte citação do segredo da virgindade, simbolizada pela rosa, a ser conquistada com arte e persistência. Na teoria, o amor do Romandila Rose continuava a ser cortês e nobre. O jardim das delícias é destinado apenas aos eleitos e acessível somente por meio do amor. Para nele entrar, é preciso estar livre de ódio, infidelidade, vilania, ganância, avidez, inveja, velhice e hipocrisia. Porém, as virtudes positivas, contra as quais ele deve se opor, demonstram que o ideal já não é mais ético como no amor cortês, mas apenas aristocrático. São elas, ociosidade, prazer, jovialidade, amor, beleza, riqueza, generosidade, franqueza e cortese. Já não se trata do enobrecimento do amante pelo brilho irradiado da amada, mas de meios eficazes para conquistá-la. E já não é mais a veneração da mulher, por mais falsa que possa ter sido, o que anima a obra. Mas sim, ao menos no caso do segundo poeta, Jean Clopinel, o desprezo cruel pela sua fragilidade. Desprezo cuja origem está no próprio caráter sensual desse amor. Apesar de seu grande domínio sobre os espíritos da época, o romã de La Rose não conseguiu suplantar completamente a concepção mais antiga do amor. Além da exaltação do flerte, preservava-se também a ideia do amor puro, cavaleiresco, fiel e abnegado. Pois este era uma parte essencial do ideal de vida cavaleiresco, no círculo colorido de luxuosa vida aristocrática em torno do rei francês e dos seus tios, os duques de Berri e da Borgonha. Tornou-se tema de uma disputa cortesa ou a questão sobre qual concepção do amor seria preferível para o verdadeiro nobre. Aquela da cortesia genuína, com seu desejo fiel é honrado de servir a uma única dama. Ou aquela do romã de La Rose, na qual a fidelidade não passava de um meio para conquistar a mulher. O nobre cavaleiro Bolsicaute, junto com os seus companheiros de jornada numa viagem ao oriente em 1388, tornara-se o defensor da fidelidade cavaleiresco e passava o seu tempo escrevendo o livro e dissente balades. A decisão entre o flerte e a fidelidade é delegada aos boas prites, espíritos refinados, da corte. De uma seriedade bem mais profunda foram as palavras com que Justine de Pizan aventurou-se na disputa alguns anos mais tarde. Essa corajosa defensora da honra feminina e dos direitos da mulher dirigiu-se ao Deus do amor numa carta poética que continha a reclamação das mulheres contra toda a traição e toda a calúnia dos homens. 13. Ela rejeitou, indignada, a doutrina do romã de La Rose. Alguns se uniram a ela, mas a obra de Jean de Meun continuou a ter uma multidão de admiradores e defensores apaixonados. Seguiu-se uma querela literária em que vários apoiadores e oponentes tomaram a palavra. E não eram poucos os entusiastas que mantinham o romã de La Rose em seu pódio. Muitos homens brilhantes, eruditos e estudados, garantiu Jean de Montreux, o reitor de Lille, davam tanto valor ao romã de La Rose que quase lhe dedicavam um culto reverencial, paene e uticolerente, e preferiam ceder a própria camisa a perder aquele livro. 14. Não é fácil compreendermos a atmosfera espiritual e emocional de onde partia a defesa, pois não se tratava de cortesãos frívolos, mas de funcionários sérios em altas posições, em parte até de membros do clero, como Jean de Montreux, o já mencionado preboste de Lille, secretário do Delfim e mais tarde do Duque da Borgonha, que se correspondia com seus amigos Gontier e Pierre Coll sobre o assunto em cartas poéticas em latim e encorajava outros a tomarem para sua defesa de Jean de Meon. O mais peculiar disso tudo é que esse círculo, que então se apresentava como defensor dessa obra medieval colorida e frívola, é o mesmo em que são cultivados os primeiros germes do humanismo francês. Jean de Montreux é o autor de uma grande quantidade de cartas ciceronianas repletas de expressões humanistas, retórico humanista e vaidade humanista. Ele e os amigos Gontier e Pierre Coll trocam correspondência com o sério teólogo reformista Nicolas de Clemanges. 15. Jean de Montreux levava muito a sério sua convicção literária. Quanto mais estudo a importância dos mistérios e os mistérios da importância desta obra famosa e profunda do mestre Jean de Meon, tanto mais me abisma a vossa rejeição, escreve-lhe um acadêmico anônimo do direito, que havia atacado o Romandila Rose. Até o último suspiro de vida ele defenderá o livro, e há muitos como ele que, com a pluma, com a voz e com a mão, hão de defender essa causa. 16. Para provar que a querela sobre o Romandila Rose tinha sido mais do que uma peça no grande tabuleiro da vida social de corte, tomou finalmente a palavra um homem que sempre defender a mais alta moralidade e a mais pura doutrina. O famoso teólogo e chanceler da Universidade de Paris Jean Gerson, em sua biblioteca, na noite de 18 de maio de 1402, escreveu um tratado contra o Romandila Rose. 17. Trata-se de uma resposta à contestação de Pierre Ricoeur 18 a um artigo que Gerson havia escrito anteriormente, e mesmo esse não fora o primeiro artigo que o chanceler tinha dedicado ao Romandila Rose. Para ele, o livro era a mais perigosa das pestes, a fonte de toda a imoralidade. Queria contestá-lo em qualquer oportunidade que surgisse, e repetidamente se posiciona contra a influência perniciosa do vicielx romante de La Rose. 19. Se dele tivesse um exemplar, diz Gerson, e este fosse o único e valesse mil libras, mesmo assim preferiria queimá-lo a vendê-lo para ser publicado. Gerson tomou emprestada a forma de argumentação do seu próprio oponente, uma visão alegórica. Ao despertar numa certa manhã, ele sente o coração escapar-se-lhe por meio de penas e asas de pensamentos diversos, de um lugar para outro, até chegar à corte sagrada da cristandade. Lá encontra-se com justiça, consciência e sensatez, e ouve como castidade acusa a mortolo, a saber, Jean de Meon, de havê-la banido da terra com todos os seus seguidores. Os seus bons guardas são justamente as figuras más do romance, vergonha, medo e perigo. O bom porteiro, que não ousaria nem se dignaria a permitir sequer um beijo desonroso ou um olhar libidinoso ou um sorriso sedutor ou uma palavra leviana. Ontê, paureti d'angere li bon portier, que ni ozeronte ni d'angneronte ou troierneis un vilain baesier ou de solo regate ou resa traente ou parole legiere. Castidade lança uma série de acusações contra a mortolo. Ele lança fogo para todos os lados, mais inflamável e fétido do que fogo grego ou enxofre. E o jeti partou, tifeu plus ardante eti plus poante que feu gregeu exude sofre. E continua dizendo que, com a ajuda da velha maldita, ele ensina a doutrina de como todas as meninas novas devem vender seu corpo cedo e por muito dinheiro, sem medo ou vergonha, e que não levem em conta mentiras ou perjúrios. Comente toltis geones filhos doivente vendreleos corpes tostia tixeiramente sans paurete sans vergoigne, etico eris nieti engnente compte de decevoiro pa jure. Ele ridiculariza o casamento e a vida monástica, voltando toda a sua fantasia para os prazeres da carne. E, o pior de tudo, deixa que Vênus e até mesmo a dama razão misturem as noções de paraíso e dos mistérios cristãos com as do prazer sensual. De fato, era aí que morava o perigo. Essa grande obra que unia sensualidade, cinismo debochado e simbolismo elegante despertava nos espíritos um misticismo sensual que devia parecer um verdadeiro abismo de pecado para o teólogo sério. Quão ousado deve ter sido Pierre Ricoeur, o oponente de Gerson, em suas afirmações. Ponto de exclamação 20 Só o próprio amor torno pode julgar o valor dessa paixão desenfreada. Quem não a conhece é ver somente em um espelho e como um enigma. Assim ele emprestou ao amor terreno a palavra sagrada da carta aos coríntios. Para dele falar como um místico fala do seu êxtase. Ele ousou declarar que o cântico dos cânticos de Salomão havia sido escrito em louvor à filha do faraó. E que aqueles que difamaram o romã de La Rose tinham se ajoelhado diante de Baal. Natureza não quer que uma mulher se contente com apenas um homem. E o gênio da natureza é Deus. Sim, ele ousa fazer mau uso de Lucas 2,23 para provar a partir do próprio evangelho que outrora os órgãos sexuais femininos, a rosa do romance, eram sagrados. E, cheio de confiança em toda essa blasfêmia, ele convoca os defensores da obra, uma turba de testemunhas, e ameaça Gerson, dizendo que ele se veria arruinado por um amor irracional, como já ocorrera com outros teólogos antes dele. A autoridade do romã de La Rose não se enfraqueceu com o ataque de Gerson. Em 1444, um cônego de Lisielx, Stiene Legris, oferece a Jean Lebeg, escrivão do Tribunal de Contas de Paris, um répertoire do romã de La Rose escrito por ele mesmo. 21 Ainda no final do século XV, Jean Moulinette pôde declarar que as citações do livro eram tão ocorrentes como os provérbios populares. 22 Ele se sente impelido a fazer um comentário moralizante sobre todo o romance, no qual a fonte do início desse poema se torna o símbolo do batismo. O rouxinol, que convoca para o amor, se transforma na voz de pregadores e teólogos. A rosa seria o próprio Jesus. Clemente Marotti ainda deu um toque moderno à obra, e até mesmo Ronsard se serviu das figuras alegóricas de Doce Abrigo, Bel Aqueio, Falso Perigo, Fawkes Danger, Etique.23 Enquanto os distintos literatos prosseguiam com a sua querela literária, a aristocracia encontrou nessa disputa um ótimo pretexto para conversas alegres e diversões pomposas. Bolsicaute, elogiado por Gistine de Pisã por preservar o velho ideal da fidelidade cavaleiresca no amor, talvez tenha encontrado em suas palavras o motivo para a criação da ordre de Ladame Blanche Lecouvert, para a defesa das mulheres oprimidas. Mas ele não podia competir com o Duque da Borgonha, e a sua ordem logo foi eclipsada pela grandiosa Côr da Morscorte do Amor, fundada em grande estilo em 14 de fevereiro de 1401, no Hotel d'Artois, em Paris. Tratava-se de um salão literário esplendidamente decorado. Filipe, o temerário, Duque da Borgonha, o velho estadista astuto, cujos pensamentos jamais se esperaria que estivessem voltados para tais assuntos. Pedir ao rei, junto com Luiz de Bourbon, que instituísse a corte do amor como distração durante a epidemia de peste que graçava em Paris, para passar uma parte do tempo de forma mais agradável e encontrar novos prazeres, por passar parte do tempo explos graciosamente a fim de troveres veio de novo ele. Jô e vírgula ponto 24 A corte do amor fora fundada com base nas virtudes da humildade e da fidelidade para a honra, louvação, recomendação e serviço de todas as damas é. Donzelas, Alôneor, Loengeti e recomendação e serviço de toltsis damas é. Demois eles. Os numerosos membros eram agraciados com os títulos mais grandiosos. Os dois fundadores e Carlos vieram grandes conservateurs. Entre os conservateurs estavam João Semedo, seu irmão Antônio de Brabante e seu filho mais jovem, Filipe. Havia um príncipe d'Amour, Pierre de Alteville, nascido em Aenaut, e seus ministros, auditores, cavaleiros de honra, conselheiros, cavaleiros tesoureiros, secretários, grandes veneurs, equiers d'Amour, maîtres de sequetes, ou seja, imitou-se todo o aparato da corte do governo. Além de príncipes e prelados, também havia burgueses e membros do baixo clero. As atividades e o cerimonial eram organizados meticulosamente. Era muito semelhantes a uma câmara de retórica comum. Os membros recebiam refrões para serem elaborados em todas as formas poéticas tradicionais. Balades corominais ou chapeleis, chansons, serventois, compliantes, rondô, lais, virelais, etc. Ali deveriam ser realizados debates na forma processual de uma causa de amor, para defender diversas opiniões. Em fome da Morelx Process, por diferentes opiniões sostenir, as damas entregariam os prêmios, e era proibido fazer versos que maculassem honra do sexo feminino. É incrivelmente borguinhão esse esquema pomposo e solene. Essas formas sérias para um entretenimento elegante e admirável, porém compreensível. O fato de a corte aderir ao ideal rígido da fidelidade nobre. No entanto, se fôssemos esperar que os 700 membros conhecidos dessa sociedade, ao longo dos seus 15 anos de existência, tenham sido como Bolsicaute, sinceros seguidores de Gestine de Pizan, ou seja, inimigos do Romandila Rose e Traço, entraríamos em conflito com os fatos. O que se conhece sobre a moralidade de Antônio de Brabante e de outros grandes senhores os torna pouco adequados ao papel de defensores da honra feminina. Um dos membros, um tal de Regnaut, Desincur, é o autor do rapto fracassado da jovem viúva de um comerciante, feito em grande estilo, com 20 cavalos e a presença de um padre.25 ou outro. Membro, o conde de Tominerre, também é culpado de uma transgressão parecida, e apenas para comprovar de maneira conclusiva que tudo não passava de um belo jogo de salão. Os próprios adversários de Gestine de Pizan na querela literária sobre o Romandila Rose estão entre os membros da corte do amor. Jean de Montreville, Gontier e Pierre Ricoe.269 As convenções do amor é na literatura que podemos aprender sobre as formas do amor na época, mas precisamos tentar imaginar como elas funcionavam na própria vida. Havia todo um sistema de formas convencionais para preencher a vida de um jovem aristocrático. Quantos símbolos e figuras do amor os séculos seguintes aos poucos abandonaram? Em lugar de amor, por si só, havia toda a peculiar mitologia pessoal do Romandila Rose. Sem dúvida alguma, doce abrigo, doce pensamento, falso semblante e o resto também viveram fora das obras literárias, na imaginação. Além disso, existiam todos aqueles significados ternos das cores nas roupas, nas flores e nos adornos. O simbolismo das cores, que ainda hoje não foi totalmente esquecido, assumiu um lugar importante na vida amorosa medieval. Quem não o conhecesse direito poderia consultar o manual Liblas und Scholeurs, escrito por volta de 1458 pelo Arauto da Sicília. Um transformado em versos no século XVI e ridicularizado por Rabelais. Não tanto por desprezar o assunto, mas talvez porque também ele desejasse escrever a respeito. 2. Quando Guilhame de Machaut vê a sua amada desconhecida pela primeira vez, Fica encantado com o fato de ela trajar um vestido branco acompanhado de uma touca de tecido azul celeste ornamentado com papagaios verdes. Pois verde é a cor do amor novo e azul, a da fidelidade. Mais tarde, quando o ápice de seu amor de poeta já havia passado, ele sonha que o retrato da amada, pendurado acima de sua cama, tenha a cabeça voltada para o lado. E que ela está totalmente vestida de verde, significando algo que novo. Que novo ele até signifique. Ele compõe uma balada de reprovação. Ele é o de Bleu. Dame, vos vistes verte. 3. Em vez de azul. Dama, você se veste de verde. Os anéis, os véus, todas as joias e presentes do amor possuem uma função especial, com suas divisas e emblemas misteriosos, que muitas vezes descambavam nas charadas mais complicadas. O Delfim, em 1414, parte para a batalha portando um estandarte que trazia um cá dourado, um cisne, signe, e um ele, indicando o nome de uma dama da corte de sua mãe, Isabel, chamada Alacacenele. 4. Um século mais tarde, Rabelais ainda zomba dos gloriosos da corte e aqueles que queria mudar o nome. Glorielx de Curete Transporteus de Noms, que em suas divisas representavam espoir, esperança, com uma asperia esfera, Pene, Pena, com Penes 2 ou Penas de Pássaros, Melancholie com Aquileja, Ancholie, vírgula ponto 5 E havia ainda os perspicazes joguinhos amorosos, como Lirro e Quinimente, Lichastel d'Amours, Ventis d'Amour, Gelkis a Vendre. A moça cita o nome de uma flor ou de alguma outra coisa. O rapaz deve rimá-lo com um elogio. Givos vens la passerose. Bele, diri-ni vos os e comente amours ves vos me tire. Se la percevesto altissans diri o ponto 6 a vós vendo a uma alva rosa. Bela, não vos uso dizer como amor me atrai a vós a vez de notá-lo. Sem nada dizer. O Chastel d'Amours era um jogo de perguntas e respostas baseado nas figuras do Romandila Rose. Do Chastel d'Amours vos demante. Dites-lhe premier fondemente. Amer loyalmente. Do castelo do amor vos pergunto. Dizei meu primeiro fundamento. Amar lealmente. Or me nomes li mestre murkjoli li fonte. Forte et seur, se leu sagimente. Cita-a agora o principal muro. Que o torna belo. Forte e seguro silenciar sabiamente. Dites moixont li crenel. Les fenestres et li carrel. Regate atraente. Dizem-me quais são os merlões. As janelas e as pedras. O olhar atraente. Amis. Nomes moili portier. Dangem-her mal parlante. Que estila clef que li poete defermer. Prie cortoizemente. 7.7 Amigo. Dizem-me quem é o porteiro. O perigo maledicente. Qual é a chave que pode destrancá-lo. Solicitar cortesmente. Desde os tempos dos trovadores. A casuística do amor ocupava um lugar central nas conversações da corte. Era como se a curiosidade e a maledicência tivessem sido promovidas a forma literária. Na corte de Luiz Jorlems. As refeições eram animadas pelos belos livros. Ditos e baladas. Bialux livres. Dites. Balades. E pelas perguntas galantes. Demandes graciauses. Vírgula ponto 8. Estas últimas são apresentadas sobretudo aos poetas. Para que tomem uma decisão. Um grupo de senhoras e senhores apresenta a Marchaut. Uma série de partures da Mourzete de Seus Aventures. Poemas de amor e de suas aventuras. Vírgula ponto 9. Em seu Jugemente d'Amor. Ele defendia a tese de que a dama que perdia seu amante para a morte tinha menos a reclamar do que o amante de uma amada infiel. Assim, cada caso amoroso era discutido seguindo normas regidas. Bialuxir. O que é vez de preferir? Que falem mal de vossa amada mas o senhor a julgue fiel. Ou que dela se fale bem mas o senhor saiba que é infiel. A isso, de acordo com o elevado conceito formal de honra e o estrito dever do amante de proteger o bom nome da amada. A resposta deveria ser. Senhora, eu preferiria ouvir falar bem dela e achá-la má. Dami. Jaroi pluscher que gen oisbien dirieti y trouvasse mal. Se uma dama é negligenciada por seu primeiro amante, estaria ela sendo infiel ao aceitar um segundo, que é mais sincero. Um cavaleiro que perdeu qualquer esperança de ver sua dama, trancafiada por um marido ciumento, poderia finalmente dedicar-se a um novo amor? Se um cavaleiro se afasta da amada e a troca por uma mulher mais bem-nascida, mas depois, rejeitado, volta a pedir o perdão da primeira. Será que a honra da moça permite perdoá-lo? Ponto de interrogação 10 Essa casuística está apenas um passo de tratar as questões amorosas de uma forma inteiramente processual. Como fez Martial da Vergnine no Arrestes d'Amour. Todas essas convenções do amor são conhecidas por nós apenas através da sua repercussão na literatura. Mas elas pertenciam à vida real. O código dos conceitos, regras e formas corteses não se destinava unicamente à poesia, mas tinha a pretensão de ser aplicado na vida aristocrática ou, pelo menos, na conversação. No entanto, é muito difícil enxergar a vida daquela época por trás dos véus da poesia. Pois mesmo quando um amor verdadeiro é descrito da forma mais precisa possível, isso é feito a partir da ilusão do ideal consagrado, com todo o aparato técnico de conceitos amorosos correntes e na estilização do caso literário. É isso que acontece no relato demasiado longo do amor poético entre um velho poeta e uma certa Mariana do século XIV. No livro do Voerdite, ou seja, História Verdadeira. Diga-lá um de Machaut.11. Ele devia ter cerca de 60 anos quando perúminou ele darmentieres, 12 de uns 18 anos, vinda de uma família proeminente da Champagne. Em 1362, enviou-lhe o primeiro rondel em que oferecia seu coração ao famoso poeta, que ela não conhecia, e ao mesmo tempo propunha a ele que iniciassem uma correspondência poético amorosa. O pobre poeta, enfermo, cego de um olho, atormentado pela gota, inflama-se na mesma hora. Ele responde ao rondel da moça e começa uma troca de cartas e poemas. Perúminer está orgulhosa desse enlace literário. Num primeiro momento, ela não mantém isso em segredo. Seu intuito é que ele escreva um livro para contar toda a verdade sobre o amor dos dois, incluindo suas cartas e seus poemas no relato. Ele cumpre a tarefa com prazer. Eu farei, em vossa glória e louvor, algo que será bem lembrado. Giferai, a vostre glória e etiluenge, chosidonte e o ser a bom memória e vírgula ponto 13 escreve para ela. E, minha doce amada, estás aflita por termos começado tão tarde, como poderia ser antes. Por Deus, também eu estou. E com mais razão. Mas veja que o remédio, vivamos tão bem quanto nos é possível, aqui e agora, que compensemos o tempo perdido. Que do nosso amor se fale daqui a cem anos, sempre bem e honradamente. Pois se algum mal nele houvesse, vós ocultarias de Deus. Se pudesses, eite, montres do urtico e vós estes corresse é de si que não usavam citar-te como em si é. Pardiu ao si suís de, mas vê-se-lhe remédio. Menon se bonivir que nos porrons. Enlheu et em tempos, que nós recompensons-lhe tempos que não usavons perdo. E te crumpar-lhe de nos amores jusques a sente ansia prece. En tolti bienti. En tolti o mineor. Cássio ypsilum avoit mal. Vós lice lere és adieu. Se vós povies, vírgula ponto 14. O que estava dentro dos limites de um amor honrado nos é ensinado pela. Narração em que Machal tincer as cartas e os poemas. Ele recebe o retrato pintado da amada, que fora um pedido dele. E passa a venerá-lo como se fosse seu Deus na terra. Receoso por causa das próprias deficiências físicas. Ele vai ao primeiro encontro. E a felicidade é imensa quando a jovem amada não se assusta com a aparência dele. Ela se deita em seu colo para dormir. Ou fingir dormir. Sob uma cerejeira. A amada lhe concede grandes liberdades. Uma peregrinação até a sainte Denise e a Feira do Lendite é a oportunidade para passarem alguns dias juntos. Numa tarde, em meados de junho, o grupo está exausto da grande agitação e do calor de verão. Na cidade abarrotada, eles encontram acomodação com um homem que lhes cede um quarto com duas camas. Numa delas, no aposento escurecido para o descanso da tarde, deita-se a cunhada de Perome nele. Na outra, ela mesma, junto com sua camareira. Ela força o tímido poeta a deitar-se entre as duas. Ele fica ali deitado, completamente imóvel, com medo de incomodá-la. Quando desperta, ela ordena que lhe a beije. Com a proximidade do final da pequena viagem, ao notar a tristeza do poeta, ela permite que lhe acorde para se despedirem. E, embora ele, também nesta oportunidade, siga falando de Onel e Ominesté. Não fica claro em sua narrativa bastante franco o que mais ela pode lhe ter negado. Ela entrega a chavinha dourada de sua honra ao poeta, o seu tesouro, para que lhe aguarde cuidadosamente. Mas o que restou a ser guardado talvez deva ser entendido como a sua honradez perante as outras pessoas. 15. Essa foi toda a felicidade concedida ao poeta. E, na falta de outras aventuras, ele preenche a segunda parte do livro com intermináveis histórias mitológicas. Finalmente, ela comunica que será necessário por um fim a relação dos dois. Ao que tudo indica em razão de seu casamento. Mas ele decide amá-la e honrá-la. Para sempre, e, após a morte de ambos, seu espírito pedirá a Deus a permissão para continuar chamando, na glória eterna, a alma da mulher amada de Talti. Dele. 16. E sobre os costumes, assim como sobre os sentimentos, o Vojordite nos ensina. Mais do que a maior parte da literatura amorosa da época. Para começar, a extraordinária liberdade que essa jovem moça podia se permitir sem causar escândalo. Depois, a ingênua impassibilidade com que tudo, até o mais íntimo, se desenrola na presença dos outros. Seja o cunhada, a camareira ou o secretário. Este último até inventa uma artimanha graciosa quando os amantes estão juntos sob a cerejeira. Enquanto ela cochila, ele coloca uma folha verde na boca de Perumine e lhe diz a Machaut que ele deve beijar a folha. Quando este enfim cria coragem, o secretário puxa a folha, de modo que o poeta, por um instante, toca a boca de Perumine e lhe. Igualmente admirável é a convergência de deveres amorosos e religiosos. O fato de Machaut pertencer ao clero, como cônnego da catedral de Reims, não deve ser levado muito a sério. Naquele tempo, as ordenações inferiores, que eram o bastante para o canonicato, não exigiam celibato. Petrarca também era cônigo. E o fato de uma peregrinação ter sido escolhida para se conhecerem também não é nada incomum. As peregrinações eram muito populares para as aventuras amorosas. Mas, apesar disso, a peregrinação de Machaut e sua amada foi realizada com toda a seriedade. Três devotemente. 17. Em um encontro prévio, eles assistem juntos à missa. Ele sentado atrás dela, quanti um diste, Agnus Dei, foi que Gidoia saem de crepais, docemente me dona la paz, entre Delkspillers Dumoustier, Edgenavo e Biemestier, Carmescueros Amorels Estoite e Troblés, quanti se tosti se partoite. 18. Quando se disse Agnus Dei, pela fé que devo a São Crespino, docemente ela me deu a paz, entre duas pilastras da igreja. E eu disso necessitava, pois meu coração apaixonado estava perturbado, por termos de nos separar tão cedo. A pacha era a pequena placa de madeira que circulava para ser beijada, em lugar do beijo da paz, dado de boca em boca. 19. Aqui, naturalmente, o sentido é que Perome nele lhe ofereceu seus próprios lábios. Ele espera por ela no jardim, recitando seu breviário. Ao iniciar uma novena, um ciclo de nove dias de orações, ele, quando entra na igreja, promete para si mesmo que em cada um desses dias fará um novo poema para a amada. O que não o impede de falar da grande devoção com que rezava. 20. Diante de tudo isso, não se deve imaginar uma intenção frívola ou profana. Afinal de contas, Guillaume de Machaut é um poeta sério e muito digno. Trata-se da ingenuidade, para nós quase incompreensível, com que as atividades religiosas estavam misturadas às ocupações da vida cotidiana nos dias que antecedem o Conselho de Trento. Logo teremos de falar mais a esse respeito. O sentimento que transparece nas cartas e nas descrições desse caso amoroso histórico é débil, adocicado e ligeiramente doente. A expressão dos sentimentos permanece em volta no longo circunlóquio de considerações argumentativas e no ornamento das fantasias alegóricas e dos sonhos. Existe algo de comovente no fervor com que o poeta Grisalho descreve a sua felicidade gloriosa e a excelência de Toltbele, sem se dar conta de que ela, na verdade, apenas brincou com ele e com seu próprio coração. Quase na mesma época do Vojurdit de Machaut, surge uma obra que, em alguns aspectos, poderia servir-lhe como contrapartida. Liliv do Chevalier de Latour Landry Paul Lenseignemente de Sesfilas.21 Trata-se de Mubra proveniente do círculo aristocrático, assim como o romance de Machautier. Peruminelli da Armentieres. Mas enquanto este último se passava na Champagne em Paris e seus arredores, o cavaleiro de Dilatour Landry nos transporta para Anjou e Poitou. Aqui, porém, não se trata de um velho poeta enamorado, e sim de um pai bastante prosaico que relata suas lembranças de juventude. Anedotas e histórias por mes filhas aprendre a romancear, diríamos, para ensinar as filhas as formas corteses do amor. O ensinamento, na verdade, não tem nada de romântico. Os exemplos e as advertências que o nobre cuidadoso apresenta às filhas servem mais para alertá-las dos perigos do flerte romântico. Tomem cuidado com essa gente bem articulada, sempre pronta com olhares dissimulados, longos e meditativos. E pequenos suspiros e maravilhosas atitudes afetadas e de palavras mais fáceis do que ninguém. Faux regas longs et pensifs et pitits sopirus et dimerveleus escontenances afetés et ontiplus de paroles amain que ao três genes, vírgula ponto vinte e dois não sejam complacentes demais. Quando jovem, certa vez o pai o levou até um castelo para conhecer a filha do dono. Pensando num noivado, a menina o recebera de forma especialmente gentil. Para descobrir o íntimo da pretendente, ele conversou com ela sobre vários assuntos. O diálogo tocou no tema dos prisioneiros. E o jovem nobre fez um elogio respeitoso à moça. Mademoiselle. Eu valdroite miéux xeoira estri vostri prisominiêu que é tolti plein doutris. Et pense que vostri prisominiu seroite passe-se dure com misceli desanglôs. Se me respondite coelha voite vuina gaires selco ele voldroite bienco e feosti som prisionier. Et lurs de lui demandar se ele lo inferoite male prisom. Et ele medite que neniu et coelha litandroite a insistir com misceli propre corpus. Et lui diz que se lo estoite bien o elx da voer se doce et se noble prisom. Que vou se dirage. Ele a voite a ses de langage et lui sambloite bien. Selon ses paroles. Coelha savoite a ses. Et se a voite lo eu bien vifete leger ponto senhorita. Seria melhor ser vosso prisioneiro do que de qualquer outro. E creio que vossa prisão não seria tão dura quanto a dos ingleses. Ela me respondeu que havia bem pouco tempo vir alguém que ela desejava. Sim. Que fosse seu prisioneiro. E quando então lhe perguntei se haveria de preparar uma prisão má para ele. Ela disse que de maneira nenhuma. E que ela o trataria tão ternamente como a si mesma. E eu disse que essa pessoa seria muito feliz em ter uma prisão tão doce e nobre. O que posso lhe dizer. Ela falava muito bem e parecia, por suas palavras, que sabia bastante. E além disso tinha olhos muito vivos e ligeiros. Na despedida. Ela pediu duas ou três vezes para que lhe voltasse logo. Como se já o conhecesse havia muito tempo. E quando então partimos. O senhor meu pai me disse. O que achaste dela? Agora que a viste. Diz-me a tua opinião a respeito. Et quanti nós fomes partis. Monsergue neur de pera e me diste. Que te sambre de selic tuas veu e de menton avis. Mas aquele encorajamento tão imediato lhe havia tirado toda e qualquer vontade de conhecê-la mais intimamente. Meu senhor. Ela me parece bela e boa. Mas não hei de conhecê-la mais do que já conheço. Se vos aprover. Monsergue neur. Ele me sambre beliete boni. Mas gine-lui será e já plus de presque de suiz. Se vos plaste. O noivado não deu em nada e. É claro. O cavaleiro encontrou motivos para mais tarde não se arrepender de sua decisão. 23 trechos como esses. Registros espontâneos da vida que nos mostram como os costumes se adaptavam ao ideal. Infelizmente são muito raros nos séculos de que tratamos aqui. Se ao menos o cavaleiro de Latour Landry nos tivesse contado um pouco mais sobre a própria vida. A maior parte de suas reminiscências trata de generalidades. Para as filhas. A primeira coisa que ele tem em mente é um bom casamento. E o casamento tinha pouco a ver com amor. Ele se refere a um debate detalhado entre ele e esposa sobre o que era permitido no amor. Le fight da mer para amores. Amar por amor. Na opinião dele. Em certos casos uma moça pode amar um arrosamente. Por exemplo na esperança de um casamento. Em esperança de mariagem. A mulher é contra. O melhor é a moça não se apaixonar de forma nenhuma. Nem mesmo pelo noivo. Isso só afasta da verdadeira devoção. Carja é o idira plus e eurs. Que é voente este amor é o zezem leu joenesse. Que. Quante eles estou ente aleglese. Que la pensei et la merencolia 24. Leor faz oit plus. O venti penseira ses estroes penseiros. E te delis de leu os amores que o. Ao. Servi-se de dieu. Vinte e cinco. E te estilarte da amores de tele natura e que quante len. Um. Este plus ao divino office. Que este tante com mili e preste tiente nostre segue neusul autel. Urs leor ven oit plus de minus pensiers. Ponto vinte e seis. Pois ouvi dizer de muitas que se apaixonaram na juventude que. Quando estavam na igreja. Seu pensamento e sua imaginação as faziam pensar muito mais em pensamentos íntimos e nas delícias de seu amor do que no ofício divino. E a arte do amor é de tal natureza que quando se está no momento mais santo do ofício. Ou seja. Quando o padre tem o nosso senhor sobre o altar. Então lhes vinha a maior parte desses pequenos pensamentos. Machaut e Pirominei estariam de acordo com essa observação psicológica. Mas. A propósito. Que diferença entre a opinião do poeta e a do cavaleiro. E como conciliar essa austeridade com o fato de que o pai. Para instruir as filhas. Várias vezes lhes conte histórias que. Por seu conteúdo obsceno. Caberiam perfeitamente nas centinoveles noveles. A pouca ligação das formas belas do ideal do amor cortês com a realidade do noivado e do casamento. Fez com que esse elemento de jogo. De conversação e de prazer literário pudesse se desenvolver livremente em tudo que se referisse a refinada vida amorosa. O ideal do amor. A bela ficção de fidelidade e sacrifício. Não tinha lugar nas considerações bastante materiais que levavam ao casamento. Sobretudo ao casamento da nobreza. Só se podia vivenciar esse ideal na forma de um jogo encantador ou edificante. O torneio dava um jogo do amor romântico a sua forma heroica. A ideia pastoral fornecia a sua forma idílica. O beijo com uma folha isolante aparece outras vezes. Compare a nossa expressão. Em holandês. Ele não põe nenhuma folha na frente da boca. Equivalente à expressão ele não tem papas na língua. Em português. N.E. A imagem idílica da vida a forma cavaleiresca de vida estava repleta de ideais de beleza, virtude e utilidade. Se a analisássemos com um olhar relista sóbrio, como fez Comines, toda essa celebrada chevalere, cavalaria, pareceria inútil e falsa. Um espetáculo artificial. Um anacronismo ridículo. Ficavam de fora os verdadeiros motivos que impeliam as pessoas a agir e que determinavam a sorte dos estados e das sociedades. Se a utilidade social do ideal cavaleiresco se tornara extremamente fraca, mais enfraquecido ainda estava o seu lado ético. Ou seja, a prática da virtude. Coisa que também era reivindicada por esse ideal. Considerando as aspirações deveras espirituais, toda essa vida nobre não passava de pecado e vaidade. Mas, mesmo do ponto de vista puramente estético, o ideal era deficiente. Até a beleza dessa forma de vida podia ser negada em todos os sentidos. Ainda que o ideal cavaleiresco às vezes parecesse atraente aos burgueses, a própria nobreza dava sinais de grande cansaço e insatisfação. O belo jogo da vida na corte era intrincado, falso, agitado em demasia. Era preciso deixar aquela arte de viver tão exaustivamente elaborada e buscar segurança na simplicidade e na paz. Havia dois caminhos que levavam para longe do ideal cavaleiresco. Um voltado à vida real ativa e ao moderno espírito de investigação. E outro que conduzia a uma renúncia do mundo. Mas este último dividia-se em dois. Como o Y de Pitágoras, a linha principal era aquela da vida espiritual autêntica. Enquanto a linha lateral mantinha-se à margem do mundo e de seus prazeres. O anseio pela vida mais bela era tão forte que, mesmo onde se reconhecia a vaidade e a imoralidade da vida cortesã e guerreira, um outro caminho parecia se abrir para a beleza terrena. Para um sonho ainda mais doce e luminoso. A velha ilusão da vida bucólica continuava a brilhar como uma promessa de felicidade natural. Mantendo o mesmo esplendor desde a época de Teócrito. Parecia que era possível libertar-se sem lutar. Mediante uma fuga para longe da rivalidade cheia de ódio e de inveja por honras vãs status social. Para longe do luxo e da pompa opressivos e exagerados. Longe da guerra cruel e perigosa. O elogio da vida simples era um tema que a literatura medieval havia herdado da antiguidade. Não é idêntico ao gênero pastoral. Trata-se na verdade da expressão, uma positiva e outra negativa, de um mesmo sentimento. O gênero pastoral descreve a antítese positiva da vida cortesã. A expressão negativa consiste na fuga da corte, no louvor da orelha mediocritas, mediocridade áurea, na renúncia do ideal de vida aristocrático, do qual se escapa através do estudo, do repouso solitário ou do trabalho. Mas os dois motivos confluem constantemente. Quanto ao tema da miséria da vida na corte, João de Salisbury e Walter Mappi, já no século XII, haviam escrito seus tratados sobre as frivolidades dos cortesãos, de Nugis Curiel I. Na França do século XIV, o tema ganhou sua expressão clássica num poema de Pilipe de Vitry, Bispo de Mou, que era músico e poeta e muito estimado por Petrarca, Lidite de Franck e Gontier. A fusão com o gênero pastoral é completa. Sobre a folhagem verde, sobre a deliciosa relva, junto a um rumoroso regato e uma fonte límpida, encontrei uma cabana portátil. Ali, Gontier e a dama Elaine comiam queijo fresco, leite coalhada, creme, nata, maçã, noz, ameixa, pera, alho e cebolas, xalotas picadas sobre um pão rústico, com sal grosso, para melhor se beber. Depois da refeição, eles se beijam, e a boca e o nariz. O liso e o barbudo, ete bolche etnes, poli ete bien barbui. Em seguida, Gontier adentra o bosque para cortar uma árvore, enquanto a dama Elaine se põe a lavar as coisas. Jô e Gontier em abatante som a árvore de Elmercer de Savi e Seuri. Ni sai, ditiu, que som te pilios de marbre. Pomou Luizans, murs vistos de Painkituri. Gina e paur de traizontes sui sobs bea o semblante. Ni coen poesona soi em vaisse ao dor. Gina e lateste nu e devante tirante. Ni genui o que se ploei. Verge do ser jamais ni me deboute. Cajusques la ni mesprente convoitize. Ambicium, ni lexere gloute. Labour mi paistin joie e elze franchise. Mou jamilane ete limousans faile. Ete que este a seis. Ditombeu na vonscure. Lorsgide, las. Cerf de Curniva ultima ele. Mas Frank Gontier valtinho jamipure. Ouvi Gontier cortando sua árvore. Agradecendo a Deus por sua vida segura. Não sei, disse ele. O que são pilares de mármore? Maçanetas brilhantes. Paredes decoradas com quadros. Não temo, sob uma bela aparência. A traição oculta. Nem ser envenenado em taça d'ouro. Diante de um tirano, não fico de cabeça descoberta. Nem meu joelho para ele se dobra. Bastão de porteiro jamais me expulsa. Pois não me levam até ela a ganância, a ambição, nem a ave da glutonaria. O trabalho me alimenta em alegre liberdade. Amo muito Elaine e sem dúvida ela a mim. E isso basta. Não temos medo da sepultura. Então eu disse. Que pena. O escravo da corte não vale um vintém. Mas um Gontier livre vale uma gema pura em ouro. Esse poema tornou-se para gerações seguintes expressão clássica do ideal de uma vida simples. Repleto de segurança e independência. O gozo da moderação. Saúde, trabalho e amor conjugal sem complicação. Eustache Deschamps cantou o louvor da vida simples e da aversão a corte em numerosas baladas. Entre outras. Ele nos dá uma imitação fiel de Frank Gontier. Em retornante do Unicurso Verane ou Javoi longuemente Sejorné. Em um bosque de Susunifontaine trouvai Robin e Lee Frank. Em Chapele. Chapeaus de flores avôte seus afoblés de Susonchef. Etimarion Saderon e ponto 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 dois no retorno de uma corte. Onde por um longo tempo fiquei. Num bosquezinho junto a uma fonte encontrei Robin. O livre. Coroado. Guirlanda de flores ele colocara sobre sua cabeça. E Marion. Sua amada. Ele amplia o tema zombando da cavalaria e da vida guerreira. Com uma seriedade sóbria. Ele lamenta a miséria e a crueldade da guerra. Não há posição pior do que do guerreiro. Os sete pecados capitais são seu trabalho diário. A ganância e a vonglória são a essência da guerra. Givu e o menedor em Havan estátimo em. Que estimam a opinião. Guerra e lá se erete vive em laborante. Guerra e mener neste que dampina se 1.3. Quero viver de agora em diante no estado médio. Essa é a minha decisão. Deixar a guerra e viver trabalhando. Guerrear não passa de danação. Então. Ou ele amaldiçoa com deboche quem quisesse desafiá-lo. Ou pede a dama pela qual querem lhe impor um duelo que o proíba expressamente de lutar. Mas na maioria das vezes os poemas tratam do tema da própria orelha mediocritas. Gine riqueira de alfosco e humildoente. E simão de luz servir e te loer. Vivre por moi. Cotentieri ou por puinte. Alconcheval por mon labor porter. Et que jipui e simão stati governer moi anemente. Em graça. Sans envi. Sans tropa vor et sans pain demander. Caral Jor do Estila plus Seurivier. 1.5 Só peço a Deus que a mim permita neste mundo servi-lo e louvá-lo. Viver para mim mesmo. Com túnica inteira um jibão. Um cavalo para carregar o meu trabalho. E que eu possa manter o meu estado mediocremente. Em graça. Sem inveja. Sem ter demais nem ter desmolar. Pois esta é hoje a vida a mais segura. A busca por glória e fortuna não traz nada além de desgraça. O homem pobre é feliz e está satisfeito. Vive uma vida ao longo e tranquila. Um ovo erete uns pobres chartons o amalvestus. De xirez et de xaux. Mais em ovrante prante ingressa estrava o que zetiliement fight som elvifenir. Parnuit dort bien. Por si uns teos coelos loyaux voite quatre roes et leorhegne fernir. 6. Um trabalhador. Um pobre cocheiro. Anda mal vestido. Em farrapos e descalço. Mas. Lagutando. Faz seu trabalho com prazer. E alegremente o termina. A noite. Dorme bem. Por isso um coração leal como esse vê acabar quatro reis e seus governos. A ideia de O Trabalhador Simples sobreviver a quatro reis agradou tanto ao poeta que lhe a empregou repetidamente. 7. O editor da obra poética de Deschamps. Gaston Reinaldi. Acredita que todos os poemas de mesmo teor oito. Sendo que a maior parte deles está entre o melhor que Deschamps compôs. Devem ser atribuídos a sua última fase. Quando ele. Destituído de seus cargos. Abandonado e decepcionado. Compreendeu a vaidade da vida na corte. 9. Ele teria. Portanto. Se arrependido. Ou seria antes uma reação. Um sinal de cansaço. Imagino que a própria nobreza. Em meio a sua vida de paixões palpitantes e de cessos. Ansiava por essas criações e apreciava o seu poeta profissional. Que mais uma vez prostituiu seu talento para satisfazer-lhes a mais graça e vontade de rir. O círculo onde se cultivava esse tema do minoas preso pela vida cortesã é dos primórdios do humanismo francês. Por volta de 1400. Estreitamente ligado a partido da reforma dos grandes concílios. O próprio Pierre Delis. Grande teólogo e político da igreja. Compõe. Como contrapartida ao Frank Gontier. Um retrato do tirano cuja vida serviu é repleta de temores. 10. Seus companheiros espirituais empregam a recém-renovada forma epistolar latina para isso. Assim fizeram o Nicolás de Clemanges 11 e o seu correspondente Jean de Montreuil. 12. A esse círculo pertencia o milanês Ambrosius de Melies. Secretário do Duque de Orleans. Que escreveu uma epístola literária a Gontier com em que um cortesão tenta dissuadir seu amigo de entrar nos serviços da corte. 13. Essa epístola. Ela própria caída no esquecimento. Foi traduzida pelo famoso poeta da corte Alain Chartier e ganhou um lugar em suas obras sob o título Lee Curial. 14. Mais tarde. Lee Curial foi novamente traduzida para o latim pelo humanista Robert Gaguin. 15. Um certo Charles de Rochefort tratou o tema na forma de um poema alegórico. No estilo do romã de La Rose. O seu Labusain Cur. A ilusão na corte. Fora atribuído ao rei René. 16. Jean Meshnot compõe poemas como os de todos os seus antecessores. 17. 18. Iriberg. 18. Iriberg. 18. 19. 20. 20. 21. 22. 23. 26. 26. Cego e independência, essas são as coisas boas pelas quais se quer fugir da corte para levar uma vida simples de trabalho e moderação, em meio à natureza. Esse é o lado negativo do ideal. Porém, o lado positivo não é tanto a alegria do trabalho e a simplicidade em si, e sim o prazer do amor natural. Em seu sentido essencial, a pastoral é mais do que um mero gênero literário. Não se trata de descrever a vida pastoril com seus prazeres simples e naturais, mas de viver conforme seus princípios. Trata-se de uma imitatio, imitação. Existia uma ficção de que a tranquila naturalidade do amor se concretizava na vida pastoril. Era para lá que se queria fugir, se não na realidade, ao menos em sonho. Muitas vezes o ideal pastoril serviu de remédio para libertar os espíritos das garras de uma dogmatização e formalização extremas do amor. Desejava-se ardentemente a libertação das ideias opressivas de fidelidade e veneração cavaleirescas, assim como do aparato intrincado da alegoria. Também queriam se libertar da rudeza, do egoísmo e dos pecados sociais da vida amorosa real. Um amor simples e fácil em meio aos prazeres inocentes da natureza. Assim parecia ser a sorte reservada a Robin e Marion, a Gontier e a Leine. Eram eles os felizes, os invejáveis. O vilão que fora tão ridicularizado, por sua vez, torna-se o ideal. A idade média tardia, no entanto, ainda é tão profundamente aristocrática e tão vulnerável a ilusão bela que o entusiasmo pela vida natural não consegue conduzir a um realismo vigoroso. Sua aplicação continua limitada a uma ornamentação artificiosa dos costumes cortesãos. Quando a nobreza do século XV brinca de pastor e pastora, o conteúdo desse jogo em termos de um culto verdadeiro da natureza e de uma admiração genuína da simplicidade do trabalho ainda é muito tênue. Três séculos mais tarde, quando Maria Antonieta ordenha vacas e faz manteiga no Trianon, o ideal já está preenchido com a seriedade dos fisiocratas. Natureza e trabalho se tornaram as grandes divindades adormecidas da época. Mesmo que a cultura aristocrática continuasse a transformá-los num jogo. Quando, por volta de 1870, a juventude intelectual russa se mistura com o povo, para viver como camponeses em prol dos camponeses. Nesse momento o ideal havia adquirido uma amarga seriedade. E também ali sua realização se revelou uma ilusão. Existia uma forma poética que representava a transição entre o gênero pastoral propriamente dito e a realidade. A pastorele, o poema curto que canta a aventura oportuna do cavaleiro com a mocinha camponesa. Ali, o erotismo direto encontrou uma forma nova e elegante que o eleva acima do vulgar. Mantendo mesmo assim todo o encanto do natural. Poder-se-ia compará-lo a algumas cenas de guia de mal passante. O sentimento será realmente pastoral apenas quando o próprio amante também se imaginar como um pastor. Com isso desaparece qualquer contato com a realidade. Todos os elementos da concepção cortês de amor são simplesmente transportados para um ambiente pastoril. Uma terra dos sonhos ensolarada envolve o desejo numa névoa de música de flota e de algaravia de pássaros. É um som alegre, pois mesmo as tristezas do amor, os desejos e as queixas, o sofrimento de quem foi abandonado, são incorporados nesse doce som. No gênero pastoral, o erotismo sempre retoma o contato com o prazer da natureza, algo imprescindível. Dessa forma, o gênero pastoral passa a ser o campo em que se desenvolve a expressão literária do sentimento da natureza. De início, ele não se ocupa em descrever a beleza da natureza, mas sim os prazeres imediatos do sol e do verão, da sombra e da água fresca, das flores e dos pássaros. A observação e a pintura da natureza vem apenas em segundo plano. O objetivo principal continua sendo o sonho do amor. Todo o realismo gracioso oferecido pela poesia pastoril aparece como um subproduto. A descrição da vida no campo em um poema como Lidite de La Pastore, de Gistine de Pizan, inaugura um gênero. Uma vez assimilado como ideal cortesão, o pastoril se transforma numa máscara. Pode-se vestir tudo com o traje pastoril. As esferas da fantasia idílica e do romantismo cavaleiresco se fundem. Um torneio encenado como se fosse uma peça pastoril. O rei René mantém o seu desfile da pastora, Paz d'Armes de La Bergeri. Parece que os contemporâneos realmente viam algo de verdadeiro naquele espetáculo. Chastelline confere um lugar à vida pastoril do rei René entre as maravilhas do mundo. Mervelles do Monde. Já em Rue de Sesse livro devenir bergerete safeme gentile de si mesmo e mistir. Portante la panetiere. Loulette et chapeau. Logiens sur la bruyere ao pres de Leortropel. .18 Eu vi um rei da Sicília virar pastor e sua nobre mulher com a mesma ocupação. Eles levavam a cesta de pão, o cajado e o chapéu. Moravam na charneca junto de seu rebanho. Em outro momento, o gênero pastoral servirá para emprestar uma aparência poética sátira a política mais caluniosa. Não há criação mais singular do que o longo poema Pastor e o li Pastor Alete. .19 O autor, partidário dos Borguinhões, abordou o assassinato de Luís Jorlemes com essa roupagem encantadora para desculpar o crime de João sem medo e aliviar o ódio partidário Borguinhão. Leonet é o nome pastoril de João. E Tristifer, o Jorlemes, a atmosfera fantasiosa de danças e adornos florais é construída de maneira maravilhosa. Mesmo a batalha de Azincu é descrita nos trajes da pastoral. .20 Nas festas cortesas, o elemento pastoral nunca está ausente. Ele era excepcionalmente adequado para as mascaradas, que, como entremetes, davam brilho aos banquetes, e era especialmente apropriado para alegorias políticas. A imagem do soberano como pastor e o povo como seu rebanho já penetraram o espírito por um outro lado. Os pais da igreja haviam ensinado que a origem do estado era uma sociedade pastoral. Os patriarcas tinham vivido como pastores. O papel correto de uma autoridade pública, fosse secular ou espiritual, não era dominar, e sim cuidar. Sangue Neur, tu és de Diel Berger, guarde-seis bestes loyalmente, metes-lesem shampoo em Berger, mas niles perdes alcune em mente, porta-pene auras bomba e mente em bien-li-gardante, et sinum, amalheur e ressuscino 1.21 Senhor, tu és o pastor de Deus, guarde-os seus animais lealmente, conduze-os ao campo ou ao palmar, mas não os percas de modo algum, serás bem recompensado por teu esforço de os guardares bem, e caso não, recebeste-se nome de pastor em má hora. Nesses versos extraídos de Les Lunetas diz Princes, de Jean Meshnot, não há uma representação pastoral propriamente dita. Contudo, logo que se tentava representar visualmente algo assim, as duas noções se juntavam de imediato, a do príncipe como guardião e a do pastor simples, um intremete numa festa de casamento de bruges, em 1468, enaltecia as primeiras soberanas como as pastoras nobres, que em outro tempo foram as pastoras e guardiãs das ovelhas do lado de cá, nobles benjires que par-se-devante-ont-esté-pastor-es-et-gardes-des-brebis-de-par-dessa-vírgula. 22 Um espetáculo em Valenciennes, por ocasião do retorno da França de Margarida da Áustria em 1493, mostrou totalmente em estilo pastorio. Lito Altenbergeri, como país havia se recuperado de sua destruição. 23 Nós todos conhecemos o pastoral político de Dileu Endalers. A imagem do rei como pastor também aparece no Ilhomus, oilof misnar mischapendias sigim groternot, o erder saunietis lapem, ao sigis nuverstroite. Adeus, minhas pobres ovelhas, que estás em grande necessidade, vosso pastor não há de dormir enquanto estejais vós dispersas. Mesmo na guerra de verdade as pessoas brincam com a fantasia pastoral. As bombardas de Carlos, o temerário, em Gransum, são chamadas de o pastor e a pastora, Libergeret e Labergeri. Quando os franceses debocham dos flamengos, dizendo que não passam de pastores, incapazes de realizar o ofício militar, Felipe de Ravenstein parte para o campo de batalha com 24 nobres trajados de pastor. Com cajado e cesto de pan. 26 A representação dos pastores de Belém na encenação dos mistérios incluía quase naturalmente os temas pastorais. Aqui, porém, o caráter sagrado do tema proibia qualquer alusão amorosa, e os pastores precisavam atuar sem as pastoras. 27 Assim como a oposição entre o amor fiel cavaleiresco e as ideias do Romã de La Rose havia fornecido material para uma elegante querela literária. O ideal pastorio também foi tema de uma disputa semelhante. Do mesmo modo, sentia-se que as mentiras eram óbvias demais e que era preciso ridicularizá-las. Quão pouco a vida colorida, exagerada e hiperbolicamente artificializada da aristocracia tardo-medieval se assemelhava ao ideal de simplicidade, liberdade e amor fiel, despreocupado em meio à natureza. O tema do Frank Gontier de Felipe de Vitry, um tipo da simplicidade da Idade de Ouro, ganhou infinitas variações. Todos afirmavam desejar a refeição de Frank Gontier na relva. A sombra do árvoredo, com a dama Elaine, seu menu de queijo, manteiga, creme, maçãs, cebolas e pão preto, seu alegre trabalho de lenhador, seu espírito de liberdade e despreocupação. Mon pain est bon, ni faute que nuis me veste, leal est sainco a boire swing clean, geni dobit ni tiranti ni venin. 28 Meu pão é bom, ninguém precisa me vestir, a água que quero beber é boa, não temo nem tirano nem veneno ponto às vezes saia-se um pouco do personagem. O mesmo Eustache Deschamps, que em vários momentos canta a vida de Robine Marion e o louvor à simplicidade natural e à vida laboriosa, deplora o fato de a corte dançar ao som da cor na musa. Esse instrumento dos homens selvagens. Sete instrumentos de zonis bestialux, vírgula ponto 29 mas foram necessários a sensibilidade muito mais profunda e o ceticismo aguçado de François Villon para que se conseguisse enxergar toda a falsidade desse belo sonho de vida. Há um deboche impedoso na balada Les Contredis, Frank Gontier. Villon contra a põe de modo cínico a despreocupação do camponês ideal ao seu prato de cebolas que provoca um hálito forte, que causente forte a lime, e seu amor sobre a roseira ao conforto do pároco gordo que desfruta dos prazeres do amor em um quarto bem imobiliado, com lareira, um bom vinho e uma cama macia. E o pão preto e a água de Frank Gontier, todos os pássaros daqui até a Babilônia, tos lesões e alux de si em Babilônia, não fariam com que Villon passasse por aquilo nem sequer por uma manhã. 30 assim como ocorre com o belo sonho de coragem cavaleiresca, é necessário repudiar como falsas e mentirosas as outras formas em que a vida amorosa pretendia se transformar em cultura. Nem o vinerado ideal de fidelidade cavaleiresca casta e nobre, nem a volúpia refinada do romã de la Rose, nem a fantasia açucarada e fácil da pastoral podiam resistir à tempestade da própria vida. Essa tempestade soprava de todos os lados. Do lado espiritual, ressoa a maldição de tudo o que diz respeito ao amor, pois o sexo é o pecado que perverte o mundo. No fundo do cálice resplandecente do romã de la Rose, o moralista vê toda a borra amarga. De onde vem, indaga Gerson, de onde vem os bastardos, de onde vem os infanticídios, os abortos, de onde vem o ódio e o envenenamento nos casamentos? 31 do lado das mulheres ressoa uma outra acusação. Todas essas formas convencionais do amor são obra masculina. Mesmo quando assume formas idealizadas, a cultura erótica como um todo permanece completamente masculino e egoísta. O que mais seria a difamação sempre repetida contra o casamento e as fraquezas da mulher? A infidelidade e a vaidade delas, além de um pretexto para o egoísmo masculino. A toda essa difamação, tenho apenas uma resposta. Diz Cristine de Pizan, não foram as mulheres que escreveram os livros. 32 Na verdade, não há muitos rastros, nem na literatura erótica, nem na literatura religiosa da Idade Média, a serem descobertos de compaixão genuina em relação à mulher e a sua fragilidade, aos gritos e sofrimentos que o amor lhe ocasiona. A compaixão formalizara-se na ficção do ideal cavaleiresco de libertação da virgem, em que de fato não passava de estímulo sensual e autossatisfação masculina. Depois de o escritor de lês 15 joias de mariage, as 15 alegrias do casamento, enumerar todas as fraquezas das mulheres em uma sátira enfadonha e com cores pálidas. Ele se propõe também a descrever a injustiça para com elas. 33 Mas acaba não o fazendo. Se quisermos encontrar a manifestação de uma voz delicada e feminina, será preciso recorrer aos versos da própria Gestine, Dulce Chose e Estique e Mariage, Chilipo e Esbien Parmo e Prover. 34 O casamento é algo suave. Posso prová-lo muito bem por mim mesma. Mas quão fraca a sua voz de uma única mulher contra esse coro ridículo, em que a licenciosidade vulgar concordava com o sermão moralista. Há uma distância tênue entre o desprezo da mulher nas homilias e a negação grosseira do amor ideal pela sensualidade prosaica, pela sabedoria de mesa de bar. O belo jogo do amor como forma de vida continuou a ser jogado no estilo cavaleiresco, no gênero pastoral e na montagem engenhosa da alegoria da Rosa. E, embora de todos os lados se ouvisse a negação de toda essa convenção, mesmo assim essas formas mantiveram o seu valor na vida e na cultura até muito tempo depois da Idade Média, pois as formas com as quais o ideal do amor precisa ser encoberto são poucas e para todas as épocas. De Leon Dalleres, peça de um ato de Joost van den Vondel, 1587 a 1679, dramaturgo e escritor holandês. N. I. O hino nacional holandês. N. E.